Quatro estações, de Stephen King. Leitura de orelha. Um homem acusado injustamente pela morte da esposa tenta descobrir a forma de escapar de uma prisão de segurança máxima. O relacionamento doentio entre um adolescente de 13 anos e um velho nazista. Um grupo de jovens amigos e um encontro marcante com a morte. Uma jovem mãe corajosa e a luta insana para ter o filho. Mais uma vez, o talento genial de Stephen King nos surpreende com quatro histórias fascinantes. Dessa vez, entretanto, demônios não irrompem com risos satânicos de guarda-roupas, nem vampiros se divertem à luz da lua. É no banal cotidiano que a crueldade se revela, em gestos sutis, nos desejos mais malévolos, no que há de mais terrível e mesquinho na natureza humana. Ao mesmo tempo, dessas histórias independentes surgem personagens apaixonantes, figuras inesquecíveis para compor a já extensa galeria de grandes personagens criados por King. As histórias que compõem as quatro estações foram escritas imediatamente depois de um romance. Segundo o autor, é como se, ao terminar um de seus longos trabalhos, ainda tivesse gasto suficiente para produzir um romance curto. Algumas delas renderam filmes célebres, como Um Sonho de Liberdade, baseado em Rita Hayworth e A Redenção de Shao Shank, e Conta Comigo, inspirado em O Corpo. Em quatro estações, Stephen King se distancia do sobrenatural e mergulha no dia a dia de personagens comuns, construindo histórias envolventes que arrastam o leitor até a última página. O mestre do terror americano comprova aqui seu talento como um dos melhores ficcionistas da literatura contemporânea. Leia também de Stephen King O que alimenta cada segundo de sua vida? Um sonho de liberdade. Um jovem adolescente fascinado pelo terror dos campos de concentração nazista. O duelo extremo entre bem e mal, quando ele conhece um dos mais cruéis torturadores do terceiro Reich. Um grupo de jovens amigos divididos entre o fascínio e o horror, diante do corpo de um menino morto. Os encontros e desencontros que os levam à vida adulta. Uma jovem grávida e sua luta insana para conceber o primeiro filho. Uma trágica história de amor e morte. Stephen King presenteia seus leitores com histórias curtas, densas, surpreendentes. Um mergulho nos estranhos labirintos da mente humana. Quatro estações Faz parte da coleção de obras esgotadas de Stephen King, reeditadas em novo formato pela Objetiva. É oportunidade ansiosamente esperada por seus leitores fiéis, que não abrem mão de uma boa dose de terror. Vale a pena se arrepiar de novo com mais esta trama de suspense do grande mestre americano. Stephen King Quatro estações O importante é a história, e não o narrador. Ações indecentes são baratíssimas ACDC Eu o ouvi através da videira Norman Whitfield Tudo se vai, tudo passa. A água corre e o coração esquece Flaubert Sumário Primavera Eterna CD 1 Verão da corrupção CD 2 Outono da inocência CD 5 Inverno no clube CD 7 Pós-fácil CD 8 CD 1 Primavera Eterna Rita Hayworth E a redenção de Shawshank Existe um cara como eu em toda a prisão estadual e federal da América, eu acho. Eu sou o cara que pode conseguir as coisas para você. Cigarros comprados prontos, um baseado se você preferir, uma garrafa de conhaque para comemorar a formatura de segundo grau de seu filho ou sua filha, ou quase qualquer coisa. Isto é, qualquer coisa é dentro dos limites da razão. Nem sempre foi assim. Vim para Shawshank, quando tinha apenas 20 anos, e sou um dos poucos membros de nossa pequena família feliz disposto a confessar o que fiz. Cometi um assassinato. Fiz uma grande apólice de seguros para minha mulher, três anos mais velha do que eu, e depois mexi no freio do Chevrolet Sport que o pai dela nos dera de presente de casamento. Saiu tudo exatamente como eu tinha planejado, a não ser ela ter dado carona à vizinha e seu bebê no caminho para a cidade de Kestel, Rio. O freio partiu, e o carro, ganhando velocidade, entrou pelos arbustos à beira da praça. Testemunhas disseram que devia estar a 80 por hora, ou mais, quando se chocou contra a base da estátua da Guerra Civil e explodiu em chamas. Também não tinha planejado ser preso, mas fui. Ganhei uma entrada gratuita para uma temporada neste lugar. Em Maine, não há pena de morte, mas o promotor público fez com que eu fosse julgado pelas três mortes e recebesse três penas de prisão perpétua para cumprir, uma depois da outra. Isso adiava minhas chances de receber liberdade condicional por muito, muito tempo. O juiz chamou o que fiz de um crime bárbaro, abominável. E foi mesmo. Mas agora faz parte do passado. Vocês podem procurar nos arquivos amarelados do Cal de Castle Rock, onde as manchetes enormes anunciando minha condenação parecem meio estranhas e antiquadas, junto às notícias sobre Hitler, Mussolini e a sopa de letrinhas das agências de Franklin Delano Roosevelt. Vocês perguntam se me reabilitei? Nem sei o que quer dizer esta palavra em termos de prisão e castigos. Acho que é palavra de político. Pode ter algum outro significado e pode ser que eu venha a ter uma chance de descobrir, mas isso faz parte do futuro. Uma coisa sobre a qual os presos aprendem a não pensar. Eu era jovem, bonito e da zona pobre da cidade. Engravidei uma bela garota mal-humorada e cheia de vontades que morava numa das lindas casas antigas da Carbine Street. Seu pai era a favor do casamento se eu me empregasse na ótica que ele possuía e subisse na vida. Descobri que o que ele queria realmente era manter-me sob o seu teto e seu domínio, como um cachorrinho temperamental que ainda não foi bem domesticado e pode morder. Tanto ódio acumulado finalmente me levou a fazer o que fiz. Se tivesse uma segunda chance, não faria de novo, mas não tenho certeza se isso quer dizer que me reabilitei. De qualquer maneira, não é sobre mim que quero falar. Quero lhes falar sobre um cara chamado Andy dos Fresn. De qualquer maneira, não é sobre mim que quero falar. Quero lhes falar sobre um cara chamado Andy do Fresn. Mas antes de poder falar sobre Andy, preciso explicar algumas outras coisas a meu respeito. Não vai demorar. Como disse antes, sou o cara que consegue coisas aqui em Shawshank há quase 40 anos. E não são só artigos de contrabando, como cigarros especiais e bebidas, embora esses artigos sempre encabecem a lista. Já consegui milhares de outros artigos para os homens que cumprem sua pena aqui, alguns dos quais perfeitamente legais, embora difíceis de conseguir num lugar onde você veio para ser punido. Havia um camarada que veio para cá por estuprar uma menina e se exibir para uma dúzia de outras. Consegui para ele três peças de mármore rosa de Vermont, com as quais fez três esculturas lindas, um bebê, um garoto de 12 anos e um rapaz barbado. Chamou-as às três idades de Jesus. E estão agora na sala de visitas de um homem que foi governador deste estado. O nome do qual vocês devem lembrar se cresceram no norte de Massachusetts é Robert Alan Cote. Em 1951, ele tentou assaltar o First Mercantile Bank de Mechanic Falls. E a tentativa acabou numa chacina. Seis mortos, dois deles membros da quadrilha, três reféns e um jovem policial que levantou a cabeça na hora errada e levou uma bala no olho. Cote tinha uma coleção de moedas. Claro que não iam deixar que ficasse com elas aqui, mas, com uma ajudazinha de sua mãe e de um intermediário que dirigiu o caminhão da lavanderia, pude conseguir isso para ele. Eu lhe disse, Bob, você deve estar maluco de querer ter uma coleção de moedas neste hotel cheio de ladrões. Ele me olhou, sorriu e falou, sei onde guardar. Ficará em lugar seguro. Não se preocupe. E ele estava certo. Bob Cote morreu de tumor cerebral em 1967, mas aquela coleção nunca apareceu. Já consegui chocolates para os detentos no dia dos namorados. Consegui três daqueles milkshakes verdes que o McDonald's serve no dia de São Patrício para um irlandês maluco chamado O'Malley. Consegui até uma sessão da meia-noite de Garganta Profunda e o Diabo e Miss Jones para um grupo de 20 homens que fizeram uma vaquinha para alugar os filmes. Embora tenha acabado passando uma semana na solitária por essa pequena travessura. É o risco que se corre quando você é o cara que arranja as coisas. Já consegui obras de referência e livros de sacanagem. Novidades engraçadas como aparelhinhos para dar choque quando se aperta a mão de alguém. Pode mico. E mais de uma vez consegui para os perpétuos calcinhas de suas esposas ou namoradas. E imagino que você saiba o que um cara aqui faz com essas coisas nas longas noites em que o tempo se arrasta como uma lesba. Não consigo todas essas coisas de graça. E, para alguns artigos, o preço é alto. Mas não faço só pelo dinheiro. De que vale o dinheiro para mim? Nunca vou ter um Cadillac nem viajar para a Jamaica por duas semanas em fevereiro. Faço pelo mesmo motivo que um bom açougueiro só lhe vem de carne fresca. Adquiri uma reputação e quero mantê-la. As duas únicas coisas que me recuso a conseguir são armas e drogas pesadas. Não vou ajudar ninguém a se matar, nem a matar os outros. Já tenho homicídio nas costas para a vida inteira. É, sou um Neyman Marcos profissional. E, assim, quando Andy Dufresne se aproximou de mim em 1949 e perguntou se eu poderia trazer Rita Hayworth clandestinamente para a prisão, respondi que isso não seria problema. E não foi mesmo. Andy tinha 30 anos de idade quando veio para Shawshank, em 1948. Era um homem baixo, bem arrumado, de cabelos ruivos e mãos pequenas e ágeis. Usava óculos de aros e de ouro. Suas unhas estavam sempre bem aparadas e limpas. É uma coisa engraçada de lembrar a respeito de um homem, eu acho. Mas isso parece resumir Andy para mim. Sempre parecia estar usando gravata. Lá fora tinha sido vice-presidente do departamento de crédito de um grande banco de Portland. Um bom trabalho para um homem tão jovem como ele, principalmente se você levar em conta como a maioria dos bancos é conservadora, e multiplicar esse conservadorismo por 10 na Nova Inglaterra, onde as pessoas não gostam de confiar seu dinheiro a um homem qualquer. A não ser que ele esteja careca, manco e esteja constantemente puxando as calças para botar a cinta protetora da Ayrton no lugar. Andy estava na prisão por assassinar sua mulher e o amante dela. Como Ashki já disse, todo homem na prisão é um homem inocente. Ah, eles citam essa passagem do jeito que aqueles pregadores fanáticos na TV lêem o livro das revelações. Foram vítimas de juízes de coração de pedra e saco do mesmo material, de advogados incompetentes, de conspiração policial ou má sorte. Citam a passagem, mas você vê algo diferente no rosto deles. A maioria dos presos são tipos ordinários, ruins para eles e para os outros, e seu maior azar foi suas mães terem levado a gravidez até o fim. Durante todos os anos que passei em Shawshank, houve menos de 10 homens nos quais acreditei quando me disseram que eram inocentes. Andy do Frensley foi um deles, embora eu só tenha me convencido de sua inocência ao longo dos anos. Se eu tivesse no júri que ouviu seu processo no Supremo Tribunal de Portland durante seis tumultuadas semanas em 1947 e 1948, também teria votado a favor da condenação. Foi um processo dos diapos, um daqueles bem picantes, com todos os ingredientes a que se tinha direito. Havia uma bela garota com relações na sociedade, uma personalidade do esporte local, ambos mortos, e um jovem e eminente homem de negócios no banco de réus. Tudo isso e mais todo o escândalo que jornais podiam ensinar. A acusação foi rápida, o julgamento só demorou tanto porque o promotor estava planejando candidatar-se à Câmara de Deputados e queria que os eleitores tivessem bastante tempo para olhar sua cara. Foi um espetáculo de circo forense. Os espectadores formaram filas desde as quatro horas da manhã, apesar da temperatura abaixo de zero, para garantir seus lugares. Os fatos da condenação que Andy nunca contestou foram os seguintes. Que ele tinha uma esposa, Linda Collins, do Fresney, que em junho de 1947, ela demonstraria interesse em aprender golfe no Counter Club de Falmont Hills, que ela realmente teve aulas durante quatro meses, que seu instrutor era o profissional de golfe de Falmont Hills, Glenn Quentin, que no final de agosto de 1947, Andy soube que Quentin e sua esposa eram amantes, que Andy e Linda, do Fresney, discutiram violentamente na tarde de 10 de setembro de 1947, que o motivo da discussão foi a infidelidade dela. Ele declarou que Linda admitiu estar contente por ele saber de tudo. Andar às escondidas, disse ela, era desgastante. Ela contou a Andy que planejava conseguir o divórcio em Reno. Andy disse que preferia vê-la no inferno, a vê-la em Reno. Ela saiu para passar a noite com Quentin, o bangalô alugado por ele perto do campo de golfe. Na manhã seguinte, a faxinane encontrou os dois mortos na cama. Cada um tinha levado quatro tiros. Este último fato foi o que mais pesou contra Andy. O promotor com aspirações políticas exagerou um bocado na sua exposição inicial e em seu resumo final do processo. Andrew, do Fresney, disse ele, não era o marido enganado em busca de vingança furiosa contra a esposa traidora. Isso, disse o promotor, seria compreensível e até justificável. Mas a vingança tinha sido uma grande frieza. Reflitam, esbravejou o promotor para o júri. Quatro e quatro. Não apenas seis, mas oito tiros. Tinham atirado até esvaziar o revólver. E aí parou para poder carregar e atirar neles mais uma vez. Quatro para ele e quatro para ela, clamou o son de Portland. O Register de Boston apelidou-o de assassino do número par. Um vendedor da casa de pinheiros Wise, em Levenstone, testemunhou que vender um revólver Policy Special 38 de seis tiros para Andrew, do Fresney, apenas dois dias antes do duplo assassinato. Um garçom do bar, do clube, testemunhou que Andy tinha chegado por volta às sete horas da noite, no dia 10 de setembro, engoliu três whiskeys puros no período de 20 minutos. Quando levantou do banco junto ao balcão do bar, disse ao garçom que ia à casa de Glenn Quentin e que ele, o garçom, podia ler o resto nos jornais. Outro vendedor, este de uma loja de conveniência a pouco mais de um quilômetro da casa de Quentin, disse no tribunal que do Fresney tinha entrado na loja por volta das 20h45 naquela mesma noite. Comprou cigarros, três garrafas de cerveja e alguns panos de prato. O médico lexista do condado comprovou que Quentin e a mulher de do Fresney foram assassinados entre 11h da noite e 2h da manhã dos dias 10 e 11 de setembro. O detetive da Procuradoria-Geral, encarregado do caso, declarou que existia um desvio na entrada a menos de 100 metros do Bangalô e que, na tarde de 11 de setembro, três provas foram colhidas nesse desvio. Primeira, duas garrafas vazias de cerveja Naraganset, com as impressões digitais do réu. Segunda, 12 pontas de cigarro, todas col, a marca que o réu fumava. Terceira, as marcas de quatro pneus, que coincidiam exatamente com o desenho dos pneus do Plymont, modelo 1947, do réu. Na sala de estar do Bangalô de Quentin foram encontrados quatro panos de prato em cima do sofá. Tinham marcas de bala e queimaduras de pólvora. O detetive especulou, apesar dos veementes protestos do advogado de Andy, que o assassino tinha envolvido o cano da arma para abafar o barulho dos tiros. Andy, do Fresn, foi para o banco de testemunhas em sua própria defesa e contou sua história calma, fria e imparcialmente. Disse que começou a ouvir boatos inquietantes sobre sua mulher e Quentin, na última semana de julho. Em fins de agosto, estava inquieto bastante para investigar um pouco. Uma noite em que Linda deveria ter ido fazer compras em Portland depois da aula de golfe, Andy seguiu-a e a Quentin também, até ao sobrado alugado por Quentin, inevitavelmente apelidado pelos jornais de Ninho do Amor. Ele ficou estacionado no desvio da estrada até Quentin levá-la de volta ao clube, onde o carro dela ficara três horas depois. — O senhor quer dizer, em juízo, que seguiu sua mulher em seu Plymont Sedan Novo em Folha? Perguntou-lhe o promotor testando-o. — Troquei de carro com um amigo naquela noite, disse Andy, e esta fria admissão de que sua investigação fora tão bem planejada não lhe foi nada favorável aos olhos do júri. Após envolver o carro do amigo e pegar o seu, foi para casa. Linda estava na cama lendo um livro. Perguntou-a como tinha sido o passeio até Portland. Ela respondeu que fora divertido, mas que não tinha visto nada de quem gostasse para comprar. — Foi quando tive certeza, disse Andy aos espectadores ansiosos. Falou com a mesma voz calma e vaga com que dera quase todo o seu depoimento. — Qual era seu estado de espírito nos 17 dias decorridos entre aquela noite e a noite em que sua mulher foi assassinada? O advogado de Andy lhe perguntou. — Eu estava muito aflito, disse Andy calma e friamente. Assim como um homem enomera a sua lista de compras, ele afirmou que pensara em suicídio e que tinha até comprado um revólver em Levinston no dia 8 de setembro. O advogado, então, pediu-lhe para contar ao júri o que acontecera depois que sua esposa saíra para encontrar Glenn Quentin na noite dos assassinatos. Andy contou, e a impressão que causou foi a pior possível. — Eu o conheci por cerca de 30 anos e posso dizer que ele era o homem mais calmo e senhor de si que já encontrei. O que havia de certo com ele? Contava um pouquinho de cada vez. O que havia de errado? Guardava dentro de si mesmo. Se por acaso tivesse passado uma noite negra, como dizem nos romances, você jamais saberia. Era o tipo de homem que, se decidisse cometer suicídio, o faria sem deixar um bilhete, e só depois que seus negócios estivessem perfeitamente em ordem. Se ele tivesse chorado no banco dos réus ou se sua voz tivesse ficado embargada ou hesitante, até se ele tivesse começado a gritar com o promotor, acredito que ele não receberia a sentença de prisão perpétua que recebeu. Mesmo que a tivesse recebido, estaria em liberdade condicional em 1954. Mas ele contou sua história ao juro como se fosse um gravador, parecendo dizer aos jurados, é isso aí, é pegar ou largar. E eles largaram. Ele afirmou que estava bêbado naquela noite e que andava mais ou menos bêbado desde 24 de agosto e que era uma pessoa que não segurava muito bem a bebida. E claro que isso, por si só, já seria difícil para qualquer júri engolir. Eles não conseguiam visualizar este moço, friamente seguro de si, em um perfeito terno de lã com jaquetão e colete, ficando bêbado de cair por causa de um casinho vulgar de sua mulher com um professor de golfe de cidade pequena. Eu acreditei na história dele porque tive a oportunidade de observar, Andy, o que aqueles seis homens e seis mulheres não tiveram chance. Por todo o tempo em que o conheci, Andy Lufresne só tomava quatro drinks por ano. Ele me encontrava no pátio de exercícios todo ano, uma semana antes de seu aniversário e depois, novamente, duas semanas antes do Natal. Em cada ocasião, me pedia para conseguir uma garrafa de Jack Daniels. Ele a comprava do jeito que a maioria dos presos compra suas coisas, com um salário de fome daqui e mais um pouquinho do seu dinheiro. Até 1965, o que se recebia pela hora de trabalho eram 10 cents. Em 1965, aumentaram para 25 cents. Minha comissão para bebida era e ainda é 10%. E quando se acrescenta essa sobretaxa ao preço de um bom whisky como o Black Jack, tem-se uma ideia de quantas horas de sua dor o Andy Dufresne passava na lavanderia da prisão para comprar seus quatro drinks por ano. Na manhã do seu aniversário, 20 de setembro, ele virava um bocado da garrafa e, à noite, outro bocado depois de apagarem as luzes. No dia seguinte, me dava o resto da garrafa e eu dividia com os outros homens. Da outra garrafa, ele tomava uma dose e outra na véspera de Ano Novo. Então a garrafa voltava para mim com instruções para passar adiante. Quatro drinks por ano. E este é o comportamento de um homem que foi duramente afetado pela bebida. O bastante para tirar sangue. Ele contou ao júri que na noite do dia 10 estava tão bêbado que só se lembrava do que acontecia em pequenos flashes. Ele tinha se envebedado de tarde. Tomei uma dose dupla de coragem holandesa, foi como ele colocou, antes de enfrentar Linda. Depois que ela saiu para encontrar Quentin, ele se lembrava que decidiu enfrentá-los. No caminho para o Bangalô de Quentin, parou no clube para uma ou duas biritinhas. Não conseguia, disse ele, recordar ter dito ao garçom que ele ia poder ler o resto nos jornais ou qualquer outra coisa. Lembrava-se de ter comprado cerveja na loja de conveniência, mas não os panos de prato. Para que iria querer panos de prato? Perguntou. E um dos jornais relatou que três juradas estremeceram. Mais tarde, muito mais tarde, ele me contou suas teorias sobre o empregado que teria testemunhado a compra dos panos de prato e acho que vale a pena transcrever o que ele disse. Suponha que durante a procura por testemunhas, comentou Andy, um dia no pátio de exercícios, eles tenham esbarrado nesse sujeito que me vendeu a cerveja naquela noite. Nessa altura, já tinham se passado três dias. Os fatos foram divulgados por todos os jornais. Talvez eles tenham cercado o sujeito cinco ou seis tiras, mais o detetive da procuradoria, além do assistente do promotor. Memória é uma coisa muito subjetiva. Red. Eles poderiam ter começado com não é possível que ele tenha comprado quatro ou cinco panos de prato e trabalhado em cima disso. Se houver bastante gente querendo que você se lembre de alguma coisa, isto pode ser um elemento persuasivo muito forte. Concordei que poderia. Existe, porém, um ainda mais forte. Andy continuou com seu jeito pensativo. Acho que é bem possível que ele tenha se convencido a si próprio. Havia as luzes do palco em cima dele, repórteres fazendo perguntas, a foto nos jornais, tudo isso. É claro, coroado pela sua vez de estrela no tribunal. Não estou dizendo que ele tenha deturpado deliberadamente sua história ou que tenha cometido perjúrio. Acho até possível que ele passasse num teste do detector de mentiras com grau 10 ou que ele jurasse por sua mãe em que eu comprei aqueles panos de prato. Mas ainda assim, memória é uma coisa subjetiva dos diabos. Uma coisa eu sei. Embora meu próprio advogado pensasse que eu estava mentindo sobre metade da história, ele nunca engoliu esse negócio dos panos de prato. É uma coisa doida. Eu estava bêbado feito um gambá, bêbado demais para pensar em abafar os tiros. Se eu tivesse cometido um crime, os teria deixado explodir. Ele foi para o desvio da estrada e estacionou. Bebeu cerveja e fumou. Viu as luzes do primeiro andar da casa de Quentin se apagarem. Viu uma única luz se acender no segundo andar e quinze minutos mais tarde apagar-se. Senhor do Fresnen, o senhor foi então à casa de Quentin e matou os dois? Bradou seu advogado. Não, eu não matei. Respondeu Andy. Por volta da minha noite, segundo ele, estava ficando sóbrio. Estava sentindo também os primeiros sinais de uma tremeira ressaca. Decidiu ir para casa, dormir e pensar sobre o assunto de modo mais adulto no dia seguinte. Naquela noite, enquanto eu dirigia caminho de casa, comecei a pensar que a decisão mais inteligente seria simplesmente deixá-la ir a Reno, conseguir o divórcio. Obrigado, senhor do Fresnen. O promotor se levantou. O senhor se divorciou dela da maneira mais rápida que pode inventar, não foi? O senhor se divorciou dela com um trinta e oito enrolado em panos de prato, não foi? Não, senhor, não foi, disse Andy acalmamente. Então o senhor atirou no amante dela. Não, senhor. O senhor quer dizer que atirou em Quentin primeiro? Quero dizer que não atirei em nenhum dos dois. Bebi duas gafas de cerveja e fumei não sei quantos cigarros que a polícia achou no desvio. Então fui para casa dormir. O senhor disse ao júri que entre 24 de agosto e 10 de setembro estava pensando em suicídio. Sim, senhor. O bastante para comprar um revólver. Sim. O senhor ficaria muito aboecido, senhor do Fresne, se eu lhe dissesse que o senhor não me parece ser do tipo que se suicida? Não, respondeu Andy. Mas o senhor não me impressiona com sua sensibilidade aguçada e duvido muito que eu levasse meu problema para o senhor se estivesse pensando em suicídio. Nesse momento ouviu-se um riso abafado e tenso na sala, mas ele não ganhou nenhum ponto com o júri. O senhor carregava o seu 38 na noite de 10 de setembro? Não, como eu já declarei. Ah, sim. O promotor sacástico sorriu. O senhor o atirou no rio, não foi? O rio Royal, na tarde de 9 de setembro. Sim, senhor. Um dia antes dos assassinatos? Sim, senhor. Conveniente, não é? Nem conveniente, nem inconveniente. Apenas a verdade. Acredito que o senhor tenha ouvido o depoimento do tenente Mincher. Mincher chefiou a turma que tinha dragado o rio, pelo menos o trecho do rio Royal, perto da ponte Pond Road, de onde Andy disse que ia tirar o revólver. A polícia não tinha encontrado. Sim, senhor. O senhor sabe que ouviu. Então o senhor ouviu contar ao tribunal que eles não encontraram nenhum revólver, embora tenham dragado o rio durante três dias. Isso foi um tanto conveniente, não foi? Conveniência à parte, o fato é que eles não encontraram um revólver, respondeu Andy calmamente. Mas eu gostaria de lembrar ao senhor e ao júri que a ponte Pond Road está muito perto do local em que o rio Royal desemboca na baía de Yermont. A correnteza é forte. O revólver pode ter sido arrastado para a baía. E assim não se pode comparar os estreamentos das balas retiradas dos corpos ensanguentados de sua esposa, de Glenn Quentin com os estreamentos no cano de seu revólver. Isto é correto, não é, senhor Dufresne? Sim. E é também um tanto conveniente, não é? Nesse momento, segundo jornais, Andy mostrou uma das poucas reações, levemente emocionais, a que se permitiu durante as seis semanas do julgamento. Um leve e amargo sorriso cruzou seu rosto. Já que sou inocente desse crime, e já que estou dizendo a verdade sobre ter atirado o revólver no rio na véspera do dia do crime, o fato de o revólver nunca ter sido encontrado me parece decididamente inconveniente. O promotor conveniência sobre os panos de prato. Andy repetiu que não se recordava de tê-los comprado, mas admitia que também não se recordava de não tê-los comprado. Era verdade que Andy, linda do Fresno, tinham feito uma pólice de seguro conjunta no começo de 1947? Sim, era verdade. E se fosse absolvido, não era verdade que Andy receberia 50 mil dólares de benefício? Sim, era verdade. E não era verdade que ele tinha ido à casa de Glenn Quentin com o ódio de morte em seu coração, e também não era verdade que tinha cometido o assassinato duas vezes? Não, não era verdade. Então, o que ele achava que tinha acontecido, já que não havia sinais de roubo? Não tenho condições de responder a isso, disse Andy calmamente. O processo foi para a júri às 13 horas da tarde, de uma quarta-feira cheia de neve. Os dois jurados, homens e mulheres, voltaram às 15h30. O oficial de justiça disse que eles deveriam ter voltado mais cedo, mas demoraram para que pudessem degustar o frango do almoço do restaurante Bantier, às custas do condado. Eles o consideraram culpado, e se o estado do Maine tivesse a pena de morte, ele teria dançado antes que os brotos da primavera emergissem da neve. O promotor lhe perguntaram o que ele achava que teria acontecido, e Andy esquevou sua pergunta, mas ele tinha uma ideia, e arranquei dele no final de noite em 1955. Foram precisos sete anos para evoluirmos de conhecidos para amigos, mas eu nunca me senti realmente chegado a Andy até 1960, e acredito que fui o único que chegou a ser seu amigo. Por sermos perpétuos, ficamos no mesmo bloco do princípio ao fim, embora eu estivesse um pouco distante dele no corredor. O que eu acho? Ele riu, mas não havia humor no seu riso. Acho que havia muito azar pairando no ar naquela noite, mais do que poderia caber novamente no mesmo período de tempo. Acho que deve ter sido um estranho que passava por ali. Talvez alguém que tivesse um pneu furado naquela estrada depois que foi para casa. Talvez um ladrão. Talvez um psicopata. Ele os matou. É só. E eu estou aqui. Muito simples, e ele estava condenado a passar o resto de sua vida em Shao Chang, ou a parte que era importante. Cinco anos mais tarde, ele começou a ter audiências para a liberdade condicional e ele negavam sistematicamente, apesar de ser um prisioneiro exemplar. Quando se tem assassinato, carimbado no papel de admissão, conseguir um passe para fora de Shao Chang é trabalho lento. Tão lento quanto um rio desgastando uma rocha. Sete homens fazem parte da comissão, e mais dois na maioria das prisões estaduais. E cada um desses tem uma cabeça tão dura quanto pedra. Esses caras você não compra, não passa uma conversa e não pede nada chorando. O negócio em relação a essa comissão é dinheiro, não tem vez e ninguém sai do xadrez. Havia outras razões no caso de Andy também, mas isso fica para depois. Havia um detento com regalias chamado Kendrick's, que me devia uma grana alta nos anos 50 e levou uns quatro anos até pagar tudo. A maior parte dos juros que ele me pagou foi em informações. Na minha linha de trabalho, você será um homem morto se não tiver um jeito de manter os olhos abertos e os ouvidos atentos. Esse Kendrick's, por exemplo, tinha acesso a documentos que eu nunca veria durante meu serviço de operador do moinho de minérios na droga da oficina de placas de automóveis. Kendrick's me contou que o voto da comissão de liberdade condicional foi 7 a 0 contra Andy to Fresno em 1957, 6 a 1 em 58, 7 a 0 de novo em 59 e 5 a 2 em 60. Depois disso, eu não sei. Mas o que sei é que 16 anos mais tarde, ele ainda estava na cela 14 do bloco 5. Nessa época, 1975, ele já tinha 57 anos. Eles provavelmente seriam generosos e o deixariam sair em 1983. Eles não vão ser uma sentença para a vida toda e é a vida que eles te tiram. Pelo menos, tudo dela que vale a pena. Talvez eles deixem você sair algum dia, mas escutem só essa. Eu conheci um cara, Sherwood Bolton, era seu nome. E ele tinha um pombo em sua cela. Teve esse pombo de 1945 até 1953, quando o deixaram sair. Ele não era nenhum homem pássaro de Alcatraz. Só tinha esse pombo. Jake, assim o chamava. Ele libertou Jake um dia antes da sua saída. E Jake foi embora voando, alegre e bonito. Mas cerca de uma semana depois, um amigo me levou até o lado oeste do pátio de exercícios, onde Sherwood costumava ficar. Um pássaro estava deitado lá, como se fosse um montinho de roupa suja. Parecia faminto. Meu amigo disse, não é Jake Redd. Era. O pombo estava mortinho da Silva. Eu lembro da primeira vez que Andy do Fresno entrou em contato comigo. Me lembro como se fosse ontem. Não foi aquela vez que pediu Rita Hayworth. Não. Isso foi depois. Naquele verão de 1948, ele se aproximou de mim por uma outra razão. A maioria dos meus negócios é feita lá mesmo, no pátio de exercícios. E foi onde esse aconteceu também. Nosso pátio é grande, bem maior que os outros. É um quadrado perfeito de 90 metros de lado. No lado norte, fica um muro com torres de guarda em cada extremidade. Os guardas lá de cima são equipados com binóculos e armas contra motim. O portão principal fica no lado norte. As áreas de carga e descarga de caminhões ficam no lado sul do pátio. Há cinco áreas dessas em Shawshank. Bom, Shawshank é movimentado durante toda a semana. Entrega chegando e entrega saindo. Nós temos uma fábrica de placas de automóveis e uma grande lavanderia industrial que lava toda a roupa da prisão. E mais a do hospital Kittery, Receiving e a da casa de saúde Elliot. Há também uma grande oficina onde os presidiários mecânicos consertam veículos municipais, estaduais e da prisão. Sem falar nos carros particulares dos guardas da administração e em mais de uma ocasião os da comissão de liberdade condicional. No lado leste há uma grossa parede de pedra com pequeninas janelas estreitas. O bloco 5 fica do outro lado dessa parede. No lado oeste fica a administração. Fica também a enfermaria. Shawshank nunca ficou superlotada como a maioria das prisões. E em 1948 somente dois terços da sua capacidade estavam preenchidos. Mas a qualquer momento poderia haver de 80 a 120 detentos no pátio. Jogando futebol ou beisebol. Jogando dados, batendo papo, fazendo negócios. No domingo o lugar ficava ainda mais cheio. No domingo o lugar se parecia com uma festa ao ar livre se houvesse mulheres. Foi num domingo que Andy se aproximou pela primeira vez. Eu tinha acabado de falar sobre um rádio com Elmore Armitage, um companheiro que às vezes me quebrava uns galhos. Quando Andy chegou, eu sabia quem ele era. Tinha fama de ser um cara pretencioso e frio. O pessoal dizia que ele estava sempre pronto para uma confusão. Uma das pessoas que diziam isso era Boggs Diamond, um cara ruim para se ter por perto. Andy não tinha companheiro de cela. E esse era o jeito que ele queria, embora já estivessem dizendo que ele pensava que seu cocô era mais cheiroso que o dos outros. Mas eu não presto atenção a boatos sobre um homem quando posso julgá-lo por mim mesmo. Oi, disse ele. Sou Andy do Fresnen. Estendeu minha mão e eu o cumprimentei. Não era um homem de perder tempo com habilidades sociais. Foi direto ao assunto. Ouvi dizer que você é um cara que sabe como conseguir as coisas. Concordei que eu era capaz de localizar certos artigos de vez em quando. Como faz isso? Perguntou Andy. Às vezes, respondi. Parece que as coisas vêm direto para as minhas mãos. É um troço meio inexplicável. De repente, é porque sou irlandês. Ele deu um breve sorriso. Será que você me conseguiria um cinzel? O que é isso? E por que você quer? Andy pareceu surpreso. As motivações fazem parte do seu negócio? Usando palavras assim, dava para entender por que ele ganhou a fama de pretencioso. O tipo do cara com ares de grandeza. Mas percebi uma minúscula ponta de humor em sua pergunta. Escute bem, respondi. Se você quisesse uma escova de dentes, eu não faria perguntas. Eu diria o preço. Porque, veja bem, uma escova de dentes é um objeto não letal. Você se opõe a objetos letais. Sim, me oponho. Uma bola de beisebol velha e remendada com fita isolante voou em nossa direção e ele se virou com uma agilidade felina e pegou-a no ar. Foi uma jogada que deixaria Frank Malzoni orgulhoso. Andy atirou a bola de volta. Só um movimento de pulso rápido e aparentemente fácil, mas aquele arremesso tinha malícia. Eu podia ver muita gente nos observando de rabo de olho enquanto faziam outras coisas. Provavelmente os guardas na torre estavam olhando também. Não vou chover no molhado, mas em qualquer prisão há detentos que têm muita influência, talvez uns quatro ou cinco em uma prisão pequena, talvez umas duas ou três dúzias numa grande penitenciária. Em Shao Shank, eu era um desses. E o que eu achava de Andy do Fresnel teria muito a ver com o modo pelo qual ele passaria a sua estar aqui. Ele sabia disso também, mas não estava me bajulando ou puxando meu saco. E por esse motivo, eu o respeitei. É justo. Vou lhe dizer o que é que eu quero. Um cinzel parece com uma picareta em miniatura, desse tamanho. Ele colocou as mãos cerca de trinta centímetros distantes uma da outra e foi quando notei como suas unhas eram aparadas e limpas. Tem uma ponta afiada numa extremidade e uma cabeça de martelo, chata e rombuda na outra. Eu quero uma porque eu gosto de rochas. Ou melhor dizendo, eu quero um porque eu gosto de rochas. Se me compreende. Rochas? Repeti. Fiz sua vontade e nos agachamos com índios. Andy pegou um bocado de terra do pátio e peneirou-a com suas mãos limpas de maneira que saísse como uma nuvem fina. Sobraram pequenos seixos, um ou dois faiscantes, o resto opaco e feio. Um dos opacos era Quartzo, mas era opaco só até que se esfregasse, limpando-o. Daí tinha um bonito brilho leitoso. Andy limpou-o e jogou-o para mim. Peguei-o e disse o nome. Quartzo, com certeza, ele concordou. E olhe só, mica, xisto, granito, sedimentado. Esse é um terreno de rocha calcária em declive da época em que cortaram um caça-rochas na minha antiga vida. Gostaria de ser outra vez, numa escala reduzida. Excursões domingueiras pelo pátio de exercícios? Perguntei-me levantando. Era uma ideia boba. E ainda assim, aquele pedacinho de Quartzo me deu um aperto estranho no coração. Não sei exatamente por quê. Só uma associação com o mundo lá fora, acho eu. Não se pense em encontrar tais coisas em pátios de prisão. Quartzo é algo que se achem pequeninos e velozes riachos. Melhor ter excursões domingueiras aqui do que não tê-las, retorquiu ele. Você poderia enfiar o cinzel no crânio de alguém, observei. Não tenho inimigos aqui, disse ele calmo. Não? Eu sorri. Espere só um pouco. Se houver problemas, posso resolver sem usar o cinzel. Talvez você queira tentar fugir, passar sobre um muro, porque se você tentar, ele sorriu educadamente. Três semanas depois, quando viu o cinzel, entendi o porquê. Olha, disse eu, se descobrem você com isso, vão tomar. Se eles vissem você com uma colher, também tomariam. O que você vai fazer? Sentar aqui no pátio, começar a martelar? Acho que posso fazer melhor do que isso. Assenti com a cabeça. De qualquer jeito, essa parte não era da minha conta. Um cara contrata meus serviços para arranjar alguma coisa para ele. Se ele vai poder guardá-la ou não, é problema dele. Quanto custaria um artigo como esse? Perguntei. Eu estava começando a gostar de seu jeito calmo e discreto. Quando você passa dez anos no xadrez, fica terrivelmente cansado dos valentões e papos furados. Sim, seria justo dizer que gostei de ente desde o começo. Oito dólares em qualquer loja de pedras semipreciosas, disse ele. Mas sei que num negócio como o seu, minha taxa atual é um adicional de 10%, mas cobro mais por um artigo perigoso. Para o tipo de coisa que você quer, é preciso um pouco mais de graxa para fazer a engrenagem funcionar. Vamos dizer dez dólares. Está bem, dez. Olhei para ele sorrindo. Você tem dez dólares? Tenho, disse ele calmamente. Muito tempo depois, descobri que ele tinha trazido mais de 500 dólares. Quando você se registra nesse hotel, um dos guardas faz você curvar-se e dar uma olhada no seu negócio. Mas há muitos negócios para olhar. E, para falar sem rodeios, se o cara estiver realmente afim, pode enfiar um objeto bem grande no seu negócio. Fundo o bastante para sumir de vista, a não ser que... Bom, que o guarda esteja disposto a usar uma luva de borracha e cutucar. Está bem, disse eu. Você deve saber o que eu espero que diga se for apanhado com o artigo que eu arrumar. Acho que sei. Percebi pela sutil mudança em seus olhos cinzentos que ele sabia exatamente o que eu ia dizer. Era um leve brilho, um lampejo de seu especial humor irônico. Se você for apanhado, dirá que achou. Isso é para encurtar a história. Vou colocar você na solitária por três ou quatro semanas. E mais. É claro, você vai perder seu brinquedo e ganhar uma nota ruim no seu boletim. Se você disser meu nome a eles, nunca mais faremos negócio. Nem para um par de cadastros de tênis ou um saco de batatinha frita. E eu mandaria uns caras te acertar. Não gosto de violência, mas você entende minha posição. Não posso deixar que pensem que não sei me defender. Seria o meu fim. É, acho que sim. Eu entendo, não precisa se preocupar. Eu nunca me preocupo, respondi. Num lugar como esse, não se ganha nada com isso. Ele assentiu e foi embora. Três dias depois, caminhou ao meu lado durante o descanso da manhã na lavanderia. Não falou nada, nem mesmo me olhou. Mas pus uma nota de dez dólares na minha mão com tanta agilidade quanto o mágico com suas cartas. Era um homem que se adaptava rapidamente. Arranjei o cinzel, fiquei com ele na minha cela por uma noite e era exatamente como Andy o descrevera. Não era uma ferramenta para fugas. Levariam seiscentos anos para um homem cavar um túnel sob um muro usando um cinzel. Imaginei. Mas mesmo assim, eu tinha algumas dúvidas. Se aquele cinzel fosse enfiado na cabeça de alguém, essa pessoa certamente jamais escutaria outra vez um programa no rádio e Andy já tinha começado a ter problemas com as irmãs. Eu esperava que não fosse para elas que Andy queria o cinzel. No fim, confiei em meu julgamento. No dia seguinte, bem cedo, vinte minutos antes do toque de alvorada, passei o cinzel e um maço de quêmeos escondidas para Arne, o velho detento que varria os corredores do bloco cinco até que foi solto em 1956. Ele o colocou em seu uniforme sem uma palavra e eu não vi mais o cinzel durante dezenove anos e a essa altura já estava completamente gasto de tanto uso. No domingo seguinte, Andy se aproximou de mim novamente no pátio de exercícios. Parecia um trapo naquele dia. Seu lado inferior estava tão inchado que parecia uma linguiça. O olho direito estava meio fechado de tão inchado que havia um arranhão feio na face. Ele estava tendo problemas com as irmãs, mas nunca falou sobre isso. Obrigado pela ferramenta, disse e foi embora. Eu o observei curiosamente. Ele andou um pouco, viu alguma coisa no chão, curvou-se e pegou-a. Era uma pedrinha. Os uniformes da prisão não têm bolsos, exceto os usados pelos mecânicos quando estão em serviço. Mas sempre se dá um jeito. A pedrinha desapareceu pela manga de Andy e não voltou. Eu me admirei. Bom, eu me admirei disso. E o admirei também. Apesar dos seus problemas, ele estava levando sua vida. Há milhares de pessoas que não fazem isso porque não querem. Ou ainda não podem. E muitas delas não estão na prisão. Notei que, embora seu rosto parecesse ter sido amassado por um rolo compressor, suas mãos estavam limpas e as unhas bem aparadas. Eu não ouvi muito nos seis meses seguintes. Andy passou um bocado de tempo na solitária. Umas poucas palavras sobre as irmãs. Em muitas prisões, eles são conhecidos como veados machos ou bonecas do xadrez. Atualmente, o nome da moda é Rainhas Assassinas. Mas, em Shaoxang, eles sempre foram as irmãs. Não sei porquê. Mas, fora o nome, não há diferença. Não é surpresa alguma para muitos hoje em dia que existe um bocado de sodomia no interior das prisões. Exceto para alguns dos novatos. Talvez. Que têm a infelicidade de serem jovens, esbeltos, bonitos e inocentes. Mas a homossexualidade, como a heterossexualidade, tem centenas de variedades e formas diferentes. Há homens que não suportam viver sem alguma forma de sexo e procuram outro homem para não ficarem loucos. Normalmente, o que acontece é um arranjo entre os dois homens fundamentalmente heterossexuais. Embora eu, às vezes, ficassem pensando se eles eram mesmo heterossexuais. Ou, pelo menos, eram tão heterossexuais como pensavam que seriam quando voltassem para suas esposas ou namoradas. Existem também os homens que viram casaca na prisão. Na linguagem atual, eles viram gays ou saem do armário. Na maioria das vezes, mas nem sempre, desempenham o papel de fêmea e seus favores são acirradamente disputados. E há as irmãs. Eles estão para a sociedade carcerária, assim como o estuprador está para a sociedade livre. Normalmente, tem prisão perpétua, cumprindo penas rigorosas por crimes brutais. Suas presas são os jovens, os fracos e os inexperientes. Ou, como no caso de Andy do Fresney, os que parecem fracos. Seus locais de caçada são os chuveiros, as áreas apertadas, como os túneis atrás das máquinas de lavar na lavanderia, algumas vezes a enfermaria também. Mais de uma vez, já houve estupro na minúscula cabine de projeção atrás do auditório. Na maioria das vezes, o que as irmãs conseguem à força poderia ser feito com boa vontade, se elas assim o quisessem. Aqueles que viraram casaca parecem sempre nutrir paixões por alguma irmã, como adolescentes por seus Sinatras, Presleys ou Headfords. Quanto às irmãs, porém, sua satisfação é sempre fazer a força. E acho que sempre será assim. Por causa de sua pequena estatura e por ter boa aparência, e talvez também pela sua presença de espírito, que eu admirava, as irmãs perseguiram Andy desde a hora em que entrou aqui. Se isso fosse um conto de fadas, eu diria que Andy lutou até que o deixaram em paz. Gostaria de poder dizer isso, mas não posso. A prisão não é nenhum mundo de conto de fadas. Sua primeira vez foi no chuveiro. Menos de três dias depois de ter entrado para a nossa feliz família Shao Shank. Sua muito tapinha e cócegas naquela vez, eu sei. Eles gostam de avaliar o cara antes, de fazerem uma jogada firme, como chacais descobrindo se a presa está tão fraca e estropiada quanto parece. Andy reagiu com uns socos e abriu o lábio de Boggs Diamond, uma irmã pesada e grandalona, que só Deus sabe por onde anda agora. Um guarda o separou antes que acontecesse alguma coisa mais grave, mas Boggs prometeu pegá-lo. E Boggs cumpriu a promessa. A segunda vez foi atrás das máquinas de lavar. Muita coisa já aconteceu nesses anos naquele espaço estreito, longo e empoeirado. Os guardas sabem disso e deixam acontecer. É escuro e coberto com sacos de produtos para lavar e alvejar. Tambores cheios de catalisador X-Lite. Tão inofensivo quanto o sal se suas mãos estão secas. Mortal como o ácido de bateria se estão molhadas. Os guardas não gostam de ir lá. Não há por onde escapar. E uma das primeiras coisas que te ensinam quando se vem trabalhar nesse lugar é nunca deixar os caras te levarem para um local onde não há saída. Boggs não estava lá nesse dia, mas Helen Bacchus, que era o chefe da turma de lavagem desde 1922, me contou que quatro dos amigos de Boggs estavam. Andy os manteve acuados por algum tempo com um punhado de X-Lite ameaçando jogá-los nos olhos dele se chegassem mais perto, mas tropeçou quando tentava passar atrás de umas grandes máquinas. Bastou isso. Caíram em cima dele. Acho que a expressão curra não muda muito de uma geração para outra e foi isso que aquelas quatro irmãs fizeram com ele. Eles o deitaram sobre uma caixa de transmissão e um deles segurou uma chave Philips contra sua cabeça enquanto os outros faziam sua parte. O negócio rasga você um pouco, mas não muito. Se estou falando por experiência própria, bem, que eu desejaria que não fosse. Você sangra por um tempo. Se não quiser que algum palhaço lhe pergunte se suas regras começaram, faça um chumaço de papel higiênico e ponha na cueca até que o sangramento pare. Esse sangramento é mesmo como uma menstruação. Dura dois, talvez três dias, pingando devagar. E aí para, sem prejuízo nenhum, a menos que eles tenham feito alguma coisa mais antinatural ainda. Nenhum dano físico, mas estupro é estupro e você acaba tendo que olhar seu rosto no espelho de novo e decidir o que fazer de você mesmo. Andy passou por isso sozinho, do jeito que passou por tudo sozinho naqueles dias. Deve ter chegado à conclusão a que outros chegaram antes dele, ou seja, que só há duas maneiras de lidar com as irmãs, lutar contra elas e ser agarrado ou simplesmente ser agarrado. Ele decidiu lutar. Quando Boggs e dois de seus amigos vieram atrás dele, mais ou menos uma semana depois do incidente na lavanderia. Ouvi dizer que você foi amaciado, disse Boggs, segundo a versão de Ernie, que estava por perto naquela hora. Andy partiu para cima deles, quebrou o nariz de um cara chamado Hoster McBride, um caipira de barriga grande que estava preso por ter batido em sua enteada até matá-la. Fico feliz em dizer que Hoster morreu aqui. Eles o pegaram, todos os três. Quando acabaram, Hoster e o outro sujeito, acho que foi Pete Varness, mas não estou certo, forçaram Andy a ajoelhar-se. Boggs Diamond ficou na frente dele. Tinha uma navalha com o cabo de Madre Pérola com as palavras Diamond Pure gravadas nos dois lados do cabo. Ele abriu e disse Eu vou abrir minha braguilha agora e você vai chupar o que eu te der para chupar. E depois que você tiver chupado o meu, vai chupar o de Hoster também. Você quebrou o nariz dele e acho que ele tem que ter uma recompensa. Qualquer coisa sua que você enfiar na minha boca vai ficar sem ela, Andy falou. Boggs olhou-o como se fosse doido, contou-me Ernie. Não, disse a Andy, bem devagar, como se ele fosse uma criança imbecil. Você não entendeu o que eu disse. Se você fizer qualquer coisa desse tipo, enfio oito polegadas dessa lâmina de aço dentro do seu ouvido, sacou? Eu não entendi o que você disse. Você que não entendeu o que eu disse. Vou morder qualquer coisa que você ponha na minha boca. Pode enfiar essa navalha na minha cabeça. Mas você deve saber que um ferimento grave e súbito no cérebro faz com que a vítima urine e defeque ao mesmo tempo. Ah, e morta também. Ele olhou para Boggs com aquele sorriso discreto, como contou o velho Ernie, como se os três estivessem discutindo ações e títulos e não o jogando duro do jeito que estavam. Como se ele estivesse usando um de seus ternos de banqueiro em vez de estar ajoelhado num chão sujo de um quartinho de limpeza com as calças arriadas nos tornozelos e sangue pingando por entre as coxas. Na verdade, ele continuou, sei que o reflexo de morder algumas vezes é tão forte que os maxilares da vítima têm que ser abertos com um pé de cabra. Boggs não botou nada na boca de Andy naquela noite em fins de fevereiro de 1948 e Roster McBride também não. Ninguém mais o fez, que eu saiba. O que os três fizeram foi bater em Andy até quase matá-lo e os quatro acabaram passando um tempo na solitária. Andy e McBride passaram antes pela enfermaria. Quantas vezes esse mesmo bando o agarrou? Não sei. Acho que Roster perdeu o apetite bem depressa. Está lá no nariz durante um mês e deixa qualquer um assim e Boggs Diamond parou com isso de súbito naquele verão. Aquilo foi estranho. Boggs foi encontrado em sua cela mortalmente espancado numa manhã no começo de junho quando não apareceu para a contagem da hora do café da manhã. Ele não falou quem tinha feito o serviço ou como tinham chegado até ele. Mas no meu ramo de negócios sei que um guarda pode ser subornado para fazer quase tudo exceto arranjar uma arma para um detento. Eles não ganhavam um bom salário naquela época. Tampouco agora. E naquele tempo não havia sistema de trancamento eletrônico nem circuito fechado de televisão nem chaves gerais que controlassem áreas inteiras da prisão. Em 1948 cada bloco de celas tinha seu próprio carcereiro. Um guarda podia ser comprado facilmente para deixar alguém entrar. Talvez uma ou duas pessoas para entrar no bloco. e até na cela de Diamond. Com certeza um serviço desse tipo teria custado muito dinheiro. Não para os padrões externos, claro. A economia de uma prisão funciona em escala muito menor. Quando se está aqui há algum tempo um dólar em sua mão é igual a 20 do lado de fora. Meu palpite é que se Boggs foi amassado isso custou a alguém uma boa nota. 15 dólares, eu diria. Para o carcereiro e dois ou três por cabeça para cada justiceiro. Não estou dizendo que tenha sido Andy do Fresno mas sei que ele trouxe 500 dólares quando veio para cá e ele era um banqueiro lá fora. Um homem que entende melhor do que todos nós as maneiras pelas quais dinheiro se transforma em poder. Mas de uma coisa eu sei depois do espancamento três costelas quebradas hemorragia no olho entorce na coluna e quadril deslocado Boggs Diamond deixou Andy em paz. Na verdade deixou todo mundo em paz. Ele ficou como um vento forte de verão. Muita fúria e nenhum frio. Pode-se dizer que se transformou numa irmã frouxa. Este foi o fim de Boggs Diamond. Um homem que poderia ter matado Andy se Andy não tivesse tomado medidas preventivas. Se é que foi Andy quem tomou as medidas. Mas não foi o fim dos problemas de Andy com as irmãs. Houve um pequeno intervalo e então começou tudo de novo embora não fosse tão duro ou tão frequente. Chacais gostam de presa fácil e havia outras mais fáceis que Andy do Fresno. Ele sempre lutou contra elas. Isso é o que eu lembro. Acho que ele sabia que se se deixasse agarrar uma vez sem luta iria tornar a próxima vez muito mais fácil. Assim Andy aparecia de vez em quando com equimoses no rosto e houve um negócio de dois dedos quebrados seis ou oito meses depois do espancamento de Diamond. Ah sim. Uma vez em fins de 1949 o homem baixou uma enfermaria com um malar quebrado que era provavelmente o resultado de alguém balançando um lindo pedaço de cano com a ponta embrulhada em flanela. Ele sempre lutou e como consequência passou temporadas na solitária. Mas não acho que a solitária fosse para Andy a dureza que era para alguns homens. Ele se dava bem consigo mesmo. As irmãs foram algo a que ele se adaptou e então em 1950 isso parou quase que totalmente. Esta é uma parte da minha história que voltarei no devido tempo. No outono de 1948 Andy me encontrou uma manhã no pátio de exercícios e me perguntou se eu poderia conseguir uma meia dúzia de cobertores de rocha. Que diabo é isso? Perguntei. Ele me explicou que era como os caçadores de rochas o chamavam. Eram panos de polimento do tamanho de panos de prato. Eram pesadamente alcochoados com um lado macio e um áspero. O lado macio como uma lixa muito fina. O áspero quase tão abrasivo quanto palha de aço industrial. Andy tinha uma caixa delas em sua cela embora não tivesse arranjado comigo. Imagino que tivesse afanado na lavanderia da prisão. Respondi que achava que podia fazer negócio com os cobertores e os obtive da mesma loja em que tinha conseguido Sinzel. Dessa vez cobrei de Andy meus 10% usuais e nem mais um centavo. Não vi nada letal ou mesmo perigoso em uma luz de panos acolchoados quadrados de 15 por 15. Cobertores de rocha certamente. Foi mais ou menos cinco meses depois que Andy me perguntou se eu poderia conseguir Rita Hayworth para ele. A conversa foi no auditório durante um filme. Hoje em dia temos filmes uma ou duas vezes por semana mas naquela época era um acontecimento mensal. Normalmente os filmes a que assistíamos tinham uma mensagem moralmente edificante e esse The Lost Weekend não fugia a regra. A moral era o perigo da bebida uma moral na qual podia se obter algum alento. Andy conseguiu ficar perto de mim e na metade do filme ele se inclinou e perguntou se eu poderia conseguir a Rita Hayworth para ele. Para dizer a verdade isso me grilou. Ele normalmente era calmo, frio e senhor de si mas naquela noite estava uma pilha de nervos quase constrangido como se estivesse me pedindo para arranjar um carregamento de camisinhas de Vênus ou um daqueles negocinhos forrados de pele de ovelha que intensificam seu prazer solitário como anunciam as revistas. Parecia eletrizado super carregado um cara a ponto de ferver seu radiador. Posso disse eu sem grilos se acalme você quer a pequena ou a grande naquele tempo Rita era a minha favorita uns anos antes tinha sido Beth Grebel e ela vinha em dois tamanhos por um dólar você podia ter a pequena Rita por dois e cinquenta a grande Rita um metro e trinta só de mulher a grande respondeu sem me olhar ele estava amil naquela noite corava como um garoto tentando entrar num filme pornô com a carteira de seu irmão mais velho você pode conseguir? calma calma é claro que posso a plateia estava aplaudindo e gritando enquanto os insetos caíam das paredes para pegar Ray Millard que estava em estado grave de delirium tremens quanto? uma semana talvez menos está bem mas ele parecia decepcionado como se esperasse que eu tivesse uma escondida nas minhas calças naquele instante quanto? eu disse a ele o preço de custo podia me dar ao luxo de vender-lhe isso a preço de custo era um bom cliente é só lembrar do cinzel e dos cobertores de rocha além disso era um bom sujeito em mais de uma noite quando estava tendo problemas com bogs holster e o resto eu pensava quanto tempo levaria para usar o cinzel para partir a cabeça de alguém pôsteres são uma fatia grande do meu negócio logo abaixo de bebidas e cigarros normalmente um pouquinho acima de baseados nos anos 60 o negócio explodiu em todas as direções com muita gente querendo pôsteres incrementados de Jimi Hendrix Bob Dylan e aquele do filme sem destino mas a maior parte era de garotas uma rainha de pin-up após a outra dias depois de Andy falar comigo um motorista da lavanderia com quem eu tinha feito nos negócios anteriormente trouxe mais de 60 pôsteres a maioria de Rita Hayworth você talvez até se lembre da foto eu me lembro Rita está vestida ou meio vestida com um maiô a mão atrás da cabeça os olhos semi-cerrados os lábios vermelhos e carnudos entreabertos chamavam essa foto de Rita Hayworth mas bem que podiam tê-la chamado de mulher no cio se vocês estiverem pensando sobre o assunto deixem-me dizer que a administração sabe sobre o mercado negro é claro que eles sabem provavelmente sabem quase tanto sobre o meu negócio quanto eu eles aceitam porque sabem que uma prisão é como uma grande panela de pressão e tem que haver válvulas de escape para deixar sair algum vapor eles dão batidas ocasionais e já fui para a solitária umas três vezes nesses anos mas quando se trata de pôsteres eles fazem vista grossa vive e deixe viver quando uma grande Rita Hayworth aparecia na parede de alguma cela presumia-se que tivesse vindo pelo correio mandada por algum parente ou amigo é claro que todos os pacotes de amigos e parentes são abertos e o conteúdo é relacionado mas quem vai examinar e verificar a relação do conteúdo para uma coisa tão insignificante quanto um pôster de Rita Hayworth ou de Avagardner quando você está numa panela de pressão aprende a viver e deixar viver ou alguém te abre uma nova boca bem acima do pomo de Adão você aprende a ser tolerante foi Hermes novamente quem levou o posto da minha cela a número 6 para a sala de Andy a número 14 e foi Hermes quem trouxe o bilhete escrito com a letra cuidadosa de Andy com uma só palavra obrigado um pouco mais tarde enquanto nos enfileirávamos para o rango da manhã dei uma olhada em sua cela e pude ver Rita em cima de seu catre em toda a glória de seu maior a mão atrás da cabeça os olhos semi-cerrados aqueles macios e acetinados lábios entreabertos estava acima de seu catre de maneira que lhe pudesse olhá-la à noite depois das luzes apagadas no reflexo das luzes de sódio do pátio de exercícios mas a luz brilhante do sol da manhã havia tajas escuras no rosto dela a sombra das grades de sua única janela estreita agora vou contar o que aconteceu em meados de maio de 1950 e finalmente encerrou a série de três anos de conflitos entre Andy e as irmãs foi também esse incidente que fez com que ele saísse da lavanderia e fosse para a biblioteca onde preencheu seu tempo até deixar nossa pequena família feliz no princípio deste ano vocês já notaram que muito do que contei aqui foi na base do ouvir dizer alguém viu alguma coisa me contou e eu lhes contei bem em alguns casos simplifiquei o negócio mais ainda e tenho repetido ou repetirei informações de quarto ou quinta mão aqui é assim a rede de boatos é muito real e você tem que usá-la se quiser estar sempre à frente e também é claro você tem que saber separar o trigo da verdade do joio das mentiras rumores e histórias do tipo queria que tivesse sido assim também deve ter passado pela cabeça de vocês que estou escrevendo ou descrevendo alguém que é mais lenda do que homem e tenho que concordar que há alguma verdade nisso para nós os perpétuos que conhecemos Andy durante anos havia certa fantasia em relação a ele quase como se ele fosse um mito se vocês entendem o que quero dizer a história que contei sobre Andy recusando-se a dar uma chupada em Boggs Diamond é parte do mito e como ele continuou a lutar contra as irmãs é parte do mito e como ele conseguiu trabalho na biblioteca também é mas com uma diferença importante eu estava lá e vi o que aconteceu e juro pela minha mãe que é tudo verdade o juramento de um assassino condenado pode não valer muito mas acreditem eu não minto nessa época Andy e eu conversávamos razoavelmente o cara era fascinante recordando o episódio do pôster vejo que é uma coisa que deixei de contar e talvez eu devesse cinco semanas depois que ele pendurou Rita na parede eu já tinha esquecido completamente e estava fazendo outros negócios Ernie passou uma pequena caixa branca pelas grades de minha cela de Dufresne disse ele em voz baixa sem parar de varrer obrigado Ernie respondi e dei a ele meio maço de camel que diabo seria aquilo eu pensava enquanto tirava a tampa da caixa havia um bocado de algodão e embaixo de algodão fiquei olhando por um bom tempo por alguns minutos foi como se eu não ousasse tocá-los eram tão lindos há uma notória escassez de coisas bonitas no xadrez e o pior disso é que muitos homens parecem não sentir falta delas dentro da caixa havia dois pedaços de quartzo ambos curiosamente polidos tinham sido lapidados na forma de troncos flutuantes dos fios viam-se pequeninas chispas de pirita amarela que pareciam salpicos de ouro se não fossem tão pesados fariam um belo par de abotoaduras eram quase um par perfeito quanto trabalho tinha sido posto na criação daquelas duas peças horas e horas depois de as luzes terem sido apagadas eu sabia primeiro o desbastamento e a lapidação e depois o interminável polimento e acabamento com aqueles cobertores de rocha olhando para eles senti um entusiasmo que qualquer homem ou mulher sente quando vê alguma coisa bela alguma coisa que foi trabalhada e feita acho que é isso realmente que nos diferencia dos animais e senti outra coisa também um sentimento de temor pela feroz persistência do homem mas não cheguei a perceber o quanto Andy do Fresney podia ser persistente até muito mais tarde em maio de 1950 os poderes vigentes decidiram que o telhado da fábrica de placas de veículos tinha que ser recoberto com alcatrão queriam o serviço pronto antes que ficasse muito quente lá em cima e pediram voluntários para o trabalho que devia levar mais ou menos uma semana mais de 70 homens se ofereceram porque era trabalho ao ar livre e maio é um ótimo mês para serviços ao ar livre nove ou dez nomes foram sorteados no chapéu e dois deles foram o meu e o de Andy na semana seguinte marchávamos para o pátio depois do café da manhã com dois guardas à frente mais dois atrás e mais todos os guardas nas torres de sobreaviso na operação com seus binóculos como precaução quatro de nós carregávamos uma escada de extensão naquelas marchas matinais sempre achei um barato o nome pelo qual Dick Betts que estava no serviço chamava aquele tipo de escada extensível e aí encostávamos naquele edifício baixo então começávamos a passar balde de alcatrão quente até o telhado derrame aquela merda em você e sairá dançando swing até a enfermaria havia seis guardas no projeto todos escolhidos na base de tempo do serviço era quase tão bom quanto uma semana de férias porque em vez de suar na lavanderia ou na oficina de placas ou ficar com um bando de presos cortando polpa de frutos ou gravetos em algum lugar eles estavam tendo um feriado ao sol ao sol de maio recostados no parapeito baixo jogando conversa fora eles não precisavam nem dar uma olhadinha em nossa direção porque o posto de sentinela do muro sul estava bastante próximo de modo que os caras lá de cima poderiam cuspir em nós se quisessem se qualquer um do nosso grupo de trabalho fizesse algum movimento estranho para ser cortado ao meio com uma rajada de metralhadora calibre 45 desse modo os seis guardas estavam simplesmente sentados lá numa boa tudo o que eles queriam era uma dúzia de cervejas enterradas em gelo moído e seriam o senhor de toda a criação um deles era um sujeito chamado Byron Hartley e em 1950 ele estava em Shawshank há mais tempo do que eu há mais tempo do que os dois últimos diretores juntos o cara que comandava o espetáculo em 1950 era um Yankee do leste com jeito de maricas chamado George Dunahy era formado em administração penal que eu saiba ninguém gostava dele exceto o pessoal que tinha sido nomeado por ele eu soube que ele só estava interessado em três coisas em reunir estatísticas para um livro que mais tarde foi publicado por uma pequena editora da Nova Inglaterra chamada Lightside Press com edição paga por ele saber qual o time que tinha ganhado o campeonato regional de beisebol em setembro e conseguir uma lei de pena de morte para o estado do Maine era um árduo defensor da pena de morte esse George Dunahy ele foi demitido em 1953 quando se noticiou que estava administrando um serviço mecânico com desconto na garagem da prisão e dividindo o lucro com Byron Hadley e Greg Stumas Hadley e Stumas saíram dessa sem um arranhão eram macacos velhos o bastante para cobrirem os seus traseiros mas Dunahy dançou ninguém ficou triste com a sua saída mas também ninguém ficou feliz de ver Greg Stumas tomar seu lugar Greg era baixo tinha uma barriga dura e os olhos castanhos mais feios que já vi tinha sempre um sorriso forçado contraído e doloroso em seu rosto como se quisesse ir ao banheiro e não conseguisse durante o período de Stumas como diretor houve muita brutalidade em Shawshank e apesar de não ter provas creio que houve pelo menos uma meia dúzia de enterros noturnos na pequena floresta leste da prisão Dunahy era mal mas Greg Stumas era um homem cruel odioso um coração de pedra ele e Byron Hadley eram bons amigos como diretor Josh Dunahy era só uma figura decorativa era Stumas e através dele Hadley quem realmente administrava a prisão Hadley era um homem alto e desajeitado com poucos cabelos ruivos queimava-se facilmente ao sol falava alto e se você não andasse depressa para agradá-lo levava uma sarrafada naquele dia que era o nosso terceiro no telhado ele estava conversando com outro guarda chamado Mert Antil Histel Hadley tinha recebido notícias excepcionalmente boas e estava resmungando o respeito este era seu estilo era um homem ingrato que não tinha uma palavra boa para ninguém um homem convencido de que o mundo inteiro estava contra ele o mundo o tinha lesado nos melhores anos de sua vida e o mundo ficaria mais feliz em lesá-lo no resto já vi alguns guardas que eu pensava serem quase santos e acho que sei por que isso acontece eles são capazes de ver a diferença entre suas próprias vidas pobres e difíceis que sejam e as vidas dos homens que o Estado lhes paga para vigiar estes guardas são capazes de fazer uma comparação em termos de desgraça outros não fazem ou não querem para Byron Hadley não havia termos de comparação ele podia estar lá sentado calmo e à vontade sob humor no sol de maio e ter o desplante de lamentar sua boa sorte enquanto que a menos de dez metros um bando de homens trabalhava suave queimava as mãos em grandes baldes cheios de alcatrão fervendo homens que tinham que trabalhar tão duro em seu dia a dia que até isto parecia um alívio você deve se lembrar de uma velha pergunta aquela que define sua concepção de vida quando você a responde para Byron Hadley a resposta seria sempre meio vazio o copo está meio vazio para todo o sempre amém se lhe dessem uma cidra gelada para beber pensaria em vinagre se lhe dissessem que sua mulher sempre lhe tinha sido fiel diria que era porque ela era feia como o diabo e lá estava ele sentado conversando com Mert Hent Histel em voz alta alto o bastante para todos nós ouvirmos a sua larga testa branca já começando a ficar vermelha por causa do sol uma das mãos estava apoiada sobre o parapeito que cercava o telhado a outra estava na coronha do seu 38 nós todos ouvimos a história junto com Mert parecia que o irmão mais velho de Hadley tinha ido embora para o Texas uns 14 anos antes e o resto da família não tinha tido notícias do filho da mãe esse tempo todo achavam que ele estava morto com a graça de Deus então há uma semana e meia um advogado telefonara para eles de Austin o negócio era que o irmão de Hadley tinha morrido há 4 meses e morrido rico é fora como alguns imbecis podem ter tanta sorte comentou esse modelo de gratidão no telhado da oficina de placas o dinheiro era resultante de negócios com petróleo e chegava a 1 milhão de dólares não Hadley não era um milionário isso poderia ter o feito mais feliz pelo menos por algum tempo mas o irmão deixara um legado decente de 35 mil dólares para cada membro vivo da família que pudesse ser encontrado em Maine nada mal é como ganhar na loteria mas para Byron Hadley o copo estava sempre meio vazio ele passou mais da metade da manhã reclamando com Mert da dentada que o diabo do governo ia dar na sua herança eles vão me deixar apenas com o suficiente para comprar um carro novo calculou e aí o que acontece você tem que pagar impostos do carro consertos e manutenção e as malditas crianças te aporrinhando para dar um passeio com a capota arriada e para dirigir se tiverem idade disse Mert o velho Mert Hansel Histel sabia onde tinha o nariz e não disse o que devia ser óbvio para ele e para todos nós se esse dinheiro está chateando tanto meu velho Byron vou tirar esse peso de cima de você afinal de contas para que servem os amigos? é isso aí querendo dirigir o carro querendo aprender a dirigir nele pelo amor de Deus Byron estremeceu e aí o que é que acontece no final do ano? se você calculou o imposto de renda errado e não tem uma reserva para pagar o que falta tem que pagar do seu bolso ou talvez até pegar emprestado com um desses agiotas e eles examinam a sua declaração não tem jeito e quando você cai na malha fina eles sempre levam mais quem pode lutar contra o leão? ele põe a mão dentro da sua camisa e aperta o bico do seu peito até ficar roxo e você acaba entrando num rabo de foguete caramba calou a boca de mau humor pensando no azar de ter herdado aqueles 35 mil dólares Andy do Fresne estava espalhando o alcatrão com um pincel grande a menos de 4 metros de distância então atirou o pincel dentro do balde e foi até onde Mert e Hadley estavam sentados nós todos ficamos tensos e eu vi um outro guarda Tim Wingbrod levar sua mão até o coldre da pistola um dos caras na torre bateu de leve no braço do companheiro e os dois se viraram também por um instante pensei que Andy fosse levar um tiro ou umas cacetadas ou as duas coisas então ele disse tranquilamente para Hadley você confia na sua mulher? Hadley encarou-o fixamente e estava começando a ficar com o rosto vermelho o que era um mau sinal eu sabia disso em 3 segundos ia tirar o cacetete e acertar Andy no plexo solar onde fica um grande feixe de nervos uma pancada violenta nesse local pode matar mas eles sempre acertam aí se não te matar vai te deixar paralítico por algum tempo o bastante para você esquecer qualquer movimento engraçadinho que tivesse planejado rapaz disse Hadley vou te dar só uma chance de apanhar aquele pincel se não quiser você vai sair desse telhado de cabeça Andy só olhou para ele quieto e bem calmo seus olhos pareciam de gelo era como se ele não tivesse escutado então eu me surpreendi querendo dizer a ele como a coisa funciona como entrar no jogo entrar no jogo consiste em nunca deixar que os guardas percebam que você está ouvindo a conversa deles nunca se meter em suas conversas a menos que te peçam então você sempre diz o que eles querem ouvir e calar a boca de novo branco, preto, vermelho, amarelo na prisão não faz a menor diferença porque todos temos a nossa própria marca de igualdade na prisão todo preso é um crioulo e você tem que se acostumar com a ideia se pretende sobreviver a homens como Hadley e Greg Stumas que realmente te matariam logo que olhassem para você quando você está no xadrez pertence ao Estado e se se esquecer disso coitado de você conheci uns homens que perderam olhos homens que perderam dedos do pé e da mão conheci um homem que perdeu a ponta do seu pênis e deu graças a Deus de ter sido só isso eu queria dizer a Andy que já era tarde demais ele poderia voltar e apanhar o pincel mas ainda haveria um monstro esperando por ele nos chuveiros aquela noite pronto para quebrar suas pernas e deixá-lo se contorcendo no cimento pode-se comprar um imbecil desses com um maço de cigarros ou três parras de chocolate mas, acima de tudo queria dizer-lhe para não tornar a coisa pior do que já estava o que fiz foi continuar a colocar o alcatrão no telhado como se nada estivesse acontecendo como todos os outros tomo conta do meu rabo primeiro é meu dever ele já está rachado e, em Shao Shank tem sempre os Hadley querendo continuar o serviço Andy continuou talvez eu tenha me expressado mal se o senhor confia ou não na sua mulher é irrelevante o problema é se acredita ou não que ela poderia tentar te passar para trás Hadley se levantou Mert se levantou Tim Wingblood se levantou Hadley estava vermelho como um carro de bombeiros seu único problema disse ele vai ser saber quantos ossos inteiros você ainda terá poderá contar com a enfermaria vamos Mert vamos jogar esse babaca lá embaixo Tim Wingblood sacou seu revólver o resto de nós continuou a passar alcatrão como maníacos furiosos o sol queimava eles não estavam brincando Hadley e Mert iam arremessá-lo do telhado um acidente terrível do Fresne prisioneiro 81433SHNK levava uns baldes vazios para baixo quando escorregou da escada que azar eles o seguraram Mert pelo braço direito Hadley pelo esquerdo Andy não ofereceu resistência continuou olhando para o rosto vermelho e furioso de Hadley se o senhor a domina Sr. Hadley continuou na mesma voz calma e segura não há razão para não ter cada centavo desse dinheiro placar final Sr. Byron Hadley 35 mil leão zero Mert começou a arrastá-lo para a beira Hadley ficou parado por um momento Andy era como uma corda entre eles num cabo de guerra então Hadley disse espera um minuto Mert o que você quer dizer rapaz quero dizer que se é o senhor quem manda pode dar o dinheiro a ela disse Andy é melhor que você comece a ser claro rapaz ou vai cair lá embaixo o imposto de renda lhe permite uma única doação a seu cônjuge continuou Andy pode ser de até 60 mil dólares Hadley agora olhava para Andy como se tivesse levado uma machadada não isso está errado disse isento de imposto risento de imposto respondeu Andy o governo não pode tocar em nenhum centavo como é que você sabe disso Tim Wingblood disse ele era banqueiro Byron pode ser que cala a boca a truta disse Hadley sem olhar para ele Tim Wingblood corou e se calou alguns guardas o chamavam de truta por causa de seus lábios grossos e dos olhos esbugalhados Hadley continuou olhando para Andy você é o banqueiro esperto que atirou na mulher por que devo acreditar num banqueiro esperto como você para terminar meus dias aqui quebrando pedra em sua companhia você bem que gostaria disso não é calmamente Andy continuou se o senhor fosse para a cadeia por sua negação de impostos iria para uma penitenciária federal e não para Shawshank mas não vai a doação isenta de imposto para o cônjuge é uma saída perfeitamente legal já fiz dúzias não centenas delas destina-se principalmente a pessoas com pequenos negócios para passar pessoas que recebem uma herança de uma só vez como o senhor acho que você está mentindo disse Hadley mas não achava podia se ver que ele não achava havia uma expressão de emoção em seu rosto alguma coisa grotesca recobrindo aquela fisionomia longa e feia e aquela testa miúda e queimada uma emoção quase obscena quando vista nos traços de Byron Hadley era esperança não não estou mentindo mas também não há motivo para acreditar em mim arranja um advogado esses filhos da puta ladrões caçadores de ambulância e de porta de cadeia gritou Hadley Andy deu de ombros então vá à Receita Federal eles lhe dirão a mesma coisa de graça na verdade o senhor não precisa de mim para lhe dizer isso deveria ter investigado o assunto sozinho seu fodido não preciso de nenhum banqueiro esperto assassino da mulher para me mostrar que dois e dois são quatro o senhor vai precisar de um advogado especialista em impostos ou de um banqueiro para estabelecer a doação e isso lhe custará alguma coisa disse Andy ou se o senhor estiver interessado eu teria prazer em fazer isso para o senhor quase de graça o preço seriam três cervejas por cabeça para cada um de meus colaboradores colaboradores disse Mert e soltou uma gargalhada esganiçada ele deu uma palmada no joelho o velho Mert tinha mania de dar palmares no joelho e espero que tenha morrido de câncer intestinal em algum lugar do mundo onde não se tenha ouvido falar em morfina colaboradores não é engraçadinho colaboradores você não tem cara essa maldita boca rosnou Hadley e Mert calou Hadley olhou para Andy novamente o que você estava dizendo eu estava dizendo que pediria somente três cervejas por cabeça para meus colaboradores se isso parecer justo respondeu Andy acho que um homem se sente mais homem quando está trabalhando ao ar livre na primavera se ele puder ter uma garrafa de cerveja desceria macio e tenho certeza de que o senhor teria a gratidão deles eu conversei com alguns dos homens que estavam lá em cima naquele dia Henry Martin Logan St. Pierre e Paul Bonsant eram três deles e todos nós vimos a mesma coisa sentimos a mesma coisa de repente era Andy quem levava a vantagem era Hadley quem tinha o revólver na cintura e o cacetete na mão era Hadley quem tinha seu amigo Greg Stamas apoiando-o e toda a administração da prisão apoiando Stamas todo o poder do Estado apoiando isso tudo mas de repente naquele sol dourado nada disso fez diferença e eu senti meu coração dar um pulo dentro do peito como não acontecia desde que um caminhão trouxe a mim e mais quatro pelo portão em 1938 e pisei no pátio de exercícios Andy olhava para Hadley com aqueles olhos frios calmos e claros e não foram só os 35 mil então nós concordamos nisso já repeti a cena várias vezes na minha cabeça e sei que era homem contra homem Andy simplesmente forçou-o da maneira que um homem forte força o pulso de um homem mais fraco até a mesa numa queda de braço não havia razão veja bem para Hadley não ter dado o sinal a Mert naquele instante jogado Andy lá de cima e ainda seguido seu conselho nenhuma razão mas ele não fez isso eu podia arranjar umas cervejas para vocês se quisesse disse Hadley uma cerveja realmente pega bem quando você está trabalhando aquele porra ainda conseguia parecer generoso só vou lhe dar um conselho que a receita federal não daria disse Andy seus olhos estavam fixos em Hadley sem pestanejar só faça essa doação a sua esposa se o senhor tiver certeza se o senhor acha que existe uma única chance de que ela possa enganá-lo ou traí-lo podemos planejar outra coisa trair? repetiu Hadley ásperamente trair? seu banqueiro figurão se ela engolisse uma caixa inteira de laxantes não ousaria peidar sem o meu consentimento Mert e o de Blod e os outros guardas sorriram respeitosamente Andy não esboçou um sorriso hora nenhuma vou fazer uma lista dos formulários necessários disse pode consegui-los no correio e eu os preencho para que o senhor assine aquilo sou adequadamente importante e o peito de Hadley estufou-se então olhou em volta para nós e berrou o que é que os idiotas estão olhando? ao trabalho droga de novo para Andy você vem comigo figurão e escute bem se estiver me passando para trás de algum modo vai se ver procurando sua própria cabeça no chuveiro antes do final da semana entendido disse Andy calmamente e entendeu do jeito que as coisas aconteceram ele entendeu muito mais do que eu muito mais do que qualquer um de nós e foi assim que no penúltimo dia de serviço a turma de presos que alcatruava o telhado da fábrica de placas em 1950 acabou sentada em fileira às 10 horas de uma manhã de primavera bebendo cerveja Black Label fornecida pelo guarda mais durão que já entrou na prisão estadual de Shawshank aquela cerveja estava morna que nem xixi mas foi a melhor que já tomei na vida nós sentamos e bebemos e sentimos o sol em nossos ombros e mesmo a expressão do rosto de Hadley de divertimento e desprezo como se ele estivesse vendo macacos beber cerveja não conseguiu estragar o nosso prazer durou 20 minutos aquele descanso para a cerveja e naqueles 20 minutos nos sentimos homens livres parecia que estávamos tomando cerveja e alcatruando o telhado de nossas próprias casas só Andy não bebeu já falei sobre seus hábitos em relação à bebida ficou agachado na sombra as mãos entre os joelhos nos observando e sorrindo um pouco é impressionante quantos homens se lembram dele daquele jeito e impressionante também quantos homens estavam naquela turma de trabalho quando Andy do Fresnel defrontou-se com Byron Hadley eu pensava que era um só 9 ou 10 mas em 1955 deve ter havido uns 200 talvez mais se você acreditasse no que eu via é isso se vocês me pedissem para responder diretamente se estou tentando lhes contar sobre um homem ou uma lenda que se criou em torno dele como uma pérola que se forma em torno de um grão eu diria que a resposta está mais ou menos no meio tudo o que sei com certeza é que Andy do Fresnel não era como eu ou qualquer outra pessoa que já conheci desde que vim para cá ele trouxe 500 dólares enfiados no traseiro mas de alguma forma aquele filho da mãe conseguiu trazer uma outra coisa também um senso de seu próprio valor talvez ou um sentimento de que no fim seria o vencedor ou talvez até fosse um senso de liberdade mesmo no interior desses malditos muros cinzentos era uma espécie de luz interior que carregava consigo eu só ouvi perder essa luz uma única vez e isso também é parte da minha história na época do campeonato mundial de 1950 foi o ano em que os os kids de Filadélfia perderam quatro seguidas você se lembra Andy não estava mais tendo problemas com as irmãs Stamas e Hadley tinham dado o recado se Andy do Fresnel viesse a qualquer um dos dois ou a outro guarda que fizesse parte da turma e mostrasse uma gotinha que fosse de sangue na sua cueca cada irmã de Shao Shank iria para a cama à noite com dor de cabeça elas não insistiram mais como eu já disse havia sempre um ladrão de automóveis de 18 anos de idade um incendiário ou um cara que gostava de bolinar criancinhas depois daquele dia no telhado da fábrica de placas Andy e as irmãs tomaram caminhos diferentes nessa época ele estava trabalhando na biblioteca sob as ordens de um velho detento duro de roer chamado Brooks Hatling Hatling tinha conseguido esse trabalho em fins da década de 20 porque tinha formação universitária Brooksie era formado em zootecnia é verdade mas é tão raro encontrar alguém com curso superior num lugar como este que é como o caso dos mendigos que não podem ser exigentes Brooksie que tinha matado a esposa e a filha depois de uma maré de azar no pôquer na época em college era presidente ganhou liberdade condicional em 1952 como sempre o estado do alto de sua sabedoria deixou-o sair muito depois da idade em que poderia ser útil à sociedade tinha 68 anos e sofria de artrite quando saiu trôpego pelo portão principal de terno polonês e sapato francês seu documento de liberdade numa das mãos e uma passagem de ônibus da Greyhound e na outra estava chorando quando partiu Shao Shaan que era seu mundo o que ficava além de seus muros era tão terrível quanto os mares ocidentais para os marinheiros supersticiosos do século XV na prisão Brooksie tinha sido uma pessoa de alguma importância era o bibliotecário um sujeito formado se ele fosse a biblioteca de Kittery e pedir seu emprego não lhe dariam nem mesmo uma carteirinha de sócio soube que ele morreu num asilo de indigentes no caminho para Freeport em 1953 e com isso durou uns seis meses a mais do que eu pensava que fosse durar acho que o estado virou as costas para Brooksie eles o treinaram para gostar dessa casa de merda e depois o botaram para fora Andy assumiu o trabalho de Brooksie e foi bibliotecário durante 23 anos para conseguir o que queria para a biblioteca usava a mesma força de vontade que o viu usar com Byron Hadley aos poucos ele transformou um quartinho que ainda cheirava a água rasta pois tinha sido um depósito de tintas até 1922 e nunca forarejado devidamente coberto de romances condensados do Hidergist e do National Geographic na melhor biblioteca das prisões da Nova Inglaterra fez isso passo a passo colocou na porta uma caixa de sugestões e pacientemente eliminou todas as tentativas de humor do tipo mais livro de sacanagem por favor e como fugir em dez lições conseguiu coisas que os prisioneiros pareciam encarar seriamente escreveu aos maiores clubes de livro de Nova York e conseguiu que dois deles o Grêmio Literário e o Clube do Livro do Mês nos enviassem edições de todas as suas maiores coleções a um preço especial descobriu uma série de informações sobre pequenos passatempos como entalhe em pedra sabão em madeira prestidigitação e jogos de paciência conseguiu todos os livros que pôde sobre esses assuntos e também dos dois autores preferidos dos prisioneiros Early Stanley Gardner e Louis Lamour os presos nunca se fartam de tribunais ou de planícias abertas e tinha também é claro uma caixa de livrinhos picantes debaixo da mesa que emprestava com cuidado certificando-se de que eram sempre devolvidos mesmo assim cada nova aquisição desse gênero era lida rapidamente até ficar em frangalhos Hartley era um homem alto desajeitado com poucos cabelos ruivos queimava-se facilmente ao sol falava alto e se você não andasse depressa para agradá-lo levava uma sarrafada naquele dia que era o nosso terceiro no telhado ele estava conversando com outro guarda chamado Mert Antil Histel Hartley tinha recebido notícias excepcionalmente boas e estava resmungando respeito este era seu estilo era um homem ingrato que não tinha uma palavra boa para ninguém um homem convencido de que o mundo inteiro estava contra ele o mundo o tinha lesado nos melhores anos de sua vida e o mundo ficaria mais feliz em lesá-lo no resto já vi alguns guardas que eu pensava serem quase santos e acho que sei porque isso acontece eles são capazes de ver a diferença entre suas próprias vidas pobres e difíceis que sejam e as vidas dos homens que o Estado lhes paga para vigiar estes guardas são capazes de fazer uma comparação em termos de desgraça outros não fazem ou não querem para Byron Hartley não havia termos de comparação ele podia estar lá sentado calmo e à vontade sob humor no sol de maio e ter o desplante de lamentar sua boa sorte enquanto que a menos de dez metros um bando de homens trabalhava suave queimava as mãos em grandes baldes cheios de alcatrão fervendo homens que tinham que trabalhar tão duro em seu dia a dia que até isto parecia um alívio você deve se lembrar de uma velha pergunta aquela que define sua concepção de vida quando você a responde para Byron Hartley a resposta seria sempre meio vazio o copo está meio vazio para todo o sempre amém se lhe dessem uma cidra gelada para beber pensaria em vinagre se lhe dissessem que sua mulher sempre lhe tinha sido fiel diria que era porque ela era feia como o diabo e lá estava ele sentado conversando com Mert em voz alta alto bastante para todos nós ouvirmos a sua larga testa branca já começava a ficar vermelha por causa do sol uma das mãos estava apoiada sobre o parapeito que cercava o telhado a outra estava na coronha do seu 38 nós todos ouvimos a história junto com Mert parecia que o irmão mais velho de Hadley tinha ido embora para o Texas uns 14 anos antes e o resto da família não tinha tido notícias do filho da mãe esse tempo todo achavam que ele estava morto com a graça de Deus então há uma semana e meia um advogado telefonara para eles de Austin o negócio era que o irmão de Hadley tinha morrido há 4 meses e morrido rico é fora como alguns imbecis podem ter tanta sorte comentou esse modelo de gratidão no telhado da oficina de placas o dinheiro era resultante de negócios com petróleo e chegava a 1 milhão de dólares não Hadley não era um milionário isso poderia ter feito mais feliz pelo menos por algum tempo mas o irmão deixara um legado decente de 35 mil dólares para cada membro vivo da família que pudesse ser encontrado em Maine nada mal é como ganhar na loteria em 1954 começou a escrever para o conselho estadual em Augusta Stamas era o diretor nessa época costumava fazer de conta que Andy era uma espécie de mascote estava sempre na biblioteca conversando com Andy e às vezes colocava um braço paternal em seus ombros ou lhe dava um tapinho amigável ele não enganava ninguém Andy do Fresnel não era mascote de ninguém Stamas disse a Andy que talvez ele tivesse sido um banqueiro lá fora mas que essa parte de sua vida estava rapidamente virando um passado longínquo e ele tinha mais a que entender os fatos da vida na prisão no que dizia respeito àquele bando de rotarianos republicanos em Augusta havia somente três gastos viáveis do dinheiro dos contribuintes no setor de prisões e correcionais número um mais muros número dois mais grades e número três mais guardas para o conselho estadual explicou Stamas o pessoal de Thomaston Shawshank Pittsfield e South Portland era a escória da terra eles estavam lá para cumprir duras penas e por Deus e seu filhinho Jesus iam ser duras as suas penas e se existissem uns poucos caronchos no pão isso não era ruim para caralho Andes deu o seu sorrisinho sereno e perguntou a Stamas o que aconteceria a um bloco de concreto se caísse sobre ele uma gota d'água por ano durante um milhão de anos Stamas riu e bateu-lhe nas costas você não tem um milhão de anos meu velho mas se tivesse acredito que passaria todo esse tempo com o mesmo sorrisinho no rosto vá em frente e escreva suas cartas eu até coloco no correio para você se pagar o selo e foi o que Andes fez e foi ele quem riu por último embora Stamas e Radley não estivessem aqui para ver os pedidos de Andes de verbas para a biblioteca foram sistematicamente recusados até 1960 quando recebeu um cheque de 200 dólares o conselho provavelmente o enviou na esperança de que ficasse quieto e desaparecesse esperançavam Andes sentiu que tinha dado o primeiro passo e redobrou seus esforços duas cartas por semana em vez de uma em 1962 conseguiu 400 dólares e pelo resto da década a biblioteca recebeu 700 dólares anuais regularmente por volta de 1971 tinha aumentado para mil dólares não é muito se comparado com o que uma biblioteca de uma cidadezinha média recebe a Shwell mas mil dólares compra um bocado de livros de segunda mão do detetive Perry Mason e Bang Bangs de Jake Logan na época em que Andy saiu podia-se entrar na biblioteca ampliada do armário de tintas original para três cômodos e achar quase tudo que se quisesse e se não achasse havia grandes possibilidades de Andy conseguindo para você agora você deve estar se perguntando se tudo isso aconteceu só porque Andy disse a Byron Hadley como economizar o imposto sobre a herança a resposta é sim e não você pode imaginar o que aconteceu correu o boato que Shao Shank estava hospedando seu próprio gênio financeiro de estimação no fim da primavera e no verão de 1950 Andy elaborou dois fundos de reserva para os guardas que queriam assegurar uma educação universitária para seus filhos aconselhou outros que queriam começar pequenas carteiras de ações e ele se dera muito bem no final das contas um deles se deu tão bem que pôde se aposentar mais cedo dois anos depois e que um raio me parta ao meio se ele não aconselhou o próprio diretor velho lábios de limão George Dunahy a criar uma proteção contra impostos e isso foi antes de Dunahy levar o chute no traseiro e acho que ele devia estar sonhando com todos os milhões que seu livro iria lhe render em abril de 1951 Andy estava fazendo declarações de imposto de renda para metade dos guardas de Shao Shank e em 1952 para quase todos eles ele era pago no que pode ser a moeda mais valiosa em uma prisão simples boa vontade mais tarde depois que Greg Stamas assumiu o cargo de diretor Andy ficou ainda mais importante mas se eu tentasse contar os detalhes de como fez isso estaria conjecturando há algumas coisas que eu sei e outras que eu posso apenas conjecturar a respeito sei que existiam detentos que tinham todo tipo de regalias rádio nas celas privilégios extraordinários de visita coisas assim e havia gente do lado de fora que pagava para que eles tivessem esses privilégios essas pessoas eram chamadas de anjos anjos era um apelido que os detentos davam a elas sem mais nem menos um cara era liberado de seu serviço na oficina de placas na manhã de sábado e você sabia que aquele sujeito tinha um anjo lá fora que havia soltado um bolo de grana para garantir o privilégio a maneira que normalmente funciona é que o anjo paga o suborno a um guarda de nível médio que espalha a graxa para cima e para baixo na escala administrativa então houve o serviço mecânico com desconto que derrubou o diretor Dunar o serviço submergiu por algum tempo e reapareceu mais forte do que nunca no final dos anos 50 e alguns dos empreiteiros que trabalhavam na prisão de vez em quando estavam dando comissões aos altos funcionários administrativos tenho certeza disso e isso se aplicava também às companhias que vendiam equipamentos para lavanderia para a oficina de placas de veículos e para o moinho de minérios construído em 1963 no final da década de 60 houve um rápido crescimento no comércio de bolinhas e o mesmo pessoal da administração estava ganhando uma nota com isso tudo concorria para formar um grande rio de renda ilícita não é como a pilha de grana clandestina que rola em prisões grandes como o Ática ou o San Quentin mas também não era uma mixaria e dinheiro também vira um problema depois de um certo tempo você não pode enfiar na carteira e depois soltar um monte de notas de 10 e 20 quando quiser construir numa piscina ou ampliar sua casa depois que se passa de um certo ponto tem-se que explicar de onde veio o dinheiro e se suas explicações não forem convincentes é provável que você acabe usando um número às costas também desse modo os serviços de AND eram necessários isso o tirou da lavanderia e o instalou na biblioteca mas se encararmos de outra maneira ele nunca saiu da lavanderia simplesmente o puseram para trabalhar lavando dinheiro sujo no lugar de roupa suja ele canalizava isso em ações títulos obrigações qualquer coisa um dia uns 10 anos depois daquele episódio no telhado ele me disse que seus sentimentos a respeito do que fazia eram muito claros e que sua consciência não estava pesada as fraudes aconteciam com ele ou sem ele e também aconteceriam com ele ou sem ele não pedira para ser mandado para Shao Shank continuou era um homem inocente que tinha sido vítima de um azar colossal e não um milionário ou um benfeitor da humanidade além disso Red continuou com o mesmo meio sorriso o que estou fazendo aqui não é muito diferente do que estava fazendo lá fora vou te expor um axioma bem cínico a quantidade de consultoria financeira especializada que um indivíduo ou uma firma necessita aumenta na proporção direta da quantidade de gente que aquele indivíduo ou aquela firma está lesando em sua maioria as pessoas que administram este lugar são monstros brutais e estúpidos as pessoas que mandam no mundo lá fora são brutais e monstruosas mas não são estúpidas porque o padrão de competência lá fora é um pouco mais alto não muito mas um pouco mas as pílulas disse eu não quero te ensinar o teu negócio mas isso me deixa nervoso excitantes calmantes membutal e agora tem essas coisas que chamam de fase 4 nunca vou entrar numa dessas nunca entrei não disse Andy também não gosto de bolinhas nunca gostei mas também não sou muito de cigarros e bebida mas não entro nessa de bolinhas não mando buscar nem vendo aqui quando tem quase sempre são os guardas que fazem isso mas é eu sei tem uma linha muito sutil aí o negócio é que algumas pessoas se recusam a sujar as mãos isso se chama santidade e os pombos pousam em seus ombros e fazem cocô em sua camisa o outro extremo é tomar um banho de sujeira e fazer alguma coisa que te dê algum lucro armas, canivete heroína o diabo algum detento se te propôs um acordo sacude a cabeça já acontecerá muitas vezes nesses anos afinal de contas você é o cara que arranja as coisas e eles pensam que se você arranja pilhas para o rádio ou pacotes de cigarro ou seda para baseado você também pode colocá-los em contato com alguém que tem uma faca é claro que sim concordou Andy mas você não faz isso porque caras como nós Red sabem que há uma terceira opção uma alternativa entre permanecer autêntico ou se banhar na sujeira e na lama é a alternativa que os adultos do mundo inteiro escolhem você se equilibra no meio do lamaçal lutando contra o que pode te derrubar você escolhe o menor dos dois males e tenta manter as boas intenções à sua frente eu acho que você julga se está indo bem se for capaz de dormir bem à noite e ter bons sonhos boas intenções repeti eu e ri sei tudo sobre isso Andy um camarada pode caminhar até o inferno nessa estrada não acredite nisso disse ele sério isso aqui é que é o inferno aqui mesmo em Shank eles vendem bolinhas e eu ensino o que fazer com o dinheiro mas eu também tenho a biblioteca e conheço mais de duas dúzias de caras que estudaram naqueles livros para passar no exame subletivo talvez quando saírem daqui sejam capazes de rastejar para fora da merda quando precisamos daquela segunda sala em 1957 eu consegui porque queriam me deixar feliz eu cobro barato esse é o troco e você tem uma cela particular exatamente é assim que eu gosto a população carcerária havia crescido lentamente durante os anos 50 e quase explodiu nos anos 60 pois todos os garotos em idade de cursar uma universidade queriam experimentar drogas e as penalidades eram completamente ridículas pelo uso de um pequeno baseado mas durante todo esse tempo Andy nunca teve um companheiro de cela a não ser um índio alto e calado chamado Norma Den como todos os índios em Shank ele era chamado de chefe e Norma Den foi embora logo muitos dos outros perpétuos achavam que Andy era maluco mas Andy apenas sorria vivia sozinho e gostava que fosse assim e como ele mesmo dizia gostavam de deixá-lo feliz ele cobrava barato o tempo na prisão passa lentamente algumas vezes você jura que vai parar mas passa George Dunahy saiu de cena com os jornais berrando coisas como escândalo e fazendo pé de meia Stamass sucedeu-o e durante os seis anos seguintes Shao Shank virou uma espécie de inferno na terra enquanto durou o reinado de Greg Stamass as camas da enfermaria e as celas da ala das solitárias estavam sempre cheias um dia em 1958 me olhei no pequeno espelho de barbear que tinha em minha cela e vi um homem de 40 anos um garoto tinha chegado aqui em 1938 um garoto de farto os cabelos ruivos como cenoura meio atormentado de remorso pensando em suicídio aquele garoto não existia mais o cabelo ruivo estava ficando grisalho e começando a diminuir tinha pés de galinha em volta dos olhos naquele dia pude ver um velho dentro de mim esperando a hora de mostrar-se senti medo ninguém quer envelhecer na cadeia Stamass saiu no começo de 1959 havia vários repórteres xeretando e um deles até ficou preso quatro meses com um nome falso por causa de um crime fictício estavam só esperando para publicar escândalo e fazendo pé de meia novamente mas antes que pudessem acusá-lo Stamass pulou fora posso entender isso cara e como se ele tivesse sido julgado e condenado teria acabado aqui se isso acontecesse não duraria mais de cinco horas Byron Hadley tinha ido embora dois anos antes o canalha teve um infarte e se aposentou mais cedo Andy nunca se envolveu no caso de Stamass no início de 1959 foi nomeado um novo diretor e um novo assistente de diretor e um novo chefe dos guardas nos oito meses seguintes mais ou menos Andy voltou a ser apenas mais um presidiário foi nesse período que Norma Dan o índio mestiço Passamaquod dividiu a cela com Andy depois tudo voltou ao normal Norma Dan foi transferido e Andy voltou a viver em seu esplendor solitário os nomes mudam mas o jogo nunca certa vez conversei com Norma Dan sobre Andy bom sujeito disse Norma Dan era difícil entender o que ele dizia pois tinha lábio leporino e o pálato aberto as palavras saiam espirradas gostava de lá ele nunca zombou de mim mas não queria que eu ficasse sentia isso deu de ombros fiquei feliz de ir embora fiquei corrente de ar forte naquela cela o tempo todo frio não deixa ninguém pegar nas coisas dele tudo bem bom sujeito nunca zombou de mim mas corrente de ar forte Rita Hayworth ficou pendurada na cela de Andy até 1955 se não me engano depois foi Marilyn Monroe aquela foto do filme O Pecado Mora ao Lado em que ela está de pé sobre uma grade do metrô e o ar quente levanta sua saia Marilyn ficou até 1960 e já estava bem dobrada nas pontas quando Andy substituiu-a por Jane Mansfield Jane era com perdão da palavra uma peituda só depois de um ano ou mais foi substituída por uma atriz inglesa deve ter sido Hazel Court mas não tenho certeza em 1966 essa saiu e Raquel Elche subiu batendo o recorde de seis anos de permanência na cela de Enze o último pôster foi o de uma bonita cantora de rock country chamada Linda Holmes Perguntei-lhe certa vez o que os pôsteres significavam para ele e Andy me lançou um olhar peculiar surpreso ora bolas significam mesmo que para a maioria dos presidiários eu acho disse ele liberdade você olha aquelas mulheres bonitas e acha que pode quase não de verdade mas quase entrar lá e ficar ao lado delas ser livre acho que é por isso que sempre preferia Raquel Elche não era só ela era a praia em que estava parecia algum lugar no México um lugar calmo onde um cara pode ouvir seus próprios pensamentos nunca sentiu isso em relação a uma fotografia Red que podia quase entrar nela nunca sentiu isso Red disse que nunca tinha pensado nisso daquela forma talvez um dia você entenda o que eu quero dizer disse ele e estava certo anos depois entendi exatamente o que queria dizer e quando entendi a primeira coisa que pensei foi um normadém dizendo que estava sempre frio na cela de Andy aconteceu uma coisa horrível com Andy no final de março ou começo de abril de 1963 já disse a vocês que ele tinha algo que a maioria dos outros prisioneiros inclusive eu parecia não ter chamo de serenidade um sentimento de paz interior talvez até uma fé constante e inalterável de que algum dia o longo pesadelo terminaria qualquer que seja o nome que se queira dar Andy do Fresne parecia manter sempre seu autocontrole não havia nele aquele desespero sombrio que parece afligir a maioria dos condenados à prisão perpétua depois de um certo tempo nunca sentia-se nele o menor vestígio de desesperança até o final daquele inverno de 1963 nessa época tinha um outro diretor um homem chamado Samuel Norton Cotton Matter e seu pai Nota do tradutor Cotton e Increase Matter foram escritores e ministros da igreja inglicana Final da nota Cotton Matter e seu pai Increase se sentiriam completamente à vontade com Sam Norton que eu saiba nunca viram sequer eles boçaram um sorriso usava um broche que ganhou quando completou 30 anos junto à igreja batista adventista de Elliot sua principal inovação como diretor de Nossa Feliz Família foi entregar a cada novo prisioneiro um exemplar do Novo Testamento em sua mesa havia uma pequena placa com letras douradas onde se lia Jesus é meu Salvador um quadro bordado por sua mulher que ficava pendurado na parede onde dizia seu julgamento chegará e é absoluto para a maioria de nós essa última reflexão não fazia o menor efeito sentimos que o julgamento já tinha ocorrido e podíamos testemunhar que a pedra não nos esconderia nem a árvore nos daria abrigo tinha uma citação da Bíblia para qualquer situação o Sr. Sam Norton e sempre que você encontrar um homem como esse meu conselho é dê um largo sorriso e cubra suas bolas com as duas mãos havia menos casos na enfermaria do que na época de Greg Stumas e que eu saiba os enterros sob o luar cessaram completamente o que não quer dizer que Norton não acreditasse em castigos as solitárias estavam sempre bem povoadas os homens não perdiam os dentes em brigas mas sim com as dietas de pão e água começaram a ser chamadas de migalhas como em estou no trem de migalhas de Sam Norton aquele homem foi o mais sorde do hipócrita que já conhecia ocupando uma posição superior o jogo sobre o qual falei ainda há pouco continuou a florescer mas Sam Norton acrescentou seus próprios métodos novos Andy conhecia todos eles e como naquela época já éramos bons amigos me colocava a par de alguns quando Andy falava sobre isso seu rosto adquiriu uma expressão de espanto nojo e admiração como se estivesse me falando de um percevejo feio e predador que por sua feiura e ganância era mais cômico que horrível foi o diretor Norton quem instituiu o programa ao ar livre sobre o qual você deve ter lido há 16 ou 17 anos saiu até na Newsweek para a imprensa soou como um verdadeiro progresso em matéria de punição e reabilitação havia prisioneiros que cortavam madeira para fazer papel outros que faziam concertos de pontes e barragens e outros que construíam armazéns de batatas Norton deu a isso o nome de ao ar livre e foi convidado para dar palestras em quase todas as drogas de clubes Rotary e Kiwani da Nova Inglaterra principalmente depois que sua foto saiu na Newsweek os prisioneiros chamavam isso de gangue da rua mas pelo que sei ninguém jamais foi convidado a expor seu ponto de vista para os Kiwanianos nem para os Rotarianos Norton estava presente em todas as operações com o broche dos 30 anos e tudo desde cortar madeira até cavar escoadouros para tempestades fazer novos encanamentos sobre as estradas lá estava Norton examinando tudo superficialmente havia centenas de maneiras de fazer homens, materiais tudo isso se especifica mas tinha outra maneira também as firmas de construção da área morriam de medo do programa ao ar livre de Norton porque o trabalho de prisioneiros é trabalho de escravos e não se pode competir com ele assim Sam Norton o do novo testamento e do broche de 30 anos de igreja recebeu diversos envelopes grossos por baixo da mesa durante seus 16 anos de trabalho em Shawshank e quando recebia um envelope das três uma ou fazia uma oferta maior pelo projeto ou não fazia oferta nenhuma ou dizia que todos os prisioneiros já estavam comprometidos sempre me admirei que Norton nunca tenha sido encontrado na mala de um Thunderbird parado no acostamento de uma estrada em algum lugar de Massachusetts com as mãos amarradas para trás e meia dúzia de balas cravadas na cabeça de qualquer forma como dizia o velho Jazz meu Deus como rolou o dinheiro Norton deve ter aderido a opinião puritana de que a melhor maneira de descobrir quais as pessoas favorecidas por Deus é verificar suas contas bancárias Andy do Fresnel foi a sua mão direita em tudo isso seu sócio silencioso a biblioteca da prisão era o tesouro que Andy não podia perder Norton sabia disso e se aproveitava Andy me disse que um dos aforismos prediléticos de Norton era uma mão lava a outra assim Andy dava bons conselhos e sugestões úteis não posso dizer com certeza que ele tem elaborado o programa ao ar livre de Norton mas tenho certeza de que administrou o dinheiro daquele pregador filho da puta dava bons conselhos sugestões úteis o dinheiro rolava farto e filho da puta a biblioteca ganhava novas coleções de manuais de reparo de automóveis enciclopédias e livros sobre como se preparar para o vestibular e claro mais livros de Earl Stanley Gardner e Louis Lamour estou convencido de que o que aconteceu só aconteceu porque Norton não queria perder sua boa mão direita vou mais longe aconteceu porque ele tinha medo do que poderia acontecer e do que Andy poderia falar dele se algum dia saísse da prisão estadual de Shawshank ouvi uma parte da história aqui outra ali num período de sete anos algumas de Andy mas não todas ele nunca queria falar sobre aquela fase de sua vida e não o culpo por isso ouvi partes da história de talvez meia dúzia de fontes diferentes já disse uma vez que prisioneiros não passam de escravos e tem aquele hábito dos escravos de parecerem idiotas e estarem sempre de orelha em pé ouvi partes do final do começo e do meio mas vou contar do princípio ao fim e talvez vocês entendam porque o cara passou cerca de dez meses num marasma de depressão e tristeza acho que ele não sabia de verdade até 1963 quinze anos depois de vir para esse doce pequeno buraco dos infernos até conhecer Tommy Williams acho que não sabia a que ponto as coisas podiam chegar Tommy Williams juntou-se a nossa pequena e feliz família Shawshank em novembro de 1962 Tommy considerava-se natural de Massachusetts mas não se orgulhava disso com seus 27 anos de idade tinha cumprido pena em toda Nova Inglaterra era ladrão profissional como vocês devem ter imaginado mas na minha opinião deveria ter escolhido outra profissão era casado e sua mulher vinha visitá-lo toda semana religiosamente ela achava que as coisas poderiam melhorar para Tommy e consequentemente para ela e o filho de três anos se ele conseguisse um diploma de segundo grau convenceu-o disso e assim Tommy Williams passou a frequentar a biblioteca regularmente para Andy aquilo já era rotina providenciava para Tommy livros de testes simulados Tommy relembrava as matérias em que tinha passado na escola não muitas e depois fazia os testes Andy também providenciou sua matrícula numa série de cursos por correspondência que cobriram as matérias em que não tinha passado ou simplesmente repetiu por falta provavelmente não foi o melhor aluno que Andy já teve entre os ladrões e não sei se algum dia conseguiu diploma de segundo grau mas isso não faz parte da minha história o importante é que passou a gostar muito de Andy do Fresnel como acontecia com a maioria das pessoas depois de algum tempo diversas vezes perguntou a Andy o que um cara esperto como você está fazendo na gaiola uma pergunta que equivale mais ou menos a o que uma garota como você está fazendo num lugar desses mas Andy não era o tipo que respondia esse tipo de pergunta apenas sorria e mudava de assunto naturalmente Tommy perguntou também a outras pessoas e quando finalmente obteve a resposta acho que levou o maior choque de sua juventude a pessoa quem perguntou foi o companheiro que trabalhava com ele na máquina de passar e dobrar a vapor na lavanderia os internos chamavam essa máquina de mutilador porque é exatamente o que acontece se você não prestar atenção seu companheiro era Charlie Latrop que estava preso há cerca de 12 anos por assassinato ficou muito feliz em reviver os detalhes do julgamento de Andy para Tommy quebrava a monotonia de ficar tirando lençóis recém passados da máquina e colocá-los na cesta estava quase chegando na parte em que os jurados estão esperando acabar o almoço para darem o veredito de culpado quando um alarme soou e a máquina parou com um chiado estavam colocando os lençóis lavados da casa de saúde Elliot numa ponta os lençóis saíam secos e bem passados do lado de Tommy e de Charlie a uma média de um a cada cinco segundos o trabalho deles era pegá-los dobrá-los e jogá-los no carrinho de mão que já tinha sido forrado com papel pardo limpo mas Tommy Williams estava de pé os olhos fixos em Charlie Latrop e a boca aberta de espanto estava pisando numa pilha de lençóis limpos que agora absorviam toda a sujeira úmida do chão e no chão da lavanderia há bastante sujeira assim quando o carcereiro chefe daquele dia Homer Jessup veio correndo balançando a cabeça pronto para resolver qualquer problema Tommy não percebeu sua presença falava com Charlie como se o velho Homer que já quebrara tantas caras que tinha perdido a conta não estivesse lá como era mesmo o nome do professor de golfe? respondeu Charlie a essa altura todo confuso e sem jeito mais tarde ele contou que o garoto estava branco como uma bandeira da paz Glenn Quentin eu acho qualquer coisa assim sei lá andem logo rugiu Homer Jessup o pescoço vermelho como uma crista de galo ponho os lençóis na água fria rápido rápido pelo amor de Deus seus Glenn Quentin meu Deus exclamou Tommy Williams e foi tudo o que conseguiu dizer porque Homer Jessup o homem menos pacífico que já conheci baixou o cacete no seu ouvido Tommy caiu no chão com tanta força que perdeu três dentes da frente quando acordou estava na solitária onde ficaria confinado uma semana num vagão fechado do famoso trem de migalhas de Sam Norton mais uma nota vermelha no seu boletim isso foi no começo de fevereiro de 1963 e Tommy Williams procurou seis ou sete outros perpétuos quando saiu da solitária e ouviu exatamente a mesma história sei disso fui um deles mas quando lhe perguntei por que queria saber simplesmente se recusou a falar então um dia ele foi até a biblioteca e soltou uma droga de uma história para Andy do Fresney e para a primeira e última vez pelo menos desde que me procurou querendo o pôster de Rita Hayworth como um garoto comprando sua primeira caixa de preservativos Andy perdeu a calma só que dessa vez explodiu literalmente eu o vi mais tarde nesse mesmo dia e parecia um homem que pisou num ansinho e o cabo acertou sua testa em cheio suas mãos tremiam e quando falei com ele não respondeu antes do final da tarde já tinha alcançado Billy Hummel o carcereiro-chefe e marcado um encontro com o diretor Norton para o dia seguinte depois me contou que não pegou o olho durante aquela noite inteira ficou ouvindo um vento gelado de inverno e var lá fora olhando as luzes dos holofotes rodando deitando sobre sombras compridas e regulares sobre os muros de cimento da gaiola que chamava de lar desde que Harry Truman era presidente e tentando entender tudo disse que era como se Tommy tivesse lhe dado uma chave que abriu uma gaiola no fundo de sua cabeça uma gaiola com a sua própria cela só que em vez de conter um homem a gaiola guardava um tigre e o nome desse tigre era Esperança Williams tinha lhe dado a chave que abria a gaiola e o tigre saída forçadamente para vagar em sua mente quatro anos antes Tommy Williams fora preso em Rhode Island dirigindo um carro roubado cheio de mercadorias roubadas Tommy foi considerado cúmplice o promotor público foi comprado e Tommy recebeu uma sentença menor dois a quatro anos incluídos os já cumpridos onze meses depois de ter começado a cumprir a pena seu antigo companheiro de cela foi embora e Tommy teve um novo companheiro um homem chamado Elwood Blatt Blatt fora condenado por assalto e a cumprir de seis a doze anos nunca vi um cara tão nervoso com Tommy e Tommy um homem como ele nunca deveria ser ladrão principalmente usando armas ao menor barulho dava um pulo de dez metros e provavelmente descia atirando uma noite quase me enforcou porque um cara no corredor estava batendo nas grátis da cela com uma caneca de lado passei sete meses com ele até que me deixaram sair cumpri minha pena e fui embora não posso dizer que a gente conversava porque ninguém conversava exatamente com Elwood Blatt ele conversava com você falava o tempo todo nunca calava a boca se você tentasse dar uma palavra ele levantava o braço para você e revirava os olhos eu ficava arrepiado quando ele fazia isso era um cara forte e alto quase careca os olhos verdes fundos dentro das órbitas meu Deus espero nunca mais encontrar ele de novo era como uma conversa de bêbado toda a noite onde tinha vivido os orfanatos de onde ele tinha fugido os trabalhos que tinha feito as mulheres que tinha comido os jogos em que tinha roubado eu deixava falar não tenho a cara bonita mas também não queria que fosse consertada dizia que tinha roubado mais de 200 lugares para mim era difícil acreditar um cara como ele que pulava feito uma bombinha cada vez que alguém soltava um pum mas ele jurava que era verdade agora escute Red sei que alguns caras imaginam coisas depois que sabem de algo mas mesmo antes de saber sobre esse professor de golfe Quentin me lembro que eu pensava que se El Platt algum dia saltasse a minha casa e eu só descobrisse depois ia me achar o cara mais forturo da face da terra já pensou ele no quarto de uma mulher remexendo na caixa de joias dela e aí ela tosse ou se vira de repente me dá aquela frios só de pensar uma coisa dessas juro pela minha mãe que dá disse que tinha matado gente gente que fez merda pelo menos foi o que disse e eu acreditei com certeza parecia um homem capaz de matar era nervoso como o diabo como uma pistola sem trava entende? conheci um cara que tinha uma Smith e Sasson ou seria uma Smith e Wesson bom ele tinha um desses era um especial da polícia sem trava só servia mesmo para meter medo o gatilho daquele revólver era tão macio que disparava-se o cara Johnny Callahan era esse o nome dele colocasse o revólver em cima de uma caixa de som e aumentasse todo o volume do toca-discos El Platt era assim não posso definir melhor nunca duvidei que tenha subornado algumas pessoas então um dia só para dizer alguma coisa perguntei quem você matou? sabe como uma brincadeira aí ele riu e disse tem um cara preso em Maine por causa dessas duas pessoas que eu matei foi um cara e a mulher do idiota que está preso eu estava escondido na casa deles e o cara começou a me dar trabalho não me lembro se ele chegou a dizer o nome da mulher ou não continuou Tommy talvez tenha dito mas na nova Inglaterra do Fresno é igual a Smith ou Jones no resto do país tem tantos franceses aqui do Fresno, Lavesque Oulet, Poulin quantos nomes franceses você pode lembrar? mas disse o nome do cara disse que o cara era Glenn Quentin e era um babaca um rico babaca um professor de golfe ele falou que achava que o cara devia ter dinheiro em casa talvez quase 5 mil dólares era muito dinheiro naquela época ele disse então eu continuei quando foi isso? e ele respondeu depois da guerra logo depois da guerra então ele entrou assaltou a casa eles acordaram e o cara começou a criar problemas Tommy falou foi o que El disse talvez o cara só tenha começado a roncar eu acho de qualquer maneira El disse que Quentin estava na cama com a mulher de um advogado importante e mandaram o advogado para a prisão estadual de Shawshank depois deu uma grande gargalhada santo Deus nunca fiquei tão feliz com alguma coisa como no dia que consegui minha liberdade e sair daquele lugar acho que vocês podem imaginar porque Andy ficou um tanto atordoado quando Tommy lhe contou a história e porque quis ver o diretor imediatamente El Wood Blatt cumpri a pena de 6 a 12 anos quando Tommy o conheceu 4 anos antes quando Andy soube de tudo isso em 1963 devia estar na iminência de ir embora ou quase assim essas eram as duas hipóteses com as quais Andy se debatia a ideia de que Blatt ainda pudesse estar preso por um lado e a possibilidade bem real de que já tivesse se mandado por outro havia discrepâncias na história de Tommy mas elas também não existem sempre na vida real Blatt disse a Tommy que o homem que foi preso era um advogado importante e Andy era banqueiro mas essas duas profissões podem ser facilmente confundidas por pessoas com pouca instrução e não se esqueçam de que tinham se passado 12 anos entre o dia em que Blatt leu as notícias sobre o julgamento e o dia em que contou a história para Tommy Williams também disse a Tommy que levou mais de mil dólares do cofre que Quentin tinha no armário mas no julgamento de Andy a polícia disse que não havia sinais de roubo tenho algumas opiniões sobre isso primeiro já que o homem a quem pertencia o dinheiro estava morto só se poderia saber se alguma coisa tinha sido roubada se houvesse alguém para dizer que havia dinheiro segundo quem pode afirmar que Blatt não estava mentindo sobre essa parte talvez não quisesse admitir de ter matado duas pessoas sem motivo terceiro talvez houvesse sinais de roubo e os policiais ou não viram às vezes são os idiotas ou propositadamente encobriram o fato para não atrapalhar o caso do promotor público o cara estava concorrendo a um cargo público lembrem-se e precisava de uma condenação para se eleger um assassinato com roubo não resolvido não seria nada bom mas das três hipóteses prefiro a segunda conheci vários woodblades em Shawshank atiradores de olhar louco esses caras querem que você pense que roubaram o equivalente a uma montanha de ouro em cada salto mesmo que sejam presos com um relógio de dois dólares e outro de nove pelo qual estão cumprindo pena e houve uma coisa na história de Tommy que convenceu Andy sem sombra de dúvida Blatt não tinha atacado Quentin aleatoriamente chamou Quentin de rico babaca e sabia que Quentin era professor de golfe bem Andy e a mulher iam ao clube uma ou duas vezes por semana para tomar drinks e jantar havia uns dois anos e Andy já tinha tomado muitos drinks ali quando descobriu o caso da mulher havia uma marina no clube e durante algum tempo em 1947 trabalhou lá em meio expediente um empregado esperto que coincidia com a descrição de Tommy de Elwood Blatt um homem alto e forte com as gareca de olhos verdes fundos um homem com um jeito desagradável de olhar para você como se o estivesse estudando não ficou muito tempo Andy contou ou se demitiu ou Briggs o responsável pela marina mandou-o embora mas não era um homem fácil de esquecer era marcante demais assim Andy foi conversar com o diretor Norton num dia de chuva chuva e vento com grandes nuvens cinzentas espalhadas pelo céu acima dos muros cinzentos num dia em que os últimos vestígios de neve se derretiam deixando à mostra trechos de grama sem vida do ano anterior nos campos além da prisão o diretor tem um grande escritório na ala administrativa e atrás de sua mesa há uma porta ligada à sala do diretor assistente ele não estava nesse dia mas havia um prisioneiro de confiança em sua sala era um cara meio coxo cujo nome verdadeiro esqueci todos os internos inclusive eu o chamávamos de Chester por causa do companheiro inseparável do marechal Dillon Chester tinha que regar as plantas e encerar o chão acho que naquele dia as plantas ficaram sedentas e Chester só encerou o buraco da fechadura daquela porta onde ficou de ouvido colado ouviu a porta do diretor abrir e fechar e depois Norton dizer bom dia do Fresno o que posso fazer por você diretor começou Andy e o velho Chester disse que quase não reconheceu a voz de Andy diretor tem uma coisa aconteceu uma coisa comigo que é é tão tão nem sei por onde começar que tal começar do início disse o diretor provavelmente com aquela voz doce de quem diz passemos ao Salmo 23 e leiamos a uma só voz geralmente funciona e foi o que Andy fez começou relembrando os detalhes do crime pelo qual fora preso depois contou a Norton exatamente o que Tommy Williams lhe contara também deu o nome de Tommy o que talvez você não ache tão inteligente à luz dos acontecimentos posteriores mas eu pergunto o que mais poderia ter feito se quisesse que sua história tivesse alguma credibilidade quando terminou Norton ficou em silêncio absoluto durante algum tempo posso imaginá-lo provavelmente recostado em sua cadeira sob o retrato do governador Reds na parede os dedos entrelaçados os lábios avermelhados e enrugados a testa franzida como degraus de escada até o alto da cabeça o broche de 30 anos ilusindo suavemente é disse finalmente esta é a história mais abominável que já ouvi mas vou lhe contar o que mais me surpreende do Fresno o que é que você tenha acreditado nela o que não estou entendendo o que o senhor quer dizer e Chester contou que Andy do Fresno que enfrentar a Byron Hadley 13 anos antes mal conseguia pronunciar as palavras bem disse Norton me parece óbvio que esse jovem Williams ficou impressionado com você na verdade bem encantado ouviu falar de sua desgraça e é natural que queira alegrá-lo digamos assim bem natural é jovem não muito brilhante não é de se admirar que não tenha percebido o estado em que iria deixá-lo agora o que sugiro é que o senhor acha que não pensem nisso? perguntou Andy mas nunca falei para Tommy sobre o homem que trabalhava na marina nunca falei para ninguém nem passou pela minha cabeça mas a descrição do companheiro de cela de Tommy é idêntica daquele homem ora o senhor deve estar alimentando uma certa percepção seletiva disse Norton com um risinho expressões desse tipo percepção seletiva tem de ser usadas por pessoas envolvidas em administração carcerária e reabilitação de presos e eles ou elas essas pessoas as usam tanto quanto podem não é só isso o senhor Norton é o seu ponto de vista disse Norton mas o meu é diferente e não vamos esquecer que eu tenho só a sua palavra de que havia um homem com tais características trabalhando no country club de Falmont Hills naquela época não senhor interveio Andy novamente não não é verdade porque de qualquer forma Norton interrompeu falando alto e efusivamente vamos olhar o outro lado da moeda certo? imagine apenas imagine que realmente houvesse um sujeito chamado Elwood Blot Blot disse Andy com firmeza Blot sem dúvida e digamos que ele fosse companheiro de cela de Thomas Williams em Rhode Island a possibilidade de que já tenha sido solto a essa altura é muito grande muito grande nem sabemos quanto tempo já tinha cumprido quando Williams foi embora sabemos apenas que cumpria a pena de 6 a 12 anos não não sabemos quanto tempo mas Tommy disse que era um homem perverso um criminoso acho que é bem provável que ele esteja preso mesmo que já tenha sido solto na prisão deve haver uma ficha com seu último endereço o nome de parentes e é quase certo que seriam quase inúteis Andy ficou em silêncio por alguns instantes mas explodiu afinal é uma chance não é? sim claro que é mas vamos supor do Fresney que Blot exista e ainda esteja preso na penitenciária estadual de Rhode Island agora o que vai dizer se lhe apresentarmos essa embrulhada? vai cair de joelhos revirar os olhos e dizer fui eu fui eu me condenem à prisão perpétua? como o senhor pode ser tão obtuso? disse Andy tão baixo que Chester mal ouviu mas ouvia claramente o diretor o que? de que o senhor me chamou? obtuso gritou Andy é de propósito? do Fresney você tomou 5 minutos do meu tempo não 7 e hoje estou muito atarefado assim daremos esse breve encontro por encerrado o clube tem todos os antigos cartões de ponto não vê isso? gritou Andy eles tem os comprovantes de impostos comprovantes de despesa com empregados todos com o nome dele deve haver empregados agora que estavam lá naquela época talvez o próprio Briggs faz 15 anos não uma eternidade devem lembrar dele eles vão lembrar de Blatt se tome testemunhar o que Blatt lhe disse e Briggs testemunhar que Blatt realmente trabalhava no counter club posso ter um novo julgamento eu posso guardas guardas levem este homem o que há com o senhor? disse Andy e Chester me contou que ele estava quase gritando àquela altura é minha vida minha chance de sair daqui e não vê isso e não vai dar nenhum telefonema inteiro urbano para ao menos confirmar a história de tome olha eu pago o telefone é meu pago e houve muito barulho quando os guardas o seguraram e começaram a arrastá-lo solitária disse Norton secamente provavelmente alisava o broche quando disse pão e água e assim levaram Andy totalmente fora de controle a essa altura ainda gritando para o diretor Chester disse que podia ouvi-lo mesmo depois que a porta fechou é minha vida minha vida não entende que é minha vida 20 dias de migalhas para Andy na solitária foi a segunda vez que ficou na solitária e a discussão com Norton foi a primeira advertência que recebeu desde que se juntaram a nossa pequena família feliz vou lhes falar um pouco sobre a solitária de Shawshank enquanto estamos dentro do assunto é como uma volta aos tempos duros de pioneirismo entre o começo e o meio do século XVIII no Maine naquela época ninguém perdia tempo com coisas como reabilitação e percepção seletiva naquele tempo o tratamento dado aos presos era preto no branco ou se era culpado ou inocente ou se era enforcado ou colocado na cadeia e se você fosse condenado à cadeia não ia para uma instituição não você cavava sua própria cela com uma pá fornecida pela província do Maine você cavava um buraco o mais fundo e largo possível no período entre o nascer e o pôr do sol depois lhe davam alguns odres e um balde e você descia quando você já estava lá embaixo o carcereiro colocava grades na boca do buraco jogava algum cereal ou talvez um pedaço de carne bichada uma ou duas vezes por semana e talvez uma concha cheia de sopa de cevada nos domingos da noite você urinava no balde e levantava o mesmo balde para receber água quando o carcereiro vinha por volta das seis da manhã quando chovia o balde era usado para tirar a água da cela a não ser que o cara quisesse morrer afogado como um rato num barril ninguém passava muito tempo no buraco como era chamado trinta meses era muito tempo e que eu saiba quem passou mais tempo e saiu vivo foi o chamado garoto Duhan um psicopata de 14 anos que castrou um colega de escola com um pedaço de metal enferrujado ele ficou sete anos mas é claro que era jovem e forte quando entrou vocês devem lembrar que por crimes mais sérios que roubar animais blasfemar ou esquecer de colocar um lenço no bolso quando saísse aos domingos a pena era a forca por crimes menores como os mencionados acima ou outros semelhantes o cara passaria três, seis ou nove meses no buraco e sairia branco como uma barriga de peixe encolhido de medo dos espaços abertos quase cego os dentes sambando dentro da boca por causa do escorbuto os pés formigando com fungos adorável velha província do Maine ho 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 e uma garrafa de rum a ala das solitárias de Shao Shank não era tão ruim como aquilo imagino acho que as coisas acontecem em três níveis principais na experiência humana bom, ruim e terrível e à medida que se desce na crescente escuridão em direção ao terrível fica cada vez mais difícil fazer subdivisões para se chegar à ala das solitárias era preciso descer 23 degraus até um porão onde um único barulho era a água pingando a pouca luz vinha de uma série de lâmpadas de 60 watts penduradas as celas tinham a forma de um pequeno barril como aqueles cofres de parede que os ricos às vezes escondem atrás dos quadros como um cofre as portas redondas tinham dobradiças e eram sólidas sem grades a ventilação vinha de cima mas não havia luz a não ser da sua própria lâmpada de 60 watts que era apagada por uma chave geral exatamente às 20 horas uma hora antes que no resto da prisão a lâmpada não ficava dentro de um aramado ou qualquer coisa parecida a impressão que dava era de que se você quisesse sobreviver ali dentro no escuro tinha toda a liberdade para isso poucos conseguiam mas depois das 8 não se tinha escolha é claro havia um beliche preso na parede e uma lata nada de vaso sanitário você tinha 3 maneiras de passar o tempo sentado cagando ou dormindo grande escolha 20 dias podem parecer um ano 30 dias 2 anos e 40 10 às vezes ouviam-se ratos no sistema de ventilação numa situação dessas as subdivisões de terrível tendem a desaparecer se há alguma coisa favorável se dizer em relações solitárias é só que se tem tempo para pensar Andy teve 20 dias de micalas para pensar e quando saiu requeriu outro encontro com o diretor pedido negado tal encontro disse-lhe o diretor seria contraproducente esta é outra expressão que se deve dominar quando se trabalha na área de prisões e reabilitação pacientemente Andy renovou o pedido e renovou e renovou tinha mudado Andy do Fresno de repente quando a primavera de 1963 despontou havia rugas em seu rosto e fios brancos em seus cabelos perder aquele leve sorriso que parecia constante em seus lábios seus olhos ficaram fixos no espaço com mais frequência e você aprende que quando um homem começa a fixar o olhar no nada está contando os anos que cumpriu os meses as semanas os dias renovou o pedido e renovou era paciente não tinha nada a não ser tempo chegou o verão em Washington o presidente Kennedy prometia uma série investida contra a pobreza e as desigualdades dos direitos civis sem saber que tinha apenas meio ano de vida em Liverpool um grupo musical chamado os Beatles emergia como uma força a ser levada em conta dentro da música inglesa mas acho que nos Estados Unidos ninguém ainda ouviu falar deles os Red Sox de Boston quatro anos antes do que o povo da Nova Inglaterra chama de o milagre de 67 aguardavam ansiosos no porão da liga americana todas essas coisas aconteciam no mundo maior onde as pessoas caminhavam livres Norton encontrou quase no final de junho e esta conversa ouvi do próprio Andy uns sete anos depois se for por causa de suborno não precisa se preocupar disse Andy a Norton em voz baixa acha que eu ia sair por aí falando? ia prejudicar a mim mesmo seria tão indiciável quanto chega interrompeu Norton seu rosto estava comprido e gelado como uma lápide de ardósia recostou-se na cadeira até sua cabeça quase encostar no bordado onde se lia seu julgamento chegará e é absoluto mas nunca mais mencione dinheiro na minha presença disse Norton nem neste escritório nem em lugar nenhum a menos que queira ver aquela biblioteca transformada em depósito de tintas novamente entendeu? só estava tentando deixar o senhor à vontade olha aqui quando eu precisar de um miserável filho da puta como você para me sentir à vontade me aposento concordei com este encontro porque cansei de ser importunado do Fresney quero que pare com isso se quer comprar essa briga o problema é seu não meu poderia escutar histórias malucas como a sua duas vezes por semana se quisesse todos os pecadores desse lugar viriam chorar nos meus ombros tive mais respeito por você mas esse é o fim chegamos a um acordo? chegamos disse Andy mas vou contratar um advogado se o senhor quer saber mas para que? meu Deus acho que podemos chegar a uma conclusão disse Andy com Tommy Williams o meu depoimento e as provas corroborativas de registros e de empregados do Country Club acho que podemos chegar a uma conclusão Tommy Williams não está mais preso aqui o que? foi transferido transferido para onde? Cashman ao ouvir isso Andy ficou em silêncio era um homem inteligente mas só um homem extremamente burro não sentiria o cheiro de negociata naquilo Cashman era uma prisão com segurança mínima bem ao norte do condado de Arrowstock os internos colhem muitas batatas e isso é trabalho duro recebem um salário decente pelo trabalho e podem frequentar as aulas de um instituto técnico vocacional bem razoável se assim desejarem o mais importante para um cara como Tommy um cara com uma mulher jovem e um filho era que Cashman tinha um programa de licença o que significava uma chance de viver como um homem comum pelo menos nos fins de semana uma chance de montar um aviãozinho com seu filho de fazer amor com a mulher talvez até sair para um piquenique era quase certo que Norton tinha oferecido tudo isso a Tommy com uma única condição nem mais uma palavra sobre Elwood Blatt nem agora nem nunca mais ou vai acabar passando maus pedaços em Tomaston na pitoresca rota 1 com caras realmente violentos e em vez de fazer amor com a mulher vai fazer com uma bicha velha qualquer mas por que? disse Andy porque é melhor para você Norton falou calmamente entrei em contato com o Rhode Island realmente tiveram um presidiário chamado Elwood Blatt recebeu o que chamam de liberdade condicional provisória um desses programas liberais malucos para colocar criminosos na rua desapareceu desde então o diretor de lá é seu amigo? Andy perguntou Sam Norton deu um sorriso tão frio quanto uma geladeira nós nos conhecemos respondeu por que? repetiu Andy pode me dizer por que fez isso? sabia que eu não falaria nada sobre sobre qualquer coisa que estivesse acontecendo sabia disso então por que? porque pessoas como você me aborrecem disse Norton ponderadamente quero que fique aqui senhor do Fresno e enquanto eu for o diretor de Shawshank vai ficar aqui sabe você se achava melhor que os outros vejo isso facilmente no rosto de um homem reparei isso em você a primeira vez que entrei na biblioteca estava escrito em letras garrafais em sua testa essa expressão já não existe mais e isso me agrada não que não seja mais útil nunca pense isso simplesmente homens como você precisam aprender a ter humildade andava por aquele pátio de exercícios como se fosse uma sala de estar e estivesse num coquetel dando voltas cobiçando as mulheres e maridos dos outros em si embebedando mas não anda mais desse jeito e vou ficar reparando em você vou reparar se você vai voltar a caminhar dessa maneira durante alguns anos prestaria atenção em você com muito prazer agora deu fora daqui está bem mas todas as atividades extracurriculares terminam aqui Norton as consultas de investimentos as trapaças as dicas para não pagar impostos tudo acabado compra um manual para aprender a declarar seu imposto de renda o rosto do diretor Norton a princípio ficou vermelho como um tijolo depois perdeu toda a cor vai voltar para a solitária por causa disso 30 dias pão e água enquanto estiver lá pense nisso se alguma coisa acabar agora a biblioteca acaba vou pessoalmente providenciar para que volte a ser o que era antes de você chegar e vou tornar sua vida muito dura muito difícil vai ter os piores dias possíveis vai perder aquela sela individual confortável no bloco 5 para começar e aquelas pedras que ficam no peitorio da janela e qualquer proteção que os guardas venham lidando contra os sodomitas vai perder tudo entendido? acho que estava bem entendido o tempo continuava a passar o mais velho artifício do mundo e talvez o único que seja realmente mágico mas Andy do Fresno tinha mudado tornara-se o menos sensível é a única definição que encontro continuou fazendo trabalho sujo para o diretor Norton e comandando a biblioteca de maneira que aparentemente as coisas continuaram na mesma continuava a tomar drinks no seu aniversário e nas festas de fim de ano continuava a dividir o resto de cada garrafa ocasionalmente eu conseguia para ele panos novos para polir pedras e em 1967 conseguia um novo cinzel aquele que tinha conseguido há 19 anos já estava como disse antes completamente gasto 19 anos quando se fala isso assim de repente essas duas palavras soam como o golpe surdo de um túmulo se fechando o cinzel que tinha custado 10 dólares naquela época estava por 22 em 1967 eu e ele demos um sorrisinho triste por causa daquilo Andy continuava a lapidar e a polir pedras que encontrava no pátio de exercícios que já era melhor nessa época metade do que havia em 1950 foi asfaltado em 1962 ainda assim acho que encontrava o suficiente para manter-se ocupado quando acabava uma pedra colocava-a no peitorio da janela que dava para leste diz que gostava de vê-las ao sol pedaços do planeta que tirara do chão e dera forma xistos, quartzos, granitos pequenas escuras engraçadas unidas com cola de avião vários conglomerados de sedimentos polidos e cortados de maneira tal que podia se ver porque Andy o chamava de sanduíches milenares camadas de diferentes materiais sobrepostos durante décadas e séculos de vez em quando Andy dava de presente suas pedras e esculturas a fim de obter espaço para as novas acho que me deu a maior parte contando as pedras que pareciam abontoaduras tinha cinco havia uma escultura em mica sobre a qual lhes falei que fora cuidadosamente trabalhada para parecer um homem lançando um dardo e dois conglomerados de sedimentos em que todos os níveis mostravam um corte transversal suavemente polido ainda as tenho e frequentemente as pego e penso no que um homem é capaz de fazer se tem tempo suficiente e vontade de usá-lo de gota em gota assim ao menos aparentemente as coisas continuavam mais ou menos iguais se Norton quisesse prejudicar Andy tanto quanto tinha prometido teria que olhar mais profundamente para ver a mudança mas se tivesse visto como Andy estava como estava indiferente ou melhor como estava diferente acho que Norton teria ficado bastante satisfeito com os quatro anos que se seguiram ao conflito ele dissera que Andy dava voltas pelo pátio de exercícios como se estivesse num coquetel eu não colocaria a coisa dessa maneira mas sei o que quis dizer é como o que eu falei sobre ele que usava sua liberdade como um casaco invisível que nunca desenvolveu uma mentalidade de prisioneiro seus olhos nunca tinham aquela expressão monótona nunca caminhou como os outros homens que voltam às suas celas no final do dia para mais uma noite interminável um andar arrastado com os ombros caídos Andy caminhava de ombros erquidos com passos leves como se estivesse indo para casa encontrar uma mulher amorosa e comer uma refeição caseira e não aquela gororoba de vegetais mal cozidos e sem gosto purê de batatas encaroçado e uma ou duas fatias daquela coisa gordurosa e cheia de cartilagem que a maioria dos presos chamava de carne misteriosa isso e uma foto de Raquel Elche na parede mas naqueles quatro anos embora nunca tivesse ficado exatamente como os outros tornou-se silencioso introspectivo e taciturno quem poderia culpá-lo assim talvez fosse o diretor Norton quem estava satisfeito pelo menos por enquanto seu humor sombrio desapareceu mais ou menos na época do campeonato mundial de 1967 aquele foi um ano de sonhos o ano em que os Red Sox ganharam a flâmula e não ficaram em um lugar como os bookmakers de Las Vegas haviam previsto quando isso aconteceu quando ganharam a flâmula da liga americana uma espécie de euforia tomou contra a prisão inteira havia uma crença um tanto quanto tola de que se o Dead Sox podia se recuperar qualquer um podia não posso explicar esse sentimento agora da mesma forma que um ex-beatomaníaco não pode explicar aquela loucura imagino mas era real todos os rádios da prisão ficavam sintonizados nos jogos enquanto o Red Sox alegrava nossas vidas houve um desânimo quando o Sox perdeu duas em Cleveland quase no final e uma alegria quase histérica quando o rico Petrocelli rebateu uma bola decisiva e depois houve tristeza quando o Lomborg foi derrotado no último jogo do campeonato pondo fim a um sonho que não pôde ser desfrutado completamente provavelmente Norton ficou feliz o filho da puta gostava de ver a prisão com um ar fúnebre e pesado para Andy no entanto não foi mais um motivo de tristeza não era mesmo um aficionado em beisebol talvez tenha sido por isso entretanto parecia ter sido contagiado pela onda de otimismo que para ele não se esvaneceu mesmo com o último jogo do campeonato tinha tirado aquele casaco invisível do armário e o vestir novamente lembro de um dia de sol radiante de outono quase no final de outubro algumas semanas depois do término do campeonato mundial acho que era um domingo porque o pátio de exercícios estava cheio de homens dando uma volta arremessando disco jogando futebol trocando o que tinha para trocar outros estavam sentados na longa mesa da sala de visitas sob o olhar fixo dos vigias conversando com parentes fumando contando mentiras sinceras recebendo seus pacotes previamente examinados Andy estava acocorado como um índio encostar a parede com duas pedrinhas na mão batendo ritmicamente uma na outra o rosto virado para o sol estava surpreendentemente quente aquele sol para um dia já tão próximo do final do ano Ei Red gritou vem cá senta aqui um pouco fui que é isso? perguntou e me mostrou um dos sanduíches milenares cuidadosamente polidos sobre os quais lhes falei agora há pouco claro disse eu é muito bonito obrigado deu de ombros e mudou de assunto aniversário importante ano que vem para você concordei no próximo ano me tornaria um homem com 30 anos de cadeia 60% de minha vida passada na prisão estadual de Shao Shank acha que algum dia vai sair? claro quando tiver uma longa barba branca e estiver meio gagá acho que eles me soltam ele sorriu e virou o rosto para o sol novamente de olhos fechados está agradável acho que sempre é agradável quando a gente sabe que a merda do inverno está chegando ele concordou e ficamos em silêncio por um tempo quando eu sair daqui disse Andy finalmente vou para um lugar que seja quente o ano inteiro falou com uma certeza tão tranquila que você acharia que só tinha mais um mês de cadeia pela frente sabe para onde vou Red? não Zihuatanejo disse ele rolando a palavra do semente em sua boca como uma música lá no México é um lugar pequeno talvez a 30 quilômetros de Playa Azul e da Autoestrada 37 fica a 160 metros da nordeste de Acapulco no Oceano Pacífico sabe o que os mexicanos dizem do Pacífico? eu disse que não dizem que não tem memória e é lá que quero passar o resto da minha vida Red num lugar quente sem memória Andy tinha pegado um punhado de pedras enquanto falava jogava-as para cima uma por uma e as olhava girar e rolar pelo centro imundo do campo de beisebol que em breve estaria coberto por um palmo e meio de neve Zihuatanejo voltei num pequeno hotel lá seis chalés ao longo da praia e seis mais para trás próximos ao comércio da estrada voltei num garoto para levar meus hóspedes para pescar num barco de aluguel haverá um troféu para aquele que pescar o maior peixe vela da temporada e colocarei seu retrato no saguão não será um lugar familiar será um lugar para pessoas em lua de mel primeira ou segunda e onde vai conseguir dinheiro para comprar esse lugar fabuloso perguntei com suas ações Andy olhou para mim e sorriu não está muito longe disso disse ele às vezes você me surpreende Red o que quer dizer com isso na verdade só existem dois tipos de homens no mundo quando se trata de problemas disse Andy colocando as mãos em volta de um fósforo e acendendo um cigarro imagine uma casa cheia de quadros raros esculturas e antiguidades de alto valor Red imagine se o dono da casa ouvisse dizer que um tremendo furacão se aproximava um desses dois tipos de homem espera o melhor o furacão vai mudar de direção diz para si mesmo nem pensar que o furacão usaria varrer todos esses Rembrandt meus dois cavalos de Degas meu Grant Wood e meus Bentons além do mais Deus não permitiria e se o pior tiver que acontecer eles estão no seguro esse é um tipo de homem o outro tipo simplesmente acha que o furacão vai entrar pelo meio da casa e destruí-la se o serviço de meteorologia informar que o furacão acabou de mudar de direção esse cara ainda vai achar que vai mudar de novo e arrasar sua casa esse segundo tipo de cara sabe que não há mal em esperar o melhor desde que se esteja preparado para o pior acendi um cigarro está dizendo que estava preparado para essa eventualidade? sim estava preparado para o furacão sabia como ele poderia ser terrível não tinha muito tempo mas agi com o tempo que tinha tinha um amigo praticamente a única pessoa em quem podia confiar que trabalhava numa firma de investimentos em Portland morreu uns seis anos atrás sinto muito é Andy jogou a guimba fora eu e Linda tínhamos cerca de 14 mil dólares não é muito mas poxa éramos jovens tínhamos a vida inteira pela frente contraiu um pouco o rosto depois fio quando as coisas pioraram comecei a tirar meus Rembrandts da rota do furacão vendi minhas ações e paguei os impostos sobre o lucro como um bom menino declarei tudo não escondi nada não confiscaram seus bens? fui incriminado por assassinato Red e não morto não se pode confiscar os bens de um homem inocente graças a Deus e foi antes de terem a coragem de me condenar pelo crime Jim, meu amigo e eu já disse Jim era meu amigo Jim meu amigo e eu tínhamos algum tempo me dei mal perdi um bocado fiquei esfolado mas naquela época tinha coisas piores com que me preocupar do que uma perda na bolsa é, imagino que sim mas quando vim para achar o chão que estava tudo seguro ainda está do outro lado destes muros Red existe um homem que ninguém jamais viu tem cartão de seguro social e carteira de motorista do Maine tem certidão de nascimento chama-se Peter Stevens não se parte com um homem comum, hein? quem é ele? perguntei achava que sabia o que ia responder mas não podia acreditar eu não vai me dizer que teve tempo de conseguir uma identidade falsa com os tiras andando atrás de você disse eu ou que terminou o trabalho enquanto estava sendo julgado não, não vou lhe dizer isso foi meu amigo Jim quem conseguiu a identidade falsa ele começou a se mexer depois que meu recurso foi recusado e os principais documentos de identificação estavam em suas mãos por volta da primavera de 1950 deve ter sido um grande amigo falei não sabia o quanto acreditava na Kieron pouco, muito ou nada mas o dia estava quente e o sol brilhava e a história era incrivelmente interessante tudo isso é 100% ilegal conseguir uma identidade falsa assim era um grande amigo concordou Andy estivemos juntos na guerra França, Alemanha, ocupação era um bom amigo sabia que era ilegal mas também sabia que conseguir uma identidade falsa neste país é muito fácil e muito seguro pegou meu dinheiro todo o dinheiro com os impostos pagos para que o imposto de renda não se interessasse muito e investiu-o para Peter Stevens fez isso em 1950 e 51 hoje chega a 370 mil dólares e mais alguns trocados acho que meu queixo fez um barulho quando caiu até o peito porque ele riu imagine todas as coisas que alguém almejaria se estivesse investindo desde 1950 e duas ou três delas são coisas que Peter Stevens pode adquirir se eu não tivesse vindo parar aqui provavelmente teria agora uns 7 ou 8 milhões de dólares teria um Rolls Royce e provavelmente uma úlcera do tamanho de um rádio portátil colocou as mãos na terra e começou a peneirar os seixos moviam-se rápido com graça torcia pelo melhor e esperava pelo pior nada além disso o nome falso foi só para manter meu pequeno capital intacto tirei as pinturas do caminho do furacão mas não imaginava que o furacão que ele fosse tão longe como foi eu fiquei calado por um tempo acho que estava tentando absorver a ideia de que aquele homem pequeno e magro em trajes cinzas da prisão pudesse ter mais dinheiro que o diretor Norton conseguiria juntar até o final de sua vida miserável mesmo com todas as trapastas quando você disse que podia contratar um advogado não estava brincando mesmo falei por fim com essa grana poderia contratar Clarence Darrell ou quem quer que esteja em seu lugar hoje em dia por que não fez isso Andy meu Deus você poderia ter sido daqui como um foguete ele sorriu era o mesmo sorriso que tinha no rosto quando me disse que ele e a mulher tinham a vida inteira para frente não disse ele um bom advogado teria tirado o tal do Williams de Cashman quisesse ele ou não eu estava começando a me empolgar poderia ter conseguido um novo julgamento contratado detetives particulares para investigar sobre Blatt e de sobra deixado Norton em maus lençóis por que não Andy porque fui esperto se algum dia tentar colocar as mãos no dinheiro de Peter Stevens daqui de dentro vou perder até o último centavo meu amigo Jim poderia ter feito isso mas Jim está morto entende o problema entendi apesar de todos os benefícios que traia para Andy aquele dinheiro também poderia pertencer a outra pessoa de certa forma pertencia se de repente o negócio em que tinha investido começasse a cair tudo o que Andy poderia fazer seria ficar olhando o naufrágio acompanhando dia após dia isso nas páginas de mercado do Press Hill Road é uma coisa dura imagino vou lhe contar como uma coisa funciona Red há um grande campo de feno na cidade de Buxton sabe onde fica Buxton não sabe? diz que sim é pertinho de Scarborough exatamente é do lado norte desse campo é bem do lado norte há um muro de pedra saído de um poema de Robert Frost e em algum lugar ao longo da base desse muro há uma pedra que não tem similar num campo de feno no Maine é um pedaço de vidro vulcânico e até 1947 era usado como peso de papel na mesa do meu escritório meu amigo Jim colocou-a nesse muro há uma chave debaixo dela a chave abre um cofre da agência de Portland do Banco Casco acho que você entrou numa fria disse eu quando seu amigo Jim morreu o serviço de receita pública deve ter aberto todos os seus cofres juntamente com o testamento é claro Andy sorriu e deu um tapinha do lado da minha cabeça nada mal há mais coisas aí dentro além de marshmallows mas pensamos na possibilidade de Jim morrer enquanto ele estivesse na cadeia o cofre está no nome de Peter Stevens e uma vez por ano a firma que fez o testamento de Jim envia um cheque ao casco para cobrir o aluguel do cofre de Stevens Peter Stevens está dentro desse cofre só esperando para sair sua certidão de nascimento a carteira do seguro social e a carteira de motorista essa carteira está vencida há seis anos porque Jim morreu há seis anos é verdade mas ainda pode ser perfeitamente renovada por cinco dólares os certificados das ações estão lá os títulos em impostos e cerca de dezoito ações ao portador no valor de dez mil dólares cada assoviei Peter Stevens está trancado num cofre do banco casco de Portland e Andy do Fresn trancado num cofre em Shawshank disse ele pão pão queijo queijo e a chave que abre o cofre o dinheiro e a vida nova estão debaixo de uma pedra de vidro preto num campo de feno de Buxton já lhe contei tudo e vou dizer mais uma coisa Red nos últimos vinte anos sem tirar nem pôr vim acompanhando os jornais com atenção redobrada procurando notícias sobre algum projeto de construção em Buxton fico achando que qualquer dia eu vou ler que vou construir uma estrada passando por lá um hospital comunitário ou um shopping center seria enterrar minha nova vida debaixo de dez metros de concreto ou cuspi-la dentro de algum pântano e aterrá-la falei sem pensar meu Deus Andy se tudo isso é verdade como ainda não ficou louco ele sorriu por enquanto tudo tranquilo no front mas pode levar anos vai levar talvez não tanto quanto o estado e o diretor Norton imaginem não posso esperar tanto fico pensando em Zihuatanejo e aquele pequeno hotel é tudo o que eu quero na vida Red e acho que não quero demais não matei Glenn Quentin e não matei minha mulher e aquele hotel não estou querendo demais nadar, me bronzear e dormir num quarto com as janelas abertas e espaço não é querer demais jogou as pedras fora sabe Red disse de repente num lugar como aquele teria que ter um homem que soubesse como conseguir as coisas pensei naquilo por um longo tempo e o maior inconveniente para mim não era nem que estivéssemos falando sobre sonhos num pátiozinho de exercícios de merda numa prisão com guardas armados nos olhando do alto de suas varitas eu não poderia disse eu não conseguiria ser bem sucedido lá fora agora sou o que eles chamam de um homem institucional aqui sou o homem que pode conseguir as coisas tá legal? mas lá fora qualquer um pode conseguir lá fora se quiser pôsteres cinzéis um determinado disco ou um kit de barco para montar pode usar a merda das páginas amarelas aqui eu sou a merda das páginas amarelas não saberia como começar nem por onde você se subestima disse ele você é um autodidata um homem que venceu com o próprio esforço um homem notável para mim porra não tenho nem diploma de segundo grau eu sei disso disse ele mas não é só um pedaço de papel que faz um homem e também não é só a prisão que o estraga eu não poderia ser um profissional lá fora Andy sei disso Andy levantou-se pense nisso disse ele displicentemente quando o sinal lá dentro tocou e foi-se embora caminhando com um homem livre que acabara de fazer uma proposta a outro homem livre e por algum tempo aquilo foi o suficiente para que eu me sentisse livre Andy tinha essa capacidade consegui me fazer esquecer por alguns instantes que nós dois éramos condenados à prisão perpétua à mercê de uma comissão de liberdade condicional composto por canalhas e de um diretor pregador de salmos que queria Andy exatamente ali onde estava afinal de contas Andy era um cãozinho de estimação que sabia como reaver o dinheiro dos impostos que animalzinho formidável mas naquela noite em minha cela senti-me um prisioneiro de novo a ideia parecia absurda e a imagem mental de águas azuis e praias de areias brancas pareciam mais dolorosas que tolas fisgava minha mente como um anzol simplesmente não consegui usar aquele casaco invisível como Andy adormeci e sonhei com uma pedra enorme de vidro preto no meio de um campo de feno uma pedra com a forma de uma enorme bigorna de ferro eu tentava levantar a pedra para poder pegar a chave que estava embaixo ela nem se movia era grande demais e ao fundo cada vez mais próximo ouvia o latido de cães de caça o que nos leva suponho ao tema das fugas claro elas acontecem de vez em quando em nossa pequena família feliz no entanto não se pula o muro não em Shao Shank não se o cara for esperto as luzes de busca ficam acessas a noite inteira lançando longos dedos brancos por sobre os campos abertos que circundam três lados da prisão e o pântano fedorento do quarto lado os prisioneiros algumas vezes pulam os muros e as luzes de busca quase sempre os pegam se não são capturados tentando pegar carona na outra estrada 6 ou na 99 se tentam atravessar os campos algum fazendeiro os vê e telefona logo para a prisão dando sua localização os prisioneiros que pulam os muros são burros Shao Shank não é nenhuma Canon City mas numa área rural um homem tentando atravessar o campo de pijama cinza fica tão evidente quanto uma barata num bolo de casamento durante esses anos os caras que tiveram êxito talvez fantasticamente talvez nem tanto foram os que fizeram isso impulsivamente alguns saíram dentro de uma carreta cheia de lençóis um sanduíche de réu na pureza do branco dos lençóis isso aconteceu logo que cheguei aqui mas com o passar dos anos eles mais ou menos fecharam essa saída o famoso programa ao ar livre do diretor Norton também produziu sua cota de fugas eram os caras que decidiram levar o nome do programa ao pé da letra e novamente na maioria dos casos era uma coisa bem espontânea jogar um anzinho no chão e entrar debaixo de um arbusto enquanto os vigias tomam um copo d'água no caminhão ou quando uma dupla deles se envolve numa discussão em 1969 os integrantes do programa ao ar livre colhiam batatas aos domingos era dia 3 de novembro e o trabalho estava quase no fim havia um guarda chamado Harry Pug e, acreditem ele não é mais membro da nossa pequena família feliz sentado no paralama traseiro de um dos caminhões de batatas almoçando com sua carabina atravessada em cima dos joelhos como uma linda mulher assim me contaram mas às vezes exageram surgiu no meio da bruma do começo da tarde Pug foi atrás dela imaginando como ficaria aquele troféu exposto em sua galeria de recordes e, enquanto fazia isso três dos presos simplesmente foram embora dois foram recapturados numa sala de jogos eletrônicos em Lisboa o terceiro não foi encontrado até hoje acho que o caso mais famoso foi o de Sid Nodô isso foi em 1958 e acredito que nunca vai ser apurado Sid estava do lado de fora marcando as linhas do campo para um campeonato interno de beisebol no sábado quando o sinal das três horas soou anunciando a troca de guardas o estacionamento fica depois do pátio de exercícios do outro lado do portão principal eletrônico às três horas o portão se abre e os guardas que chegam e os que saem se misturam há muitas brincadeiras insultos comentários sobre os times de beisebol e as costumeiras piadinhas étnicas cansativas Sid simplesmente saiu empurrando a máquina portão afora deixando atrás de si uma linha de oito centímetros de espessura que é desde o lugar do batedor no pátio de exercícios até uma vala do outro lado da rodovia 6 onde encontraram a máquina virada numa pilha de cal não me perguntem como conseguiu estava vestido com seu uniforme de presidiário tinha um metro e noventa de altura e formava nuvens de poeira de cal atrás de si tudo o que posso imaginar é que sendo uma sexta-feira à tarde os guardas que iam embora estavam tão felizes e os que não entravam tão deprimidos que os membros do primeiro grupo continuaram com a cabeça nas nuvens e os do segundo não tiraram os olhos da ponta dos sapatos e o velho Sid Nodô simplesmente escapuliu no meio deles pelo que eu saiba Sid ainda está solto durante esses anos Andy do Fresnel e eu demos boas risadas com a grande fuga de Sid Nodô e quando ouvimos falar daquele sequestro de avião em que o cara pulou de paraquedas da porta traseira do avião Andy jurou de pé juntos que o verdadeiro nome de D.B. Cooper era Sid Nodô e provavelmente tinha o bolso cheio de cal para dar sorte disse Andy aquele sorturo filho da mãe mas vocês devem entender que casos como o de Sid Nodô ou do cara que fugiu habilmente do campo de batatas no domingo são como se esses caras tivessem ganhado na loto puramente um caso de seis tipos de sorte diferentes que se consolidam todos ao mesmo tempo um cara formal como Andy podia esperar 90 anos e nunca conseguir uma chance dessas talvez vocês se lembrem que um pouco atrás mencionei um cara chamado Hanley Bacchus que tomava conta do banheiro da lavanderia ele veio para Shawshank em 1922 e morreu na enfermaria da prisão 31 anos depois fugas e tentativas de fuga eram seu passatempo talvez porque nunca tenha ousado correr o risco ele era capaz de narrar 100 planos diferentes todos malucos e todos já tinham sido tentados em Shawshank alguma vez minha memória ou minha história predileta era de Biver Morrison que tentou construir sozinho um planador no porão da fábrica de placas o projeto em que se baseava estava num livro escrito por volta de 1900 chamado Guia de Diversões e Aventuras do Rapaz Moderno Biver construiu o planador sem ser descoberto assim diz a história para descobrir depois que não havia no porão uma porta suficientemente grande para passar o troço quando Hanley contava essa história todos choravam de rir ele conhecia uma dúzia de histórias uma não duas dúzias quase tão engraçadas como essa os detalhes dos fracassos ocorridos em Shawshank Hanley contava com minúcias contou uma vez que no seu tempo tinha havido mais de 400 tentativas de fuga que ele soubesse pense bem nisso antes de balançar a cabeça e continuar lendo 400 tentativas de fuga isso significa 12,9 tentativas de fuga para cada ano que Hanley Bacos passou em Shawshank e as acompanhou era o clube da tentativa de fugas do mês claro que a maioria das tentativas era frustrada e acabava com um guarda arrastando o idiota pelo braço e gruindo onde pensa que vai seu corno feliz Hanley disse que classificaria talvez uma 60 como tentativas mais sérias e incluiu a fuga da prisão de 1937 um ano antes de eu chegar a Shanka a nova ala administrativa estava em construção naquela época e 14 presos fugiram usando o material da construção guardado num barraco mal fechado a população inteira do sul do Maine ficou em pânico com os 14 criminosos perigosos a maioria dos quais estava morta de medo e não tinha a menor ideia de para onde ir como coelhos ofuscados pelos faróis de um caminhão nenhum dos 14 escapou dois deles morreram a tiros dados por civis e não por policiais ou guardas da penitenciária mas nenhum escapou quanto já tinham fugido em 1938 ou entre 1938 quando cheguei aqui e aquele dia de outubro em que Andy me falou sobre Zihuatanejo pela primeira vez juntando as minhas informações e as de Hanley eu diria 10 10 escaparam ilesos e embora não se possa ter certeza acho que pelo menos metade deles está cumprindo pena em algum estabelecimento primário como Shank porque o cara fica realmente doutrinado quando se tira a liberdade de um homem e se ensina a viver dentro de uma cela ele parece perder a capacidade de pensar em dimensões é como aquele coelho de que falei apavorado com os faróis do caminhão prestes a matá-lo frequentemente o prisioneiro que acaba de fugir vai fazer alguma coisa idiota que não tem a menor chance de dar certo e por quê? porque isso vai trazê-lo de volta de volta para onde compreende como as coisas funcionam Andy não era assim mas eu era a ideia de ver o Pacífico suava excelente mas tinha medo de vê-lo de perto e ficar apavorado com a sua grandeza de qualquer forma no dia da conversa sobre o México e sobre Peter Stevens foi aquele dia que comecei a acreditar que Andy tinha a ideia de realizar um ato de sumiço torcia para que fosse cuidadoso e mesmo assim não apostaria em suas chances de ser bem sucedido o diretor Norton observem acompanhava Andy de perto Andy não era mais um mortal com um número para Norton tinha uma relação de trabalho pode-se dizer assim além do mais Andy tinha cabeça e coração Norton estava disposto a usar uma e esmagar o outro da mesma forma que existem políticos honestos do lado de fora os que continuam sem criatividade existem guardas honestos e se você for um bom observador de personalidades e tiver bastante dinheiro para gastar acho que é possível dar um jeitinho para fugir não sou eu quem vai dizer que isso nunca aconteceu mas Andy do Fresnen não podia fazer isso porque como disse Norton não saía dos seus calcanhares Andy sabia disso e os guardas também ninguém designaria Andy para o programa ao ar livre não enquanto fosse o diretor Norton quem julgasse as nomeações e Andy não era o tipo de homem que improvisasse uma fuga como a de Sid Nodot se eu estivesse no lugar dele a lembrança daquela chave teria me atormentado constantemente teria sorte de conseguir dormir de verdade duas horas por noite Buxton ficava a menos de dez quilômetros de Shao Shank eu ainda achava que sua melhor chance era contratar um advogado e tentar um novo julgamento qualquer coisa para se livrar das garras de Norton talvez Tommy Williams calasse a boca com um simples programa de licença mas não tinha muita certeza talvez um bom advogado durão do Mississippi pudesse dobrá-lo e talvez esse advogado não precisasse se empenhar tanto Williams tinha gostado de Andy de verdade a toda hora eu mostrava esses pontos a Andy que apenas sorria com um olhar distante e dizia que estava pensando naquilo aparentemente estava pensando numa série de outras coisas também em 1975 Andy do Fresno fugiu de Shao Shank não foi recapturado e acho que nunca vai ser na verdade acho que Andy do Fresno nem existe mais mas acho que é um homem em Zihuatanejo México chamado Peter Stevens provavelmente dono de um pequeno hotel novo neste ano de Jesus de 1976 vou lhes contar o que sei e o que acho é quase tudo que posso fazer não é? no dia 12 de março de 1975 as portas das celas do bloco 5 abriram-se às 6h30 como acontece todos os dias por aqui exceto aos domingos e como sempre exceto aos domingos os presos dessa cela saíram para o corredor e formaram duas filas ouvindo as portas fecharem-se com um estrondo atrás de si caminharam até o portão principal do bloco onde eram contados pelos guardas antes de descerem para o refeitório para o café da manhã com mingau de aveia ovos mexidos e bacon gorduroso tudo isso aconteceu como de costume até a contagem no portão do bloco de celas deveria haver 27 homens no entanto havia 26 após chamarem o chefe dos guardas permitiram que o bloco 5 fosse tomar café o chefe dos guardas um sujeito não muito mal chamado Richard Goniard e seu assistente um mau caráter metido a engraçadinho chamado Dave Burks desceram imediatamente até o bloco 5 Goniard reabriu as portas das celas e ele e Burks desceram o corredor juntos passando seus cacetetes pelas grades os revólveres a postos num caso desses o que geralmente acontece é alguém ter ficado doente tão doente que nem consegue sair da cela de manhã mas raramente alguém morreu ou se suicidou mas dessa vez encontraram um mistério em vez de um homem doente ou um homem morto não encontraram um homem nenhum havia 14 celas no bloco 5 7 de cada lado todas bem arrumadas em Shao Shan que a punição para uma sala bagunçada é a restrição de visitas e vazias a primeira hipótese levantada por Goniard foi que tivesse havido erro na contagem ou uma piadinha eficaz assim em vez de irem trabalhar após o café os internos do bloco 5 foram mandados de volta para suas celas brincando felizes qualquer quebra na rotina era sempre bem-vinda as portas da cela se abriram os detentos entraram as portas se fecharam algum palhaço gritou quero meu advogado quero meu advogado vocês dirigem esta prisão como se fosse um puteiro Burks disse cala a boca aí ou eu te arrebento o palhaço tirei um sarro com a tua mulher Burke Goniard calem a boca todos vocês ou vão passar o dia aí ele e Burks revistaram as celas novamente contando os presos não precisaram ir longe de quem é esta cela perguntou Goniard ao guarda noturno à sua direita Andrew do Fresnen respondeu o guarda e isso foi o suficiente tudo saiu da rotina a partir daquela hora a confusão começou em todos os filmes sobre prisão em todos eles que eu vi pelo menos as sirenes disparam quando há uma fuga em Shao Shaan que isso nunca acontece a primeira coisa que Goniard fez foi entrar em contato com o diretor a segunda foi providenciar uma busca na prisão a terceira foi alertar a polícia estadual de Scarborough sobre uma possível rebelião essa era a rotina não exigiram que se examinasse a cela do fugitivo suspeito e ninguém fez isso não naquela hora para quê? estava tudo ali na cara era uma pequena cela quadrada grades na janela e na porta de correr havia um banheiro e um catre vazio algumas lindas pedras no peitorio da janela e o pôster claro era a linda Rondstadt naquela época o pôster ficava bem em cima do catre havia um pôster ali naquele mesmo lugar há 26 anos e quando alguém foi o próprio diretor Norton como se verificou com imaginação se é que houve olhasse atrás dele levaria um tremendo choque mas isso só aconteceu às seis e meia da tarde quase doze horas depois de Andy ter sido dado como desaparecido provavelmente vinte horas depois de ter escapado Norton subiu pelas paredes soube de fonte limpa Chester o prisioneiro de confiança que encerava o chão do corredor da ala administrativa não precisou pulir o buraco da fechadura com orelha naquele dia ele disse que podia ouvir claramente o diretor procurando registros e arquivos e xingando Rich Goniard o que está querendo dizer? está convencido de que ele não está dentro da prisão? o que significa isso? significa que você não o encontrou? é melhor encontrá-lo é melhor que isso aconteça porque eu quero ele de volta está entendendo? quero ele de volta Goniard falou alguma coisa não aconteceu no seu turno? é o que você me diz? pelo que eu saiba ninguém sabe quantos aconteceu nem quando aconteceu nem como aconteceu nem se aconteceu agora quero ele na minha sala até as três horas da tarde de hoje ou algumas cabeças vão rolar prometo isso a você e sempre cumpro minhas promessas Goniard disse alguma coisa que parecia aumentar ainda mais a ira de Norton não? então olha isso aqui olha isso aqui reconhece? os registros de contagem do bloco 5 de ontem à noite todos os prisioneiros registrados do Fresnen foi trancado ontem às nove horas da noite e é impossível ter fugido agora impossível agora vai encontrá-lo mas às três horas daquela tarde Andy ainda estava desaparecido o próprio Norton desceu enfurecido até o bloco 5 algumas horas depois onde nós todos tínhamos ficado trancados o dia inteiro se fomos interrogados passamos a maior parte daquele longo dia sendo interrogados por guardas desesperados que sentiam o dragão bufar em suas nucas todos dissemos a mesma coisa não vimos nada não ouvimos nada e pelo que eu saiba estávamos dizendo a verdade eu pelo menos estava tudo o que podíamos dizer era que Andy realmente estava em sua cela na hora em que foi trancado e quando as luzes se apagaram uma hora depois uma testemunha sugeriu que Andy tinha escorrido pelo buraco da fechadura a sugestão lhe valeu quatro dias na solitária eles estavam nervosos assim Norton desceu resoluto olhando para nós com seus olhos azuis quase fervendo a ponto de arrancar faíscas das grades de aço temperado de nossas gaiolas olhava para nós como se acreditasse que estávamos todos envolvidos provavelmente acreditava mesmo entrou na sala de Andy e olhou em volta estava como Andy a tinha deixado os lençóis se viraram no cátrio mas sem parecer nem usados pedras no peitorio da janela mas não todas as que mais gostava ele havia levado consigo pedras sussurrou Norton e varreu as toras do peitorio com estado de alhaço gueniar cujo turno já havia terminado estremeceu usaram no pôster de Linda Rondstadt Linda olhava por sobre os ombros as mãos enfiadas nos bolsos de trás da calça comprida sua calça era castanha clara bem justa usava uma frente única e tinha um forte bronzeado californiano deve ter ofendido profundamente a sensibilidade batista de Norton àquele pôster vendo o olhar para o pôster lembrei-me de Andy me dizendo certa vez que tinha a sensação de que podia quase entrar na fotografia e ficar com a garota de uma maneira bem real foi exatamente o que fez como Norton descobriria alguns segundos depois que coisa horrorosa grunhou e arrancou o pôster da parede com o puxão e expôs o buraco aberto no concreto atrás do pôster gueniar não queria entrar Norton ordenou meu Deus a prisão inteira deve ter ouvido Norton mandá-lo entrar e gueniar simplesmente negou-se categoricamente isso vai custar o seu emprego gritou Norton estava tão histérico quanto uma mulher com as ondas de calor da menopausa tinha perdido o controle completamente seu pescoço ficou vermelho como brase duas veias saltaram latejantes em sua testa pode contar com isso seu 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 francesinho vou botar você na rua e cuidar para que nunca mais consiga emprego nenhuma penitenciária da nova Inglaterra gueniar passou silenciosamente sua pistola a Norton o cabo primeiro estava farto passavam duas horas de seu expediente quase três e ele estava farto foi como se a deserção de Andy de nossa pequena família feliz tivesse levado Norton ao limite máximo de uma irracionalidade íntima que existia há muito tempo realmente estava louco naquela noite não sei o que seria aquela irracionalidade íntima é claro mas sei que havia 26 presos ouvindo a breve discussão entre Norton e Rich gueniar naquela noite enquanto a claridade do final do dia se esvanecia no céu naquele céu monótono do alto inverno todos nós desgraçados e azarados que tínhamos visto os administradores entrarem e saírem os canalhas e os bonzinhos também e todos sabíamos que o diretor Samuel Norton tinha acabado de passar do que os engenheiros gostam de chamar de limite de tensão e, juro por Deus tinha quase a sensação de que em algum lugar podia ouvir Andy do Fresnen rindo Norton finalmente conseguiu um fiapo de gente do turno da noite para entrar no buraco que havia atrás do pôster de Linda Hunstad de Andy o nome do guarda esquelético era Rony Tremont e não era exatamente brilhante mentalmente talvez achasse que iria ganhar uma estrela de bronze ou algo parecido enfim felizmente Norton conseguia alguém de altura e tamanho aproximados de Andy para entrar lá se tivessem mandado um sujeito grandão como a maioria dos guardas é certo que o cara teria ficado preso tão certo como dois e dois são quatro e ainda poderia estar lá Rony Mout entrou com um pedaço de corda de nylon que alguém tinha encontrado na mala de seu carro amarrado na cintura e uma grande lanterna de seis pilhas na mão a essa altura Goni A que mudara de ideia sobre largar o emprego e parecia ser o único ainda capaz de pensar com clareza desencavara uma série de cópias de plantas sei exatamente o que mostravam uma parede que tinha três metros de espessura as seções interna e externa tinham cerca de um metro e vinte cada uma no centro havia mais sessenta centímetros de vão para a tubulação e você desejaria acreditar que isso era tudo por mais de um motivo a voz de tremonte soou de dentro do buraco fraca e abafada alguma coisa está cheirando muito mal aqui chefe não tem problema continue as canelas de tremonte desapareceram no buraco um instante depois seus pés sumiram também a luz da lanterna ia para frente e para trás chefe está cheirando terrivelmente mal aqui não tem problema já disse gritou Norton dolorosamente a voz de tremonte fez se ouvir outra vez cheira a merda meu Deus é isso é merda ai meu Deus deixa eu sair daqui vou vomitar tudo merda é merda ai meu Deus e ouviu-se o barulho inconfundível de tremonte perdendo suas duas últimas refeições bem para mim aquilo foi a gota d'água não pude me conter o dia inteiro não droga os últimos trinta anos vieram à tona de uma vez e eu comecei a rir sem parar rir como não ria desde que era um homem livre o tipo de riso que nunca esperaria ter dentro dessas paredes cinzentas e como foi bom meu Deus tirem esse homem daí gritou o diretor Norton e eu estava rindo tanto que não sabia se ele se referia a mim ou a tremonte continuava rindo batendo os pés no chão e segurando a barriga não teria parado se Norton tivesse ameaçado me dar um tiro certeiro levem ele daqui bem amigos e vizinhos fui eu que entrei bem direto para a solitária onde fiquei quinze dias azar mas a toda hora me lembrava do coitado do não muito brilhante Rory Tremonte gritando ai meu Deus é merda é merda e depois pensava em Andy do Fresney indo para o sul em seu próprio carro vestido num elegante terno e só podia rir tirei de letra aqueles quinze dias na solitária talvez porque metade de mim estivesse com Andy do Fresney Andy do Fresney que tinha passado pela merda e saído limpo do outro lado Andy do Fresney em direção ao Pacífico ouvi o resto do que se passou naquela noite de meia dúzia de fontes diferentes não havia muito entretanto eu ouvi acho que Rory Tremonte chegou à conclusão de que não tinha muito mais a perder depois de ter perdido o almoço e o jantar porque continuou sua tarefa não havia perigo de cair no vão da tubulação entre os segmentos interno e externo da parede do bloco de celas era tão estreito que Tremonte teve que se apertar para entrar disse depois que só podia respirar pela metade e descobrida como era ser enterrado vivo o que encontrou no final do vão foi um cano de esgoto principal que servia aos quatorze banheiros do bloco cinco um tubo de porcelana instalado há trinta e três anos tinha sido quebrado ao lado do buraco irregular no cano Tremonte encontrou o cinzel de Andy Andy conseguiu a sua liberdade mas não tinha sido fácil o cano era ainda mais estreito que o vão pelo qual Tremonte tinha descido Rory Tremonte não entrou e pelo que eu saiba ninguém mais entrou devia ser terrível um rato pulou do cano quando Tremonte examinava o buraco e o cinzel e ele jurou depois que era quase tão grande quanto um filhote de cocker spaniel subiu de volta de gatinhas para a cela de Andy como um macaco subindo num galho e Andy tinha entrado naquele cano talvez soubesse que terminava num córrego a 450 metros da prisão no pântano do lado oeste acho que sabia as plantas da prisão estavam à mão e Andy teria achado um jeito de estudá-las era um companheiro metódico devia saber ou ter descoberto que o cano de esgoto que saia do bloco 5 era o último em Shawshank que não estava ligado à máquina de tratamento de despejos e devia saber que tinha de agir até meados de 1975 ou nunca mais pois em agosto mudariam aquele cano para a máquina de tratamento 450 metros o comprimento de cinco campos de futebol quase meio quilômetro arrastou-se aquela distância talvez com uma pequena lantela na mão talvez com nada além de algumas caixas de fósforo arrastou-se naquela sujeira que não consigo ou não quero imaginar talvez os ratos se dispersassem à sua frente ou talvez o atacassem como às vezes fazem quando tem uma chance de atacar no escuro devia ter a largura certa dos ombros para continuar se movendo e provavelmente teve que fazer força para passar pelas junções dos canos se fosse eu a claustrofobia teria me enlouquecido mas ele conseguiu no final do cano encontraram pegadas e lameadas saindo do córrego parado do aquele córrego parado e poluído no qual o cano desembocava a três quilômetros dali um grupo de busca encontrou seu uniforme de prisioneiro isso foi um dia depois a história explodiu nos jornais como vocês devem imaginar mas ninguém num raio de 24 quilômetros da prisão apareceu para denunciar um carro roubado roupas roubadas ou um homem nu sob o luar não havia mais que um cão latindo num terreiro de fazenda saiu do cano de esgoto e desapareceu como fumaça mas aposto que desapareceu na direção de Buxton três meses depois daquele dia memorável o diretor Norton pediu demissão era um homem derrotado tenho o prazer de relatar a primavera se acabara para ele no último dia se arrastou o capisbaixo como um velho prisioneiro se arrastando o capisbaixo na enfermaria atrás de suas pílulas de codeína foi Gunnar quem assumiu e para Norton deve ter sido o pior golpe de todos pelo que eu saiba Sam Norton está em Elliot agora comparecendo todos os domingos aos serviços da igreja batista e imaginando como Andy do Fresne conseguiu levar a melhor eu poderia ter lhe respondido a resposta a essa questão é a própria simplicidade alguns a tem Sam outros não tem e nunca terão isso é o que sei agora vou contar o que acho posso errar em alguns detalhes mas aposto no relógio que em linhas gerais estou certo porque sendo Andy o tipo de homem que era pode ter acontecido apenas de duas maneiras e a toda hora quando penso nisso penso em Normaden aquele índio meio maluco bom sujeito tinha dito Normaden após conviver com Andy por oito meses fiquei feliz em ir embora fiquei corrente de ar forte naquela cela o tempo todo frio não deixava ninguém pegar nas coisas dele tudo bem bom sujeito nunca zombou de mim mas corrente de ar forte pobre Normaden aquele maluco sabia mais que todos nós e soube antes foram oito longos meses até Andy conseguir que ele fosse embora e ter a cela só para si novamente se não fossem os oito meses que Normaden passou com ele logo que o diretor Norton assumiu acredito realmente que Andy tivesse ficado livre antes de Nixon renunciar agora acredito que ele começou em 1949 não com um cinzel mas com o pôster de Rita Hewold contei a vocês como ele parecia nervoso quando o pediu nervoso e com uma excitação disfarçada na época achei que fosse apenas constrangimento que Andy fosse o tipo do cara que não queria que ninguém soubesse que era de carne e osso e desejava uma mulher ainda por cima uma mulher de fantasia mas agora acho que estava errado acho agora que a excitação de Andy tinha outros motivos o que foi responsável pelo buraco que o diretor Norton posteriormente descobriu atrás do pôster de uma garota que ainda nem era nascida quando aquela foto de Rita Hewold foi tirada a perseverança e o trabalho duro de Andy do Fresno sim não deixo de levar isso em conta mas houve mais dois elementos na equação um bocado de sorte e o concreto da WPA não é necessário que eu explique a sorte acho o concreto da WPA eu o investiguei sozinho investi algum tempo e dois selos e escrevi primeiro para o departamento de história da universidade do Maine e depois para um sujeito cujo endereço eles puderam me dar esse sujeito foi o mestre de obras do projeto da WPA que construiu a ala de segurança máxima de Shawshank a ala onde ficam os blocos 3, 4 e 5 foi construída entre os anos de 1934 e 1937 hoje em dia ninguém considera o cimento e o concreto desenvolvimentos tecnológicos como consideramos os carros os fornos a óleo e os navios lança-chamas mas na realidade são não havia cimento moderno até por volta de 1870 nem concreto moderno até depois da virada do século misturar o concreto é uma arte tão delicada como fazer pão pode ficar molhado demais ou então pouco molhado a mistura de areia pode ficar muito grossa ou muito rala e o mesmo acontece com a mistura de cascalhos e no ano de 1934 a ciência de misturar o negócio era bem menos sofisticada do que hoje em dia as paredes do bloco 5 eram bastante sólidas mas não eram exatamente secas na verdade eram e são bem úmidas após um longo período de chuvas ficavam ensopadas e até gotejavam as achaduras apareciam algumas com até dois centímetros e meio eram sempre retocadas com argamassa e então chega Andy do Fresno no bloco 5 era formado em administração de empresas pela universidade do Maine mas também tinha feito duas ou três cadeiras de geologia durante o período universitário na verdade a geologia tornara-se o seu passatempo principal acho que atraía sua natureza paciente e meticulosa uma era glacial de 10 mil anos aqui um milhão de anos para a formação de uma montanha ali camadas de rochas se sedimentaram no fundo da camada externa da terra durante milênios pressão Andy me disse certa vez que toda geologia é o estudo da pressão e tempo é claro teve tempo de estudar aquelas paredes muito tempo quando a porta da sala bate e as luzes se apagam não há mais nada para olhar os novatos geralmente têm dificuldade em se adaptar ao confinamento da vida na cadeia ficam transtornados algumas vezes têm que ser arrastados para a enfermaria e sedados até entrarem no esquema é comum ouvir algum novo membro de nossa pequena família feliz batendo nas grades da série gritando para sair e depois de muitos gritos a cantiga começa a ser ouvida ao longo do bloco de celas peixe fora d'água ei peixinho peixe fresco peixe fresco hoje tem peixe fresco Andy não perdeu a cabeça dessa maneira quando veio para a Sheck em 1948 mas isso não quer dizer que não tenha sentido muitas dessas coisas pode ter chegado quase a loucura alguns chegam outros ficam à beira dela a antiga vida soprara para longe num piscar de olhos pesadelos indefinidos estendendo-se à sua frente uma longa temporada no inferno e o que ele fez? lhes pergunto procurou quase desesperadamente algo que pudesse divertir sua mente inquieta ora existem mil maneiras de se divertir mesmo na prisão parece que a mente humana é cheia de infinitos recursos em relação à diversão contei-lhes sobre o escultor e suas três idades de Jesus havia colecionadores de moedas que sempre perdiam suas coleções para ladrões colecionadores de selos um sujeito que tinha cartões postais de 35 países diferentes e era capaz de matar se encontrasse alguém e mexeram neles Andy interessou-se por pedras e pelas paredes de sua cela acho que sua intenção inicial deve ter sido apenas gravar suas iniciais na parede no lugar onde em breve o pôster seria pendurado as iniciais ou talvez alguns versos de um poema no entanto o que encontrou de interessante foi o concreto mole talvez tenha começado a gravar as iniciais e um grande pedaço de parede caiu posso vê-lo deitado no cáter olhando o pedaço de concreto revirando-o nas mãos não importa a ruína de sua vida inteira não importa o que tenha vindo pela estrada de ferro para este lugar num trem de azar esqueçamos tudo isso e olhamos este pedaço de concreto alguns meses depois deve ter achado que seria engraçado ver quanto poderia tirar daquela parede mas não se pode simplesmente começar a cavar a parede depois quando a inspeção semanal chegar ou as inspeções inesperadas que estão sempre descobrindo esconderijos interessantes de biritas drogas fotografias obscenas e armas dizer ao guarda isso só estou fazendo um buraquinho na parede da minha cela não se preocupe amigo não não podia ser assim então chegou para mim e perguntou se poderia conseguir um pôster da Rita Hayward não um pequeno mas um grande e claro tinha o cinzel lembro-me de ter pensado quando ele conseguiu um instrumento em 1948 que um homem levaria 600 anos para cavar a parede com ele é bem verdade mas Andy só teve meia parede para cavar e mesmo com um concreto mole precisou de dois cinzéis e 27 anos claro que perdeu mais da metade de um ano com um normadém e só podia trabalhar à noite de preferência à tarde da noite quando quase todos estão dormindo inclusive os guardas do turno da noite mas suspeito que o que mais o atrasou foi se livrar dos pedaços de parede à medida que os tirava podia abafar o barulho do trabalho enrolando a cabeça do cinzel com panos de polipedra mas o que fazer com a poeira de concreto e os pedaços que ocasionalmente saiam inteiros acho que deve ter quebrado os pedaços em pequenos cascalhos e... lembrei do domingo depois que ele conseguiu o cinzel lembro de tê-lo visto atravessar o pátio de exercícios o rosto inchado do último encontro com as irmãs vi quando se agachou pegou uma pedra e ela desapareceu dentro da sua manga aquele bolso dentro da manga é um velho truque de prisão dentro da manga ou da banha da calça e tem outra lembrança muito forte mas pouco clara talvez algo que tenha visto mais de uma vez é a lembrança de Andy do Fresn atravessando o pátio de exercícios num dia quente de verão quando o ar está completamente parado parado sim a não ser pela breve brisa que levantava poeira em torno dos pés de Andy talvez tivesse mais de um bolso falso nas calças abaixo dos joelhos o negócio era encher os bolsos falsos e sair andando com as mãos nos bolsos e quando se sentisse seguro e não tivesse sendo observado dar um pequeno puxão nos bolsos os bolsos claro são presos com um barbante ou uma corda forte aos bolsos falsos o conteúdo vai escorrendo pela perna da calça à medida que se anda os prisioneiros de guerra na segunda guerra mundial que tentavam fugir por túneis usavam esse truque os anos se passaram e Andy trouxe sua parede para o pátio de exercícios aos punhados jogava o jogo com cada diretor e eles pensavam que era porque queria que a biblioteca continuasse crescendo não duvido que isso também fizesse parte porém o mais importante para Andy era ocupar sozinho a sala 14 do bloco 5 duvido que realmente tivesse planos ou esperança de fugir pelo menos não no começo provavelmente achou que a parede tivesse 3 metros de concreto sólido e se conseguisse escavar lá totalmente sairia 9 metros depois do pátio de exercícios mas como eu digo acho que ele não estava muito preocupado em fugir deve ter imaginado o seguinte faço apenas 30 centímetros de progresso a cada 7 anos mais ou menos é mais ou menos isso 30 centímetros a cada 7 anos assim eu levarei 70 anos para fugir aí teria 101 anos de idade eis uma segunda suposição que eu teria feito se fosse Andy que algum dia eu seria pego e passaria muito tempo na solitária sem falar de uma grande advertência na minha ficha afinal de contas havia inspeção semanal regular e uma revirada de surpresa geralmente à noite a cada duas semanas mais ou menos deve ter achado que o negócio não ia durar muito mas será mais tarde um guarda e espiar atrás de Rita Reworth só para se certificar de que Andy não tinha um cabo de colher enfiado ou alguns cigarros de maconha presos com durex na parede sua resposta à segunda suposição deve ter sido dane-se talvez até tenha feito um jogo daquilo quanto tempo vai levar até descobrirem a prisão é uma droga de um lugar cacete e a chance de ser surpreendido por uma inspeção não programada durante a noite quando tivesse tirado o pôster provavelmente acrescentou algum sabor à sua vida durante os primeiros anos e realmente acredito que teria sido impossível continuar impondo por pura sorte não por 27 anos no entanto tenho que acreditar que nos dois primeiros anos até meados de maio de 1950 quando ajudou Byron Hadley a se livrar dos impostos sobre sua herança inesperada foi exatamente por pura sorte que conseguiu continuar ou talvez tivesse algo mais que pura sorte naquela época tinha dinheiro e deve ter dado um troco para alguém toda semana para maneirar com ele a maioria dos guardas aceita se o preço for justo é dinheiro no bolso e o prisioneiro consegue ficar com seu pôster e seus cigarros feitos à mão além de tudo Ender é um presidiário modelo calmo, educado respeitador, pacífico os desordeiros e agitadores é que tem suas celas reviradas pelo menos uma vez a cada seis meses seus colchões abertos seus travesseiros apreendidos ou remexidos os canos de seus banheiros cuidadosamente verificados então em 1950 Ender tornou-se algo mais que um prisioneiro modelo em 1950 tornou-se uma mercadoria valiosa um assassino que conseguia restituição de impostos melhor do que qualquer companhia dava conselhos grátis de planejamento de bens estabelecia prevenções contra taxas preenchia formulários de empréstimos algumas vezes com muita criatividade lembro-me dele sentar atrás de sua mesa na biblioteca pacientemente estudando um acordo de empréstimo para a compra de um automóvel parágrafo por parágrafo para um guarda que queria comprar um de soto usado dizendo ao cara o que era vantajoso no acordo e o que não era explicando que era possível pedir um empréstimo sem se endividar muito fazendo-o desistir das firmas de financiamento que naquele tempo metiam a mão quando terminou o guarda estendeu a mão e depois puxou-a de volta rapidamente por um instante se esqueceu que estava lidando com um mascote e não com um homem Ender acompanhava as leis de impostos e as mudanças no mercado de ações e assim sua utilidade não acabou depois que ficou em inclusão por um tempo como deveria ter acontecido começou a receber o dinheiro da biblioteca suas lutas com as irmãs acabaram e ninguém mexia em sua cela era um bom crioulo então um dia bem mais tarde talvez por volta de outubro de 1967 o antigo passatempo transformou-se em outra coisa uma noite quando estava enfiada no buraco até a cintura com Raquel Elche pendurada sobre seu traseiro a ponta do cinzel deve ter afundado repentinamente no concreto até o punho teria retirado alguns pedaços de concreto mas talvez tenha ouvido outros caindo naquele vão retinindo naquele cano ascendente será que sabia naquela época que ele encontrar aquele vão ou ficou totalmente surpreso não sei ele poderia já ter visto as cópias da planta da prisão ou não caso não tivesse visto pode ter certeza de que deu um jeito de vê-las não muito depois de uma hora para outra deve ter percebido que em vez de estar simplesmente jogando um jogo estava correndo um alto risco em termos de sua vida e seu futuro o mais alto risco mesmo a essa altura ainda não podia ter certeza mas devia ter uma boa ideia porque foi exatamente nessa época que me falou sobre Zihuatanejo pela primeira vez de repente em vez de ser simplesmente um brinquedo aquele estúpido buraco na parede tornou-se seu objetivo se sabia da existência do cano do esgoto no fundo e que este passava sob o muro externo com toda certeza teve a chave embaixo da pedra em Buxton para se preocupar durante anos agora tinha que se preocupar se algum novo guarda esperto olharia atrás do poste e revelaria tudo ou se teria algum outro companheiro de cela ou se depois de todos aqueles anos de repente fosse transferido teve tudo isso na cabeça nos oito anos seguintes tudo o que posso dizer é que deve ter sido o homem mais calmo que já existiu eu teria ficado simplesmente louco completamente louco isso logo depois de algum tempo vivendo com toda essa incerteza imagine mas Endres simplesmente continuou jogando o jogo teve que carregar a possibilidade de ser descoberto por mais oito anos a probabilidade pode-se dizer porque por mais cuidado que tivesse ao apostar as cartas na condição de prisioneiro não tinha muitas cartas e os deuses tinham sido generosos com ele por muito tempo uns dezenove anos a ironia mais terrível que posso imaginar teria sido se lhe concedessem liberdade condicional já pensaram? três dias depois que o preso é solto é transferido para a ala de pouca segurança para se submeter a um exame físico completo e há uma bateria de testes vocacionais enquanto está lá sua cela é totalmente limpa em vez de conseguir a liberdade condicional Endres iria passar um bom período lá embaixo na solitária seguido de mais um período em cima mas em outra cela se ele encontrou o vão em 1967 como é que só fugiu em 1975? não tenho certeza mas posso adiantar alguns bons palpites primeiro deve ter ficado mais cuidadoso do que nunca era inteligente demais para simplesmente continuar na maior velocidade e tentar escapar em oito meses ou mesmo em 18 deve ter ido alargando a abertura da passagem aos poucos um buraco do tamanho de uma xícara na época em que tomou seu drink de véspera de ano novo naquele ano um buraco do tamanho de um prato quando tomou o drink de aniversário em 1968 do tamanho de uma bandeja a época que começou a temporada de beisebol em 1969 por um tempo achei que devia ter ido mais rápido do que aparentemente foi depois que abriu o caminho quero dizer a mim parecia que em vez de reduzir o entulho a pó e tirá-lo da cela nos bolsos falsos que descrevi podia simplesmente deixá-lo cair no vão o tempo que levou me faz acreditar que não ousou fazer isso deve ter achado que o barulho levantaria suspeitas ou se ele sabia do cano de esgoto como acredito que sabia deve ter ficado com medo de que um pedaço de concreto pudesse quebrá-lo ao cair antes que ele estivesse pronto danificando o sistema de esgoto do bloco de celas levando a uma investigação e uma investigação desnecessária dizer levaria à ruína contudo supõe uma época em que Nixon prestou juramento para seu segundo mandato o buraco devia estar suficientemente largo para Andy enfiar-se por ele provavelmente antes disso até Andy era um cara pequeno então por que ele não foi naquela época e aí que minhas suposições disciplinadas se esgotam ao pessoal a partir desse ponto tornam-se progressivamente confusas uma possibilidade é que o buraco estivesse entupido de merda e ele tivesse que limpá-lo mas isso não levaria todo esse tempo então o que foi acho que talvez Andy tenha ficado com medo contei-lhes da melhor maneira possível como é ser um homem institucional primeiro você não aguenta aquelas paredes depois pode suportá-las depois você as aceita e aí quando seu corpo sua mente e seu espírito se ajustam à vida nessa nova escala você as ama dizem-lhe quando comer quando escrever cartas quando fumar se está trabalhando na lavanderia ou na fábrica de placas concedem 5 minutos a cada hora de trabalho para você ir ao banheiro durante 35 anos meu tempo era 25 minutos depois de completar uma hora e após 35 anos essa era a única hora em que eu sentia necessidade de mexer ou cagar 25 minutos depois de cada hora e se por alguma razão não pudesse ir a vontade passava depois de 30 minutos e voltava nos 25 minutos após a hora seguinte acho que Andy deve ter lutado contra esse tigre essa síndrome institucional e também encontra um medo terrível de que tudo fosse em vão quantas noites deve ter ficado acordado embaixo daquele pôster pensando na tubulação de esgoto sabendo que uma única chance era tudo o que tinha as cópias das plantas devem ter lhe mostrado o diâmetro do cano mas uma cópia da planta não poderia mostrar como seria dentro do cano se seria capaz de respirar sem ficar asfixiado se os ratos eram grandes e ferozes o suficiente para enfrentá-lo em vez de fugirem e uma cópia de planta não poderia mostrar-lhe o que ele encontraria no final do cano quando se chegasse lá isso se chegasse lá agora uma piada mais engraçada que a da liberdade condicional Andy entra na tubulação de esgoto se arrasta durante 450 metros de escuridão asfixiante com cheiro de merda e sai num enorme grade de proteção ha 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 muito engraçado isso deve ter passado por sua cabeça e se conseguisse vencer e sair seria capaz de conseguir roupa civis e fugir das cercanias da prisão sem ser identificado finalmente imagine se ele saísse do cano escapasse de Shao Shank antes que o alarme soasse fosse a Buxton virasse a pedra certa e não encontrasse nada não necessariamente algo tão dramático quando chegar ao campo certo e descobrir que um enorme edifício foi erguido num local ou que este virar estacionamento de supermercado pode acontecer de algum garotinho que gostasse de pedras notar aquele pedaço de vidro vulcânico virá-lo vir a chave do cofre e então levá-la junto com a pedra para seu quarto como lembrança talvez um caçador chutasse a pedra deixasse a chave exposta e um esquilo ou um curvo que gostasse de coisas brilhantes a levasse levantasse a pedra fosse embora com ela talvez tivesse havido uma enchente na primavera e um determinado ano que romper um muro levando a chave talvez qualquer coisa então eu acho suposição confusa ou não que Andy ficou paralisado por algum tempo afinal de contas não se perde se não se aposta o que tinha a perder vocês perguntam sua biblioteca por exemplo a paz nociva da vida institucional outro exemplo qualquer chance futura de conquistar sua liberdade segura mas finalmente conseguiu como lhes contei tentou e que coisa não conseguiu de maneira espetacular me digam mas ele escapou mesmo vocês devem estar perguntando o que aconteceu depois o que aconteceu quando chegou naquele praia e virou aquela pedra sempre pressupondo-se que a pedra ainda estava lá não posso descrever essa cena porque este homem institucional ainda está nesta instituição e acha que continuará aqui por muitos anos mas vou lhe contar uma coisa no final do verão de 1975 no dia 15 de setembro para ser mais exato recebi um cartão postal que tinha sido postado na minúscula cidade de McNary Texas essa cidade fica do lado americano da fronteira bem em frente a El Porvenir o lado em branco do cartão estava completamente vazio mas eu sei tenho certeza no fundo do meu coração como tenho a certeza de que todos nós vamos morrer um dia McNary foi por onde Andy cruzou a fronteira McNary, Texas pois bem esta é minha história pessoal nunca soube quanto tempo levaria para escrever nem quantas páginas teria comecei a escrever logo depois que recebi aquele cartão postal e aqui estou terminando no dia 14 de janeiro de 1976 usei três lápis até o finalzinho e um bloco inteiro de papel escondi bem as páginas não que muitos conseguissem ler meus garranchos afinal de contas isso suscitou mais recordações do que eu poderia imaginar escrever sobre você mesmo é como enfiar um galho no córrego de águas limpas e revolver a terra embaixo mas você não estava escrevendo sobre você mesmo ouço alguém na plateia dizer estava escrevendo sobre Andy do Fresno você não passa de um personagem secundário de sua própria história mas não é bem assim é tudo sobre mim cada droga de palavra Andy era a parte de mim que eles nunca conseguiram prender a parte que vai alegrar-se quando os portões finalmente se abrirem e eu sair andando com o meu terno barato e meus 20 dólares suados no bolso essa parte de mim vai alegrar-se não importa quanto o resto de mim esteja velho abatido e amedrontado acho que o que acontece é simplesmente que Andy tinha mais dessa parte que eu e a usava melhor há outros como eu aqui outros que se lembram de Andy estamos felizes por ele ter ido embora mas um pouco tristes também alguns pássaros não nasceram para ficar na gaiola é isso suas pernas são brilhantes demais seu canto doce e selvagem então você os liberta ou quando abre a gaiola para alimentá-los passam por você e vão embora e a parte de você que sabe que é errado prendê-los fica contente no início mas depois do lugar em que você mora torna-se muito mais monótono e vazio com a sua partida esta é a história e estou feliz por tê-la contado mesmo que seja um pouco inconclusiva e mesmo que algumas lembranças que o lápis revolveu como aquele galho revolvendo o fundo do rio tenho me feito sentir um pouco triste e mesmo mais velho do que sou obrigado por terem escutado e Andy se você estiver mesmo lá como acredito que esteja olha as estrelas por mim depois do pôr do sol toque a areia mergulhe na água e sinta-se livre nunca pensei em retomar essa narrativa mas aqui estou com as páginas dobradas e com orelhas na minha frente aqui estou para acrescentar mais três ou quatro páginas escrevendo num bloco novo um bloco que comprei numa loja simplesmente entrei numa loja na Portland's Congress Street e o comprei achei que tinha finalizado minha história numa sala de prisão de Shawshank num dia frio de janeiro de 1976 agora é maio de 1977 e estou sentado num quarto pequeno e barato do hotel Brawl Store em Portland acrescentando coisas a ela a janela está aberta e o barulho do tráfego fluindo parece enorme excitante e intimidante tenho que olhar a toda hora pela janela para me assegurar de que ela não tem grades durmo mal à noite porque a cama deste quarto por mais barata que seja parece grande e luxuosa demais desperto todas as manhãs pontualmente às seis e meia sentindo-me desorientado e amedrontado meus sonhos são maus tenho uma sensação horrível de queda livre a sensação é apavorante e estimulante ao mesmo tempo o que aconteceu na minha vida? podem adivinhar recebi liberdade condicional depois de 38 anos de audiências rotineiras e recusas rotineiras no curso desses 38 anos três advogados meus morreram minha liberdade condicional foi concedida acho que eles chegaram à conclusão de que aos 58 anos de idade fui consumido o bastante para ser considerado digno de confiança estive muito perto de queimar o documento que vocês acabaram de ler eles vigiam os preços em liberdade condicional quase com tanto cuidado quanto vigiam os novatos e além de conter bastante dinamite para me garantir uma reviravolta e mais seis ou oito anos de cadeia minhas memórias continham mais uma coisa o nome da cidade onde acredito que Andy do Fresno está a polícia mexicana coopera satisfatoriamente com a americana e não queria que minha liberdade ou que minha relutância em desistir da história que me deu tanto trabalho e que levei tanto tempo para escrever custasse a liberdade de Andy depois lembrei como Andy tinha trazido seus 500 dólares em 1948 e trouxe minha história da mesma maneira só por segurança reescrevi cuidadosamente cada página em que mencionava Zio Rotanejo se as páginas tivessem sido encontradas durante minha busca externa como dizem Shank teria sofrido uma reviravolta mas os guardas teriam procurado Andy numa cidade da costa peruana chamada Las Intrudes O Conselho de Liberdade Condicional me deu um emprego de assistente de estoquista no grande Foodway Market de Spruce Mall na zona sul de Portland o que significa que me tornei mais um carregador idoso há apenas dois tipos de carregadores vocês sabem os velhos e os jovens ninguém repara em nenhum deles se você faz compra no Foodway de Spruce Mall eu posso ter levado suas compras até o carro mas você teria que ter feito suas compras entre março e abril de 1977 pois foi o tempo que trabalhei lá primeiro achei que não conseguiria de jeito nenhum me adaptar ao mundo exterior descrevia a sociedade da prisão como uma escala menor do seu mundo exterior mas não tinha ideia de como as coisas mudam rápido lá fora a velocidade absurda com que as pessoas andam até falam mais rápido e mais alto foi a adaptação mais difícil porque já passei e ainda não acabei não totalmente as mulheres por exemplo depois de mal saber que elas eram metade da humanidade durante 40 anos de repente estava trabalhando num lugar cheio delas mulheres idosas mulheres grávidas de camisetas com setas apontando para baixo e a frase impressa bebê aqui mulheres magras com os bicos dos seios apontando nas camisetas uma mulher vestida daquele jeito quando fui para a cadeia teria sido presa e sua sanidade avaliada mulheres de todos os tipos e tamanhos surpreendia-me andando o tempo todo como uma ereção e me xingava por ser um velho indecente ir ao banheiro era outra coisa quando tinha que ir a vontade sempre vem em 25 minutos depois de cada hora precisava lutar contra a necessidade quase irresistível de pedir ao meu chefe saber que eu podia simplesmente ir e fazer nesse mundo exterior reluzente era uma coisa adaptar minha personalidade interior a essa prática depois de tantos anos tendo que consultar o guarda mais próximo ou passar dois dias na solitária se não o fizesse isso era outra coisa meu chefe não gostava de mim era um cara jovem 26 ou 27 anos e eu sentia que o desagradava do mesmo modo que um velho cão servil e adulador que fica em pé para receber carinho desagrada um homem meu Deus eu me desagradava mas não conseguia parar queria lhe dizer é isso que uma vida inteira na cadeia ele faz meu jovem transforma qualquer pessoa em posição de autoridade em amo e você no cachorro de todo amo talvez você saiba que virou um cachorro mesmo na prisão mas como todos os outros de roupa cinza também são parece que não tem muita importância mas aqui fora tem porém não podia dizer isso a um jovem como ele nunca entenderia nem um suboficial que me vigiava entenderia um ex-oficial da marinha grande e sincero de enorme barba ruiva e um grande estoque de piadas polonesas encontrava-me por cerca de 5 minutos a cada semana está se mantendo fora das grades, Red? perguntava quando não tinha mais piadas polonesas eu dizia estou e era só isso até a semana seguinte música no rádio quando cheguei à prisão as grandes bandas estavam com força total agora toda a música parece que fala de trepar tantos carros no começo parecia que tinha a vida por um fio cada vez que atravessava a rua havia muito mais tudo era estranho e assustador mas você talvez pegue a ideia ou ao menos consiga tocar uma ponta dela comecei a pensar em fazer alguma coisa para voltar quando se está em liberdade condicional qualquer coisa serve tenho vergonha de contar mas cheguei a pensar em roubar algum dinheiro ou mercadoria do foodway qualquer coisa para voltar para o lugar que era calmo onde a gente sabia tudo o que ia acontecer durante o dia se nunca tivesse conhecido Andy provavelmente teria feito isso mas ficava pensando nele que passou todos aqueles anos cavando pacientemente o concreto com cinzel para ser livre pensava naquilo sentia vergonha e desistia da ideia novamente ah, vocês podem dizer que ele tinha mais motivos para ser livre do que eu tinha nova identidade e muito dinheiro mas não é bem verdade sabem? porque não tinha certeza de que a nova identidade ainda estava lá e sem a nova identidade o dinheiro estaria sempre fora do seu alcance não, ele só precisava de liberdade e se eu chutasse para o alto a que tinha seria como cuspir em tudo o que ele lutou para conseguir então o que comecei a fazer nas minhas horas livres foi pegar caronas até a cidade pequena de Buxton isso foi no começo de abril de 1977 a neve começava a derreter nos campos o ar começando a esquentar os times de beisebol vindo para o norte para dar início a uma nova temporada do único jogo que tenho certeza que Deus aprova quando fazia essas viagens levava uma bússola no bolso há um grande campo de feno em Buxton Andy tinha dito e do lado norte desse campo há um muro de pedra saído de um poema de Robert Frost em algum lugar ao longo da base desse muro há uma pedra que não tem similar num campo de feno no Maine uma missão impossível vocês diriam quantos campos de feno existem numa pequena cidade rural como Buxton 50? 100? por experiência própria diria mais que isso se você levar em conta os campos que hoje são cultivados e que deveriam ser de grama quando Andy entrou e se eu achar o certo talvez nunca saiba porque não vou perceber o pedaço de vidro vulcânico preto ou o que é mais provável Andy colocou-o no bolso e levou-o consigo então concordarei com vocês uma missão impossível sem dúvida pior, perigosa para um homem em liberdade condicional porque alguns desses campos tem placas avisando não ultrapasse e como disse ficam muito satisfeitos de baterem no seu traseiro e mandarem você de volta se sair da linha uma missão impossível mas cavar uma parede sólida de concreto durante 27 anos também é e quando não se é mais o cara que pode conseguir as coisas mas apenas um velho carregador de compras é bom ter um passatempo para desviar a cabeça da vida nova meu passatempo era procurar a pedra de rândia então eu pegava caronas para Buxton e caminhava pelas estradas ouvia os pássaros a água da primavera escorrendo para os bueiros examinava as marcas que a neve havia deixado coisas sem utilidade e sem valor sinto dizer o mundo parece ter se tornado terrivelmente esbanjador desde que fui para a cadeia e procurava campos de feno a maioria podia ser eliminada na hora nenhum muro de pedra outros tinham muros mas minha bússola me dizia que estava na direção errada andava pelos campos errados de qualquer maneira era uma coisa animadora de fazer e nessas saídas me sentia livre em paz um cachorro velho caminhou comigo num sábado e um dia vi um cervo magro do inverno depois veio o dia 23 de abril um dia que jamais esquecerei mesmo que viva mais 58 anos era uma tarde refrescante de sábado e eu caminhava por uma estrada que um garoto que pescava numa ponte me disse de chamar-se The Old Smith Road eu tinha levado meu almoço num saco marrom do foodway e comia sentado numa pedra à beira da estrada quando acabei enterrei curadosamente os restos como meu pai me ensinara antes de morrer quando eu era um garotinho da mesma idade do pescador que me disser o nome da estrada por volta das duas horas cheguei a um grande campo à minha esquerda havia um muro de pedra no final dele virado ligeiramente para o nordeste andei até ele chapinhando no chão molhado e comecei a seguir o muro um esquilo me censurou do alto de um carvalho a três quartos do fim vi a pedra não havia engano vidro preto macio como seda uma pedra que não fazia sentido num campo de feno do Maine por um longo tempo fiquei apenas olhando sentindo que ia chorar por alguma razão o esquilo havia me seguido e continuava tagarelhando meu coração batia desesperadamente quando senti que havia recobrado o controle fui até a pedra e me agachei ao lado dela as juntas dos meus joelhos dobraram-se como um revólver de cano duplo deixei minha mão tocá-la era real não a peguei porque achei que haveria alguma coisa embaixo poderia facilmente ter ido embora sem descobrir o que havia embaixo certamente não planejava levá-la comigo porque senti que não era eu que devia levá-la senti que tirar aquela pedra do campo seria o pior tipo de roubo não só peguei para senti-la melhor para sentir o peso da coisa e suponho para provar sua realidade sentindo sua textura acetinada na minha pele fiquei olhando o que estava embaixo por muito tempo meus olhos viram mas minha mente custou assimilar era um envelope cuidadosamente embrulhado num plástico para protegê-lo da umidade meu nome estava escrito na frente com a letra inconfundível de Andy peguei o envelope e deixei a pedra onde Andy havia deixado e o amigo de Andy antes dele meu caro Red se está lendo isto é porque está solto de alguma maneira está solto e se veio tão longe deve estar disposto a ir um pouco mais acho que se lembra do nome da cidade não lembra? eu poderia ter um bom sujeito para me ajudar a realizar meu projeto enquanto isso tome um drink por mim e pense bem nisso ficarei esperando por você lembre-se de que a esperança é uma coisa boa Red talvez a melhor coisa e as coisas boas nunca morrem espero que esta carta o encontre e o encontre bem seu amigo Peter Stevens não li esta carta no campo uma espécie de terror tomou conta de mim uma necessidade de fugir antes que fosse visto para fazer um trocadilho apropriado estava morrendo de medo de ser apreendido voltei para o meu quarto e li a carta com um cheiro de jantar de gente velha subindo pelo vão da escada até mim bifarone iriciarone nodirone pode apostar que qualquer coisa que os velhos americanos os que recebem uma renda fixa costumam comer à noite quase sempre acabem irone abri o envelope e li a carta e depois coloquei as mãos no rosto e chorei junto com a carta havia vinte notas novas de cinquenta dólares e aqui estou no hotel Brewster tecnicamente um foragido da justiça novamente violação da liberdade condicional é meu crime acho que ninguém vai bloquear estradas para pegar um homem por esse crime pensando no que vou fazer agora tenho este manuscrito tenho uma pequena bagagem do tamanho de uma mala de médico com tudo o que possuo tenho dezenove notas de cinquenta quatro de dez três de um e uns trocados troquei cinquenta para comprar este bloco e um máximo de cigarros pensando no que vou fazer mas realmente não há dúvida sempre sobram duas opções ocupar-se em viver ou ocupar-se em morrer primeiro vou pôr este manuscrito de volta na mala depois vou fechá-la pegar meu casaco descer e fechar a conta deste pulgueiro então vou a pé até um bar da cidade vou colocar uma nota de cinco dólares na frente do barman e pedir duas doses de Jack Daniels puro uma para mim e outra para Andy do Fresno fora uma ou duas cervejas serão os primeiros drinks que tomarei como homem livre desde mil novecentos e trinta e oito daria um dólar de gorjeta ao barman e agradecerei gentilmente sairei do bar subirei a Spring Street até o terminal de ônibus Greyhound onde compraria uma passagem para El Paso via Nova York quando chegar a El Paso compraria uma passagem para McNary e quando chegar a McNary acho que terei uma chance de descobrir se um ladrão velhaco como eu pode conseguir atravessar a fronteira de barco e entrar no México claro que me lembra do nome Zihuatanejo um nome como esse é bonito demais para ser esquecido descubro que estou excitado tão excitado que mal posso segurar o lápis em minhas mãos trêmulas acho que é uma estação que só um homem livre pode sentir um homem livre no início de uma longa viagem de resultado incerto espero que Andy esteja lá espero conseguir atravessar a fronteira espero encontrar meu amigo e apertar sua mão espero que o Pacífico seja tão azul quanto em meus sonhos espero CD 2 Verão da Corrupção para Elaine Koster e Herbert Schnell aluno inteligente 1. tinha um aspecto do garoto tipicamente americano enquanto pedalava sua suínea de 26 polegadas com guidão curvo subindo a rua residencial do subúrbio e era exatamente o que ele era Todd Bolden 13 anos 1 metro e 73 e saudáveis 70 quilos tabelos cor de milho maduro olhos azuis dentes brancos e certos pele ligeiramente bronzeada sem a menor sombra de acne da adolescência exibia um sorriso de férias de verão enquanto pedalava entre o sol e a sombra não muito distante de sua casa parecia um garoto que tem um itinerário a cumprir o que aliás era verdade ele entregava o Clérion de Santo Donato tinha também o jeito de garoto que vende cartões de saudações para receber bonificações e fizera isso também eram cartões que vêm com o nome das pessoas impresso Jack Mary Burke ou Don Wesley ou os Motson era o tipo de garoto que assovia enquanto trabalha e frequentemente fazia isso na realidade seu assovio era de uma grande beleza seu pai era engenheiro arquiteto e ganhava 40 mil dólares por ano sua mãe especializara-se em francês na faculdade e conhecer o pai de Todd quando ele precisou desesperadamente de um professor particular ela datilografava manuscritos nas horas vagas guardava todos os boletins de Todd numa pasta seu predileto era o boletim final do quarto ano no qual a senhora Option rabiscara Todd é um aluno extremamente inteligente e era mesmo seu boletim só tinha as notas A e B em todas as linhas se tirasse notas melhores só As por exemplo seus amigos começariam a achá-lo estranho por isso de vez em quando tirava alguns B's parou a bicicleta em frente ao número 963 da Claremont Street e saltou era um pequeno bangalô discretamente situado no fundo do terreno era branco com persianas e arremates das portas em verde havia uma cerca-viva na frente a cerca-viva estava bem regada e podada Todd afastou os cabelos louros da frente dos olhos e subiu empurrando a sua inimigo pelo caminho de cimento até os degraus ainda estava sorrindo e seu sorriso em aberto era esperançoso e bonito desceu o descanso da bicicleta com o tênis de corrida Nike e pegou o jornal dobrado do degrau inferior não era o Clarion era o Times de Los Angeles colocou embaixo do braço e subiu os degraus no alto havia uma apesada porta de madeira sem visor por dentro de uma outra porta de grade com trinco havia uma campainha ao lado direito da montura da porta e abaixo da campainha dois pequenos letreiros bem abarafusados na madeira e cobertos com um plástico para não amarelarem nem estragarem com a chuva eficiência germânica pensou Todd e seu sorriso alargou-se um pouco era um pensamento adulto e sempre se congratulava mentalmente quando os tinha o letreiro de cima dizia Arthur Denker no de baixo estava escrito não recebemos pedintes vendedores nem caixeiros viajantes ainda sorrindo Todd tocou a campainha mal conseguiu ouvir o toque abafado em algum lugar distante dentro da pequena casa tirou o dedo da campainha e levantou um pouco a cabeça tentando ouvir os passos não vinham olhou o relógio Timex uma das bonificações que recebera vendendo cartões de saudações personalizados e viu que passavam 12 minutos das 10 horas o cara já deveria estar acordado a essa hora o próprio Todd estava sempre acordado no máximo às 7h30 mesmo nas férias de verão Deus ajuda quem ser madruga esperou mais 30 segundos e como a casa permanecesse silenciosa pressionou a campainha observando o ponteiro de segundos de seu Timex enquanto fazia isso estava pressionando a exatos 71 segundos quando finalmente ouviu passos arrastados chinelos deduziu pelo barulho Todd gostava de deduções sua ambição atual era ser detetive particular quando crescesse já vai já vai gritou rabugento o homem que fingia ser Arthur Denker estou indo espere já vou Todd parou de pressionar o botão da campainha uma corrente e uma tranca chacoalharam do lado de dentro da porta sem visor então ela foi aberta um velho corcura dentro de um roupão de banho olhava através da grade um cigarro pendia entre seus dedos Todd achou que ele parecia uma mistura de Albert Einstein e Boris Karloff seus cabelos eram longos e brancos e começavam a amarelar de forma desagradável lembrando a nicotina mais que marfim seu rosto estava enrugado entumecido inchado de sono e Todd observou com certa repugnância que não se preocupava em fazer a barba nos últimos dias o pai de Todd adorava dizer fazer a barba traz novo brilho amanhã o pai de Todd fazia a barba todas as manhãs tendo ou não que ir trabalhar os olhos que fitavam Todd eram atentos mas profundamente encovados com manchas vermelhas Todd sentia um momento de profundo desapontamento o cara realmente parecia-se um pouco com Albert Einstein e de fato lembrava a Boris Karloff mas acima de tudo parecia aqueles bêbaros velhos e maltrapidos que perambulam pelo pátio de manobras da estrada de ferro mas claro lembrou Todd o homem tinha acabado de acordar Todd vira Denker várias vezes antes daquele dia embora tivesse sido muito cuidadoso para não se deixar ver de jeito nenhum e em suas aparições públicas Denker tinha uma aparência muito elegante podia-se dizer que era um perfeito oficial aposentado apesar de seus 76 anos se é que os artigos que leram na biblioteca davam sua data de nascimento correta nos dias em que Todd o seguira com uma sombra até o shopping em que Denker fazia compras ou até um dos três cinemas de ônibus Denker não tinha carro estava sempre com um dos três ternos cuidadosamente passados não importa o calor que estivesse fazendo se o tempo parecesse ameaçador carregava um guarda-chuva embaixo do braço como se fosse uma bengala às vezes usava um chapéu de feltro com uma coroa aplicada e nas ocasiões em que Denker saia estava sempre bem barbeado o bigode branco que usava para esconder um lábio leporino mal operado bem aparado um garoto disse ele sua voz saiu grossa e sonolenta Todd reparou com um novo desapontamento que seu roupão estava desabotoado e surrado uma extremidade arredondada da gola estava levantada como a de um bêbado espetando-lhe o pescoço empapado havia uma mancha na lapela esquerda que devia ser de chili ou de molho para carne e cheirava a cigarro e bebida a seda um garoto repetiu não preciso de nada garoto leio o aviso sabe ler não sabe claro que sabe todos os garotos americanos sabem ler não me amole garoto bom dia a porta começou a se fechar devia ter acabado ali mesmo pensou Todd muito tempo depois numa noite em que foi difícil pegar no sono sua decepção ao ver o homem pela primeira vez de perto sem a fisionomia pública que fora deixada no armário junto com o guarda-chuva e o chapéu pode-se dizer poderia tê-lo feito desistir poderia ter acabado naquele momento o pequeno estalito da fechadura cerrando tudo como uma podadeira mas como o próprio homem observar era um garoto americano e haviam lhe ensinado que a persistência é uma virtude não esqueça seu jornal senhor do Sander disse Todd entregando-lhe o Times gentilmente a porta parou de repente seu movimento a alguns centímetros da ombreira uma expressão tensa e alerta cruzou o rosto de Kurt do Sander desaparecendo em seguida talvez houvesse medo naquela expressão a maneira como fizer a expressão desaparecer fora satisfatória mas Todd decepcionou-se pela terceira vez não esperava que do Sander fosse satisfatório esperava que fosse brilhante essa não pensou Todd realmente aborrecido essa não essa não abriu a porta novamente uma das mãos deformada de artrite destrancou a porta da grade a mão empurrou a porta na medida suficiente para que passasse como se fosse uma aranha e fechou-se sobre a ponta do jornal que Todd segurava o garoto observou com repugnância que as unhas do velho eram grandes amarelas e deformadas era a mão que passava o dia segurando o cigarro atrás do outro Todd achava que fumar era um hábito ruim e perigoso que nunca iria adquirir realmente era um milagre que do Sander tivesse vivido tanto tempo dê-me jornal disse o velho puxando claro senhor do Sander Todd soltou o jornal a mão de aranha a porta de grade fechou-se meu nome é Denker disse o velho nada de do Sander parece que não sabe ler que pena bom dia a porta começou a fechar novamente Todd falou rápido pelo vão que ia se estreitando Bergen-Belsen janeiro de 1943 a junho de 1943 Auschwitz junho de 1943 a junho de 1944 intercomandante Patin a porta parou de novo o rosto inchado e pálido do velho apareceu no vão como um balão meio murcho e enrugado Todd sorriu o senhor saiu de Patin antes dos russos chegarem foi para Buenos Aires algumas pessoas dizem que enriqueceu lá investindo o dinheiro que levou da Alemanha no tráfico de drogas de qualquer forma estava na cidade do México entre 1950 e 1952 depois garoto você é maluco um dos dedos com artrite formava círculos ao redor da orelha deformada mas a boca desdentada tremia frágil e em pânico de 1952 até 1958 eu não sei disse Todd com sorriso mais largo ainda ninguém sabe eu acho pelo menos não me dizem mas um agente israelense reconheceu em Cuba trabalhando como porteiro de um grande hotel pouco antes de Castro assumir perderam-no de vista quando os rebeldes entraram em Havana apareceu em Berlim Ocidental em 1965 quase o pegaram enquanto falava apertava os dedos com uma das mãos largas que se contorciam os olhos de Dussander pousaram sobre aquelas mãos bem feitas e fortes mãos que eram feitas para construir barcos de corrida e modelos Aurora Todd já tinha feito os dois na realidade um ano antes ele e o pai haviam montado uma cópia do Titanic que levaram quase quatro meses e o pai de Todd a aguardava no escritório não sei o que está falando disse Dussander sem os dentes postiços as palavras adquiriam um tom frágil que não agradava a Todd não soavam bem autênticas o coronel Klink do Hopens Heroes parecia mais nazista que Dussander mas na sua época deve ter sido o mesmo um artigo sobre os campos da morte na Men's Action o escritor o chamara de Carrasco de Patin saia daqui garoto antes que eu chame a polícia é acho melhor chamar senhor Dussander ou her Dussander se preferir continuou a sorrir exibindo dentes perfeitos que tinham sido escovados com o flúor desde que nasceram e com creche três vezes ao dia a quase o mesmo tempo depois de 1965 ninguém mais o viu até que eu o vi há dois meses no ônibus para o centro você está maluco assim se quiser chamar a polícia disse Todd sorrindo chame eu espero no Alpendre mas se não quiser chamar agora por que não me deixa entrar vamos conversar houve uma longa pausa enquanto o homem olhava o garoto sorridente pássaros gorjeavam nas árvores no quarteirão seguinte um cortador de grama estava ligado e mais distante nas ruas mais movimentadas as buzinas produziam seu próprio ritmo de vida e negócios apesar de tudo Todd sentiu um início de dúvida não podia estar errado podia? havia algum erro de sua parte? achava que não mas isso não era nenhum exercício de sala de aula era vida real então sentia uma onda de alívio um ligeiro alívio convenceu-se depois quando Dussander disse pode entrar um pouco se quiser mas só porque não quero lhe causar problemas disse Todd abriu a porta de grade e entrou no hall Dussander fechou a porta atrás deles interceptando a manhã a casa tinha um cheiro azedo de cerveja um cheiro que sua casa às vezes tinha no dia seguinte ao de alguma festa que seus pais davam quando sua mãe não tivera tempo de arejá-la mas esse cheiro era pior era forte e impregnado cheiro de bebida fritura, suor roupas velhas e um fedor de remédio como o Vic estava escuro no hall Dussander estava perto demais a cabeça enfiada na gola do roupão como a cabeça de um abutre que espera um animal ferido desencarnar naquele momento apesar da barba por fazer e da pele enrugada e caída Todd pôde ver o homem que vestir o uniforme negro da SS melhor do que nunca e sentiu uma repentina pontada de medo percorrer sua barriga um ligeiro medo consertou depois devo lhe dizer que se alguma coisa me acontecer começou então Dussander passou por ele arrastando chinelos no chão e entrou na cozinha levantou a mão destinosamente para Todd que sentiu uma onda de sangue quente subir para sua garganta e faces Todd seguiu seu sorriso hesitando pela primeira vez não tinha imaginado que acontecesse exatamente assim mas funcionaria as coisas entrariam em foco claro que sim sempre entravam começou a sorrir novamente ao entrar na sala de estar teve outra decepção e que decepção mas achava que para esta estava preparado não havia é claro nenhum quadro a olho de Hitler com seu topete pendente e olhos que o seguiam nenhum estojo de medalhas nenhuma espada ritual pregada na parede nenhum aluguer nem PPK Walter no consolo da lareira não havia na verdade nenhum consolo claro Todd disse a si mesmo o cara teria que tirar da cabeça tudo o que se via nos filmes ou na TV parecia a sala de estar de um velho qualquer que mora sozinho numa pensão meio desarrumada a falsa lareira era revestida de falsos tijolos um Masteclox ficava pendurado no alto havia uma TV Motorola preta e branca na mesinha bem ao lado as pontas da antena em forma de V tinham sido enroladas com papel alumínio para melhorar a recepção o chão era coberto com um carpete cinza gasto o porta revistas ao lado do sofá continha exemplares da revista geográfica universal das seleções e do Times de LA Los Angeles em vez de um quadro de Hitler ou de uma espada ritual pendurada na parede havia um certificado de cidadania emoldurado e a foto de uma mulher usando um chapéu engraçado do Sander lhe contou depois que aquele tipo de chapéu era chamado clochê e fora muito popular nas décadas de 20 e 30 minha esposa disse do Sander sentimental morreu em 1955 de uma doença pulmonar na época eu trabalhava na Menchler Motor Works em Essen fiquei inconsolável Todd continuava a sorrir cruzou a sala como se fosse olhar melhor a mulher na fotografia em vez disso tocou com os dedos a cúpula de um pequeno abajur de mesa pare com isso gritou do Sander brusco Todd recuou ligeiramente isso foi interessante disse com sinceridade realmente impressionante era Elce Koch que fazia cúpulas de pele humana não era? e era ela que fazia brincadeira com os pequenos tubos de vidro não sei o que está falando disse do Sander havia um maço de cou do sem filtro em cima da TV ofereceu a Todd cigarros perguntou e sorriu largamente seu sorriso era medonho não da câncer de pulmão meu pai fumava mas parou fez um tratamento foi mesmo o Sander tirou um fósforo do bolso do roupão e riscou indiferente na armação de plástico da Motorola soltando a fumaça disse pode me dar uma razão para não chamar a polícia e falar das acusações monstruosas que acabou de fazer uma razão diga rápido garoto o telefone está logo ali no hall acho que seu pai espancaria você ia passar uma semana jantando sentado numa almofada meus pais não acreditam em espancamento os castigos corporais produzem mais problemas que efeitos os olhos de Todd de repente brilharam você espancou alguém? as mulheres? tirou suas roupas e com uma exclamação bafara do Sander dirigiu seu telefone Todd disse com frieza é melhor não fazer isso do Sander virou-se num tom contido alterado apenas ligeiramente pelo fato de estar sem a dentadura ele disse vou lhe dizer mais uma coisa garoto e só mais uma vez meu nome é Arthur Denker nunca fui outro nem foi americanizado meu pai me deu o nome de Arthur pois admirava muitas histórias de Arthur Conan Doyle nunca foi Duh Sander nem Himmler nem Papai Noel fui tenente da reserva na guerra nunca aderir ao partido nazista na batalha de Berlim lutei durante três semanas devo admitir que no final dos anos 30 quando me casei pela primeira vez apoiei Hitler ele acabou com a depressão e recuperou um pouco do orgulho que perdemos como consequência do revoltante e injusto tratado de Versalhes acho que eu apoiei principalmente porque consegui um emprego e o tabaco voltou ao mercado e eu não precisava catar guimbas nas sarjetas quando queria fumar achava no final dos anos 30 que ele era um grande homem a seu modo talvez fosse mas no final ficou maluco dirigia exércitos fantasmas baseado nas ilusões de um astrólogo deu até para Blond seu cachorro uma cápsula mortal uma atitude de louco no final estavam todos loucos cantavam a horse whistle song enquanto davam veneno às crianças no dia 2 de maio de 1945 meu regimento entregou-se aos americanos lembro-me que um soldado raso chamado Hackenmayer me deu uma barra de chocolate chorei não havia motivo para continuar a lutar a guerra tinha acabado na realidade desde fevereiro fui internado em Essen e muito bem tratado ouvimos os julgamentos do Nuremberg no rádio e quando o Gore em suicidou-se troquei 14 cigarros americanos por meia garrafa de schnapps e fiquei bêbado quando fui solto coloquei rodas em carros na Essen Motor Works até 1963 quando me aposentei mais tarde migrei para os Estados Unidos vir para cá foi uma ambição que tive durante a vida inteira em 1967 obtive minha cidadania sou americano voto nada de Buenos Aires nada de tráfico de drogas nada de Berlim nada de Cuba pronunciava-se Cuba agora se não for embora vou dar meu telefonema viu que Todd não se mexeu então dirigiu-se ao hall e pegou o telefone Todd continuava na sala ao lado da mesa com um pequeno abajur do Sander começou a discar Todd olhou fixo seu coração acelerado como um tambor dentro do peito após o quarto número do Sander virou-se e olhou o garoto seus ombros caíram colocou o fone no gancho um garoto suspirou um garoto Todd deu um largo sorriso mas um tanto modesto como descobriu um pouco de sorte é muito trabalho disse Todd tem um amigo meu o nome dele é Howard Pegler só que todos os garotos chamam ele de Foxy ele joga na segunda base do nosso time o pai dele tem todas essas revistas na garagem várias estantes grandes revistas de guerra são antigas procurei algumas novas mas o cara que é dono da banca em frente do colégio disse que a maioria saiu de circulação em quase todas tem fotos dos crowds quer dizer soldados alemães soldados alemães e japoneses torturando essas mulheres e artigos sobre os campos de concentração sou vidrado em todas essas coisas de campo de concentração você é vidrado? do Sander olhava-o fixamente uma das mãos esfregando a falácia para cima e para baixo como um ligeiro barulho de lixa sou vidrado você sabe quer dizer me interessa lembrava do dia na garagem de Foxy tão bem quanto tudo na sua vida até melhor suspeitava lembrava do quinto ano antes do dia da profissão quando a senhora Anderson todos os garotos chamavam ela de perna longa por causa dos dentes grandes que tinha na frente lhes falara sobre encontrar o seu grande interesse surge de repente exclamava a perna longa Anderson você vê uma coisa pela primeira vez e na hora sabe que encontrou o seu grande interesse é como uma chave que abre uma porta ou como se apaixonar pela primeira vez é por isso que o dia da profissão é tão importante crianças pode ser o dia que encontrarão o seu grande interesse e continuou falando sobre o seu próprio grande interesse que não era lecionar no quinto ano mas colecionar cartões postais do século XIX Todd achava que a senhora Anderson só falara besteira na época mas naquele dia na garagem de Foxy lembrou-se do que tinha dito e começou a pensar se afinal não estava certa o vento Santa Ana soprava forte naquele dia e do lado leste houve incêndio na mata lembrava-se do cheiro de queimado forte e gorduroso lembrava-se do corte de cabelo à escovinha de Foxy e alguma lina na franja lembrava-se de tudo sei que tem umas histórias em quadrinhos em algum lugar por aqui dissera Foxy sua mãe estava de ressaca e os pusera para fora de casa porque faziam muito barulho são legais a maioria é bang bang mas tem uns Turok Son of Stone e... o que é aquilo? perguntou Todd apontando para as volumosas caixas de papelão embaixo da escada ah, não são boas disse Foxy histórias de guerra de verdade na maioria é chato posso ver algumas? claro vou procurar as histórias em quadrinhos mas quando Foxy Pigler encontrou-as Todd não queria mais ler histórias em quadrinhos estava perdido completamente perdido é como uma chave que abre uma porta ou como se apaixonar pela primeira vez tinha sido assim tinha aprendido sobre a guerra claro não a guerra estúpida que estava havendo na qual os americanos estavam apanhando de um bando de amarelos de pichamas pretos mas a segunda guerra mundial sabia que os americanos usavam capacetes redondos com uma rede em cima e os alemães usavam capacetes meio quadrados sabia que os americanos ganharam a maioria das batalhas jogaram foguetes quase no final e os lançaram da Alemanha para Londres sabia até alguma coisa sobre os seus campos de concentração a diferença entre aquilo tudo e o que descobriu nas revistas embaixo da escala na garagem de Foxy era como ouvir falar de germes e vê-los realmente no microscópio se mexendo e vivos aqui estava Ilse Koch aqui estavam os crematórios com as portas abertas e as dobradiças cheias de fuligem aqui estavam os oficiais vestidos nos uniformes da SS e os prisioneiros em seus uniformes listrados o cheiro das revistas velhas e baratas era como o cheiro da mata queimando incontrolavelmente a leste de Santo Donato e Todd podia sentir o papel velho se desmanchando ao contato de seus dedos e virava as páginas não mais na garagem de Foxy mas em algum lugar para o qual fora levado através do tempo tentando aceitar a ideia de que tinham realmente feito aquilo que alguém tinha realmente feito aquilo e que alguém tinha permitido que fizessem aquilo e sua cabeça começou a doer num misto de revolta e excitação e seus olhos ficaram vermelhos e cansados mas continuou a ler e numa coluna abaixo de uma foto de corpos emaranhados num lugar chamado da Chau e esse número lhe chamou a atenção seis milhões e pensou alguém fez uma besteira aqui alguém acrescentou um ou dois zeros isto é mais do que o dobro da população de Los Angeles mas depois em outra revista a capa dessa mostrava uma mulher acorrentada numa parede enquanto um homem em um uniforme nazista aproximava-se dela com um ferro em brasa na mão e um sorriso largo no rosto viu novamente seis milhões a dor de cabeça piorou sua boca ficou seca vagamente a certa distância ouviu Foxy dizer que tinha que entrar para o jantar Todd perguntou a Foxy se poderia ficar ali na garagem lendo enquanto Foxy comia Foxy lançou-lhe um olhar intrigado sacudiu os ombros e disse que sim e Todd leu curvado sobre as caixas de revistas antigas de guerras verdadeiras até que sua mãe telefonou perguntando se algum dia ia voltar para casa como uma chave que abre uma porta todas as revistas diziam que era lamentável o que tinha acontecido mas todas as histórias continuavam no final do livro e quando se passava a essas páginas as palavras dizendo que fora lamentável estavam cercadas de anúncios anúncios que vendiam facas, cintos cintos e capacetes alemães assim como cintas mágicas e remédios para calvície comprovadamente eficazes esses anúncios vendiam bandeiras germânicas com emblemas da suástica Lugers nazistas e um jogo chamado Ataque a Panzer assim como lições por correspondência e promessas de torná-lo rico vendendo sapatos de plataforma para baixinhos diziam que era lamentável mas parecia que muitas pessoas não se importavam como se apaixonar Ah sim, lembrava-se muito bem daquele dia lembrava-se de tudo um calendário velho e amarelado de garotas nuas numa parede dos fundos a mancha de óleo no chão do cimento a forma como as revistas estavam amarradas com um barbante de cor laranja lembrava-se como sua dor de cabeça piorava um pouco cada vez que pensava naquele número inacreditável 6 milhões lembrava-se de ter pensado quero saber tudo o que aconteceu naqueles lugares tudo e quero saber o que é mais verdadeiro as palavras ou os anúncios que colocam ao lado das palavras lembrou-se da perna longa Anderson quando finalmente empurrou as caixas de volta para baixo da escada e pensou ela tinha razão encontrei meu grande interesse do sander ficou olhando para Todd durante um longo tempo então cruzou a sala de estar e sentou-se pesadamente numa cadeira de balanço olhou para Todd novamente incapaz de decifrar a expressão ligeiramente sonhadora e nostálgica no rosto do garoto sim foram as revistas que despertaram meu interesse mas acho que muita coisa que dizem ali é, você sabe pura besteira então fui até a biblioteca e descobri muito mais algumas coisas eram até mais claras no começo a bibliotecária idiota não queria que eu lesse nada daquilo porque estava na sessão de adultos da biblioteca mas eu disse que era para o colégio se for para o colégio tem que deixar você ler mesmo assim telefonou para meu pai Todd revirou os olhos com o desdém como se meu pai não soubesse o que eu estava fazendo sacou? ele sabia mesmo? claro meu pai acha que as crianças tem que conhecer a vida o quanto antes tanto o mal quanto o bem então estarão preparadas para ela ele diz que a vida é um tigre que tem que se se pegar pelo rabo e se você não conhecer a natureza da fera ela devora você hum disse Dussander minha mãe pensa da mesma forma hum Dussander parecia atordoado sem saber onde estava de qualquer outra maneira o material da bibliotecária estava realmente bom aquilo que ela me passou só que na biblioteca de Santo Donato devem ter centenas de livros sobre campos de concentração nazistas muitas pessoas devem gostar de ler sobre isso não tinha tantas fotos como nas revistas do pai de Foxy mas o material era realmente horrível cadeiras com pregos nos assentos pessoas arrancando dentes de ouro com alicate chuveiros que soltavam gases venenosos Todd balançou a cabeça vocês realmente exageraram sabia? realmente exageraram horrível disse Dussander lentamente eu fiz mesmo um trabalho de pesquisa e sabe quanto tirei? um a mais claro que tive que ser cauteloso você tem que escrever sobre isso de uma determinada maneira tem que tomar cuidado é? perguntou Dussander pegou outro cigarro com a mão trêmula ah é todos os livros da biblioteca são escritos de uma forma especial como se os caras que escreveram ficassem enjoados com o que estavam escrevendo Todd franziu a testa analisando o pensamento tentando expressá-lo o fato de a palavra tom no sentido que a palavra se aplica à escrita ainda não fazer parte de seu vocabulário tornava isso mais difícil todos escrevem como se tivessem perdido noites de sono como temos que ser cautelosos para que nada disso aconteça novamente fiz minha pesquisa dessa maneira e acho que a professora me deu um A só porque li o material da pesquisa sem botar meu almoço para fora mais uma vez Todd sorriu triunfante Dussander deu uma forte tragada no seu cu sem filtro a ponta tremeu ligeiramente lançando a fumaça pelas narinas soltou uma tosse densa e abafada de velho não posso acreditar que essa conversa esteja acontecendo disse ele inclinou-se para a frente e olhou Todd de perto garoto você conhece a palavra existencialismo? Todd ignorou a pergunta alguma vez encontrou-se com Ilse Koch? Ilse Koch? quase inaudivelmente Dussander disse sim eu a conheci ela era bonita? perguntou Todd ansiosamente quer dizer suas mãos descreveram uma forma de violão no ar com certeza já viu uma fotografia dela disse Dussander um aficionado como você? o que é afi... afi... um aficionado? repetiu Dussander é quem curte uma pessoa que acha um barato é, legal o sorriso de Todd intrigado e fraco por um momento brilhou triunfante novamente claro vi fotografias dela mas sabe como ficam nesses livros falava como se Dussander tivesse todos em preto e branco pouco nítidas fotos instantâneas os caras não sabiam que estavam tirando fotos para... sabe... sabe, né? para... para a história ela era a mesma boazuda? era gorda e atarracada e tinha pele horrível disse Dussander ríspido esmagou o cigarro pela metade em cima de uma forma de torta redonda cheia de guimbas não é possível o rosto de Todd adquiriu uma expressão decepcionada pura sorte refletiu Dussander olhando para Todd você viu minha fotografia numa revista de aventuras de guerra e por acaso sentou-se junto de mim no ônibus ora? bateu com o punho fechado no braço da cadeira mas sem muita força não senhor não senhor Dussander há algo mais muito mais Todd falou entusiasmado inclinando-se para a frente é mesmo? as grossas sobrancelhas se ergueram expressando uma incredulidade polida claro quer dizer as suas fotos no meu álbum de recortes são de 30 anos atrás pelo menos estamos em 1974 você tem um você tem um álbum de recortes tenho sim é ótimo uma porção de fotografias vou lhe mostrar qualquer hora o senhor vai ficar pirado o rosto de Dussander adquiriu um ar de revolta mas ele nada disse as primeiras vezes que o vi não tinha certeza então um dia quando estava chovendo o senhor entrou no ônibus e estava usando essa capa impermeável preta brilhante aquela? suspirou do Dussander é tinha uma foto sua usando um casaco como aquele numa das revistas da garagem de Fox e também uma foto sua com um casaco da SS em um dos livros da biblioteca e quando o vi naquele dia disse a mim mesmo tenho certeza aquele é Kurtz do Sander então comecei a espionar o senhor começou? o que? a espionar o senhor a seguindo meu sonho é ser detetive particular como o Sam Spade dos livros ou o Manics da TV de qualquer maneira fui super cauteloso não queria que percebesse queria ver algumas fotos o senhor quer ver algumas fotos? Todd tirou um envelope de papel pardo dobrado do bolso traseiro o suor havia colado a aba abriu-a cuidadosamente seus olhos brilhavam como de um menino que pensa no seu aniversário ou então no Natal ou nos fogos que vai soltar no dia 4 de julho tirou fotografias minhas? isso mesmo tem uma maquinazinha uma Kodak é fina achatada e cabe direitinho na mão quando você pega o jeito pode tirar fotos com ela dentro da mão tirando os dedos da frente da lente aí aperta o botão com o dedão Todd sorriu modestamente peguei o jeito mas antes tirei um bocado de fotos dos meus dedos mas nessas eu abaixei os dedos acho que as pessoas podem fazer qualquer coisa se tentarem com vontade sabia? é meio meloso falar assim mas é verdade Kurt do Sander começou a ficar branco e nervoso encolhido dentro do roupão mandou revelar essas fotos numa loja garoto? hein? Todd pareceu chocado e surpreso depois desdenhoso não o que pensa que sou um idiota? meu pai tem um laboratório revela minhas próprias fotografias desde que tenho nove anos do Sander não disse nada mas relaxou um pouco e recobrou um pouco da cor Todd entregou-lhe várias fotos lustrosas os cantos irregulares confirmaram que haviam sido reveladas em casa do Sander olhou-as uma por uma silenciosamente soturno numa estava sentado ereto num banco perto da janela do ônibus para o centro com um exemplar do último livro de James Mickener A Saga do Colorado nas mãos na outra estava no ponto de ônibus da Devon Avenue com o guarda-chuva embaixo do braço e a cabeça empinada num ângulo que lembrava de Gaulle em seu ar mais majestoso aqui estava numa fila sob a marquise e silencioso chamando a atenção por seu porte e altura no meio dos adolescentes magros e donas de casa de rostos inexpressivos e rolinhos nos cabelos finalmente nessa estava examinando sua própria caixa de correspondência fiquei com medo que me visse dessa vez disse Todd foi um risco calculado estava do outro lado da rua cara quem dera se eu pudesse comprar uma minolta com lentes telescópicas um dia um dia Todd parecia melancólico acho que tinha uma explicação pronta se fosse preciso e ele perguntar se tinha visto meu cachorro mas bem depois que revelou o filme comparei-as com essas aqui entregou ao Sander três cópias xerox de fotografias tinha visto todas várias vezes antes a primeira mostrava-o em seu escritório no campo de patin fora cortada de maneira que só apareciam ele e a bandeira nazista perto da escrivaninha a segunda era uma foto que tinha sido tirada no dia de seu alistamento a última mostrava-o apertando a mão de Henrik Gleks que fora subordinado apenas do próprio Himmler aí tive certeza absoluta mas não podia ver se tinha o lábio ou leporino por causa do bigode mas tinha que ter certeza mesmo então consegui isso entregou a última folha do envelope estava dobrada muitas vezes tinha sujeira agarrada nas dobras os cantos estavam rasgados e amassados como ficam os papéis quando passam muito tempo no bolso de garotos que não tem falta de coisas para fazer nem de lugares para ir era uma cópia da lista israelense de criminosos procurados na página de Kurt do Sander segurando-a nas mãos do Sander refletia sobre corpos aflitos que recusavam-se a ficar enterrados tirei suas impressões digitais disse Todd sorrindo depois comparei com as da folha do Sander ficou pouco aberto e depois soltou um merda em alemão não fez isso claro que fiz mamãe e papai me deram um estojo para tirar impressões digitais no natal do ano passado um de verdade não o de brinquedo tinha um pozinho três pincéis para três superfícies diferentes e o papel especial meus pais sabem que quero ser detetive particular quando crescer mas acho que vou desistir desprezou a ideia levantando e abaixando os ombros o livro explicava tudo sobre volutas regiões e pontos de semelhança são chamadas comparações você precisa de oito comparações de uma impressão para que ela seja aceita no tribunal bem de qualquer forma um dia quando o senhor estava no cinema vim aqui coloquei o pó na caixa de correspondência e na maçaneta e tirei todas as impressões que consegui esperto não? do Sander não disse nada apertava os braços da poltrona e sua boca desdentada e murcha tremia Todd não gostou daquilo parecia que estava à beira das lágrimas era ridículo claro o demônio sanguinário de patim chorando é como o Chevrolet falir ou o McDonald's desistir de hambúrgueres e passar a vender caviar e trufas tirei dois conjuntos de impressões Todd continuou um deles não tinha nada a ver com o do cartaz imaginei que fosse do carteiro as outras eram suas consegui mais de oito comparações consegui quatorze ótimas comparações sorriu foi assim que fiz você é um filho da mãe disse do Sander e seus olhos reluziram perigosamente Todd se arrepiou como no hall mas do Sander relaxou novamente para quem contou para ninguém nem para esse amigo esse tal de Connie Pegler Foxy Foxy Pegler não ele é um fofoqueiro não contei para ninguém não confio em ninguém nesse ponto o que você quer dinheiro receio que não tenha na América do Sul tinha apesar de não ter vindo de nada tão romântico nem perigoso como o tráfico de drogas ah havia uma espécie de rede de velhos no Brasil Paraguai e Santo Domingo fugitivos de guerra entrei no círculo e me saia razoavelmente bem com minerais e minérios estanho, cobre pauchita depois as coisas mudaram nacionalismo, anti-americanismo poderia ter resistido às mudanças mas os homens de Weisentown foram atrás de mim pelo faro azar atrás de azar garoto como cachorros atrás de uma cadela no cio por duas vezes quase me pegaram uma vez ouvi os judeus idiotas no quarto ao lado enforcaram Eichmann ele continuou num sussurro levou uma das mãos ao pescoço e seus olhos se arregalaram como os de uma criança ouvindo a parte de maior mistério de uma história de terror João e Maria ou talvez Barbazú era um velho não fazia mal a ninguém sem filiações políticas mesmo assim o enforcaram Todd balançou a cabeça finalmente procurei as únicas pessoas que poderiam me ajudar tinham ajudado outros e eu não podia recorrer a mais nada o senhor foi para Odessa perguntou Todd avidamente para Cecília disse do Sander secamente e Todd ficou decepcionado novamente estava tudo pronto documentos falsos falso passado quer beber alguma coisa garoto claro tem coca coca não leite tem do Sander atravessou a porta da cozinha uma lâmpada fluorescente acendeu-se com um zumbido agora vivo de dividendos de ações sua voz voltou ações que comprei depois da guerra com outro nome através de um banco no estado do Maine se quer saber o banqueiro que me vendeu foi para a cadeia porque matou a mulher um ano depois que as comprei a vida às vezes é estranha não é garoto uma porta de geladeira foi aberta fechada os capachos sicilianos não sabiam das ações disse ele hoje em dia sicilianos por toda parte mas naquela época ficavam tão longe quanto Boston daqui se soubessem teriam ficado com elas também teriam me deixado a zero e me mandado para a América para morrer de fome Todd ouviu uma porta de armário sendo aberta ouviu um líquido sendo colocado dentro de um copo algumas da General Motors algumas da American Telephone e 150 ações da Revlon todas escolhas do banqueiro do Fresner o nome dele me lembro bem porque soa um pouco como o meu parece que não era tão esperto em matar mulheres como era em escolher ações em alta crime passional garoto isso prova que os homens são todos mulas que sabem ler voltou à sala arrastando os chinelos segurava dois copos de plástico verdes que pareciam brindes que às vezes dão em inaugurações de postos de gasolina quando você enche o tanque vem um copo no centro ele entregou um copo a Todd vivi razoavelmente bem com a carteira de ações que se do Fresner organizou para mim durante meus cinco primeiros anos aqui depois vendi minhas ações da Diamond Match para comprar esta casa em um pequeno sítio perto de Big Sur então veio a receção vendi o sítio e uma a uma vendi as ações algumas com lucros incríveis quem me dera ter comprado mais mas achei que estava bem protegido em outra direção como vocês americanos dizem as ações são especulações temerárias deu um asso ouviu com a boca sem dentes e estalou os dedos Todd estava entediado não tinha ido lá para ouvir do Sander chorar miséria nem resmungar sobre ações a ideia de subornar do Sander nem passara pela sua cabeça dinheiro? o que ia fazer com ele? tinha sua mesada e entregava jornais se suas necessidades financeiras em algumas semanas fossem maiores havia sempre alguém que precisava parar a grama Todd levou o copo aos lábios e hesitou seu sorriso brilhou novamente um sorriso admirável estendeu o copo de brinde do posto de gasolina para do Sander beba você primeiro disse dissimuladamente do Sander olhou por um momento sem compreender e revirou os olhos vermelhos Gruss got pegou o copo deu dois goles e devolveu não sufoca não fecha a garganta não tem cheiro de amêndoas amargas é leite garoto leite da fazenda da Irilaia não tem ou melhor na caixa tem uma vaca rindo Todd olhou desconfiado por um momento depois deu um golinho é tinha gosto de leite claro mas de qualquer maneira não estava mais com muita sede abaixou o copo do Sander deu de ombros levantou o seu e bebeu estalou os lábios shops perguntou Todd por bom antigo muito bom e barato Todd passou os dedos ao longo das costuras de seu jeans assim disse do Sander se você quiser especular tem que ter certeza que escolheu uma ação garantida hein suborno disse do Sander não é assim que dizem o Manix Hawaii Five-O e Barnaby Jones extorsão se era isso mas Todd ria incontrolavelmente uma risada de garoto balançou a cabeça tentou falar não conseguiu e continuou rindo não disse do Sander e de repente ficou sombrio e mais assustado desde que ele e Todd haviam começado a conversar tomou outro gole do drink fez uma careta e sacudiu os ombros sei que não é isso pelo menos não é extorsão de dinheiro mas embora você ria sinto no ar o cheiro de extorsão o que é para que venha aqui incomodar um velho talvez eu tenha um dia talvez eu tenha sido nazista um dia como você diz até mesmo da SS agora sou apenas um velho para meu intestino funcionar preciso usar supositório então o que você quer Todd estava a sério novamente olhou para a do Sander com uma franqueza clara e atraente eu quero quero saber tudo é isso é só isso que eu quero de verdade saber tudo ecoou do Sander parecia completamente perplexo Todd inclinou-se para a frente os ombros dourados aproximaram-se dos joelhos nos jeans claro o esquadrão da morte as câmaras de gás os fornos os caras que tinham que cavar a própria cova e depois ficar em pé na beira para cair dentro dela os molhou os lábios com a língua os exames os experimentos tudo todas as coisas horríveis do Sander olhou para ele com certo distanciamento intrigado como um veterinário olha uma gata que acabou de dar à luz a uma ninhada de filhotes de duas cabeças você é um monstro disse Todd fungou de acordo com os livros de acordo com os livros que li para meu trabalho o senhor é o monstro senhor do Sander não eu o senhor mandou-os para os fornos não eu dois mil por dia em págin antes de o senhor chegar três mil depois três mil e quinhentos até os russos chegarem e o impedirem Ringer chamou-o de especialista eficiente e lhe deu uma medalha e o senhor me chama de monstro meu Deus isso não passa de grossa mentira americana disse do Sander atormentado desceu o copo com violência derramando o bourbon na mão e na mesa o problema não me disse respeito nem a solução recebi a ordem e diretrizes que seguia o sorriso de Todd alargou-se era quase um sorriso afetado ah sei sei como os americanos distorceram as coisas murmurou do Sander mas seus políticos fazem nosso doutor Goebbels parecer uma criança brincando com um álbum de figurinhas no jardim de infância falam de moral enquanto mergulham criancinhas e velhos desesperados em gelatina incendiária os que resistem ao serviço militar são chamados de covardes e maus elementos por se recusarem a obedecer ordem são presos ou expulsos do país aqueles que se manifestam contra a infeliz aventura deste país na Ásia são açoitados nas ruas os soldados americanos que matam inocentes são condecorados pelo presidente saudados por crianças com baionetas e pelos hospitais com desfiles e bandeiras recebem jantares chaves da cidade ingressos grátis para partidas de futebol ergueu o copo na direção de Todd só os que perdem são julgados como criminosos de guerra por se erguirem ordens e diretrizes bebeu e teve um acesso de tosse que trouxe um pouco de cor às suas faces durante a maior parte do tempo Todd ficara inquieto como sempre acontecia quando seus pais discutiam as notícias do jornal da noite o velho e bom Walker Klondik dizia seu pai não tinha o menor interesse pela política de Lussander assim como não tinha por suas ações achava que as pessoas faziam política para conseguir as coisas igual o dia em que quis enfiar a mão embaixo da saia de Sharon Eichmann no ano passado Sharon disse que era feio querer aquilo mas pôde sentir no seu tom de voz que a ideia parecia citá-la então disse a ela que queria ser médico quando crescesse e ela deixou aquilo era política queria saber sobre os médicos alemães que cruzavam cachorros com mulheres colocavam gêmeos idênticos nos refrigeradores para ver se morriam ao mesmo tempo ou se um durava mais que o outro sobre a terapia de eletrochoque operações sem anestesia e sobre os soldados alemães que estupravam todas as mulheres que queriam o resto eram muitas besteiras cansativas para encobrir as coisas horríveis até que alguém conseguiu colocar um fim naquilo se não tivesse obedecido ordens estaria morto Lussander respirava ofegante seu peito inflava e murchava na cadeira fazendo as moras rangerem um cheiro de bebida o envolvia havia sempre a frente russa Nishwa continuou nossos líderes eram loucos e quem vai discutir com loucos principalmente se o mais louco de todos tem uma sorte dos diabos escapou brilhantemente de uma tentativa de assassinato por um tris os que conspiraram foram estrangulados com corda de piano lentamente a agonia da morte deles foi filmada para fortificar a elite é demais gritou Todd impulsivamente viu esse filme vi todos nós vimos o que aconteceu com aqueles que não conseguiram escapar o que fizemos depois foi o certo naquela época naquele lugar foi o certo faria novamente mas seus olhos baixaram ao copo estava vazio mas não quero falar sobre isso nem pensar nisso o que fizemos foi baseado na sobrevivência em nada que diz respeito à sobrevivência é bom tinha sonhos lentamente tirou um cigarro do maço em cima da TV sim durante anos tive sonhos escuridão e barulhos na escuridão tratores bulldozers tiros surdos ecoando contra o que parecia ser a terra congelada ou crânios humanos assoviu sirenes tiros de pistola gritos portas de vagões de gado se abrindo com estrondo em tardes frias de inverno depois em meus sonhos do sander prosseguiu todos os barulhos cessavam e olhos se abriam no escuro brilhando como os olhos dos animais na floresta debaixo de chuva durante anos vivi perto da selva e acho que é por isso que sempre senti o cheiro da selva nesses sonhos quando acordava estava molhado de suor meu coração pulando no peito a mão na boca para abafar os gritos e então pensava o trabalho deve continuar há tão poucos indícios do que fizemos aqui que o mundo não precisará acreditar já que não quer eu pensava o trabalho deve continuar para que sobrevivamos Todd ouviu isso com atenção e muito interesse aquilo estava bom mas tinha certeza de que haveria coisa melhor nos próximos dias tudo o que do sander precisava era de um pouco de estímulo puxa que sorte muitos homens da idade dele estavam sem nisso do sander deu uma forte tragada no cigarro depois quando os sonhos passaram havia dias em que achava que tinha visto alguém de patin nunca guardas nem oficiais sempre internos lembro de uma tarde na Alemanha Ocidental dez anos atrás houve um acidente na estrada todas as pistas estavam engarrafadas estava no meu Morris ouvindo o rádio esperando o trânsito andar o trânsito correr para a frente olhei para a direita havia um sinca muito antigo na pista ao lado e o homem ao volante me olhava talvez tivesse cinquenta anos e tinha um ar doente tinha uma cicatriz no rosto seus cabelos eram brancos curtos, mal cortados desviei o olhar para o outro lado os minutos se passaram e o trânsito não andava comecei a olhar de vez em quando para o homem do sinca cada vez que fazia isso ele estava olhando para mim o rosto impávido como um morto os olhos encovados convenciam-me de que estivera em patin estivera lá e me reconhecera Lussander passou a mão nos olhos era inverno o homem usava um sobretudo mas fiquei convencido de que se saltasse de meu carro e fosse até ele fizesse-o tirar o casaco levantasse sua manga veria um número em seu braço finalmente o trânsito recomeçou a andar distanciei-me do sinca se o engarrafamento tivesse durado mais dez minutos acredito que teria saltado do carro arrancado o homem lá de dentro teria batido nele com número ou sem número teria dado nele por me olhar daquele jeito pouco depois disso deixei a Alemanha para sempre sorte sua disse Todd Lussander deu de ombros era assim em todos os lugares Havana Cidade do México Roma fiquei em Roma durante três anos sabe via um homem me olhando atrás de seu caputino num bar uma mulher no saguão do hotel que parecia mais interessada em mim que em sua revista um garçom no restaurante que ficava me olhando sem se importar com quem estava servindo convencia-me de que essas pessoas me estudavam e na mesma noite o sonho voltava os barulhos a selva os olhos mas quando vim para a América tirei isso da cabeça continuou vou ao cinema como fórum uma vez por semana sempre nesses lugares de refeições rápidas que são limpos e bem iluminados com âmparas fluorescentes aqui em minha casa faço quebra-cabeças leio romances a maioria ruins e vejo televisão a noite bebo até ficar com sono os sonhos não voltaram mais quando vejo alguém me olhando no supermercado na biblioteca ou na tabacaria penso que é porque pareço com o avô dele ou um antigo professor ou um vizinho de uma cidade que deixaram há muito tempo balança a cabeça para Todd qualquer coisa que tenha acontecido em Patin aconteceu com outro homem não comigo formidável disse Todd quero ouvir tudo os olhos de Dussander fecharam-se e abriram-se lentamente você não entende não quero falar sobre isso mas vai se não falar vou contar para todo mundo quem é o senhor Dussander olhou assustado sabia disse ele que mais cedo ou mais tarde encontraria a extorsão hoje quero saber sobre os fornos disse Todd como os assou depois que estavam mortos seu sorriso brilhou puro e radiante coloque a dentadura antes de começar fica melhor com ela Dussander fez o que lhe foi dito falou sobre os fornos a Todd até que ele teve que ir para casa almoçar cada vez que tentava passar a generalizações Todd franzia a testa severamente e fazia perguntas específicas para trazê-lo de volta à sequência Dussander bebeu muito enquanto falou não sorria Todd sorria Todd sorria pelos dois dois agosto de 1974 sentaram-se na varanda dos fundos de Dussander sob um céu sem nuvens radiante Todd usava jeans tênis e sua camiseta do time de beisebol Dussander usava uma camiseta cinza frouxa e calças caqui largas presas por suspensórios calças de bêbado pensou Todd com satisfação íntima pareciam saídas diretamente de uma caixa dos fundos da loja do exército da salvação no centro teria que fazer alguma coisa em relação à maneira como Dussander se vestia quando estava em casa tirava um pouco da graça ambos comiam o Big Mac que Todd trouxera na cesta da bicicleta pedalando rápido para não esfriar Todd bebia uma coca com um canudo de plástico Dussander tinha um copo de bourbon sua voz de velho aumentava e diminuía frágil, excitante às vezes quase inaudível seus olhos azuis desbotados com as comuns manchas avermelhadas nunca ficavam parados um observador acharia que era um avô e neto o último talvez participando de um rito de passagem transmitido de geração a geração é só o que lembro terminou Dussander por aquele dia e deu uma grande dentada no sanduíche o molho secreto do McDonald's escorreu pelo seu queixo pode fazer melhor disse Todd calmamente Dussander tomou um longo gole de bourbon os uniformes eram feitos de papel disse finalmente quase rosnando quando um interno morria o uniforme era passado adiante se ainda pudesse ser usado às vezes um uniforme de papel dava até para 40 presos recebi notas altas pela minha economia de Grux de Hingler mas havia uma fábrica de roupas em Patin disse isso na semana passada por que não mandava fazer os uniformes lá os próprios internos poderiam ter feito a função da fábrica de Patin era fazer uniformes para soldados alemães quanto a nós a voz de Dussander hesitou por um momento depois forçou-se a continuar não estávamos pensando em reabilitação concluiu Todd deu seu sorriso largo está bom por hoje? por favor minha garganta está ardendo não devia fumar tanto disse Todd ainda sorrindo fale mais sobre os uniformes sobre quais? dos presos ou da SS? a voz de Dussander era resignada sorrindo Todd falou sobre os dois 3 setembro de 1974 Todd estava na cozinha preparando um sanduíche de pasta de amendoim e geleia chegava-se a cozinha subindo meia dúzia de tegraus de madeira vermelha até uma área elevada que brilhava como cromo e aço inoxidável a máquina elétrica de sua mãe funcionava sem parar desde que Todd chegara do colégio estava datilografando uma tese de mestrado para um aluno de graduação o aluno tinha cabelos curtos usava óculos de lentes grossas e parecia uma criatura de outro planeta na humilde opinião de Todd a tese era sobre o efeito das moscas das frutas no vale das salinas após a segunda guerra mundial ou qualquer merda dessas agora a máquina parou e ela saiu de seu escritório Todd, querido cumprimentou Mônica, querida respondeu amável sua mãe até que era um broto para seus 36 anos Todd achava cabelos louros com mecha cinza em certas partes alta, bem alta bem feita de corpo e hoje estava vestida com um short vermelho escuro e uma blusa de tecido fino e transparente tom de uísque deram um nó desplicente na blusa embaixo dos seios deixando parte da barriga lisa e esticada à mostra um pedaço de borracha de máquina estava colado em seu cabelo preso descuidadamente para trás com uma presilha azul turquesa como foi no colégio perguntou subindo os degraus para a cozinha tocou os lábios ligeiramente nos dele e depois pulou para cima de uma das banquetas em frente ao balcão do café da manhã tudo bem vai ficar no quadro de honra novamente claro na verdade achava que suas notas poderiam baixar um pouco nesse primeiro trimestre vinha passando muito tempo com o do sander e quando não estava com o velho alemão pensava nas coisas que ele vinha lhe contando uma ou duas vezes sonhara com as coisas que o do sander lhe contara mas não era nada que não pudesse contornar a luna inteligente disse ela ajeitando o cabelo despenteado que tal o sanduíche bom Todd respondeu poderia fazer um para mim e levar no meu escritório não posso ele levantou-se prometi ao senhor Denker que iria visitá-lo e ler um pouco para ele ainda está no Robson Crusoe não mostrou-lhe a lombada de um grosso livro que compraram um cebo por vinte centos Tom Jones nossa vai levar o ano inteiro para acabar isso Todd querido não podia ao menos arrumar uma edição resumida como a do Crusoe provavelmente mas ele queria ouvir tudo ele disse isso ah ah olhou para ele por um momento depois abraçou-o era raro ela ser tão expansiva e Todd ficava um pouco embaraçado você é um amor passa a maior parte de seu tempo livre lendo para ele seu pai e eu achamos simplesmente simplesmente excepcional Todd baixou os olhos modesto e não quer contar para ninguém disse ela escondendo os seus próprios méritos ah os meus amigos provavelmente vão achar que sou esquisito disse Todd sorrindo modestamente de cabeça baixa esses merdas não diga isso ela repreendeu distraídamente depois acha que o senhor Denker gostaria de vir jantar conosco qualquer dia pode ser disse Todd vagamente olha estou com maior pressa tenho que me mandar está bem jantar às seis e meia não esqueça não seu pai tem que trabalhar até mais tarde então jantaremos só eu e você está bem ótimo minha gata ela observou o sair com um sorriso orgulhoso esperando que não tivesse nada no Tom Jones que não devesse ler tinha só treze anos achava que não tinha nada estava sendo criado numa sociedade em que revistas como a Penthouse estavam disponíveis para quem tivesse um dólar e vinte e cinco ou para qualquer garoto que alcançasse a última prateleira da estante de revistas e conseguisse dar uma espiada antes de o vendedor mandá-lo colocar a revista de volta e sumir dali uma sociedade em que as pessoas pareciam levar em conta as opiniões distorcidas dos vizinhos achava que não podia ter muita coisa num livro de duzentos anos que distorcesse a cabeça de Todd embora achasse que o velho iria gostar se tivesse é como Richard gostava de dizer para uma criança o mundo inteiro é um laboratório é preciso deixá-la pesquisá-lo e se a criança em questão tem uma vida doméstica saudável e pais amorosos será totalmente forte para enfrentar as adversidades e lá ia o garoto mais saudável que ela conhecia pedalando sua suína em rua acima fizemos o melhor pelo garoto pensou virando-se para preparar o sanduíche paciência se não foi o melhor 4 outubro de 1974 do Sander perder a peso sentaram-se na cozinha a cópia gasta de Tom Jones entre eles sobre a mesa coberta com oleado Todd que sempre procurava não dar furos comprar um comentário sobre um livro o livro com a parte de sua mesada e leria cuidadosamente todo o resumo na possibilidade de sua mãe ou seu pai fazerem alguma pergunta sobre o enredo Todd estava comendo um doce de chocolate que compraram no mercado compraram um para a do Sander também mas ele não o tocara apenas olhava o taciturno de vez em quando enquanto bebia seu borbô Todd detestava ver uma coisa gostosa como aquela ir para o lixo se o velho não comesse logo eu perguntaria se poderia comê-lo então como é que o negócio chegava em Patin perguntou a do Sander em trens ele respondeu em trens onde estava escrito o suprimento dos médicos vinha em caixotes compridos que pareciam caixões adequados em minha opinião os internos esvaziavam os caixotes e os empilhavam na enfermaria depois nossos homens os colocavam nas cabanas de armazenamento faziam isso à noite as cabanas de armazenamento ficavam atrás dos chuveiros era sempre Ziclon B não ocasionalmente recebíamos outra coisa gases experimentais o alto comando estava sempre preocupado em aumentar a eficiência uma vez nos mandaram um gás de código Pegasus um gás asfixiante graças a Deus nunca mais mandaram ele do Sander percebeu Todd inclinar-se para a frente seus olhos cresceram e de repente parou e gesticulou casualmente com o copo de brinde do posto de gasolina não funcionava muito bem disse era muito entediante mas Todd não se deixava enganar não muito o que ele causava matava-os o que você acha fazia-os andar sobre a água é isso que pensa matava-os só isso conte não disse do Sander incapaz de esconder o horror que sentia não pensava no Pegasus há quanto tempo dez anos vinte não vou contar recuso-me conte repediu Todd lambendo a cobertura de chocolate dos dedos conte se não já sabe sim pensou do Sander sei sei mesmo seu pequeno monstro depravado fazia-os dançar disse relutante dançar como o Ziclon B saia dos chuveiros e eles eles começavam a pular alguns gritavam a maioria ria começavam a vomitar e a a defecar incontrolavelmente uau disse Todd cagavam né apontou o doce de chocolate no prato de do Sander tinha acabado o seu vai comer isso do Sander não respondeu seus olhos estavam atormentados pelas memórias seu rosto estava distante gelado como o lado escuro de um planeta sem rotação em sua mente sentia a mais estranha mistura de aversão e poderia ser nostalgia eles começavam a estrebuchar e produziam produziam uns sons altos e estranhos na garganta meus homens chamavam o Pegasus de gás de falsete finalmente caíam e ficavam lá no chão deitados na própria imundície ficavam lá sim deitados no concreto gritando em falsete com os narizes sangrando mas eu menti garoto o gás não matava ou porque não era suficientemente forte ou porque não aguentávamos esperar o tempo necessário acho que era isso homens e mulheres daquele jeito não podiam viver muito finalmente mandava cinco homens com rifles porém um fim a agonia teria sido ruim se tivesse aparecido em minha ficha não tenho dúvidas quanto a isso teria aparecido um desperdício de cartuchos numa época em que o Führer considerou o cartucho uma riqueza nacional houve vezes garoto em que achei que nunca iria esquecer o barulho que faziam o som em falsete os risos é, imagino disse Todd acabou o doce de Dussander em duas dentadas quem economiza tem quando precisa dizia a mãe de Todd nas raras ocasiões em que ele deixava comida no prato foi uma boa história senhor Dussander sempre conta bem só preciso fazer o começar Todd sorriu para ele e, incrivelmente com certeza não porque quisesse Dussander pegou-se sorrindo também 5. novembro 1974 Dick Bolden o pai de Todd parecia-se extraordinariamente com um ator de cinema e televisão chamado Lloyd Bolcher ele? Boyden? não Bolcher tinha 38 anos era magro e gostava de vestir-se com camisas de estilo esporte e ternos de cores fortes geralmente escuras quando estava em uma obra usava uma roupa caque e um capacete protetor uma lembrança dos seus dias no corpo da paz quando ajudava a projetar e construir duas represas na África quando trabalhava em casa no seu estúdio usava aqueles óculos chatos que escorregavam para a ponta do nariz fazendo parecer um reitor universitário usava-os agora enquanto batia o boletim no primeiro trimestre do filho contra a mesa de vidro reluzente um B quatro C's um D outro D pelo amor de Deus Todd sua mãe não demonstrara mas está realmente chateada Todd baixou os olhos não sorriu quando seu pai reclamava as coisas não estavam muito boas meu Deus você nunca teve um boletim assim um D em álgebra o que é isso? não sei papai parecia humilhado sua mãe e eu achamos que talvez você esteja passando tempo demais com o senhor Denker sem se dedicar suficientemente aos livros achamos que deve deixar isso para os fins de semana cara pelo menos até vermos que academicamente está Todd levantou os olhos e por um único segundo Bolden achou ter visto uma expressão de raiva selvagem e lívida nos olhos do filho seus próprios olhos se arregalaram seus dedos apertaram o boletim amarelo claro de Todd e de repente era apenas Todd olhando abertamente com certa tristeza aquela raiva existirá mesmo? claro que não mas aquele momento o perturbara deixando-o sem saber exatamente como proceder Todd não estava furioso e Dick Bolden não queria deixá-lo furioso ele e o filho eram sempre amigos sempre tinham sido e Dick queria que continuassem assim não guardava segredos um do outro nenhum apenas que Dick Bolden às vezes era infiel com a secretária mas isso não era coisa que se contasse a um filho de 13 anos não é? e além do mais aquilo não tinha absolutamente nenhuma relação com a sua vida doméstica sua vida familiar era assim que devia ser que tinha que ser num mundo absurdo onde assassinos permaneciam impunes alunos de segundo grau tomavam heroína na veia e alunos de primeiro grau da idade de Todd apareciam com doenças venéreas não papai por favor não faça isso quer dizer não castigue o senhor Denker por uma coisa que é culpa minha ele ia ficar perdido sem mim vou melhorar de verdade aquela álgebra me deixou confuso no começo mas estudei com o Ben Tremaine e logo comecei a entender não sei fiquei um pouco bloqueado no início acho que está passando tempo demais com ele insistiu Bolden começando a fraquejar era difícil decepcionar o filho e o que tinha falado sobre punir o velho por uma falta sua droga isso fazia sentido o velho esperava ansiosamente suas visitas o senhor Sturman o professor de álgebra é muito rigoroso disse Todd muitos tiraram D três ou quatro tiraram F Bolden assentiu pensativo não vou mais às quartas-feiras até melhorar minhas notas ler os olhos do pai em vez de sair do colégio para fazer qualquer coisa vou ficar lá estudando prometo gosta tanto assim do velho ele é muito legal disse Todd com sinceridade bem está certo tentemos a sua maneira cara mas quero ver uma grande melhora em suas notas em janeiro está me entendendo penso no seu futuro pode achar que é muito cedo para começar a pensar nisso mas não é incontestavelmente assim como sua mãe gostava de falar quem economiza tem quando precisa de que Bolden gostava de dizer incontestavelmente compreendo papai disse Todd grave conversa de homem para homem então sai daqui e vá se dedicar aos livros levantou os óculos e bateu no ombro de Todd é para já papai Bolden olhou Todd afastar-se com um sorriso orgulhoso era um menino especial e não era raiva o que vira no rosto de Todd com certeza talvez mal estar mas não aquela emoção de alta voltagem que achara ter visto se Todd tivesse tão furioso ele teria sabido podia ler o filho como um livro sempre foi assim assoviando seu dever de pai esquecido Dick Bolden desenrolou uma planta e debruçou-se sobre ela 6 dezembro 1974 o rosto que apareceu em resposta ao dedo insistente de Todd na campainha estava batido e pálido os cabelos que em julho estavam viciosos haviam começado a escassear na testa ossuda tinha um aspecto opaco e quebradiço o corpo de Dussander magro no começo estava agora macilento embora pensava Todd não estivesse nem de longe tão macilento como dos prisioneiros que caíram em suas mãos a mão esquerda de Todd estava escondida atrás quando Dussander abriu a porta tirou-a de trás e entregou um pacote embrulhado para Dussander Feliz Natal gritou Dussander retraída ao receber a caixa segurou-a sem nenhuma expressão de prazer ou surpresa segurava-a cautelosamente como se contivesse explosivo estava chovendo uma chuva que há quase uma semana ia e vinha e Todd carregava a caixa dentro do casaco estava embrulhada em papel prateado com uma fita o que é? perguntou Dussander sem entusiasmo enquanto ia para a cozinha abra e veja Todd tirou uma lata de coca da jaqueta e colocou-a sobre o oleado de xadrez vermelho e branco que cobria a mesa da cozinha é melhor abaixar a persiana disse discretamente a insegurança imediatamente despontou no rosto de Dussander por quê? ora nunca se sabe quem está olhando disse Todd sorrindo não foi assim que passou todos aqueles anos vendo as pessoas que podiam estar olhando antes que o vissem? Dussander abaixou a persiana da cozinha depois encheu um copo de bourbon então tirou o laço do pacote Todd embrulhara como meninos normalmente embrulham um presente de Natal meninos que tem coisas mais importantes na cabeça coisas como futebol hóquer de rua e o filme de terror que passa às sextas-feiras e que vem com um amigo que vai ficar para dormir os dois enrolados no cobertor e espremidos no canto do sofá rindo havia muitas pontas rasgadas dobras desiguais e durex refletiam a impaciência que uma mulher não teria a contragosto Dussander sentia-se ligeiramente sensibilizado e mais tarde quando a repugnância diminuiu um pouco pensou eu devia imaginar era um uniforme um uniforme da SS completo com botas de cano alto olhava paralisado do conteúdo da caixa para a tampa de papelão Peter traje de qualidade no mesmo local desde 1951 não disse lentamente não vou vestir isso tudo acaba aqui garoto morro mas não visto isso lembre-se do que fizeram com o Eichmann Todd falou solene era um velho não estava na política não foi isso que contou além do mais juntei dinheiro o outono inteiro custou mais de 80 dólares com as botas também não se importava de vestido em 1944 de jeito nenhum seu canalha Dussander se roubou e levantou Todd não recuou ficou firme os olhos brilhando vamos disse lançamente toque-me toque-me apenas uma vez Dussander abaixou a mão seus lábios tremiam você é um diabo que veio do inferno murmurou vista-o pediu Todd com cortesia vista-o as mãos de Dussander alcançaram o cinto do roupão e pararam ali seus olhos tímidos e suplicantes encontraram os de Ted por favor disse só um velho chega Todd balançou a cabeça lentamente mas com firmeza seus olhos ainda estavam brilhando gostava quando Dussander implorava como eles deviam ter implorado os prisioneiros de Patin Dussander deixou o roupão cair no chão e ficou apenas de chinelos e cuecas largas seu peito era chupado a barriga ligeiramente protuberante seus braços eram esqueléticos como os braços de um velho esquelético mas uniforme pensou Todd o uniforme vai fazer a diferença lentamente Dussander tirou a túnica da caixa e começou a vesti-la dez minutos depois estava completamente trajado com o uniforme da SS o boné estava ligeiramente inclinado os ombros caídos mas mesmo assim a insígnia da morte aparecia em evidência Dussander adquiriram uma dignidade misteriosa pelo menos aos olhos de Ted que não possuía antes apesar da postura caída dos pés tortos Todd estava satisfeito pela primeira vez Dussander tinha a aparência que Todd achava que devia ter mais velho sim derrotado sem dúvida mas novamente de uniforme não um velho desperdiçando seus últimos anos de vida assistindo Lawrence Welk numa porcaria de TV preto e branca com papel alumínio nas pontas da antena mas Kurt Dussander o demônio sanguinário de Patin quanto a Dussander sentia mal estar desconforto e uma sensação ligeira e dissimulada de alívio até certo ponto desprezava esse último sentimento reconhecendo-o entretanto como um indicador mais verdadeiro do domínio que o garoto exercia sobre ele era prisioneiro do garoto e cada vez que conseguia sobreviver a mais uma humilhação cada vez que sentia aquele ligeiro alívio o poder do menino crescia apesar de tudo estava aliviado era apenas pano, botões e colchetes e era uma falsificação a braguilha era de zíper deveria ser de botões o distintivo do posto estava errado a costura era mal feita as botas uma imitação barata de couro afinal era apenas um uniforme de má qualidade e não o incomodava tanto não é? não ele em direito boné disse Thor de alto Dussander olhou para ele e está recido em direito boné soldado Dussander obedeceu dando inconscientemente aquela ligeira rodada final insolente que fora característica dos seus Oberlet's Nantes e bem ou mal aquilo era o uniforme de um Oberlet's Nantes junte os pés fez isso juntando saltos numa batida rápida e vigorosa fazendo a coisa certa sem refletir fazendo como se os intermediários ou se os anos intermediários tivessem caído junto com o roupão Actung pediu atenção bruscamente e por um instante Thor ficou com medo sentia-se como o aprendiz de feiticeiro que dera vida às vassouras mas não tivera sabedoria suficiente para reverter a situação o velho que vivia indistinta a pobreza desaparecera Dussander estava de volta então seu medo foi substituído por uma sensação entorpecente de poder meia volta vou ver Dussander girou elegantemente esqueceu o Bourbon e esqueceu o tormento dos quatro últimos meses ouviu seus saltos juntarem-se novamente enquanto fitava o fogão cheio de gordura além do fogão via o longínquo desfile da academia militar onde aprenderam sua profissão de soldado meia volta vou ver virou-se novamente não executando a ordem tão bem dessa vez perdendo um pouco o equilíbrio no passado teria sido uma falta e teria recebido uma bengalada na barriga fazendo o expelir o ar de maneira forte e agoniada no íntimo sorriu um pouco o garoto não conhecia todos os hábitos realmente não agora marche gritou Todd seus olhos se ilusiam irados Dussander relaxou de novo seus ombros curvaram-se para a frente não disse por favor marche vamos vamos estou mandando com um barulho abafado Dussander começou a machar ao longo do lino óleo desbotado do chão da cozinha deu meia volta para não ir de encontro à mesa e depois novamente ao se aproximar da parede seu rosto estava ligeiramente inclinado para cima e inexpressivo suas pernas levantavam sem controle e depois caíam no chão fazendo a louça barata tremer no armário em cima da pia seus braços moviam se descrevendo pequenos arcos a imagem das vassouras andantes voltou à mente de Todd e com ela o pavor de repente percebeu que não queria que Dussander se divertisse nem um pouco com aquilo e que talvez simplesmente talvez quiser fazer Dussander parecer mais cômico do que autêntico no entanto de alguma forma apesar da idade do homem e dos móveis baratos da cozinha ele não parecia nem um pouco cômico estava apavorante pela primeira vez os corpos nas valas e os crematórios pareceram reais a Todd as fotografias de braços pernas e torsos amontoados brancos como a neve sob a fria chuva da primavera da Alemanha não eram teatrais como uma cena de filme de terror uma pilha de corpos de manequinhos de lojas de departamentos que seriam recolhidos pelos carpinteiros e contra-regras depois que a cena tivesse sido filmada mas simplesmente um fato real assombroso inexplicável e maléfico por um instante parecia que podia sentir o cheiro levemente enfumaçado de decomposição o terror aumentou pare gritou Dussander continuava a marchar os olhos vazios e distantes sua cabeça erguera-se mais ainda fazendo os pés de galinha de seu pescoço esquelético se esticarem inclinando o queixo num ângulo arrogante seu nariz fino como uma lâmina parecia obsceno Todd sentiu suor nas axilas pare gritou Dussander deteve-se o pé direito parou na frente e o esquerdo subiu e em seguida desceu ao lado do outro fazendo o som de um pistão por um momento a fria falta de expressão permaneceu em seu rosto autômato irracional depois foi substituída pela confusão a confusão seguiu-se a derrota Dussander estremeceu Todd respirou aliviar e por um instante ficou furioso consigo afinal quem manda aqui então sua autoconfiança invadiu-o de novo sou eu quem manda sou eu e é melhor ele não esquecer começou a sorrir novamente muito bom mas com um pouco mais de prática acho que vai melhorar bastante Dussander ficou mudo ofegante a cabeça baixa agora pode tirar acrescentou Todd generosamente e não pôde evitar perguntar-se se realmente queria que Dussander vestisse aquilo novamente por alguns segundos 7 janeiro de 1975 Todd saiu do colégio sozinho após o último sinal pegou sua bicicleta e desceu a rua pedalando em direção ao parque encontrou um banco vazio desceu o descanso da suína e tirou o boletim do bolso olhou em volta para ver se havia algum conhecido por perto mas as únicas pessoas à vista eram dois alunos do segundo grau namorando perto do lago e uma dupla de bêbados de aspecto decadente que passavam uma sacola de papel um para o outro droga de bêbados imundos pensou mas não eram os bêbados que o aborreciam abriu o boletim inglês C história da América C ciências D a comunidade você B francês elementar F álgebra F olhava fixamente as notas sem acreditar sabia que seriam ruins mas aquilo era um desastre talvez seja melhor assim disse uma voz interior repentinamente talvez tenha até feito de propósito porque uma parte de você quer que isso acabe precisa que acabe antes que algo de mal aconteça descartou o pensamento com vigor nada de mal iria acontecer do sander estava sob seu domínio completamente sob seu domínio o velho achava que um dos seus amigos ou melhor que um dos amigos de Todd tinha uma carta mas não sabia qual se alguma coisa acontecesse com Todd qualquer coisa a carta chegaria à polícia no início chegou a pensar que do sander tentaria de qualquer maneira agora estava velho demais para fugir mesmo com uma vantagem na largada está sob controle droga sussurrou Todd depois de um murro na perna fazendo um músculo enrijecer-se falar sozinho era uma merda os malucos falam sozinhos adquirido o hábito nas últimas seis semanas mais ou menos e parecia incapaz de abandoná-lo já surpreenderam várias pessoas olhando-o com estranheza por isso algumas eram os seus professores e o babaca do Bernie Everson tinha lhe perguntado se estava ficando pirado Todd por pouco não deram um soco na boca do viado mas esse tipo de coisa brigas, socos e pontapés não é bom é o tipo de coisa que dava à pessoa uma imagem ruim falar sozinho era ruim certo está bem mas os sonhos também são ruins sussurrou dessa vez nem chegou a perceber ultimamente os sonhos andavam mesmo muito ruins nos sonhos estava sempre de uniforme embora os tipos variassem às vezes o uniforme era de papel e estava em fila junto com os outros homens desolados o cheiro de queimado empesteava o ar e podia ouvir o barulho irregular do bulldozer então do Sander percorria a fila apontando alguns e esses ficavam os outros marchavam ao caminho dos crematórios alguns espermeavam e lutavam mas a maioria estava subnutrida demais exausta demais então do Sander parava em frente a Todd seus olhos encontravam-se por um longo e paralisante momento então do Sander levantava um guarda-chuva desbotado na direção de Todd levem esse para o laboratório dizia do Sander no sonho seus lábios retraíam se revelando os dentes falsos levem esse garoto americano em outro sonho usavam o uniforme da SS a superfície de suas botas brilhava como um espelho a insígnia da morte e os trovões se expandeciam mas estava no meio do boulevard Santo Donato e todos olhavam começavam a apontar alguns começaram a rir outros pareciam chocados irados ou revoltados nesse sonho um carro velho freava bruscamente com um chiado e do Sander olhava-o lá de dentro um do Sander que parecia ter duzentos anos de idade quase uma múmia a pele como um papel de pergaminho amarelado conheço você gritou do Sander do sonho estridente olhou para os espectadores em volta e novamente para Todd você era o responsável por Patin olhem todos esse é o demônio sanguinário de Patin o eficiente especialista de Himmler vou denunciá-lo assassino vou denunciá-lo carrasco vou denunciá-lo assassino de crianças vou denunciá-lo já em outro sonho usava um uniforme listrado de prisioneiro e era levado por um corredor de pedra por dois guardas que pareciam seus pais ambos usavam salientes braçadeiras amarelas com a estrela de Davi seguia-os logo atrás um oficial que lia o livro do Deuteronômio Todd olhava para trás por sobre o ombro e via que o oficial era do Sander e estava usando a túnica negra de um oficial da SS no final do corredor de pedra portas duplas se abriam para um quarto octogonal com parede de vidro havia um tablado no centro do quarto atrás das paredes de vidro havia filas de homens e mulheres descarnados todos nus que olhavam com a mesma expressão melancólica e apática em cada braço havia um número azul está bem murmurou Todd para si mesmo tudo bem tudo sob controle o casal que namorava perto do lago olhou-o de relance Todd encarou-os furioso desafiando-os a dizerem alguma coisa olharam para o outro lado o garoto estava rindo Todd levantou-se enfiou o boletim no bolso da calça e montou na bicicleta desceu a rua pedalando até uma farmácia a duas quadras dali comprou um vidro de removedor de tinta e uma caneta de escrita fina de carga azul voltou para o parque o casal de namorados foi embora mas os bêbados ainda estavam lá em vestiando ar mudou a nota de inglês para B de história da América para A de ciências para B de francês alimentar para C e de álgebra para B apagou o B de comunidade e você e escreveu de novo para que o boletim ficasse com um aspecto uniforme uniformes certo não tem importância sussurrou isso os deterá isso os deterá tudo bem certa noite no final do mês quando já passava de duas horas Kurt do Sander acordou lutando com a roupa de cama arfando e gemendo numa escuridão opressiva e aterrorizante sentia-se quase sufocado paralisado de medo era como se tivesse uma pesada pedra em cima do peito e receava estar tendo um enfarte tateava na escuridão procurando o abajur lateral e quase o derrubou da mesinha de cabeceira ao acendê-lo estou em meu quarto pensou na minha própria cama aqui em Santo Donato aqui na Califórnia aqui na América olhe as mesmas cortinas marrons na mesma janela as mesmas estantes cheias de bruxuras baratas da livraria da Soren Street o mesmo tapete cinza o mesmo papel de parede azul nada de enfarte nada de selva nada de olhos mesmo assim o terror estava preso a ele como uma pele de animal mal cheirosa e seu coração continuava acelerado o sonho voltara sabia que voltaria mais cedo ou mais tarde se o garoto continuasse o garoto desgraçado achava que a carta de proteção do garoto era apenas um blefe e não muito bom algo que tirara dos programas de detetives da TV em que amigo confiaria para entregar carta tão significativa em nenhum a verdade é essa assim achava se pudesse ter certeza suas mãos com artrite fecharam-se dolorosamente e em seguida abriram-se com lentidão pegou um maço de cigarros em cima da mesa e acendeu um riscando fósforo no pé da cama os ponteiros do relógio marcavam duas e quarenta e um não conseguiria mais dormir naquela noite tragou a fumaça e soltou-a tossindo numa série de espasmos violentos não dormiria mais a menos que descesse e tomasse uns dois drinks ou três bebera demais nas últimas seis semanas não era mais um jovem que podia virar um atrás do outro como fazia quando era oficial em licença em Berlim em 39 quando o cheiro da vitória estava no ar e por toda parte ouvia-se a voz do Führer viam-se seus olhos resplandecentes e imperiosos o garoto o garoto desgraçado seja honesto disse em voz alta e o som de sua própria voz no quarto quieto o fez estremecer um pouco não tinha o hábito de falar sozinho mas também não era a primeira vez que fazia isso lembrava-se de fazer o de vez em quando nas últimas semanas em Patin quando tudo chegara aos ouvidos e a leste o som da ameaça russa aumentava primeiro a cada dia depois a cada hora então era natural que falasse sozinho estava estressado e pessoas sob forte estresse geralmente fazem coisas estranhas enfiam os testículos nos bolsos das calças rangem os dentes Wolf era um grande rangedor de dentes e ao fazer isso Ruffman estalava os dedos e tamborilava na coxa criando ritmos rápidos e intrincados dos quais parecia totalmente inconsciente ele curte do Sander algumas vezes falava sozinho mas agora está estressado novamente disse em voz alta teve consciência de que falou em alemão dessa vez não falava alemão há muitos anos mas agora a língua parecia calorosa e confortável ninava-o acalmava-o era doce e misteriosa sim, está sob forte estresse por causa do garoto mas seja honesto consigo mesmo é cedo demais para contar mentiras não se arrepender totalmente de ter contado tudo no começo estava apavorado com a ideia de que o garoto não guardasse ou não pudesse guardar segredo acabaria contando a algum amigo que contaria a outro que contaria a outros dois mas se guardou segredo esse tempo todo vai guardar mais tempo se eu for preso ele perde seu seu livro vivo é o que sou para ele? acho que sim ficou em silêncio mas os pensamentos continuaram estava solitário ninguém sabia o quanto às vezes pensava quase seriamente em suicídio não era um bom inimita as vozes que ouvia vinham do rádio as únicas pessoas que visitava ficavam do outro lado de um quadrado de vidro sujo era um velho e embora achasse que tinha medo da morte tinha mais medo de ser um velho sozinho sua bexiga às vezes o enganava estava a caminho do banheiro quando uma mancha escura se espalhava em sua calça com o tempo úmido suas juntas primeiro latejavam e depois começavam a ranger e houve dias em que mastigou um vidro inteiro de pastilhas para atrite entre o nascer e o pôr do sol e mesmo assim a aspirina apenas aliviava a dor até o simples ato de tirar um livro da estante ou mudar o canal da TV causava-lhe dor sua vista estava ruim às vezes derrubava as coisas dava caneladas batia com a cabeça vivia com medo de quebrar algum osso e não conseguir chegar ao telefone e vivia com medo de chegar lá e algum médico descobrir seu verdadeiro passado quando suspeitasse da inexistência da história médica do senhor Denker o garoto aliviara algumas dessas coisas quando o garoto estava lá ele revivia os dias passados a lembrança daqueles dias era obstinadamente clara cuspia uma lista aparentemente interminável de nomes e eventos até o tempo que fazia em tal e tal dia lembrava-se do soldado Heinheit que manejava uma metralhadora na torre a nordeste e do quisto que tinha entre os olhos alguns homens chamavam-o de três olhos ou velho cíclope lembrava-se de Kessel que tinha um retrato da namorada nua deitada num sofá com as mãos atrás da cabeça Kessel cobrava para os homens olharem a foto lembrava-se dos nomes dos médicos e de suas experiências o início da dor as ondas cerebrais de homens e mulheres moribundos retardamento psicológico efeitos de diferentes tipos de radiação e outras mais centenas de outras achava que falava com o garoto como todos os velhos falam mas achava que tinha mais sorte que a maioria deles com plateias impacientes desinteressadas e grosseiras já a sua plateia era eternamente fascinada alguns sonhos maus eram um preço muito alto amassou o cigarro deitou-se olhando para o teto por um momento e depois girou os pés até o chão ele e o garoto eram repugnantes achava alimentavam-se comiam-se se sua própria barriga algumas vezes ficava embrulhada com a comida sinistra mas rica que compartilhavam a mesa da cozinha como ficaria do garoto dormia bem talvez não ultimamente do sander achava que o garoto estava um pouco pálido e mais magro do que quando entrara na sua vida atravessou o quarto e abriu a porta do armário empurrou alguns cabides para a direita esticou o braço na penumbra e tirou o uniforme falso parecia um vulto pendurado em sua mão tocou-o com a outra mão tocou-o e jogou-o no chão depois de muito tempo apanhou-o e vestiu-se colocando-o devagar sem olhar no espelho até que estivesse completamente abotoado e afivelado e a falsa braguilha fechada olhou-se no espelho então e balançou a cabeça voltou para a cama deitou-se e fumou outro cigarro quando terminou sentia sono de novo apagou a luz sem acreditar que pudesse ser tão fácil mas cinco minutos depois estava dormindo dessa vez não teve sonhos 8. Fevereiro de 1975 após o jantar Dick Bolden ofereceu um conhaque que Dussander particularmente achava detestável mas obviamente sorriu e elogiou com exagero a esposa de Bolden serviu ao garoto chocolate maltado ele ficava estranhamente quieto durante toda a refeição constrangido? sim por alguma razão o garoto parecia muito constrangido Dussander encantou Dick e Monica Bolden desde que ele e o garoto chegaram Todd disser aos pais que a vista do Sr. Denker estava muito pior do que parecia o que fazia o pobre Sr. Denker precisar de um cão guia pensou Dussander com frieza porque aquilo explicava todas as leituras que o garoto supostamente vinha fazendo Dussander fura muito cauteloso em relação àquilo e achava que não cometeira nenhum deslize usou seu melhor terno e embora a noite estivesse úmida sua artrite estava bastante amena nada além de uma apontada ocasional por algum motivo absurdo o garoto pedira que deixasse o guarda-chuva em casa mas Dussander insistira em levá-lo apesar de tudo passara uma noite agradável e razoavelmente animada com aque de testável ou não durante o jantar conversaram sobre a Essen Motor Works a reconstrução da Alemanha no pós-guerra Bolden fizeram uma série de perguntas inteligentes sobre aquilo e ficaram impressionados com as respostas de Dussander e sobre escritores alemães Mônica Bolden lhe perguntara como tinha vindo para a América tão tarde na vida e Dussander adotando a expressão apropriada de míope e pesaroso falou sobre a morte de sua esposa fictícia Mônica Bolden derreteu-se em palavras consoladoras e, segurando o conhaque absurdo Dick Bolden disse se for uma coisa muito pessoal Sr. Denker por favor não responda mas não posso deixar de ter curiosidade em saber o que fazia durante a guerra o garoto contraiu-se ligeiramente Dussander sorriu e tatiou procurando cigarros podia vê-los perfeitamente bem mas era importante não cometer o menor deslize Mônica colocou-os em sua mão obrigado gentil senhora o jantar estava esplêndido é uma requintada cozinheira minha própria esposa nunca fez nada melhor Mônica agradeceu e parecia extasiada Todd olhou-a irritado não é de moro algum pessoal disse Dussander acendendo seu cigarro e virando-se para Bolden fiquei na reserva a partir de 1943 como todos os homens capazes mas velhos demais para estarem nativa nessa época as perspectivas eram muito ruins para o terceiro Reich e para os loucos que o criaram um louco em particular claro apagou o fósforo e manteve-se solene houve um grande alívio quando a maré virou contra Hitler grande alívio é claro e olhou para Bolden com franqueza de homem para homem que ninguém expressava tal sentimento não em voz alta imagino que não Bolden concordou não Dussander repetiu gravemente não em voz alta lembro-me de uma vez quando quatro ou cinco de nós todos amigos paramos num Hatskeller local após o trabalho para um drink naquela época nem sempre havia schnapps nem mesmo cerveja mas naquela noite por acaso havia os dois todos nós conhecíamos há mais de vinte anos quer dizer nós nos conhecíamos há mais de vinte anos um membro de nosso grupo Hans Hasler mencionou de passagem que talvez o Führer tivesse sido mal aconselhado para abrir um seguro fronte contra a Rússia eu disse Hans pelo amor de Deus cuidado com o que você fala ó pobre Hans ficou pálido e mudou logo de assunto no entanto três dias depois foi-se nunca mais o vi pelo que eu saiba ninguém que estava sentado naquela mesa naquela noite viu mais o pobre Hans que horror disse Mônica tensa mas conhaque senhor Denka não obrigado sorriu para ela a mãe de minha esposa tinha um ditado que dizia nunca exagere o sublime Todd franziu mais ainda a testa pequena e tensa acha que foi mandado para um daqueles campos perguntou Dick seu amigo Hassler Hassler corrigiu do Sander polidamente ficou sério muitos foram os campos serão a vergonha do povo alemão nos próximos mil anos são o verdadeiro legado de Hitler acho isso cruel demais disse Borden acendendo o cachimbo e soltando uma baforada sufocante de acordo com o que li a maioria do povo alemão não tinha ideia do que estava acontecendo os habitantes vizinhos de Auschwitz achavam que aquilo era uma fábrica de salsichas ó que horror Mônica fez uma careta que pedia ao marido que parasse por ali então virou-se para do Sander sorrindo amo o cheiro de cachimbo e o senhor senhor Denka realmente gosto muito minha senhora disse do Sander estava com uma vontade quase insuportável de espirrar Borden de repente esticou o braço por cima da mesa e segurou o ombro de Todd ele deu um pulo você está muito calado hoje filho sente-se bem Todd ofereceu um sorriso peculiar que parecia dividido entre seu pai e do Sander estou bem não esqueça que já ouvi a maioria dessas histórias Todd Mônica arrependeu isso não é o menino está apenas sendo honesto disse do Sander um privilégio que os meninos têm e do qual os adultos geralmente tem que abrir mão não é senhor Borden Dick riu e concordou talvez Todd pudesse me acompanhar até em casa agora disse do Sander imagino que precise estudar Todd é um aluno muito inteligente Mônica falou quase automaticamente olhando para Todd com um certo embaraço geralmente só tira As e Bs tirou um C no último trimestre mas prometeu melhorar a nota de francês no boletim de março não é Todd querido Todd ofereceu o sorriso peculiar novamente e balançou a cabeça não precisa ir caminhando disse Dick será um prazer levá-lo de carro até sua casa gosto de caminhar para pegar um pouco de ar puro e fazer exercício disse do Sander verdade faço questão a menos que Todd prefira não ir não também gostaria de andar um pouco respondeu Todd e seus pais sorriram radiantes estavam quase na esquina da casa de do Sander quando ele quebrou o silêncio choveu um pouco e do Sander segurava o guarda-chuva sobre os dois mesmo assim sua artrite estava calma adormecida era impressionante você está que nem minha artrite disse ele Todd levantou a cabeça hein vocês não tiveram muito a dizer esta noite o que aconteceu com sua língua garoto o gato comeu ou foi o passarinho nada murmurou Todd dobraram a esquina e desceram a rua de do Sander acho que posso adivinhar disse do Sander com uma ponta de malícia quando veio me buscar estava com medo que eu cometesse um deslize desce com a língua nos dentes como vocês dizem por aqui no entanto estava determinado chegar até o fim do jantar porque não tinha desculpa para se livrar dos seus pais agora está desconcertado porque tudo deu certo não é verdade e daí Todd sacudiu os ombros mal-humorado por que não daria certo perguntou do Sander antes de você nascer eu já fingia você guarda bem o segredo reconheço reconheço agradecido mas viu como me saia esta noite encantei-os encantei-os Todd de repente explodiu não precisava fazer isso do Sander parou completamente olhando o menino não precisava fazer isso não achei que queria isso garoto tenho certeza que não vão se opor a você ah que você venha ler para mim está tomando as coisas como certas disse Todd áspero talvez já tenha tudo que queira do senhor acha que alguém está me forçando a vir na sua casa nojenta e ver você entornar bebida igual aqueles bêbados velhos e maltrapilos que perambulam nas estações velhas de trem é isso que acha sua voz aumentaria adquirir um tom fino dissonante e histérico ninguém está me forçando se eu quiser eu venho se não quiser não venho abaixa a voz as pessoas vão ouvir e daí disse Todd mas começou a andar de novo dessa vez se afastou do guarda-chuva de propósito não ninguém o força admitiu Dussander então arriscou o comentário na verdade será muito bom se você não vier acredita e eu adoto não tenho escrúpulos em beber sozinho de jeito nenhum Todd olhou com desprezo quer que seja assim não é Dussander deu apenas um sorriso neutro bem não conte com isso haviam chegado a lameda de cimento que levava varanda de Dussander ele vasculhou o bolso procurando a chave do cadeado a artrite causou uma leve vermelhidão nas juntas dos seus dedos depois amenizou aguardando agora Dussander achou que havia compreendido o que ela aguardava aguardava que ficasse sozinho novamente então poderia aparecer vou lhe dizer uma coisa disse Todd sua voz estava estranhamente ofegante se eles soubessem o que você era se algum dia eu lhes contasse eles cuspiriam em você e depois o expulsariam com um pontapé nessa bunda magrela Dussander olhou Todd de perto na escuridão chuvosa o rosto do menino estava erguido com um ar de desafio mas estava pálido com os olhos fundos e com olheiras o aspecto de quem passou a noite inteira pensando enquanto os outros dormiam tenho certeza de que sentiriam aversão por mim concordou Dussander embora achasse no íntimo que o Bolden mais velho adiaria a aversão até fazer todas as perguntas que o filho já fizera nada além de aversão mas o que sentiriam em relação a você garoto se eu lhes dissesse que me conhece há quase oito meses e nunca falou nada Todd fitava-o sem resposta na escuridão venha me visitar se quiser disse Dussander indiferente e fique em casa se não quiser boa noite garoto andou até a porta da frente deixou Todd parado na chuva olhando-o com a boca ligeiramente entreaberta no dia seguinte no café da manhã Mônica comentou seu pai gostou muito do senhor Denker Todd disse que ele lembra seu avô Todd murmurou qualquer coisa ininteligível mastigando uma torrada Mônica olhou o filho e ficou pensando se andava dormindo bem estava pálido e suas notas tinham caído de maneira inexplicável Todd nunca tirava cessa anda se sentindo bem nesses dias Todd olhou inexpressivo para ela por um instante então aquele sorriso radiante espalhou-se em seu rosto cativando-a confortando-a havia um pingo de geleia de morango em seu queixo claro respondeu tudo bem Todd querido disse ela Mônica querida repetiu ele e os dois começaram a rir 9 março 1975 gatinho gatinho disse o do Sander aqui gatinho 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 estava sentado na varanda de trás com uma vasilha de plástico rosa ao lado do pé direito a vasilha estava cheia de leite eram 13 e 30 o dia estava enevoado e quente a queimada da mata a oeste dava ao ar um cheiro de outono que contrastava estranhamente com o calendário se o garoto viesse estaria lá dentro de uma hora mas agora não vinha sempre em vez de sete vezes por semana às vezes vinha só quatro vezes ou cinco uma intuição crescera dentro dele gradativamente sua intuição lhe dizia que o garoto estava com problemas gatinho gatinho insistia do Sander o gato sem dono estava do outro lado do pátio sentado sobre as ervas daninhas maltratadas perto da cerca de do Sander era um macho tão maltratado como as ervas sobre as quais estava sentado cada vez que ele falava as orelhas do gato levantavam seus olhos não saiam de cima da vasilha cor de rosa cheia de leite talvez pensou do Sander o garoto estivesse tendo problemas com os estudos ou pesadeiros ou ambos a última ideia o fez sorrir gatinho gatinho chamou do semente as orelhas do gato levantaram novamente não se moveu não dessa vez mas continuava a olhar para o leite do Sander com certeza estava aflito com seus próprios problemas há três semanas vestiu o uniforme da SS como um grotesco pijama e o uniforme afastava a insônia e os pesadelos no começo seu sono era profundo como o de um lenhador depois os sonhos voltaram não aos poucos mas de repente e piores do que nunca sonhava que corria sonhava com olhos corria através de uma floresta úmida e invisível onde pesadas folhas e samambaias molhadas golpeavam seu rosto deixando gotas de seiva ou sangue corria e corria os olhos luminosos sempre ao seu redor examinando-o duramente até que chegava a uma clareira na escuridão não via nada mas podia sentir uma íngreme ladeira que começava do outro lado da clareira no alto dessa ladeira estava a pátia com seus prédios baixos de cimento e pátios cercados de aremes farpados e cercas eletrificadas as torres de guarita como navios de marcianos saídos da guerra dos mundos e no meio enormes cheminés soltavam nuvens de fumaça contra o céu e abaixo das colunas de tijolos estavam as fornalhas alimentadas e prontas para começarem a funcionar brilhando na escuridão com os olhos de um demônio feroz tinham dito aos moradores da área que os prisioneiros de patin faziam roupas e velas e claro que acreditaram nisso tanto quanto os habitantes das cercanias de Auschwitz tinham a acreditar que o campo era uma fábrica de salsichas não tinha importância olhando por sobre o ombro no sonho finalmente os via saindo do esconderijo os mortos agonizantes os judeus se arrastando em sua direção com os números azuis reluzindo na pele lívida de seus braços esticados as mãos transformadas em garras os rostos não mais sem expressão porém cheios de ódio vivos de vingança animados por intenções assassinas bebês engatinhavam ao lado das mães e os avós eram parados pelas crianças a expressão iluminante em todos os rostos era o desprezo ou melhor o desespero desespero? sim porque no sonho ele sabia e eles também que se subisse o morro estaria salvo aqui embaixo nessa planície úmida e alagadiça nessa selva onde as plantas que florescem à noite expeliam sangue em vez de seiva ele era um animal perseguido uma presa mas lá em cima estaria no comando se isso era uma selva o campo no alto do morro era um zoológico todos os animais selvagens presos em gaiolas ele o tratador cujo trabalho era decidir quais animais alimentar quais viveriam e quais seriam entregues ao vivisseccionista quais seriam levados para o matadouro no furgão de remoção começava a subir correndo o morro correndo com lentidão com a lentidão de um pesadelo sentia os primeiros esqueletos de mãos fechando-se em volta de seu pescoço suas respirações geladas e fedorentas o cheiro de decomposição ouvia seus choros finhos como pássaros triunfantes enquanto o arrastavam para baixo com a salvação não apenas à vista mas quase ao alcance gatinho gatinho chamou do Sander leite leite gostoso finalmente o gatinho veio cruzou metade do pátio e sentou de novo levemente o rabo balançando de dúvida não confiava nele não, não confiava mas o Sander sabia que ele sentia o cheiro do leite e era corajoso mais cedo ou mais tarde viria em patin nunca houvera problema de contrabando alguns prisioneiros entravam com suas coisas de valor enfiadas dentro do ano em pequenos sacos de camurça e quantas vezes as coisas não tinham valor nenhum fotografias cachos de cabelo bijuterias geralmente empurrados com uma vara até passarem do ponto onde mesmo os dedos mais compridos dos carcereiros que chamavam de dedão fedorento não alcançavam uma mulher ele lembrava tinha um diamante imperfeito descobriu-se depois sem valor mas estava com sua família há seis gerações e passava de mãe para filha assim dizia mas era judia e todos mentiam engoliu-o antes de entrar em patin quando saía nas fezes ela o engolia de novo continuou fazendo isso até que o diamante começou a cortá-la e ela passou a ter hemorragias havia outras artimanhas mas a maioria envolvia apenas objetos insignificantes como estoques de tabaco ou uma ou duas fitas de cabelo não importava na sala que do Sander usava para os interrogatórios de prisioneiros havia um pequeno fogão portátil e uma mesa de cozinha caseira com uma toalha xadrez vermelha muito parecida com a de sua própria cozinha havia sempre uma panela com um ensopado de cordeiro borbulhando suavemente no fogão quando se suspeitava de contrabando e quando isso não ocorria um membro do grupo suspeito era levado até essa sala do Sander colocava-o em pé em frente ao fogão que exalava um saboroso odor gentilmente perguntava quem quem está escondendo ouro quem está escondendo joias quem tem tabaco quem deu remédio para o bebê da mulher quem nunca prometia claramente o ensopado mas sempre o aroma os fazia dar com a língua nos dentes claro que um cacetete faria o mesmo ou o cano de um revólver enfiado nas suas virilhas nojentas mas o ensopado era era elegante sim gatinho gatinho chamou do Sander as orelhas do gato levantaram ele quase foi mas depois lembrou de algum pontapé que levará muito tempo ou talvez de um fósforo que queimara seus bigodes e sentou de novo mas logo viria encontraram uma maneira de conciliar-se com seus pesadelos era de certa forma a mesma coisa que vestir o uniforme da SS mas com muito mais força do Sander estava satisfeito consigo mesmo apenas sentia não ter pensado naquilo antes achava que devia agradecer ao garoto pelo novo método de tranquilizar-se por mostrar-lhe que a chave para os terrores do passado não estava em rejeitá-los mas em contemplá-los e era como o abraço de um amigo era verdade que antes da primeira visita inesperada do garoto no verão anterior não tinha pesadelos há muito tempo mas agora acreditava que chegar a um entendimento covarde com seu passado fora forçado a abandonar uma parte de si e agora a reconquistar gatinho gatinho chamou do Sander e um sorriso despontou em seu rosto um sorriso suave seguro o sorriso de todos os velhos que de alguma forma passaram pelas intempéries da vida e chegaram a um lugar seguro ainda relativamente intactos e pelo menos com alguma sabedoria o gato levantou-se hesitou um pouco e depois veio trotando pelo resto do pátio com graciosa agilidade subiu os degraus lançou um último olhar desconfiado para do Sander dobrou as orelhas sarnentas e defeituosas para trás e começou a beber o leite leite gostoso disse o Sander colocando as luvas de borracha que estavam no seu colo o tempo todo leite gostoso para um bom gatinho comprara as luvas no supermercado na fila do caixa uma senhora idosa o olhara com aprovação meditativamente ela fazia isso as luvas eram anunciadas na TV tinham os punhos altos eram tão flexíveis que se podia pegar uma moeda com elas acariciou as costas do gato com o dedo verde e falou com ele docemente suas costas começaram a curvar-se com o ritmo das cariças antes que a vasilha estivesse vazia ele agarrou o gato o animal ficou todo arrepiado em suas mãos fechadas contorcendo-se debatendo-se agarrando a borracha com as garras seu corpo sacudia-se maleavelmente para frente e para trás e do Sander não tinha dúvida de que se seus dentes ou garras o tocassem sairia vitorioso era um veterano do Sander pensou sorrindo olha quem fala segurando o gato prudentemente longe de seu corpo o sorriso mal estampado no rosto do Sander abriu a porta de trás com o pé e entrou na cozinha o gato berrava se debatia e arranhava as luvas de borracha sua cabeça triangular e feroz baixou de repente e ele mordeu um dedo verde gato nojento disse do Sander reprovadoramente a porta do forno estava aberta do Sander jogou o gato dentro suas garras fizeram um barulho incômodo ao soltarem-se das luvas do Sander bateu na porta do forno com o joelho sentindo uma dolorosa pontada devido à artrite mesmo assim continuava sorrindo respirando com dificuldade quase resfolegando apoiando-se contra o fogão por um instante a cabeça caída para a frente era um fogão a gás para coisas mais extravagantes que esquentar refeições semiprontas e matar gatos vira-latas covardemente ia aumentando a temperatura enquanto ouvia o gato gritando e arranhando a porta para sair do Sander girou então botando o forno até o máximo ouvia um pô quando a chama piloto acendeu duas fileiras de gás que produziram um silvo o gato começou a gritar mais alto lembrava lembrava sim lembrava um garotinho um garotinho com uma dor terrível a ideia fez o sorriso de do Sander alargar-se ainda mais seu coração batia com força dentro do peito o gato arranhava a porta ele batia-se furiosamente dentro do forno ainda gritando logo um cheiro intenso de pelo queimado começou a sair do fogão e espalhar-se pela cozinha tirou os restos do gato do forno meia hora depois com um garfo para churrasco que comprara por 2 dólares e 98 centos no Grand's um shopping que ficava a pouco mais de 500 metros de sua casa a carcaça torrada do gato foi para dentro de um saco de farinha vazio levou o saco para o porão o chão do porão nunca fora cimentado logo depois do Sander voltou à cozinha espalhou bom ar até o ambiente ficar tomado pelo cheiro de pinho artificial abriu todas as janelas lavou o garfo de churrasco e pendurou-o na parede então sentou-se e esperou para ver se o garoto viria sorria e sorria Todd veio cinco minutos depois que do Sander já desistira de esperá-lo naquela tarde usava um blusão ginástica com as cores da escola usava também um boné de beisebol do San Diego Padres carregava os livros embaixo do braço hum disse ele a entrar na cozinha torcendo o nariz que cheiro é esse horrível tentei usar o forno do Sander acendeu um cigarro acho que queimei o meu jantar tive que jogá-lo fora um dia no final daquele mês o garoto chegou bem mais cedo do que o normal antes da hora da saída do colégio do Sander estava sentado na cozinha bebendo bourbon numa caneca lascada e descolorida com as palavras para o café escritas ao redor da borda tinha trazido a cadeira de balanço para a cozinha e apenas bebia e se embalava se embalava e bebia batendo as chinelas no chão desbotado estava satisfatoriamente alto não tivera mais sonhos ruins até a noite anterior desde o episódio do gato de orelhas deformadas entretanto o da noite anterior foi especialmente ruim não podia negar eles o tinham arrastado morro abaixo quando estava no meio eles tinham começado a fazer coisas indescritíveis antes que conseguisse acordar entretanto após sua derrotada volta ao mundo real estava confiante poderia interromper os sonhos quando o desejasse talvez um gato não fosse suficiente dessa vez mas sempre haveria o depósito de cachorros sim sempre haveria o depósito Todd entrou abruptamente na cozinha o rosto pálido brilhando fatigado tinha perdido peso com toda certeza pensou do Sander e havia uma expressão de estranha pureza em seu olhar de que o Sander não gostou nem um pouco vai ter que me ajudar disse Todd de repente confiante é mesmo? do Sander perguntou suavemente mas sentiu certa apreensão repentina dentro de si não deixou a expressão de seu rosto mudar quando Todd jogou os livros na mesa com uma pancada súbita e forte um deles deslizou sobre a mesa e caiu com uma tenda no chão perto do pet do Sander você é um imbecil disse Todd estridentemente é melhor acreditar porque a culpa é sua toda sua manchas vermelhas de emoção surgiram em seu rosto mas vai ter que me ajudar a sair dessa porque eu posso provar que a culpa é sua você está nas minhas mãos vou ajudá-lo como puder do Sander concordou brandamente cruzou as mãos cuidadosamente em frente a si sem consciência do ato como fizer a certa vez inclinou-se para a frente na cadeira de balanço até seu queixo ficar na altura das mãos como fizer a certa vez também sua expressão era calma amigável e curiosa não demonstrava sua crescente apreensão sentado daquela maneira podia quase imaginar uma panela com assado de cordeiro fervendo no fogão atrás de si qual é o problema? essa é a merda do problema disse Todd com rancor jogou um folheto dobrado em do Sander bateu em seu peito e caiu no colo do Sander ficou momentaneamente surpreso com a onda de raiva que sentiu uma necessidade de levantar-se e acertar violentamente o garoto em vez disso manteve a expressão calma no rosto era o boletim escolar do garoto percebeu mas o colégio parecia estar esforçando-se para esconder o fato no lugar de um boletim ou um relatório de notas chamava-se boletim de progresso trimestral resmungou ao ler aquilo e abriu uma folha batida à máquina até a metade caiu de dentro colocou-a de lado para examiná-la depois e concentrou sua atenção primeiramente nas notas do menino parece que você está perdido meu garoto comentou do Sander não sem alguma satisfação o garoto apenas passara em inglês e história da América todas as outras notas eram um F a culpa não é minha disse Todd malevolamente entre os dentes a culpa é sua todas aquelas histórias tenho pesadelos com ela sabia disso? eu sento abro meus livros e começo a pensar no que você me contou naquele dia e a próxima coisa que lembro é minha mãe dizendo que é hora de ir para a cama está vendo? a culpa não é minha não é está entendendo? não é estou entendendo muito bem disse o Sander e começou a ler a nota datilografada que estava dentro do boletim de Todd apresado senhor e senhora Bolden venho por meio desta informar que faremos uma reunião a respeito das notas do segundo e terceiro trimestres de Todd levando-se em consideração seus bons resultados anteriores nesta escola suas notas atuais sugerem que algum problema específico está prejudicando seu desempenho acadêmico esse problema frequentemente pode ser solucionado com uma discussão franca e aberta devo ressaltar que embora Todd tenha passado no primeiro semestre suas notas finais em alguns casos deverão ser insuficientes a menos que seu desempenho melhore radicalmente no quarto trimestre tais notas acarretam necessariamente sua frequência no curso de férias para evitar atraso e problemas no horário devo também mencionar que Todd está no grupo de preparação para a faculdade e seu trabalho até o presente momento encontra-se muito abaixo dos níveis aceitáveis pela universidade e pelos testes específicos por favor enviem resposta pois estou pronto para marcar um horário mutuamente conveniente para um encontro num caso como esse o quanto antes é sempre melhor atenciosamente Edward French quem é esse Edward French perguntou do Sandler colocando a nota novamente dentro do boletim parte dele ainda se admirava com o amor dos americanos pela prolexidade uma missiva tão rebuscada para informar aos pais que o filho ia levar pau e cruzando as mãos novamente sua premonição de desastre estava mais forte do que nunca mas recusava a se ceder a ela um ano atrás cederia um ano atrás estava pronto para enfrentá-los agora não mas parecia que o maldito garoto os trazia de qualquer maneira ele é o diretor é de galocha claro que não ele é o supervisor conselheiro supervisor conselheiro o que é isso pode imaginar disse Todd estava quase histérico você leu a droga da carta andava sem parar pela cozinha lançando olhares rápidos e penetrantes para do Sandler não vou engolir essa merda simplesmente não vou fazer o curso de férias não vou fazer curso de férias nenhum papai e mamãe vão para o Havaí no verão e eu vou com eles apontou o boletim em cima da mesa sabe o que meu pai vai fazer se descobrir isso do Sandler balançou a cabeça vai tirar tudo de mim tudo vai saber que foi por sua causa porque só pode ser isso nada mais mudou vai bisbilhotar e tirar tudo de mim então então eu vou me ferrar olhou ressentido para do Sandler vão ficar me observando droga talvez me mandem ir ao médico sei lá como eu posso saber mas não vou me ferrar eu não vou para a porra de curso de férias nenhum ou para o reformatório disse do Sandler falou isso de uma forma bem calma Todd parou de circular pela cozinha seu rosto ficou bastante sereno suas faces e testas que já eram paredes ficaram ainda mais brancas encarou do Sandler e teve que tentar duas vezes antes de conseguir falar o que? o que você acabou de dizer? meu querido garoto do Sandler adotou o mar extremamente paciente nos últimos cinco minutos fiquei ouvindo você chorar mingar e reclamar e toda essa choradeira e reclamação significa o seguinte você está em dificuldades você pode ser desmascarado você pode se encontrar em circunstâncias desfavoráveis percebendo que finalmente atraíra completamente a atenção do garoto do Sandler bebeu reflexivamente um gole de bourbon meu garoto continuou essa atitude é muito perigosa para você e perigosa para mim também para mim o prejuízo potencial é muito maior você está preocupado com seu boletim ora aqui para o seu boletim empurrou seu boletim para o chão com um dedo amarelado eu estou preocupado com a minha vida Todd não respondeu simplesmente continuou olhando para do Sandler com aquele olhar perdido e meio atordoado os israelenses não terão escrúpulos pelo fato de eu ter 76 anos a pena de morte continua muito popular por lá você sabe principalmente quando o homem que está no banco de réus é um criminoso de guerra nazista associado aos campos a pena de morte é muito comum você é um cidadão americano disse Todd a América não permitiria que o levassem já estudei isso eu você já estudou mas não entendeu bem eu não sou cidadão americano meus documentos vêm da cosa nostra eu seria deportado e os agentes do Mossad estariam esperando por mim onde quer que eu desembarcasse queria que te enforcassem sussurrou Todd fechando as mãos e olhando para elas para começar fui louco de me envolver com você sem dúvida concordou do Sandler com um risinho mas está envolvido comigo temos que viver o presente garoto e não o passado dos não devia você deve perceber que agora o seu destino e o meu estão inexplicávelmente entrelaçados se você me dedurar acha que vou pensar duas vezes antes de dedurá-lo 700 mil morreram em patin para o mundo todos são criminosos um monstro os jornais sensacionalistas me chamam até de açougueiro você é cúmplice nisso tudo meu garoto tem conhecimento da existência criminosa de um estrangeiro ilegal e nunca contou para ninguém se eu for preso vou contar para o mundo inteiro sobre você quando os repórteres colocarem os microfones na minha cara repetirei seu nome várias vezes seguidas Todd Bolden sim é este o nome dele há quanto tempo quase um ano queria saber tudo todas as partes horríveis é assim que ele diz é bem assim todas as partes horríveis a respiração de Todd parara sua pele parecia transparente do Sander riu para ele tomou um gole de bourbon acho que vão colocá-lo na cadeia podem chamar de reformatório estabelecimento de correção este é um nome interessante como o tal do boletim de progresso trimestral apertou os lábios mas qualquer que seja o nome haverá grades nas janelas Todd molhou os lábios eu o chamaria de mentiroso diria a eles que tinha acabado de descobrir acreditariam em mim não em você é bom lembrar disso do Sander permanecia com um fino sorriso nos lábios achei que você tinha dito que seu pai tiraria tudo de você Todd falou devagar como ocorre quando uma pessoa pensa ao mesmo tempo em que se expressa talvez não talvez não dessa vez não se trata simplesmente de jogar uma pedra numa janela do Sander estremeceu por dentro suspeitava que o raciocínio do garoto estava correto com tanta coisa em jogo talvez fosse mesmo capaz de convencer o pai afinal de contas ao deparar com verdade tão desagradável qual pai não gostaria de ser convencido talvez sim talvez não mas como era explicar os livros que tinha que ler para mim porque o pobre do senhor Banker é quase cego minha vista não é mais a mesma mas ainda posso ler uma edição bem impressa com os meus óculos posso provar diria que me enganou faria isso e que desculpa daria por amizade porque você era sozinho isso refletiu do Sander estava muito próximo de uma verdade aceitável e no começo o garoto poderia até ter sido bem sucedido mas agora estava arruinado agora estava despedaçando-se como um casaco que chega ao fim de seu tempo de utilidade se uma criança der um tiro com uma pistola de espoletas de brinquedo no meio da rua ele vai rodopiar no ar e gritar como uma menina seu boletim escolar confirmará minha versão dos fatos disse do Sander não foi o Robson Kruzoé que fez suas notas caírem tanto meu garoto por que não cala a boca por que simplesmente não cala a boca não me calarei em relação a isso não acendeu o cigarro riscando fósforo na porta do forno não até você ver a verdade simples estamos juntos nessa para o pior ou para o melhor olhou para Todd através da fumaça densa que parava no ar sem sorrir seu rosto velho enrugado como o de um réptil vou arruiná-lo garoto prometo isso se alguma coisa tornar-se pública tudo se tornará público prometo isso a você Todd olhou o soturno e não respondeu agora disse do Sander vigorosamente com o ar de um homem que deixou um problema desnecessário e desagradável para trás a questão é a seguinte o que faremos em relação a essa situação tem alguma ideia isto consertará o boletim Todd tirou um novo vidro de removedor de tinta do bolso do casaco quanto a merda dessa carta não sei do Sander olhou aprovadoramente para o removedor de tinta havia falsificado alguns relatórios na sua época quando as cotas subiam a níveis fantásticos e mais muito mais e como na situação em que se encontravam agora havia o problema das faturas aquelas que numeravam os espólios da guerra a cada semana ele verificava as caixas de objetos de valor que deveriam ser mandadas de volta para Berlim em trens especiais que eram como enormes cofres sobre rodas em cada lado das caixas havia um envelope de papel manilha e dentro do envelope havia uma fatura que arrolava as mercadorias daquela caixa quantos anéis, colares, gargantilhas quantos gramas de ouro o Sander entretanto tinha a sua própria caixa de objetos de valor não muito valiosos mas também não insignificantes jades, turmalinas, opalas algumas pérolas imperfeitas diamantes industriais e quando via um artigo faturado seguindo para Berlim um artigo que lhe atraía atenção ou parecia um bom investimento tirava-o substituía-o por um artigo de sua própria caixa e usava o removedor de tinta na fatura trocando o nome da mercadoria tornara-se um especialista em falsificações talento que lhe foi útil mais de uma vez depois que a guerra acabou ótimo disse a Todd quanto ao outro problema do Sander começou a embalar-se de novo tomando pequenos goles do copo Todd puxou uma cadeira da mesa e começou a trabalhar no boletim que pegara do chão sem dar uma palavra a aparente calma de do Sander fizer efeito no garoto e ele trabalhava em silêncio a cabeça atentamente inclinada sobre o boletim como qualquer garoto americano que possa fazer da melhor maneira possível um trabalho seja ele plantar milho jogar a bola para o batedor sem contar ponto no campeonato juvenil de beisebol ou falsificar notas num boletim do Sander olhou a base de seu pescoço ligeiramente bronzeada e exposta entre o final dos cabelos e a gola arredondada da camiseta seus olhos desviaram-se dali para a última gaveta da bancada onde guardava as facas de carne uma rápida estocada sabia onde e a medula espinhal do garoto se romperia seus lábios estariam selados para sempre do Sander sorriu desapontado se o garoto desaparecesse muitas perguntas seriam feitas algumas diretamente a ele mesmo que não houvesse carta com amigo nenhum não poderia se dar ao luxo de investigações detalhadas terrível esse tal de French disse ele segurando a carta ele conhece seus pais socialmente ele Todd pronunciou a palavra com desprezo papai e mamãe não vão a lugar nenhum em que ele possa ao menos entrar já esteve com eles profissionalmente já teve reuniões com eles não sempre fui um dos melhores da turma até agora então o que sabe a respeito deles perguntou do Sander olhando sonhadoramente para o seu copo quase vazio a essa altura ora sabe apenas sobre você sem dúvida tem sua ficha completa até com as brigas que teve no jardim da infância mas o que sabe sobre eles Todd afastou a caneta e o pequeno vidro de apagador de tinta ora sabe o nome deles claro e a idade sabe que somos metodistas você não precisa preencher essa linha mas meus pais sempre preenchem não vamos muito à igreja mas ele sabe que somos deve saber a profissão de meu pai isso também está na ficha tem que preencher aquele negócio todo ano e tenho certeza que isso é tudo se seus pais tivessem problemas em casa ele ficaria sabendo o que quer dizer com isso Lucander virou o resto do bourbon brigas discussões seu pai indo dormir no sofá sua mãe bebendo muito seus olhos brilharam um divórcio a caminho indignado Todd disse nada disso está acontecendo de jeito nenhum não disse que esteja mas pense garoto imagine se as coisas na sua casa estivessem indo por água abaixo como diz o ditado Todd apenas olhou franzindo a testa você ficaria preocupado com eles continuou Lucander muito preocupado perderia o apetite dormiria mal e pior seu desempenho escolar seria prejudicado não é verdade as crianças sofrem quando tem problemas em casa a compreensão despontou nos olhos do garoto compreensão e gratidão velada Lucander ficou satisfeito sim é uma situação triste quando a família descamba para a destruição Lucander falou num tom solene servindo mais bourbon estava quase bêbado os programas diurnos da televisão deixam isso bem claro a aspereza calunas e mentiras acima de tudo a dor dor meu garoto você não tem ideia da angústia pela qual seus pais estão passando estão tão envolvidos com seus problemas que tem pouco tempo para os problemas do próprio filho seus problemas são insignificantes se comparados aos deles um dia quando a filha começar a cicatrizar sem dúvida passarão a se dedicar mais a você mas agora a única concessão que podem fazer é mandar o gentil avô do garoto conversar com o senhor French os olhos de Tore brilhavam cada vez com maior intensidade chegando a um fulgor quase ardente pode funcionar murmurava pode é pode funcionar pode sim parou de repente seus olhos perderam o brilho não, não vai funcionar você não se parece comigo nem um pouquinho é de galocha nunca vai acreditar Himmel got in Himmel gritou do Sander ficando em pé atravessando a cozinha um pouco vacilante abrindo a porta da bag tirando uma nova garrafa de bourbon desenroscou a tampa e virou uma generosa dose para um garoto tão inteligente você está sendo um duncoff desde quando os avôs se parecem com os netos hein eu tenho cabelos brancos você tem? aproximando-se novamente da mesa agarrou com incrível rapidez um punhado de cabelos louros de Todd e puxou-os vigorosamente pare com isso esbravejou Todd mas sorria um pouco além do mais do Sander prosseguiu sentando-se de novo na cadeira de balanço você tem cabelos louros e olhos azuis meus olhos são azuis e antes de meus cabelos ficarem brancos eles eram louros você pode me contar a história de toda sua família suas tias e tios as pessoas com quem seu pai trabalha os hobbies de sua mãe vou me lembrar vou estudar e guardar daqui a dois dias esqueço tudo minha memória é como um saco de pano cheio d'água atualmente mas vou me lembrar o tempo necessário sorriu sinistramente na minha época estava à frente de Weisenthal e joguei areia nos olhos do próprio Himmler se não conseguir enganar um professor de escola pública americana visto minha mortalha me enfio em minha cova pode ser disse Todd devagar e do Sander percebeu que ele estava quase aceitando seus olhos iluminaram o sítio alívio pode ser não é claro que vai dar certo gritou do Sander começou a rir as gargalhadas balançando a cadeira para frente e para trás Todd olhou intrigado e um pouco amedrontado mas logo começou a rir também na cozinha de do Sander riam sem parar do Sander perto da janela aberta por onde a calilha brisa californiana soprava e Todd sentado na cadeira da cozinha com as pernas dianteiras no ar encostado na ponta do forno cujo esmalte branco tinha arriscos escuros feitos pelos fósforos que do Sander acendia ali é de galocha frente o apelido explicado a Todd para do Sander referia-se a galocha que ele usava sobre o tênis quando chovia era um homem franzino que fazia um gênero indo de tênis para a escola era um toque de informalidade com o qual achava que poderia conquistar as 106 crianças com idades entre 12 e 14 anos que constituíam seu fardo tinha quatro pares de tênis que variavam o azul cheguei ou o amarelo gritante e não tinha ideia de que pelas costas era conhecido não apenas como o Ed Galocha mas também como o Zé do Tênis e o Homem do Quedes na faculdade era chamado de fiapo e se sentiria bastante humilhado se soubesse que até esse fato vergonhoso era conhecido raramente usava gravata preferindo as suéteres de gola alta usava-as desde meados dos anos 60 quando David McCallum popularizou-as em O Agente da Uncle em sua época de faculdade seus colegas ao verem-no cruzando o pátio gritavam lá vinha o fiapo com sua suéter do filme havia-se especializado em psicologia educacional e no íntimo considerava-se o único supervisor-conselheiro bom que conhecia realmente tinha muito entrosamento com as crianças sabia a melhor forma de agir com elas sabia falar grosso ou ficar compreensivelmente em silêncio se tinham que fazer tumulto e botar para quebrar sentia na pele suas dificuldades porque compreendia como é duro ter 13 anos quando as pessoas fazem você de gato e sapato e você não sabe dar o troco a verdade é que sofria muito lembrando como era ter 13 anos achava que esse era o pior preço que pagava por ter crescido nos anos 50 isso e ter passado pelo admirável mundo novo dos anos 60 com o apelido de fiapo nesse momento quando o avô de Todd Bowden entrou em sua sala fechando com firmeza a porta de vidro Ed Galocha levantou-se atenciosamente tendo cuidado de não sair de trás da mesa para cumprimentar o velho senhor estava de tênis às vezes os mais velhos não entendiam que o tênis era psicologicamente útil com as crianças que tinham dificuldade de relacionamento com os professores o que era o mesmo que dizer que alguns mais velhos não podiam apoiar um supervisor-conselheiro que usava tênis desde um janota bem apessoado pensou Ed Galocha seus cabelos brancos estavam cuidadosamente penteados para trás seu terno de três peças impecavelmente limpo a gravata cinza-chumbo tinha um nó perfeito na mão esquerda carregava um guarda-chuva preto dobrado uma chuva fina caía desde o fim de semana de forma que lembrava até um militar há poucos anos Ed Galocha e a mulher ficaram com mania de Dorothy Sawyers lendo tudo da admirável senhora em que conseguiam botar as mãos ocorreu-lhe naquele momento que esse era o personagem Lord Peter Winsey na vida real era o Winsey aos 75 anos muitos anos após Bunter e Harriet Vane terem batido as botas lembrou-se de comentar isso com Sondra quando chegasse em casa Sr. Bolden estendeu a mão cordialmente muito prazer disse Bolden apertando-a Ed Galocha teve cuidado de não apertar-lhe a mão com firmeza e decisão com o que costumava cumprimentar os pais que encontrava pela maneira cautelosa como a estendeu ficou óbvio que o Sr. Bolden tinha artrite muito prazer Sr. French repetiu Bolden sentando-se e puxando as calças cuidadosamente até a altura dos joelhos colocou o guarda-chuva entre os pés e apoiou-se nele parecendo um urubu velho e urbano que veio empoleirar-se no escritório de Ed Galocha French tinha um certo sotaque pensou Ed Galocha mas não era a entonação afetada da classe alta britânica como teria a Unse era a mais carregada mais europeia de qualquer maneira a semelhança com Todd era acentuada principalmente o nariz e os olhos fico satisfeito por ter vindo disse-lhe Ed Galocha retomando seu assento embora nesses casos a mãe ou o pai do aluno esse foi o lance inicial claro depois de quase dez anos de experiência como supervisor conselheiro convencer-se de que quando uma tia ou tio ou avô vinham representar os pais de uma reunião geralmente isso significava problemas em casa o tipo de problema que invariavelmente revelava-se a raiz de todos os problemas para Ed Galocha isso foi um alívio problemas no lar eram ruins mas para um garoto de inteligência ou como era inteligente Todd uma viagem com drogas pesadas teria sido muito, muito pior sim, claro Bolden concordou aparentando ao mesmo tempo pesar e revolta meu filho e sua esposa pediram-me para vir aqui conversar sobre esse triste assunto com o senhor Sr. French Todd é um bom menino acredite esse problema com as notas é apenas temporário bem, assim esperamos não é, Sr. Bolden? pode fumar se desejar deveria ser restrito ao espaço não escolar mas eu não posso determinar isso obrigado o Sr. Bolden tirou o máximo e amassado de câmera do bolso interno colocou um dos últimos cigarros tortos na boca pegou um fósforo riscou um salto do sapato preto e acendeu tossiu fortemente como um velho com o primeiro trago apagou o fósforo e colocou o palito queimado no cinzeiro que Ed Galocha trouxera Ed Galocha observava o ritual que parecia quase tão formal quanto os sapatos do velho com franca fascinação por onde começar? hesitou Bolden com um rosto aflito bem disse Ed Galocha gentilmente o próprio fato de o senhor estar aqui significa alguma coisa para mim o senhor entende não? é imagino que sim muito bem cruzou as mãos o câmbio projetava-se entre o segundo e o terceiro dedo da mão direita endireitou as costas e levantou o queixo havia algo quase prussiano em suas atitudes pensou Ed Galocha algo que o fazia pensar em todos os filmes de guerra que vira quando criança meu filho e minha nora estão com problemas em casa Bolden pronunciou cada palavra precisamente sérios problemas devo dizer seus olhos velhos mas incrivelmente vivos observavam Ed Galocha abrir uma pasta que estava no arquivo da mesa à sua frente havia papéis dentro mas não muitos o senhor acha que esses problemas estão afetando o desempenho acadêmico de Todd? Bolden inclinou-se para a frente talvez uns 15 centímetros seus olhos azuis nunca se desviavam dos olhos castanhos de Ed Galocha houve um instante de pesado silêncio então Bolden disse a mãe bebe reassumiu a postura ereta de varieta de espingarda ó exclamou Ed Galocha sim retrocou Bolden balançando a cabeça severamente o garoto me contou que mais de duas vezes chegou em casa encontrou a estirada em cima da mesa da cozinha ele sabe como o pai se sente em relação a esse problema então nessas ocasiões ele próprio esquentou o jantar e fez a mãe beber bastante café preto para que ao menos estivesse acordada quando Richard chegasse em casa isso é grave admitiu Ed Galocha embora já tivesse ouvido coisas piores mães viciadas em heroína pais que de repente decidem espancar as filhas ou os filhos a senhora Bolden já pensou em recorrer a um profissional para ajudá-la a resolver esse problema o menino tentou convencê-la que esse seria o melhor caminho acho que ela fica muito envergonhada se ela tiver um apoio fez um gesto com um cigarro que deixou um anel de fumaça dissolvendo-se no ar compreende? sim, claro da sentiola de galocha admirando secretamente o gesto que produzir o anel de fumaça seu filho o pai de Todd ele não deixa de ter culpa deu-se Bolden ríspido o tempo que passa trabalhando as refeições que perde as noites em que tem que sair de repente vou lhe dizer senhor French ele é mais casado com um emprego do que com a Mônica foi educado de maneira a pensar que a família de um homem vem antes de qualquer coisa não foi assim com o senhor também? claro que foi respondeu ed galocha sinceramente seu pai fora vigia no túnel de uma grande loja de departamentos de Los Angeles e na verdade só ouvia nos fins de semana e nas férias esse é outro lado do problema disse Bolden ed galocha concordou e pensou por um momento e seu outro filho senhor Bolden? baixou a vista e olhou a pasta Harold tio de Todd Harry e Deborah estão em Minnesota agora disse Bolden bastante convincente trabalha na faculdade de medicina seria muito difícil para ele sair de lá e muito inoportuno pedir-lhe isso seu rosto adquiriu um ar de orgulho Harry e a mulher são muito bem casados compreendo ed galocha olhou o arquivo novamente por um instante e fechou senhor Bolden admiro sua franqueza serei igualmente franco com o senhor obrigado disse Bolden formalmente na área de aconselhamento não podemos fazer com nossos alunos tudo o que gostaríamos há seis supervisores aqui e cada um de nós carrega um fardo de mais de cem alunos o mais novo supervisor Hepburn tem 115 alunos em nossa sociedade todas as crianças dessa idade precisam de ajuda claro Bolden amassou bruscamente o cigarro no cinzeiro e cruzou as mãos novamente às vezes nos aparecem problemas sérios problemas em casa e com droga são os mais comuns pelo menos Todd não está envolvido com anfetamina mescalina nem remédio de cavalo graças a Deus às vezes continuou a de galocha simplesmente não podemos fazer nada é deprimente mas são as coisas da vida geralmente os primeiros a pularem fora da organização que dirigimos são os bagunceiros da turma os mal-humorados os insociáveis as crianças que se recusam até a tentar são simplesmente pessoas descansadas que esperam que o sistema as carregue até o final da escola ou que cresçam logo para poderem parar de estudar sem precisar da permissão dos pais e entrar para um exército arrumar um emprego arrumar um emprego num posto de lavagem de automóveis ou então casarem-se compreende? estou sendo duro como dizem em nosso sistema não é o que se espera dele aprecio sua franqueza mas dói quando você vê a máquina começando a oprimir alguém como Todd ele teve média 92 no ano passado o que o coloca entre os dez primeiros suas médias em inglês são ainda melhores demonstra talento para escrever e isso é uma coisa excepcional para uma geração que acha que a cultura começa em frente à TV e termina no cinema da esquina estava conversando com a professora dele de composição do ano passado disse que fez uma das melhores provas cinés que já viu em 20 anos de magistério foi sobre os campos de concentração alemães na segunda guerra mundial foi o primeiro a mais que deu para um aluno de composição eu li disse Bolden está muito boa também demonstra habilidade acima da média em biologia e sociologia embora não vá ser um dos grandes gênios do século da matemática as anotações que tem indicam que foi bem até o ano passado até o ano passado resumindo a história é essa sim fico furioso de ver Todd entrar pelo cano dessa maneira quanto ao curso de férias bem disse que ia ser franco o curso de férias para um garoto como Todd geralmente é mais prejudicial do que benéfico normalmente o curso de férias é um jardim zoológico todos os macacos e hienas risonhas o frequentam mais uma campara completa de mulas mais companhias para Todd com certeza portanto vamos ao que interessa surgiram uma série de entrevistas para o senhor e a senhora Bolden no centro de aconselhamento no centro da cidade tudo conferencial claro o diretor Harry Ackerman é um grande amigo e não acho que Todd devesse sugerir-lhes a ideia acho que o senhor é quem deveria Ed Galocha deu um largo sorriso talvez consigamos botar todo na linha novamente até junho não é impossível Bolden entretanto parecia totalmente alarmado com a ideia acho que ficariam sentidos com o menino se o senhor lhes propusesse isso agora disse ele as coisas estão muito delicadas se não fosse isso poderiam ir o menino me prometeu que vai estudar com muito mais afinco está assustado com a queda de suas notas sorriu levemente um sorriso que Ed e French não conseguiu interpretar mais assustado do que o senhor imagina mas e ficariam sentidos comigo enfatizou logo Bolden Deus sabe que sim Mônica sempre me achou meio intrometido tento não ser mas compreenda a situação acho melhor deixar as coisas como estão por enquanto tenho muita experiência nesses assuntos Ed Galocha disse para Bolden colocou as mãos sobre a pasta de Todd e olhou o velho com honestidade realmente acho que o aconselhamento é necessário agora o senhor entende que no interesse pelos problemas conjugais de seu filho sua Nora começa e termina nos efeitos que estão tendo em Todd e no momento o efeito é bastante significativo deixe-me fazer uma contraproposta disse Bolden o senhor tem um método de informar os pais sobre as notas fracas sim respondeu Ed Galocha cauteloso os boletins de interpretação do progresso boletins IDP as crianças claro chamam de boletins de bomba só os recebem se suas notas em determinada matéria ficarem abaixo de 78 em outras palavras damos boletins IDP para os alunos que tiram D ou F em certo curso muito bem disse Bolden então o que sugiro é isto se o menino receber um boletim desses apenas um levantou um dedo deformado falarei com meu filho e sua esposa sobre aconselhamento irei mais longe se o garoto receber um boletim de bomba em abril na verdade entregamos em maio sim se receber um um só garanto que vão aceitar a proposta de aconselhamento estão preocupados com o filho senhor French mas no momento estão tão envolvidos com seus problemas que deu de ombros compreendo então vamos lhes dar esse prazo para resolver seus próprios problemas deixar eles se virarem sozinhos não é assim que se diz acho que sim concordou Ed Galocha após um instante de reflexão e após dar uma olhada rápida no relógio que o fez lembrar que tinha outro compromisso dali a cinco minutos aceito levantou-se e Bolden levantou-se junto com ele apertaram-se as mãos novamente Ed Galocha cauteloso ciente da artrite do velho com toda honestidade devo dizer-lhe que poucos alunos recuperam-se de um fracasso de 18 semanas em apenas 4 semanas de aula precisam de um tempo enorme para recobrar um tempo enorme acho que o senhor terá que cumprir sua promessa senhor Bolden Bolden ofereceu seu sorriso leve e desconcertante outra vez acha? foi tudo o que disse alguma coisa preocupar Ed Galocha durante toda a entrevista e ele descobriu o que foi durante o almoço na lanchonete self-service mais de uma hora depois que Lord Peter saíra o guarda-chuva mais de uma vez vim preso embaixo do braço ele e o avô de Todd haviam conversado pelo menos durante 15 minutos provavelmente quase 20 e Ed achava que o velho não se referira nenhuma vez ao neto pelo nome Todd subiu pedalando ofegante a lameda da casa de Dussander e desceu o descanso da bicicleta o colégio liberar a saída 15 minutos antes subiu os degraus da frente num só pulo usou sua própria chave e entrou correndo pelo corredor até a cozinha ensolarada seu rosto era uma mistura de esperança iluminada e desânimo nublado ficou parado na porta da cozinha com o estômago e as cordas vocais apertadas olhando Dussander embalava o copo de bourbon no colo ainda estava vestido com o melhor terno embora tivesse afrouxado um pouco a gravata e desabotoado o primeiro botão da camisa olhava para Todd inexpressivamente com os olhos largados a meio palmo como um lagarto e então Todd conseguiu dizer finalmente então Todd conseguiu dizer finalmente Dussander deixou-o esperando mais um momento um momento que parecia pelo menos 10 anos para Todd depois propositariamente Dussander colocou o copo na mesa ao lado da garrafa de bourbon e disse o idiota acreditou em tudo Todd soltou a respiração contida numa enorme expressão de alívio antes que pudesse tomar mais ar Dussander acrescentou queria que os coitados de seus pais com problemas frequentassem sessões de aconselhamento com um amigo dele no centro da cidade foi bem insistente meu Deus você o que como você conseguiu contornar a situação pensei rápido respondeu Dussander como um lobo mau da história inventar desculpas na hora é um dos meus fortes prometi a ele que seus pais frequentariam as sessões se você recebesse um boletim de bomba em maio o sangue fugiu do rosto de Todd você fez o que? disse Todd quase gritando já levei bomba em dois testes de álgebra e um de história caminhou pela cozinha com o rosto pálido ficando brilhante de suor fiz um teste de francês hoje à tarde também levei bomba sei que levei só conseguia pensar naquele idiota do Edgar Lodge e se você estava se entendendo com ele bem você se entendeu com ele finalizou amargamente não receber nenhum boletim de bomba vou receber pelo menos cinco ou seis foi o melhor que conseguir fazer sem levantar suspeitas disse Dussander esse French um idiota está apenas fazendo o trabalho dele agora você vai ter que fazer o seu o que quer dizer com isso o rosto de Todd estava deformado e ameaçador sua voz agressiva você vai estudar nas próximas quatro semanas vai estudar tanto como nunca estudou na sua vida além disso na segunda-feira vai chegar para cada um de seus professores e desculpar-se pelos fracos resultados apresentados até agora vai impossível disse Todd você não entendeu é impossível estou pelo menos cinco semanas atrasado em ciências e história em álgebra devo estar umas dez mesmo assim insistiu Dussander e colocou mais burbom no copo acha que é muito esperto não acha? gritou Todd não recebo ordem suas os dias em que dava ordem se terminaram há muito tempo entende? diminuiu a voz de repente a coisa mais nociva que tem nesta casa é um incendicida você não passa de um velho arruinado que peira ovo podre aposto que mija na cama escute aqui seu bostinha Dussander começou a falar com calma Todd virou-se com raiva ao ouvir aquilo até hoje continuou ele cuidadosamente era possível apenas relativamente possível que pudesse me denunciar e sair impune não acredito que conseguisse isso nesse estado esse estado de nervos em que você está mas deixa pra lá seria teoricamente possível mas agora as coisas mudaram agora encarnei seu avô um tal de Victor Bolden ninguém tem a menor dúvida de que fiz isso com um como é mesmo a palavra com sua conivência se alguma coisa for descoberta agora garoto você vai ficar numa situação pior do que nunca não terá defesa encarreguei-me disso hoje queria 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 resmungou Dussander não me importam seus desejos eles me deixam irritado não passam de monte de merda de cachorro na sarjeta só o que quero de você é saber se está entendendo a situação em que estamos estou entendendo sussurrou Todd suas mãos estavam fechadas com força enquanto Dussander gritava com ele não estava acostumado que gritassem com ele abriu as mãos e observou estupidamente se formaram meias luas de sangue nas palmas os corpos poderiam ter sido piores mas nos últimos quatro meses começaram a roer as unhas bom então vai pedir desculpas e estudar nas horas livres da escola vai estudar na hora do almoço vai estudar depois do colégio virá para cá estudar e nos fins de semana virá para cá e fará o mesmo aqui não disse Todd rápido em casa não em casa você vai ficar vadiando e pensando como tem feito até agora se vier para cá posso vigiá-lo se for preciso posso defender meus próprios interesses nessa questão posso tomar suas lições se eu não quiser vir para cá não pode me obrigar Dussander dá um gole no bourbon é verdade as coisas então acontecerão como tem que acontecer você não vai passar esse supervisor French esperará que eu cumpra a minha promessa se eu não cumprir chamará seus pais eles descobrirão que o gentil senhor Tenker se fez passar por seu avô a pedir o seu descobrirão que você alterou as notas eles tudo bem calha a boca eu virei já está aqui começa com álgebra de jeito nenhum hoje é sexta-feira agora vai estudar todos os dias disse Dussander com voz suave comece com álgebra Todd ficou olhando para ele apenas um instante antes de abaixar os olhos e tirar desajeitadamente o livro de álgebra de dentro de sua pasta e Dussander viu assassinato nos olhos do garoto não figurativo mas verdadeiro há muitos anos não vi aquela expressão obscura ardente interrogativa mas nunca a esqueceria achava que a teria visto em seus próprios olhos se tivesse um espelho na mão no dia em que olhou o pescoço branco em defesa do garoto preciso me proteger pensou com um certo espanto se não levar isso a sério estarei correndo risco bebeu o bourbon e embalou-se observando o garoto estudar eram quase cinco horas quando Todd voltou para a casa de bicicleta sentia-se um fracasso de cabeça quente exausto impotentemente irado cada vez que tirava os olhos da página do mundo enlouquecedor incompreensível estúpido dos conjuntos subconjuntos pares ordenados e coordenadas cartesianas ouvia a voz penetrante de velho Dussander fora isso ficava completamente em silêncio a não ser pelo barulho alucinante de seus chinelos batendo no chão e o estalar da cadeira ficou lá sentado como um urubu esperando sua presa morrer porque tinha entrado naquela como tinha entrado naquela era uma enrascada uma terrível enrascada adiantar um pouco a matéria naquela tarde alguma coisa da teoria dos conjuntos que achava tão incompreensível até antes dos feriados de Natal havia entrado em sua cabeça como um clique como um clique quase audível mas era impossível achar que entenderia tudo até o teste de álgebra na próxima semana e que conseguiria pelo menos um D faltavam quatro semanas para o fim do mundo na esquina havia um pássaro na calçada abrindo e fechando lentamente o bico tentava em vão levantar-se e voar uma das asas estava machucada e Todd imaginou que um carro o tivesse atingido e jogado na calçada como um jogo de discos um de seus olhos que lembrava uma conta fitavam Todd ficou olhando para ele por um longo tempo segurando levemente o guidão curvo de sua bicicleta estava começando a esfriar e o ar estava quase gelado ficou imaginando que seus amigos tinham passado a tarde jogando beisebol na Walnut Street era a época de começar a treinar falava-se em reunir o time para competir esse ano na associação da cidade muitos pais poderiam levar os filhos Todd, claro, seria o batedor fora a estrela da liga infantil como o batedor até o ano passado quando entrara para a liga sênior gostaria de jogar o que faria? simplesmente teria que dizer que não simplesmente teria que chegar e dizer pessoal, me envolvi como um criminoso de guerra ele estava nas minhas mãos mas de repente haha, vocês não vão acreditar descobri que eu também estava nas mãos dele comecei a ter uns sonhos estranhos e a suar frio minhas notas foram para o beleléu e eu rasurei o meu boletim para meus pais não descobrirem agora tenho que enfiar a cara nos livros como nunca fiz da minha vida não tenho tempo de ficar em casa na verdade não tenho medo de ficar preso em casa tenho medo de ir para o reformatório e é por isso que eu não vou poder jogar com vocês este ano sabe como é que é, né pessoal? um sorriso estreito muito parecido com o dia do Sander e bem diferente de seu sorriso largo de antes despontou em seus lábios não havia brilho naquele sorriso era sombrio não havia segredo simplesmente dizia sabe como é, né pessoal? passou a bicicleta por cima do pássaro com primorosa lentidão ouvindo o estalar de suas penas como se fossem jornal e o esmigalhar de seus ossos pequenos e ocos dentro delas puxou a bicicleta para trás passando novamente por cima dele ainda se mexia passou mais uma vez e uma pena ensanguentada grudou no pneu da frente girando para cima e para baixo para cima e para baixo a essa altura o pássaro parara de se mexer o pássaro esticara a canela o pássaro foi embora o pássaro estava no aviário do céu mas Todd continuava empurrando a bicicleta para frente e para trás por cima do corpo esmagado fez isso durante quase cinco minutos e o sorriso estreito em nenhum momento deixou seu rosto sabe como é né pessoal? 10 abril de 1975 o velho estava no meio do corredor sorrindo largamente quando David Klinderman veio cumprimentá-lo os latidos frenéticos pareciam não incomodá-lo em nada nem o cheiro de pelo e urina nem as centenas de vira-latas pulando dentro das jaulas correndo para frente e para trás se jogando contra a tela Klinderman identificou o velho como um inegavel amante de cães seu sorriso era doce e agradável estendeu cuidadosamente sua mão inchada de artrite e Klinderman apertou-a com a mesma atitude como vai senhor? disse ele falando alto um barulho terrível não? não me incomoda respondeu o velho nem um pouco meu nome é Arthur Denker Klinderman David Klinderman muito prazer li no jornal não pude acreditar que vocês dão cachorros aqui devo ter entendido mal acho que entendi mal mesmo não? realmente damos os cachorros disse David se não conseguimos doá-los temos que destruí-los o estado nos dá 60 dias uma vergonha vem até minha sala é mais calmo tem um cheiro melhor também na sala David ouviu uma história conhecida no entanto comovente Arthur Denker estava na casa dos 70 viera para a Califórnia quando sua esposa morrera não era rico mas alava por tudo o que tinha era solitário seu único amigo era um menino que às vezes ia à sua casa ler um pouco para ele na Alemanha teve um bom São Bernardo muito bonito agora em Santo Donato vivia numa casa com um quintal de bom tamanho nos fundos o quintal era cercado e lera no jornal seria possível bem, não temos São Bernardo disse David saem rápido porque são muito bons para conviver com crianças ó, entendo não quis dizer mas tem um pastor pequeno o que acha? os olhos do Sr. Denker brilharam como se estivesse à beira das lágrimas perfeito disse ele seria perfeito o cachorro é de graça mas há algumas taxas vacinas contra a sinomose e raiva uma licença para ter cachorros na cidade tudo isso fica em 25 dólares para a maioria das pessoas mas o Estado paga metade se a pessoa tiver mais de 65 anos faz parte do programa para a velhice da Califórnia programa para a velhice estou incluído nisso? perguntou o Sr. Denker e riu por um instante foi besteira David sentiu uma espécie de calafrio acho que sim, senhor bem razoável claro, também achamos esse mesmo cachorro custaria 125 dólares na loja de animais mas as pessoas vão lá em vez de virem aqui pagam por um monte de papéis é lógico não pelo cachorro David balançou a cabeça se soubessem quantos animais bonitos são abandonados todos os anos e se não conseguirem um lar adequado para eles dentro de 60 dias são destruídos sim, fazemos eles dormirem fazem o que? desculpe, não entendi bem é o regulamento disse David não podem ficar perambulando pelas ruas vocês atiram neles? não, damos gás é muito humano não sentem nada não concordou o Sr. Denker tenho certeza que não o lugar de Todd na aula de álgebra era a quarta cadeira da segunda fila estava sentado ali tentando manter o rosto inexpressivo enquanto o Sr. Storm devolvia os exames mas suas unhas ruídas estavam enfiadas na palma da mão novamente e todo o seu corpo parecia estar coberto de um suor gelado e cáustico não se iluda não seja cabeçadura é impossível ter passado você sabe que não passou entretanto não podia afastar totalmente a tola esperança era o primeiro teste de álgebra que fazia depois de muitas semanas que não parecia estar escrito em grego entretanto não podia afastar totalmente a tola esperança era o primeiro teste de álgebra que fazia depois de muitas semanas que não parecia estar escrito em grego tinha certeza de que com um nervosismo nervosismo? não, fale a verdade terror total não fizera bem o teste mas talvez bem, se fosse outro professor mas logo Sturman que tinha um cadeado no lugar do coração pare com isso ordenou a si mesmo e por um momento um momento terrível achou que tinha gritar aquelas três palavras dentro da sala de aula você levou bomba sabe disso nada no mundo vai fazer isso mudar Sturman entregou-lhe o teste inexpressivamente e seguiu Todd colocou-o de cabeça para baixo em cima da mesa arriscada com seu inicial por um momento achou que não teria coragem suficiente para virar e olhar finalmente pegou-o com uma rapidez tão convulsiva que rasgou o papel sua língua colou no céu da boca quando olhou para ele por um instante seu coração pareceu parar o número 83 estava escrito no alto com um círculo abaixo uma letra C mais abaixo da letra havia uma curta anotação bom progresso acho que estou duas vezes mais aliviado do que você deve estar reveja os erros cuidadosamente pelo menos três deles são aritméticos e não conceituais seu coração começou a bater de novo as batidas triplicaram-se o alívio invadiu-o mas não era um alívio tranquilo era violento complicado, estranho fechou os olhos e não ouviu o tumulto que se formou na classe com os pedidos de um ponto a mais aqui e ali Todd via uma vermelhidão dentro de seus olhos pulsavam como que acompanhando o ritmo das batidas de seu coração naquele momento odiava do Sander de uma maneira que nunca sentirá antes suas mãos fecharam-se e ele apenas queria queria que o pescoço de galinha amagricelude do Sander estivesse no meio delas Dick e Mônica Bolton dormiam em camas separadas por uma mesinha onde havia uma bonita imitação de um apajor de gás e de seda o quarto era revestido de sequoia legítima e as paredes aconchegantemente cobertas de livros do outro lado do quarto acomodada entre dois suportes de livro de marfim dois elefantes sentados sobre as pernas traseiras havia uma TV Sony redonda Dick estava vendo Johnny Carson com os fones de ouvido enquanto Mônica lia o último livro de Michael Crichtel que saía no Clube do Livro naquele dia Dick colocou o marcador foi aqui que eu dormi estava escrito nele dentro do livro e fechou na TV Buddy Hackett acabara de bater em todo mundo e Dick estava rindo Dick disse mais alto ele tirou os fones do ouvido o que foi? você acha que Todd está bem? ele olhou por um momento franziu o sobrulho balançou um pouco a cabeça Johnny compreende parche-ri seu francês inseguro era uma brincadeira entre eles seu pai lhe mandara duzentos dólares a mais para que contratasse um professor particular quando quase foi reprovado em francês contratar a Mônica Darrell escolhendo seu nome ao acaso no quadro de avisos da universidade por volta do Natal ela já estava usando uma aliança e ele conseguiu atirar C em francês bem ele emagreceu ele está bem magrinho mesmo concordou Dick colocou os fones no colo onde ficaram emitindo sons confusos e baixos ele está crescendo Mônica tão cedo? perguntou a preensiva ele riu tão cedo? eu cresci 17 centímetros na adolescência de um único de 1,68 aos 12 anos virei a bonita massa de músculos de 1,83 que você está vendo na sua frente agora minha mãe dizia que quando eu tinha 14 anos ela podia me ouvir crescendo à noite ainda bem que nem todas as suas partes cresceram assim depende de como usá-las quer usar essa noite? menina você está ficando ousada disse Dick Bolden e jogou os fones de ouvido no chão depois quando ele estava pegando no sono Dick ele está tendo pesadelos também pesadelos? sussurrou ele pesadelos ouvi ele gemendo durante o sono duas ou três vezes quando desci para ir ao banheiro à noite não queria acordá-lo é besteira mas minha avó dizia que que você pode deixar uma pessoa louca se é acordar no meio de um pesadelo ela era polaca não era? polaca? é polaca que delicadeza você sabe o que eu quero dizer por que não uso o banheiro de cima? ele mesmo o fizer há dois anos você sabe que a descarga sempre o acorda disse ela então não dê descarga isso é feio Dick ele suspirou às vezes quando entra no quarto ele está suando e os lençóis estão molhados ele riu no escuro imagina será que aquilo ela lhe deu um tapinho de leve isso também é feio além do mais ele só tem 13 anos 14 mês que vem não é tão novo assim talvez um pouco percoce mas não tão novo quantos anos você tinha? 14 ou 15 não me lembro bem mas me lembro que acordei achando que tinha morrido e ido para o paraíso mas você era mais velho do que Todd todas essas coisas estão acontecendo mais cedo deve ser o leite ou o flúor sabia que há absorventes higiênicos em todos os banheiros de meninas na escola que construímos em Jackson Park no ano passado e a escola de primeiro grau a média de idade das meninas é 11 anos agora quantos anos você tinha quando ficou pela primeira vez? não me lembro disse ela só sei que os sonhos de Todd não parecem que que ele morreu e foi para o paraíso já lhe perguntou alguma coisa a respeito? uma vez há cerca de 6 semanas você estava jogando golfe com o chato do Ernie Jacobs o chato do Ernie Jacobs vai ser meu sócio por volta de 1977 se não sumir com a secretária Loura alta até lá além do mais paga todas as taxas do campo o que Todd disse que não lembrava mas uma espécie de abatimento cobriu seu rosto acho que ele lembrava sim Mônica não lembro tudo de minha querida e passada juventude mas uma coisa me lembro é que os sonhos eróticos nem sempre são agradáveis na verdade podem ser muito desagradáveis por quê? culpa? todos os tipos de culpa algumas podem vir da infância quando lhe ensinaram que molhar a cama é errado depois há a questão sexual quem sabe por que se tem um sonho erótico por tocar uma mulher no ônibus por ver as calcinhas de uma garota na sala de leitura não sei o único de que me lembro realmente foi quando pulei de um trampolim enorme na piscina da ACM num dia de aula mista e perdi o calção quando bati na água você ficou excitado com isso? perguntou ela dando uma risadinha fiquei por isso se o garoto não quiser falar sobre seus problemas sexuais não o forcem poxa fizemos o melhor possível para criá-lo sem todas essas culpas desnecessárias é impossível fugir delas ele as pega na escola como os esfriados que costumava pegar no primeiro ano com os amigos ou pela maneira como os professores lhe falam de certos assuntos cheios de rodeios provavelmente pegou-as no meu pai também não pegue nele à noite Todd senão sua mão vai ficar cheia de cabelos você vai ficar cego começar a perder a memória e depois de um tempo seu negócio vai ficar preto podre e cair por isso tenha cuidado Todd Dick Bolden seu pai nunca nunca ele fez isso da mesma forma que sua avó polaca lhe disse que acordar numa pessoa no meio de um pesadelo pode deixar a louca ele também me dizia para sempre limpar o tampo do vaso de um banheiro público para não pegar os germes de outras pessoas acho que era a maneira que usava para dizer sífilis aposto que sua avó mandou essa para você também não minha mãe disse ela desatenta e me disse para sempre dar a descarga é por isso que vou lá embaixo mesmo assim me acorda murmurou Dick o que? nada dessa vez ele já estava mesmo passando a soleira do sono quando ela falou seu nome novamente o que? perguntou um pouco impaciente você não acha? ah deixa pra lá vá dormir de novo não continue acabe estou acordado de novo eu não acho o que? aquele senhor o senhor Denker você não acha que Todd o está vendo demais? talvez ele ah não sei esteja enchendo a cabeça de Todd de histórias os verdadeiros horrores pesados disse Dick o dia em que a Essen Motor Works ficou deficitária ele deu um risinho abafado foi só uma ideia disse ela um pouco áspera puxou as cobertas ao virar-se para o outro lado desculpe ter ele incomodado ele colocou a mão em seu ombro nu vou lhe dizer uma coisa querida ele parou por um momento pensando bem escolhendo as palavras também me preocupo com o Todd algumas vezes não pelos motivos que você mas a preocupação é preocupação não é? virou-se para ele por quê? bem minha educação foi diferente da de Todd meu pai tinha a loja chamavam ele de Vic o comerciante tinha um livro no qual anotava os nomes das pessoas que lhe deviam e quanto deviam sabe como o chamava? não Dick raramente falava de sua infância ela sempre achara que era porque não tinha sido feliz prestou bastante atenção chamava o livro da mão esquerda dizia que a mão direita estava ocupada mas a mão direita nunca deveria saber o que a esquerda estava fazendo dizia que se ela soubesse provavelmente pegaria um cutelo de açougueiro e cortaria a mão esquerda nunca me contou isso é, eu não gostava muito do velho quando nos casamos e a verdade é que ainda não consigo gostar não consegui entender por que eu tinha que usar calças compradas com o dinheiro da caixinha enquanto a senhora Mazursky sempre comprava presunto fiado com a velha história de que seu marido voltaria a trabalhar na próxima semana o único trabalho que aquele bêbado idiota do Bill Mazursky sabia fazer era segurar uma garrafa de 12 dólares de moscatel para ela não fugir tudo o que eu queria naquela época era sair da vizinhança e da vida de meu pai por isso eu tirava notas altas fazia esportes de que não gostava e tinha uma bolsa de estudos na UCLA e procurava sempre estar entre os 10 primeiros porque o único livro da mão esquerda que as faculdades tinham naquela época era para os soldados que estavam na guerra meu pai me mandava dinheiro para os livros mas o único dinheiro que recebi dele além desse foi quando escrevi para casa em pânico porque ia levar pau em francês conheci você e mais tarde descobri através do senhor Halleck que morava no mesmo quarteirão que meu pai tinha hipotecado o carro para arranjar aqueles 200 dólares agora tenho você e temos Todd ele continuou sempre o achei um menino incrível e sempre tentei estar atento para que ele tivesse tudo o que precisasse tudo o que o ajudasse a se tornar um homem incrível sempre ia daquela piada do homem que queria que o filho fosse melhor que ele mas à medida que vou ficando mais velha ela parece menos engraçada e mais verdadeira nunca quis que Todd usasse calças compradas com o dinheiro da caixinha porque a mulher de um bêbor qualquer comprou presunto fiado entende sim claro disse ela tranquilamente então há uns 10 anos pouco antes de meu pai finalmente se cansar de lutar contra os caras que queriam reurbanizar a cidade e se aposentar teve um pequeno derrame ficou no hospital durante 10 dias e as pessoas da vizinhança os italianos os alemães e até os negros que começaram a se mudar para lá em 1955 mais ou menos pagaram a conta cada centavo de merda não acreditei mantiveram a loja aberta também Fiona Castellano e mais 4 ou 5 amigas que estavam sem emprego se revezavam meu velho voltou e estava com todas as contas em ordem uau disse ela suavemente sabe o que ele me disse meu velho que sempre teve medo de envelhecer de ficar doente apavorado e tudo isso sozinho de ter que ir para o hospital e não poder pagar mais nada de morrer disse que depois do derrame não tinha mais medo disse que já podia morrer bem você quer quer dizer morrer feliz papai eu perguntava a ele não dizia ele não acho que alguém morra feliz Dick sempre me chamava de Dick ainda chama e isso é outra coisa que acho que nunca vou conseguir gostar disse que achava que ninguém morria feliz mas podia se morrer bem isso me impressionou ficou em silêncio por um longo tempo pensativo nos últimos 5 ou 6 anos consegui entender melhor meu pai talvez porque ele esteja lá em San Remo longe de mim comecei a achar que o livro da mão esquerda não era uma ideia tão ruim foi quando comecei a me preocupar com Todd queria tentar dizer a ele que a vida é mais do que podermos ir juntos para o Havaí ou eu poder lhe dar calças caras não sei como fazer isso mas acho que talvez ele saiba isso tira um peso da minha consciência você fala das visitas ao Sr. Denker exatamente não recebe nada fazendo isso Denker não pode pagá-lo ele é um velho a quilômetros de distância dos amigos e parentes que ainda possam estar vivos ele é tudo o que meu pai sempre teve medo de ser do outro lado está Todd nunca pensei dessa maneira já percebeu como Todd fica quando falamos com ele sobre o velho fica muito calado claro ele fica mudo e sem graça como se estivesse fazendo alguma coisa feia como meu pai ficava quando alguém tentava agradecer-lhe por lhe dar crédito somos a mão direita de Todd é isso você, eu e tudo mais a casa, as viagens as viagens a tarro para esquiar o Thunderbird na garagem a TV em cores tudo isso é a mão direita e ele não quer que saibamos o que a mão esquerda está tramando então você não acha que ele anda visitando demais o Sr. Denker? meu bem veja as notas dele se estivessem caindo eu seria o primeiro a dizer ei, calma lá não vamos passar dos limites suas notas seriam as primeiras a refletir o problema como andam? boas como sempre depois daquele trimestre então por que estamos nos preocupando? olha, tem uma reunião amanhã às nove se eu não dormir um pouco vou ficar desatento claro, durma disse ela com descendente e quando ele virou para o outro lado ela lhe deu um beijo no ombro eu te amo também te amo disse ele tranquilo e fechou os olhos está tudo bem, Mônica você se preocupa demais eu sei, boa noite dormiram para de ficar olhando pela janela não tem nada lá fora que lhe interesse disse o do Sander Todd olhou o mal-humorado seu livro de história estava bem aberto em cima da mesa exibindo uma foto colorida de Ted Roosevelt no alto da colina de San Juan cubanos impotentes estavam caídos aos pés do cavalo de Ted ele tinha um largo sorriso americano nos lábios o sorriso de um homem que sabe que Deus está no céu e tudo está perfeito Todd Baldwin não estava sorrindo você gosta de ser um capataz de escravos não é? perguntou gosto de ser um homem livre disse o do Sander estude vai tomar no cu se eu fosse garoto disse o do Sander e dissesse uma coisa dessas levaria um tapa na boca os tempos mudaram mudaram mesmo ou será que não? do Sander sorveu o burbom estude Todd encarou o do Sander você é um canalha sabia? estude cala a boca Todd fechou o livro com violência fez um barulho de rifle dentro da cozinha de do Sander não vou conseguir estudar tudo mesmo não até o teste faltam cinquenta páginas dessa merda toda a matéria até a primeira guerra mundial vou fazer uma cola amanhã e aí eu eu vou para a prova não vai fazer uma coisa dessas disse o do Sander severo por que não? quem vai me impedir? você? garoto você ainda não conseguiu entender o risco que estamos correndo você acha que gosto de mandar você ficar com esse nariz de fedeiro sujo enfiado nos livros? sua voz aumentou triunfante questionadora dominadora acha que gosto de ficar ouvindo seus ataques de raiva seus xingamentos infantis? vai tomar no cu imitou o furioso com uma voz estridente esganiçada que fez história de ficar rubro vai tomar no cu e daí? estou pouco ligando vou amanhã se quiser é bem que você gosta respondeu Todd berrando é você gosta a única hora em que não fica igual a um zumbi é quando está no meu pé então vê se me larga um pouco porra se pegarem você com cola o que acha que vai acontecer? para quem vão contar primeiro? Todd olhou para as mãos com as unhas ruídas e tortas e não disse nada quem? ah, você sabe é a de galocha depois meus pais eu acho Lussander assentiu eu também acho estude coloque essa cola na cabeça que é onde tem que ficar odeio você disse Todd com desânimo odeio mesmo mas abriu o livro de novo e Ted Roosevelt lhe sorriu Ted entrando a galope no século XX com seu sabro na mão e os cubanos derrotados caindo perante ele possivelmente perante a força de seu bravo sorriso americano Lussander voltou a embalar-se segurava a caneca de burbom nas mãos é um bom menino disse quase com ternura Todd teve seu primeiro sonho erótico na última noite de abril e despertou para o barulho da chuva sussurrando secretamente por entre as folhas e galhos da árvore do lado de fora de sua janela no sonho estivera num dos laboratórios de parting estava em pé na ponta de uma mesa comprida e baixa uma garota jovem sensual de estonte antebeleza estava presa nessa mesa com braçadeiras Lussander o ajudava usava apenas um avental branco de açougueiro quando virava-se para ligar o equipamento Todd podia ver suas nádegas esqueléticas comprimidas uma contra a outra como pedras brancas disformes entregava uma coisa a Todd uma coisa que reconheceu imediatamente embora nunca tivesse visto na realidade era um pênis artificial a ponta era de metal polido cintilante sob a luz fluorescente que vinha do alto como frio cromo o pênis era oco de dentro saia um fio elétrico preto ligado a um bulbo de borracha vermelha vai em frente dizia Lussander o Führer diz que não há problemas é seu prêmio por estudar Todd baixava a vista e via que estava nu seu pênis pequeno estava completamente ereto projetando-se dos finos pelos pubianos alourados cobriu-o com o pênis artificial o encaixe era apertado mas parecia ter uma espécie de lubrificante a fricção era agradável não era mais que agradável era deliciosa olhou a garota na mesa e sentiu uma estranha mudança em suas opiniões como se tivessem passado a ser normais de repente tudo parecia perfeito as portas tinham sido abertas passaria por elas pegou o bulbo de borracha vermelha com a mão esquerda ajoelhou-se na mesa e parou por um instante estudando o ângulo enquanto seu pênis formava seu próprio ângulo vertical partindo do seu corpo frágil de menino distante vagamente ouvia do Sander relacionando teste número 84 eletricidade estímulo sexual metabolismo baseado nas teorias de reforço negativo de Thyssen o sujeito é uma jovem judia de aproximadamente 16 anos de idade sem cicatrizes sem marcas identificadoras nenhuma disfunção ela gritou enquanto a ponta do pênis tocou-a Todd achou o grito desagradável assim como suas infrutíferas tentativas para libertar-se ou se possível fechar as pernas pelo menos é isso que não podem mostrar naquelas revistas sobre a guerra pensou ele mas aqui está de qualquer maneira repentinamente investiu contra ela sem piedade ela deu um grito estridente depois da luta inicial e do esforço para expulsá-lo ficou completamente parada resistindo o interior lubrificado do pênis artificial pressionava e comprimia o seu delicioso paradisíaco seus dedos brincavam com um bulbo de borracha na mão esquerda distante do Sander relacionava o pulso pressão sanguínea respiração ondas alfa ondas beta pulsação quando o clímax começou a se formar dentro dele Todd ficou completamente parado e apertou o bulbo seus olhos que estavam fechados abriram-se saltados sua língua tremeu dentro da cavidade rosa de sua boca seus braços e pernas agitaram-se mas o verdadeiro efeito foi em seu torso que subia e descia vibrando cada músculo ó cada músculo cada músculo move-se contrai-se aperta cada cada músculo e a sensação do clímax foi êxtase ó foi foi os relâmpagos anunciando o fim do mundo acordou com esse barulho e o barulho da chuva estava encolhido no canto da cama seu coração batia como se fosse um piloto de corridas a parte inferior de sua barriga estava coberta de um líquido quente e espesso sentia um pânico repentino ao achar que estava sangrando e poderia morrer então percebeu o que era na realidade e sentiu náuseas e repulsa sêmen é porra leite palavras escritas em cercas depósitos de lixo e nas paredes dos banheiros dos postos de gasolina não queria nada daquilo suas mãos fecharam-se inutilmente o clímax do sonho voltou à lembrança sem vida sem sentido amedrontador seus nervos ainda tremiam começando a relaxar aquela cena final já longe na memória fora nojenta e um pouco compulsiva como uma mordida numa fruta tropical desconhecida que você percebe tarde demais que só estava tão doce porque estava podre então compreendeu o que tinha que fazer só havia uma maneira de voltar a ser o que era teria que matar do sander era o único jeito a brincadeira acabara as histórias haviam chegado ao final era uma questão de sobrevivência é matá-lo e tudo isso acaba sussurrou na escuridão enquanto a chuva caía lá fora e o sêmen secava em sua barriga sussurrando parecia mais real do sander sempre guardava alguns dedos de bourbon numa prateleira em cima da íngreme escada para o porão ele ia até a porta abria já meio cambaleante na maioria das vezes e descia dois degraus depois inclinava-se para a frente colocava uma das mãos na prateleira e com a outra segurava a garrafa nova pelo gargalo o chão do porão não era cimentado mas o chão de terra era bem compacto e do sander com a eficiência de uma máquina que Todd agora achava mais prussiana que germânica lubrificava-o uma vez a cada dois meses para que os insetos não se reproduzissem com cimento ou sem cimento ossos velhos quebram-se facilmente e velhos sofrem acidentes a autópsia indicaria que o senhor Denker estava em coma alcoólico quando caiu o que aconteceu Todd ele não abriu a porta então usei a chave que ele me deu às vezes ele dorme fui até a cozinha e vi que a porta do porão estava aberta disse as escadas e ele ele depois claro lágrimas funcionaria voltaria a ser o que era por um longo tempo Todd ficou acordado no escuro ouvindo os trovões irem se afastando ao oeste estourando sobre o pacífico ouvindo o secreto barulho da chuva achava que ia ficar acordado o resto da noite pensando e pensando mas adormeceu poucos minutos depois e dormiu sem sonhar com uma das mãos embaixo do queixo acordou no dia primeiro de maio completamente descansado depois de meses onze maio de mil novecentos e setenta e cinco para Todd aquela sexta-feira foi a mais longa de sua vida ficou sentado durante as aulas uma atrás da outra sem ouvir nada esperando apenas os últimos cinco minutos quando o professor ou a professora pegaria a pequena pilha de boletins de bomba e os distribuiria cada vez que um professor se aproximava da mesa de Todd com aquela pilha de boletins ele ficava gelado cada vez que ele ou ela passavam sem parar sentia ondas de vertigem e ficava quase histérico a álgebra era o pior Sturman aproximou-se hesitou e quando Todd convenceu-se de que lhe passaria direto colocou um boletim de bomba de cabeça para baixo em cima da mesa de Todd Todd olhou para ele gelado sem nenhum sentimento agora que tinha acontecido estava apenas gelado e é isso aí pensou ele sem solução a menos que do Sander consiga pensar em outra coisa e tenho minhas dúvidas sem muito interesse virou o boletim de bomba para ver por quanto não tiraram um C devia ter chegado perto mas o velho Sturman era conhecido por não dar chance a ninguém viu que os quadros de notas estavam completamente em branco tanto o quadro de notas quanto o quadro de conceitos na parte de comentários estava escrita a seguinte nota estou muito feliz por não precisar lhe dar um de verdade Sturman a vertigem voltou mais violenta dessa vez rugindo dentro de sua cabeça dando-lhe a sensação de que era um barão de gás agarrou a borda da mesa com toda a força que tinha mantendo com obsessiva firmeza um único pensamento você não vai desmaiar você não vai desmaiar não vai desmaiar aos poucos as ondas de vertigem foram passando e teve que controlar o ímpeto de sair correndo por entre as mesas pegar Sturman virá-lo e arrancar seus olhos com um lápis que acabara de apontar e tinha nas mãos e em meio a tudo isso seu rosto permanecia completamente neutro o único sinal de que aquilo estava acontecendo era uma leve contração espasmódica numa pálpebra nesse dia saíram 15 minutos antes da hora Todd caminhou devagar em direção ao estacionamento de bicicletas cabisbaixo as mãos enfiadas nos bolsos os livros embaixo do braço direito alheio as crianças que corriam e gritavam colocou os livros na cesta da bicicleta destrancou a suínea e foi-se embora em direção à casa de Dussander hoje pensou hoje é seu dia velho então disse Dussander colocando o bourbon na caneca quando Todd entrou na cozinha o acusado retorna do banco dos réus qual foi o veredito prisioneiro estava com um roupão de banho e meias de lã felpudas que vinham até o meio das canelas com um mês assim pensou Todd seria fácil escorregar olhou a garfa de bourbon que Dussander estava tomando faltavam três dedos para acabar nem um D nem F nem boletim de bomba disse Todd ainda tenho que melhorar algumas notas em junho mas talvez só precise conseguir a média só vou tirar As e Bs este trimestre se continuar estudando ora vai continuar sim disse Dussander nós nos encarregaremos disso bebeu e colocou mais bourbon na caneca essa é para comemorar sua fala estava um pouco confusa quase não se percebia mas Todd viu que o velho idiota estava bêbaro como sempre sim hoje teria que ser hoje mas estava calmo comemorar uma merda disse para Dussander acho que ainda não vieram entregar o esturjão e as trufas disse Dussander ignorando-o não se pode contar com um favor hoje em dia que tal alguns biscoitos com queijo enquanto esperamos pode ser disse Todd Dussander levantou-se um dos joelhos esbarrou na mesa fazendo-o desequilibrar-se e cruzou a cozinha em direção à geladeira tirou o queijo pegou uma faca na gaveta e as bolachas que estavam dentro de uma lata tudo cuidadosamente injetado de ácido prússico disse a Todd enquanto colocava queijo e as bolachas na mesa riu e Todd viu que estava sem a dentadura de novo mesmo assim Todd correspondeu ao sorriso você está tão calado hoje exclamou Dussander esperava que você voltasse dando cambalhotas desde o ral esvaziou a garrafa de borbol na caneca bebeu estalou os lábios acho que ainda estou paralisado disse Todd mordeu um biscoito há muito deixar de recusar a comida de Dussander ele achava que havia uma carta com um dos amigos de Todd não havia claro tinha amigos mas não confiava em nenhum tanto assim achava que Dussander já imaginava isso há muito tempo mas sabia que Dussander não ousaria tirar a prova para correr um risco tão extremo como a morte sobre o que falaremos hoje indagou Dussander bebendo o último gole vou lhe dar um dia de descanso dos estudos que tal hein hein quando bebia seu sotaque ficava mais acentuado era um sotaque que Todd passara a odiar agora não sentia raiva do sotaque não sentia raiva de nada sentia uma calma no corpo inteiro olhou as mãos as mãos que dariam um empurrão e estavam iguais ao que sempre foram não tremiam estavam calmas para mim tanto faz disse ele sobre o que você quiser devo lhe contar sobre o sabão especial que fazemos nossas experiências com o homossexualismo imposto talvez você prefira saber como escapei de Berlim depois de ter cometido a insensateia de voltar essa é mais recente posso contar passou a mão na face com a barba mal feita e riu qualquer coisa disse Todd mesmo observou do santa examinar a garrafa vazia e depois levantar-se com ela em uma das mãos jogou-a na lata de lixo não acho que nenhuma dessas disse do santa parece que você não está com vontade ficou parado reflexivo perto da lata de lixo então cruzou a cozinha até a porta do porão suas meias de lã faziam um chiado em contato com um linoleo acho que hoje vou lhe contar a história de um velho que tinha medo do santa abriu a porta do porão e ficou de costas para a mesa Todd levantou-se devagar ele tinha medo continuou do santa de um certo jovem que de uma maneira excêntrica era seu amigo um menino esperto sua mãe chamava-o de aluno inteligente e o velho já tinha descoberto que ele era um aluno inteligente embora talvez não da maneira que sua mãe achava do santa tentou desajeitadamente ligar um interruptor elétrico antigo com seus dedos encalombados e inábeis Todd caminhou quase deslizando pelo linoleo sem pisar em nenhum dos lugares que estavam rangendo ou que estavam estalando já conhecia essa cozinha tão bem quanto a sua talvez melhor no começo o menino não era amigo do velho disse do santa finalmente conseguiu ligar o interruptor desceu o primeiro degrau com o cuidado de um bêbaro veterano no começo o velho não gostava nem um pouco do menino depois começou a a apreciar sua companhia embora ainda houvesse um fator de grande antipatia estava olhando a prateleira mas ainda segurava o parapeito Todd calmo não agora estava frio parou atrás dele calculou as chances de dar um forte empurrão e fazer-o soltar-se do parapeito então decidiu esperar que ele se inclinasse para a frente parte desse sentimento do velho vinha de uma sensação de igualdade continuou do santa pensativo cada um mantinha o outro sob ameaça de morte cada um sabia um segredo do outro depois depois ficou claro para o velho que as coisas estavam mudando sim estava perdendo o controle parcial ou total dependendo do quão desesperado o garoto estivesse e de sua inteligência numa longa noite de insônia o velho percebeu que seria melhor readquirir o controle sobre o garoto para sua própria segurança do santa soltou a beirada e debruçou-se sobre a íngreme escada do porão mas Todd continuou completamente parado a frieza intensa começou a passar sendo substituída por uma onda enrubecedora de raiva e atordoamento quando do santa pegou a garrafa nova Todd pensou perversamente que o porão do velho era o mais fedorento da cidade o cheiro que vinha lá de baixo era como se tivesse alguma coisa morta ali então o velho levantou-se da cama na mesma hora quanto dorme um velho? muito pouco e sentou-se a sua pequena escrivaninha pensando como tinha envolvido o garoto nos seus crimes pensava como o garoto tinha andado duro para elevar suas notas e que agora quando as suas notas já estavam como sempre tinham sido não teria mais necessidade do velho vivo e se o velho morresse o garoto estaria livre virou-se segurando a garrafa de bourbon pelo gargalo ouviu você se mexer você sabe disse quase gentil desde que puxou a cadeira para trás até levantar-se não é tão discreto quanto imagina garoto pelo menos ainda não Todd não disse nada então do sander pisou outra vez na cozinha fechando com firmeza a porta do porão atrás de si o velho anotou tudo nitwar da primeira a última palavra quando finalmente terminou já era quase de manhã e sua mão estava dolorida da artrite a verdant artrite mas sentia-se bem pela primeira vez depois de muitas semanas sentia-se seguro voltou para a cama e dormiu até de tarde se dormisse mais um pouco teria perdido seu programa favorito de general hospital sentou-se novamente na cadeira de balanço com um canivete de cabo de marfim começou a cortar pacientemente o selo que havia em volta da tampa a garrafa de bourbon no dia seguinte o velho colocou seu melhor terno e foi até o banco em que tinha sua modesta conta bancária falou com um dos funcionários que respondeu a todas as perguntas do velho satisfatoriamente alugou um cofre o funcionário explicou que o velho teria uma chave e o banco teria outra para abrir o cofre as duas chaves seriam necessárias ninguém poderia usar a chave do velho sem uma carta de permissão assinada com uma exceção Dussander riu sem os dentes diante da cara branca inexpressiva de Todd Bolden essa exceção ocorre em caso de morte do proprietário do cofre continuou ele ainda olhando para Todd ainda rindo Dussander colocou o canivete novamente no bolso do roupão destampou a garrafa de bourbon e serviu nova dose na caneca o que acontece então perguntou Todd Rouco o cofre é aberto na presença de um funcionário do banco e de um representante do serviço de renda interna é feito o inventário do conteúdo do cofre neste caso acharam apenas um documento de 12 páginas que não será sujeito a taxações mas muito interessante os dedos de Todd deslocaram-se lentamente uns em direção aos outros e entrelaçaram-se com força não pode fazer isso disse ele com uma voz chocada e incrédula era a voz de uma pessoa que observa a outra andando no teto não pode não pode fazer isso meu garoto disse docemente preciso fazer mas eu você sua voz adquiriu um tom de uivo desesperado você é velho não sabe que é velho pode morrer pode morrer a qualquer hora do sander levantou-se dirigiu-se até um dos armários da cozinha e pegou um pequeno copo era um copo de geleia tinha desenhos de personagens de história em quadrinhos na borda Todd reconheceu todos Fred e Vilma Flintstone Barney e Betty Robble Peebles e Bambam tinha crescido com eles observou o do sander limpar o copo quase com cerimônia com um pano de prato observou o do sander colocá-lo em frente a ele observou o do sander colocar um dedo de bourbon dentro dele para que é isso murmurou Todd eu não bebo beber é coisa de vagabundos alcoólatras como você levante o copo garoto é uma ocasião especial hoje você vai beber Todd olhou por um momento e ergueu o copo do sander bateu elegantemente sua caneca de cerâmica contra ele vamos fazer um brinde garoto vida longa vida longa para nós dois prosite bebeu o bourbon num gole só e então começou a rir embalava-se para frente para trás batendo os pés calçados de meias no chão rindo e Todd achou que ele nunca parecera tanto um abutre um abutre num roupão de banho uma fera nojenta e repugnante odeio você sussurrou e do sander começou a engasgar-se com a própria risada seu rosto ficou vermelho como um tijolo parecia que estava tossindo rindo e engasgando-se tudo ao mesmo tempo Todd amedrontado levantou-se depressa e começou a bater-lhe nas costas até que o ataque de tosse passasse dank chon disse ele beba sua bebida vai lhe fazer bem Todd bebeu tinha um gosto ruim de remédio de gripe e lhe queimou a garganta não conseguiu acreditar que você beba essa merda o dia inteiro disse ele colocando o copo de volta na mesa e sacudindo os ombros devia parar de beber de beber e de fumar sua preocupação com a minha saúde me emociona disse do sander tirou um máximo de cigarros amassado do mesmo bolso do roupão no qual o canivete desaparecera também me preocupo com seu bem-estar garoto quase todos os dias leio nos jornais que um ciclista morreu num cruzamento perigoso devia parar de andar de bicicleta devia caminhar ou pegar ônibus como eu por que não vai se foder explodiu Todd meu garoto disse do sander servindo-se de mais bourbon e começando a rir de novo estamos os dois fodidos não sabia um dia cerca de uma semana depois Todd estava sentado numa plataforma desativada na antiga estação de trem atirava pedaços de carvão um de cada vez nos trilhos enferrujados e cobertos de mato por que não deveria matá-lo afinal como fosse um menino lógico a resposta lógica veio primeiro não havia motivos mais cedo ou mais tarde do sander morreria e devido aos seus vícios seria logo se matasse o velho ou se ele tivesse um infarte no banheiro tudo seria revelado pelo menos teria prazer de torcer o pescoço do velho a putre mais cedo ou mais tarde aquela frase contrariava a lógica talvez seja mais tarde pensou Todd com ou sem cigarros com ou sem bebidas era um velho canalha resistente já durou tudo isso logo talvez seja mais tarde vindo de debaixo dele ouviu um resfôlego indefinível Todd ficou em pé de um salto jogando punhado de carvões que segurava no chão ouviu de novo o resfôlego parou prestes a correr mas o barulho não se repetiu a 900 metros dali uma autoestrada de oito pistas estendia-se em direção ao horizonte sobre esse beco sem saída em ruínas e cheio de mato com seus prédios desertos suas cercas enferrujadas e suas plataformas estragadas e deformadas os carros na autoestrada brilhavam ao sol como exóticos besouros de casco duro oito pistas de tráfego Todd, alguns pássaros e o que quer que tenha resfolegado cuidadosamente abaixou-se com as mãos nos joelhos e olhou embaixo na plataforma havia um bêbado deitado ali em meio ao mato latas vazias e garrafas velhas empoeiradas era impossível dizer sua idade Todd dava-lhe de 30 a 400 anos estava vestido com uma camiseta surrada coberta de vômito endurecido calças compridas verdes extremamente grandes para ele e sapato cinza de couro rachado em diversos lugares as achaduras pareciam bocas abertas em agonia Todd achou que tinha o mesmo cheiro do porão de Dussanga os olhos vermelhos do bêbado abriram-se lentamente e fixaram-se em Todd sem espanto lacrimejantes enquanto isso Todd pensou no canivete suíço que tinha no bolso um modelo Angler tinha-o comprado numa loja de esportes em Redondo Beach quase um ano atrás podia ouvir a voz do vendedor que o havia atendido não poderia ter escolhido um canivete melhor do que esse meu filho um canivete como esse pode salvar sua vida um dia vendemos 1500 canivetes suíços por ano 1500 por ano colocou a mão no bolso e segurou o canivete via em sua mente do Sander abrindo lentamente com seu canivete o selo em volta do gargalo da garrafa de Bourbon um instante depois percebeu que estava tendo mereção uma onda de terror gelado invadiu-o o bêbado passou uma das mãos sobre os lábios ressecados e depois molhou-os com a língua que a nicotina tornara permanentemente amarelada tem um dinheirinho aí garoto? Todd olhou o inexpressivo tenho que ir para Los Angeles preciso de 10 cents a mais para o ônibus tenho um compromisso tenho uma oportunidade de trabalho um bom garoto como você deve ter 10 cents talvez tenha 25 sim poderia matar uma droga de um peixe com um canivete como esse porra poderia matar uma droga de um peixe vela se precisasse todas as lojas de esportes e artigos de exército e da marinha na América vendem esse canivete e se decidisse usar esse para matar um bêbado velho sujo de merda ninguém poderia identificá-lo absolutamente ninguém a voz do bêbado diminuiu tornou-se um sussurro confidencial e tenebroso por um dólar chupa o seu pau de uma maneira que você nunca mais vai esquecer você ia ficar louco garoto você ia Todd tirou a mão do bolso não tinha certeza do que tinha dentro dela até abri-la duas moedas de 25 cents duas de 5 uma de 10 algumas de 1 cent jogou-as para o bêbado e fugiu 12 junho de 1975 Todd Bolden agora com 14 anos veio de bicicleta até a alameda da casa de Dussander e desceu o descanso o Times de Los Angeles estava no último degrau pegou-o olhou a campainha embaixo da qual os letreiros perfeitos que diziam Arthur Denker e não recebemos pedintes vendedores nem caixeiros viajantes ainda conservavam seus lugares não se preocupava mais com a campainha claro tinha sua chave em algum lugar por perto ouviu o barulho identificador do menino que cortava a grama olhou a grama de Dussander e viu que precisava ser a parada precisava dizer ao velho para mandar cortá-la Dussander esquecia-se dos pequenos detalhes com mais frequência agora talvez fosse a senilidade talvez fosse apenas o efeito do álcool em sua cabeça isso era um pensamento adulto para um garoto de 14 anos mas Todd não considerava mais tais pensamentos singulares tinha muitos pensamentos adultos ultimamente a maioria não era tão brilhante entrou sentiu o habitual calafrio de medo ao entrar na cozinha e ver Dussander ligeiramente caído para o lado na cadeira de balanço a caneca na mesa uma garrafa de bourbon pela metade ao lado dela um cigarro queimando até o fim deixaram uma cinza rendilhada numa tampa de maionese onde várias outras pontas haviam sido apagadas a boca de Dussander estava aberta seu rosto párido suas grandes mãos balançavam largadas sobre os braços da cadeira não parecia estar respirando Dussander disse ele um pouco áspero vamos ânimo Dussander sentiu uma onda de alívio quando o velho estremeceu piscou os olhos e finalmente endireitou-se na cadeira é você? tão cedo? deixaram a gente sair mais cedo no último dia de aula disse Todd apontou o resto do cigarro na tampa de maionese um dia vai botar fogo na casa fazendo isso talvez disse Dussander indiferente pegou desajeitaramente o maço de cigarros tirou um que quase rolou da beira da mesa até Dussander conseguir pegá-lo e finalmente acendeu-o seguiu-se o longo acesso de tosse Todd estremeceu de repulsa quando o velho tinha esses acessos Todd mais ou menos esperava que ele começasse a cuspir pedaços cinzentos quase pretos do pulmão na mesa e provavelmente riria ao fazer isso finalmente controlou a tosse o suficiente e conseguiu dizer o que tem aí? o boletim Dussander pegou-o abriu-o e segurou-o à distância para conseguir ler inglês A história da América A ciências B comunidade você A francês elementar B- álgebra B abaixou-o muito bom salvamos sua pele garoto vai precisar aumentar alguma dessas médias na última coluna francês e álgebra mas não mais de oito ou nove pontos ao todo acho que nunca vão descobrir nada e penso que devo isso a você não estou orgulhoso mas é a verdade por isso obrigado que discurso emocionante disse Dussander e começou a tossir novamente acho que não vou mais visitá-lo com tanta frequência de agora em diante disse Todd e Dussander parou de tossir abruptamente não disse gentilmente não disse Todd vamos para o Havaí 25 de junho e ficaremos lá um mês em setembro vou para um colégio do outro lado da cidade esse negócio de equilíbrio racial ah sim o Schwarzen disse Dussander observando distraído uma mosca que andava em cima do oleado em xadrez vermelho e branco por 20 anos este país preocupou-se e reclamou do Schwarzen mas sabemos a solução não é garoto deu um sorriso desdentado para Todd e Todd olhou para baixo sentindo o antigo nó no estômago terror ódio e o desejo de fazer algo tão terrível que só podia ser contemplado em seus sonhos olhe pretendo entrar para a faculdade caso você não saiba disse Todd sei que falta muito tempo mas penso nisso sei até em que vou me formar história excelente aquele que não aprende sobre o passado é ora calha a boca interrompeu o Todd Dussander obedeceu amavelmente sabia que o garoto não estava satisfeito ainda não sentou-se com as mãos cruzadas olhando-o podia pegar a carta de volta com meu amigo disse Todd subitamente sabia? poderia deixar você ler e me ver queimá-la se eu tirasse certo documento do meu cofre hum é Dussander soltou um longo violento e pesaroso suspiro meu garoto disse ele você ainda não entendeu a situação desde o começo nunca entendeu em parte porque você ainda é um garoto mas não totalmente desde o início você sempre foi um menino muito adulto não a verdadeira culpa está na sua absurda autoconfiança americana que nunca permitiu que você analisasse as possíveis consequências do que estava fazendo que não permite nem agora CD 3 Todd começou a falar e Dussander levantou uma das mãos inflexível como se fosse de repente o mais antigo guarda de trânsito do mundo não não me contradiga é verdade faça isso se você quiser deixa a casa sair daqui nunca mais volte posso detê-lo não claro que não posso divirta-se no Havaí enquanto eu fico aqui sentado nesta cozinha quente e cheirando a gordura esperando para ver se os Schwarzen decidirão matar policiais e incendiar suas moradias de merda novamente este ano não posso impedir-lo tanto quanto não posso impedir que eu envelheça um pouco a cada dia olhou para Todd fixamente tão fixamente que Todd desviou o olhar lá no fundo não gosto de você nada me faria gostar de você você se impôs você é um convidado indesejado em minha casa você me fez abrir criptas que talvez devessem ficar fechadas porque descobri que alguns dos corpos foram enterrados vivos e que certos corpos ainda tem algumas feridas você próprio se envolveu mas devo ter pena de você por isso ele continuou Goten você fez a sua cama devo ter pena de você se dorme mal nela não não tenho pena de você e não gosto de você mas passei a respeitá-lo um pouco então não teste minha paciência fazendo-me explicar isso duas vezes poderíamos pegar nossos documentos e destruí-los aqui em minha cozinha ainda assim não estaria terminado na verdade não ficaríamos mais livres do que estamos neste minuto não estou entendendo não porque você nunca mediu as consequências do que você começou mas siga meu raciocínio garoto se queimássemos nossas cartas aqui em cima dessa tampa de vidro como saberia que você não fez uma cópia ou duas ou três na biblioteca é uma máquina de xerox com cinco cents qualquer um pode tirar uma cópia com um dólar você poderia espalhar cópias da minha ordem de execução por vinte quarteirões em cada esquina mais de três quilômetros de ordens de execução garoto pense nisso pode me dizer como eu saberia que não tinha feito isso eu bem eu eu Todd percebeu que estava se confundindo e forçou-se a se calar de repente sua pele ficou quente sem nenhuma razão pegou-se lembrando de uma coisa que acontecera quando tinha sete ou oito anos ele e um amigo atravessaram engatinhando um aqueduto que passava por baixo da antiga estrada de ferro fora da cidade o amigo mais magro que Todd não teve problemas mas Todd ficou preso tomou consciência de repente dos metros de pedra e terra sobre sua cabeça todo aquele peso escuro e quando um trem de carga com destino a Los Angeles passou lá em cima fazendo tremer a terra e o cano do lado vibrar com um som baixo e mudo e de certa forma sinistro começou a gritar e a lutar estupidamente jogando-se para a frente sacudindo as pernas pedindo socorro finalmente conseguiu mover-se e quando no final saiu com muito esforço do cano desmaiou do Santa acabara de mencionar uma teoria tão fundamental que nunca lhe passara pela cabeça podia sentir sua pele ficando cada vez mais quente e pensou não vou chorar e como você iria saber que eu não fizera duas cópias para o cofre que eu queimara uma e deixara a outra lá preso estou preso como no cano daquela vez e para quem vou pedir socorro agora seu coração acelerou dentro do peito sentiu o suor brotar nas costas de suas mãos e na nuca lembrou-se de como tinha sido dentro do cano o cheiro de água parada a sensação do metal frio e estriado de como tudo tremera quando o trem passar lembrou-se de como suas lágrimas tinham sido quentes e desesperadas mesmo que houvesse um terceiro imparcial a quem pudéssemos recorrer sempre haveria dúvidas o problema é insolúvel garoto acredite preso preso no cano sem saída dessa vez sentiu tudo ficar cinza não vou chorar não vou desmaiar forçou-se a voltar do sander tomou um longo gole e olhou o tod por sobre a borda da caneca agora vou lhe dizer duas coisas mais se sua culpa nesse negócio fosse descoberta seu castigo seria bem pequeno era até possível não mais que isso o provável que nunca sairia nos jornais certa vez apavorei você com o reformatório porque tive medo que você falasse tudo mas eu acreditava nisso? não usei isso como os pais usam o bicho papão para convencer as crianças a não chegarem em casa de madrugada não acredito que o mandassem para lá não neste país onde espancam assassinos e os colocam nas ruas para matarem de novo depois de passarem dois anos vendo TV em cores em uma penitenciária mas de qualquer maneira arruinaria sua vida ele continuou existem registros e as pessoas falam sempre falam um escândalo tão destrutivo não pode ser esquecido ele é engarrafado como vinho e claro à medida que os anos passam sua culpa cresce com você seu silêncio será mais prejudicial se a verdade viesse a baila hoje as pessoas diriam mas ele é apenas uma criança sem saber como eu que criança adulta você é mas o que diria um garoto se a verdade sobre mim aliada ao fato de que você me conhecia desde 1974 mas não disse nada se tornasse pública quando você estivesse no segundo grau isso seria ruim se isso fosse descoberto quando estivesse na faculdade seria um desastre um jovem iniciando-se em sua carreira seria decisivo entende esse primeiro fato? Todd estava em silêncio mas do Sander parecia satisfeito balançou a cabeça em segundo lugar disse ele ainda balançando a cabeça não acredito que você tenha uma carta Todd tentou manter uma expressão impassível mas ficou extremamente receoso de que seus olhos tivessem se arregalado com o choque do Sander estudava-o ávidamente Todd de repente desprotegidamente se deu conta de que aquele homem interrogara centenas talvez milhares de pessoas era um especialista Todd teve a sensação de que seu crânio virara um vidro e tudo aparecia em umpejos em grandes letras perguntava-me em quem você confiaria tanto quem são seus amigos? com quem você anda? a quem esse garoto esse garotinho autossuficiente friamente controlado dedica a sua lealdade? a resposta é a ninguém os olhos de do Sander brilhavam amarelos várias vezes analisei você e calculei as possibilidades conheço você e conheço bastante o seu caráter não, não totalmente porque um ser humano nunca pode conhecer tudo o que se passa no coração de um outro ser humano mas sei muito pouco sobre o que você faz e quem você encontra fora da fora desta casa então penso do Sander existe uma chance de que você esteja errado depois de todos esses anos você quer ser capturado e talvez assassinado porque julgou incorretamente um garoto? talvez se você fosse mais jovem teria corrido o risco um risco muito grande acho muito estranho sabe à medida que uma pessoa envelhece menos ela tem a perder em questões de vida e de morte e no entanto ela se torna cada vez mais conservadora olhou rigorosamente no rosto de Todd tenho mais uma coisa a dizer depois pode ir da hora que quiser o que tenho a dizer é que embora eu duvide da existência de sua carta nunca duvide da existência da minha o documento que descrevi existe se eu morrer hoje amanhã tudo será revelado tudo então não há nada para mim disse Todd soltou um risinho atortuado não vê isso? ah sim os anos passarão com isso seu controle sobre mim será cada vez menos importante porque por mais que minha vida e minha liberdade sejam importantes para mim os americanos e sim mesmo os israelenses terão cada vez menos interesse em tomá-las é? então por que não libertam aquele tal de Hess? se ele estivesse sob custódia única dos americanos os americanos que colocam assassinos nas ruas depois de o espancarem teria sido libertado disse o Sander os americanos vão permitir que os israelenses extraditem um homem de 80 anos para depois o enforcarem como enforcaram o Eichmann acho que não não em um país onde colocam fotografias de bombeiros tirando gatos de cima de árvores nas primeiras páginas dos jornais das cidades não seu controle sobre mim se tornará mais fraco do mesmo modo que o meu sobre você se tornará mais forte nenhuma situação é estática e haverá uma época se eu viver o bastante em que eu chegaria à conclusão de que o que você sabe sobre mim não importa mais então destruiria o documento mas muitas coisas podem lhe acontecer nesse meio tempo acidentes doenças moléstias do Sander deu de ombros haverá água se Deus quiser e a encontraremos se Deus quiser e a beberemos se Deus quiser o que acontece não depende de nós Todd olhou o velho por um longo instante por um instante muito longo havia falhas no argumento do Sander tinha que haver uma saída uma porta ou para ambos ou para Todd sozinho uma forma de desistir alto pessoal machuquei meu pé um conhecimento sombrio dos anos vindouros escondia-se em algum lugar atrás de seus olhos sentia-o lá esperando para nascer como pensamento consciente todos os lugares em que ia tudo o que fazia pensou num personagem de história em quadrinhos com uma bigorna suspensa sobre sua cabeça quando terminasse o segundo grau do Sander teria 81 anos e não seria o fim quando recebesse o diploma de bacharel do Sander teria 85 e ainda sentiria que não estava muito velho terminaria a tese de mestrado e se formaria no ano em que do Sander completaria 87 anos e do Sander ainda não se sentiria seguro não disse Todd atordoado o que você está me dizendo não posso enfrentar isso meu garoto disse do Sander gentilmente e Todd ouviu pela primeira vez e com a versão nunca antes sentida o ligeiro sotaque que o velho imprimir a primeira palavra meu garoto você deve enfrentar a realidade Todd olhou fixamente para ele sua língua dilatou-se e engrossou dentro da boca até que pareceu que ia encher sua garganta e sufocá-lo então virou-se e saiu aos tropeções da casa do Sander observou tudo isso sem nenhuma expressão e quando a porta fechou-se com o estrondo e os passos do menino que corria cessaram significando que havia subido na bicicleta acendeu um cigarro não havia é claro nenhum cofre nenhum documento mas o garoto acreditara que essas coisas existiam tinha a acreditar opiamente estava salvo tinha terminado mas não tinha terminado naquela noite ambos sonharam com o assassinato e ambos acordaram com um misto de terror e contentamento Todd acordou com a parte inferior da barriga pegajosa agora uma coisa familiar do Sander velho demais para essas coisas vestiu o uniforme da SS e deitou-se de novo esperando seu coração desacelerar o uniforme era ordinário e já começava a ficar esgarçado no sonho de do Sander ele finalmente alcançou o campo do alto do morro o amplo portão abria-se para ele e depois fechava-se com um ruído prolongado assentando-se nos trilhos de aço novamente quando passava o portão e a cerca que rodeava o campo eram eletrificados seus perseguidores esqueléticos e despidos jogavam-se contra a cerca em avalanches do Sander ria deles e andava em perticado para a frente e para trás o peito estufado o boné aprumado no ângulo exato o cheiro forte e ácido de carne queimada preenchia a atmosfera negra e ele acordou no sul da Califórnia pensando em abóboras iluminadas na noite em que os vampiros procuram a chama azul dois dias antes da viagem dos Bolden para o Havaí Todd voltou à estação de trens abandonada onde as pessoas no passado embarcaram em trens para São Francisco Seattle e Las Vegas onde no passado mais remoto as pessoas embarcaram em bondes para Los Angeles estava anoitecendo quando chegou lá na curva da autoestrada 900 metros de distância os carros já exibiam suas luzes traseiras embora estivesse quente Todd vestia uma jaqueta leve enfiado embaixo do cinto trazia uma faca de açougueiro enrolada numa toalha de mão comprar a faca numa loja de departamentos que vendia com desconto uma das grandes cercada de espaço para estacionamento olhou embaixo da plataforma onde o bêbado estivera no mês anterior sua cabeça girava girava mas girava sobre nada tudo dentro dele naquele momento eram sombras negras sobre o negro o que encontrou foi o mesmo bêbado ou possivelmente outro todos eram muito parecidos ei disse Todd ei você quer algum dinheiro? o bêbado virou-se piscando viu o sorriso largo e radiante de Todd e começou a sorrir também um minuto depois a faca de açougueiro desceu rangendo e rinchando branca de cromo partindo a bochecha direita coberta de pelos o sangue jorrou Todd podia ver a lâmina dentro da boca aberta do bêbado então a ponta da faca tocou por um momento o canto esquerdo da boca forçando-a num sorriso insano e absurdo então era a faca que produziu o sorriso ele cavava o bêbado como uma abóbora do dia das bruxas deu 37 estocadas no bêbado contava 37 com o primeiro golpe que entrou na bochecha do bêbado e transformou seu sorriso tentador num pavoroso arreguenhar de dentes o bêbado parou de tentar gritar após a quarta estocada parou de tentar livrar-se de Todd após a cesta então Todd entrou engatinhando embaixo da plataforma e terminou o serviço a caminho de casa jogou a faca dentro do rio suas calças estavam manchadas de sangue enfiou-as na máquina de lavar e lavou-as com água fria ainda havia ligeiras manchas nas calças quando saíram da máquina mas não preocuparam Todd sairiam com o tempo descobriu no dia seguinte que mal conseguia levantar o braço direito à altura do ombro disse ao pai que devia tê-lo torcido brincando de dar tiros com os garotos no parque vai melhorar no Havaí disse Dick Bolden despenteando os cabelos de Todd realmente melhorou quando voltaram para casa estava completamente bom 13. em julho novamente do Sander cuidadosamente vestido em um de seus três ternos não o melhor estava em pé no ponto de ônibus esperando o último ônibus para levá-lo para casa eram 22h45 tinha ido ao cinema assistir a uma comédia leve e superficial que apreciara bastante estava num ótimo estado de espírito desde que recebera a correspondência da manhã havia um cartão postal do garoto uma fotografia em cores brilhante da praia de Waikiki com enormes hotéis brancos como osso ao fundo no verso uma breve mensagem querido senhor Denker cara esse lugar é realmente incrível nada todos os dias meu pai pegou um peixe enorme minha mãe pega na leitura amanhã vamos visitar um vulcão vou tentar não cair lá dentro espero que você esteja bem saúde Todd ainda ria tenuamente do significado das últimas palavras quando tocar no seu ombro senhor? sim? virou-se prevenido mesmo em Santo Donato havia notícias de assaltantes e recuou com um aroma parecia uma combinação de cereja mau hálito suor antigo e possivelmente musteroli nota do tradutor musteroli tipo de pão feito com mostada fim da nota do tradutor era um mendigo de calças frouxas ele a coisa usava uma camisa de flanela e um par muito velho de mocacinhas que andavam amarrados com pedaços sujos de fita adesiva o rosto que aparecia sobre esse matizado traje era como a morte de Deus tem algum trocadinho senhor? tenho que ir para Los Angeles tenho mesmo uma oportunidade de trabalho preciso de só mais dez centos para o ônibus expresso não ia pedir se não fosse uma grande chance para mim Lucander tinha começar a franzer o senho mas agora seu sorriso reafirmou-se é mesmo uma passagem de ônibus que você quer? o bêbado sorriu debilmente sem entender imagine se você fosse de ônibus para casa comigo propôs Lucander posso lhe oferecer bebida, comida, um banho e uma cama tudo que peço em troca é um pouco de conversa sou um homem velho vivo sozinho companhia às vezes é muito bem-vinda o sorriso do bêbado alargou-se com um ar mais saudável repentinamente ao esclarecer essa situação ali estava um próspero veado com uma queda para mim de câncer uma bicha velha completamente sozinho? uma merda, né? Lucander retribuiu o riso largo e insinuante com um polido sorriso só peço que se sente longe de mim no ônibus seu cheiro está um pouco forte talvez não queira que sua casa fique fedendo então disse o bêbado com repentina dignidade ebre venha, o ônibus chegará dentro de um minuto salte um ponto depois de mim e volte duas quadras esperarei por você na esquina de manhã verei quanto posso lhe dar talvez dois dólares talvez até cinco disse o bêbado radiante sua dignidade ébria ou qualquer outra coisa foi esquecida talvez, talvez Lucander admitiu impaciente já podia ouvir o lento barulho do motor a diesel do ônibus que se aproximava colocou uma moeda de vinte e cinco cents furtivamente na mão encardida do bêbado o preço certo da passagem encaminhou alguns passos sem olhar para trás o mendigo estava parado indeciso quando os faróis dianteiros do ônibus passaram sobre a calçada ainda estava de pé olhando de cem franzido a moeda quando o próspero viado subiu no ônibus sem olhar para trás o mendigo começou a caminhar e então no último segundo mudou de direção e entrou no ônibus pouco antes de as portas fecharem colocou a moeda na caixa com a expressão de quem arrisca cem dólares passou por do Sander sem fazer mais do que pousar os olhos de relance sobre ele e sentou-se no final do ônibus cochilou um minuto e quando acordou o rico viado velho já foi embora saltou no ponto seguinte sem saber se era o certo ou não e sem se incomodar caminhou duas quadras para trás e viu uma sombra indefinida sob o poste de luz sim, era o viado a bicha velha o viado observava-o observava-o aproximar-se e parecia estar numa postura atenta por apenas um instante o mendigo sentiu uma ponta de apreensão uma necessidade de simplesmente dar minha volta e esquecer tudo aquilo então o velho segurou-o pelo braço e seu toque foi surpreendentemente firme bom, disse o velho estou feliz porque veio minha casa é descendo por ali não fica longe talvez até dessa disse o mendigo deixando-se levar talvez até dessa concordou o viado velho e então riu quem sabe 14. o ano do bicentenário chegou Todd veio visitar do Sanderman meia dúzia de vezes entre a sua checada do Havaí no verão de 1975 e a viagem que ele e seus pais fizeram para Roma na mesma época em que o rufar dos tambores a exibição de bandeiras e o desfile de grandes barcos aproximavam-se do clímax essas visitas eram tranquilas e de maneira nenhuma desagradáveis os dois descobriram que podiam passar o tempo respeitosamente falavam mais com o silêncio do que com as palavras e suas conversas fariam o agente do FBI dormir Todd disse ao velho que estava saindo de vez em quando com uma garota chamada Angela Farrell não estava louco por ela mas era filha de uma amiga de sua mãe o velho contou a Todd que começara a tecer carpetes porque lera que essa atividade era boa para artrite mostrou alguns de seus trabalhos para Todd que respeitosamente admirou-os o garoto tinha crescido bastante não tinha? bem, 5 centímetros o Sander deixara de fumar? não, mas foi obrigado a reduzir os cigarros faziam no tossir demais agora como estava seu trabalho no colégio? puxado, mas interessante só tirara A's e B's e apresentara no exame final seu projeto da feira de ciências sobre energia solar e agora pensava em estudar antropologia em vez de história quando fosse para a faculdade quem cortaria o diagrama de Dussander esse ano Randy Chambers que morava na mesma rua um bom rapaz mas meio gordo e lento durante aquele ano Dussander dera fim a 3 bêbaros em sua cozinha fora abordado no ponto de ônibus do centro da cidade umas 20 vezes fizeram a oferta comida, bebida, banho, cama sete vezes fora rejeitado duas vezes e em mais duas outras ocasiões os bêbaros simplesmente saíram andando com o dinheiro que Dussander lhes dera para a passagem depois de pensar um pouco encontrou uma solução simplesmente comprou um talão de cupões para a condução custavam 2 dólares e 50 davam para 15 viagens e não eram negociáveis nas lojas de bebidas locais recentemente nos dias quentes Dussander sentiram um cheiro desagradável saindo do porão deixava as portas e janelas completamente fechadas nesses dias Todd Baldwin encontraram um mendigo dormindo bêbado num cano de esgoto abandonado atrás de um terreno baldio na estrada para Sienaga isso foi em dezembro durante os feriados de Natal ficaram lá algum tempo as mãos enfiadas nos bolsos olhando o bêbado e tremendo voltaram ao terreno seis vezes no período de cinco semanas sempre vestido com aquela jaqueta leve com zíper puxado até a metade para esconder o martelo Kraftmann enfiado dentro do cinto finalmente encontraram o bêbado novamente aquele ou algum outro mas estava pouco ligando no primeiro dia de março começaram com a parte do cabo então num certo momento realmente não lembrava qual tudo nadava numa névoa avermelhada viraram um instrumento destruindo a cara do bêbado para Kurt Dussander os bêbados eram uma benevolência meio cínica dos deuses que ele finalmente reconhecera ou tornara a reconhecer e os bêbados eram engraçados faziam-no sentir-se vivo começava a sentir que os anos que passaram em Santo Donato os anos antes de o garoto aparecer à sua porta com seus grandes olhos azuis e seu largo sorriso americano tinham sido gastos sendo velho estava com 60 e poucos anos quando chegara e sentia-se muito mais jovem do que isso agora a ideia de deuses benevolentes teria surpreendido Todd a princípio mas depois ganharia aceitação depois de esfaquear o bêbado embaixo da plataforma e esperara que seus pesadelos aumentassem que até o levassem à loucura esperara sentir ondas de culpa paralisantes que poderiam resultar em confissões involuntárias e mesmo custar-lhe a vida em vez de qualquer uma dessas coisas fora para o Havaí com os pais e passar as melhores férias de sua vida começaram o segundo grão em setembro último sentindo-se estranhamente bem e recuperado como se uma nova pessoa houvesse entrado na pele de Todd Boden coisas que não lhe causavam maior impressão desde os primeiros anos da infância a luz do sol depois do alvorecer a visão do oceano do pierfish a visão das multidões caminhando apressadas numa rua do centro à hora do crepúsculo quando as luzes se acendem todas essas coisas agora imprimiam-se a sua mente de novo como uma série de camafeus brilhantes imagens tão claras que pareciam galvanizadas sentia o sabor da vida em sua língua com uma gota de vinho saída diretamente da garrafa depois que virou o bêbado no cano de esgoto mas antes de matá-lo os pesadelos haviam recomeçado entrando em casa de volta da escola gritava um carinhoso oi Mônica querida o grito morria ali quando via o bêbado morto na sala do café da manhã estava jogado sobre a mesa de retalhar carne que tinham com suas calças e camisas cheirando a vômito o sangue escorria sobre o chão de azulejo brilhante e secava nas bancadas de aço inoxidável havia marcas de mãos ensanguentadas nos armários de pinho natural preso no quadro de avisos perto da geladeira estava um bilhete de sua mãe Todd foi fazer compras volto por volta de quinze e trinta os ponteiros do relógio elegante iluminado pelo sol marcavam quinze e vinte o bêbado estava esparramado na saleta como uma terrível peça de sucata do porão de um ferro velho e havia sangue por toda a parte e Todd começava a tentar limpar esfregando todas as superfícies expostas gritando todo o tempo para o bêbado ir embora para deixá-lo em paz e o bêbado simplesmente continuava esparramado rindo para o teto e o sangue escorria das feridas abertas sobre sua pele suja Todd pegava o esfregão no armário e começava a passar loucamente no chão sabendo que não estava absorvendo o sangue apenas diluindo-o espalhando-o mas não conseguia parar e assim que ouvia o furgão de sua mãe entrando em casa percebia que o bêbado era do sander acordava desse sonho suando e ofegante agarrando com as mãos fechadas punhados de roupa de cama mas depois que finalmente encontrou o bêbado no cano novamente aquele bêbado ou algum outro e usou um martelo aqueles sonhos desapareceram achava que teria que matar novamente talvez mais de uma vez era muito ruim mas claro que seu período de utilidade como criaturas humanas tinha acabado menos sua utilidade para Todd claro e Todd como todas as outras pessoas que conhecia estava só adaptando seu estilo de vida às suas necessidades pessoais à medida que crescia na verdade não era diferente de ninguém tinha que trilhar seu próprio caminho na vida se quisesse ser bem sucedido tinha que fazer-se sozinho 15 no outono de seu primeiro ano na escola secundária Todd jogou futebol na posição de defesa para o Santo Donato Cougars e foi campeão e no segundo trimestre daquele ano o trimestre que acabou no final de janeiro de 1977 ganhou a competição de redações da Liga Patriótica Americana essa competição era aberta a todos os alunos de segundo grau da cidade que faziam curso de história americana a composição de Todd chamou-se a responsabilidade de um americano durante a temporada de beisebol daquele ano foi o melhor lançador do colégio ganhando quatro e não perdendo nenhuma sua média de defesas foi de 361 na festa de premiações em junho recebeu o título de atleta do ano junto com uma insígnia dada por Coach Rines Coach Rines que certa vez lhe dissera para continuar treinando as bolas curvas porque nenhum desses negros pode rebater uma bola curva nenhum deles, Baldwin Monica Baldwin desfez-se em lágrimas quando Todd telefonou para ela do colégio e disse que ia ganhar o prêmio Dick Baldwin ficou com o ar impertigado no escritório durante duas semanas depois da cerimônia tentando não se gabar naquele ano alugaram uma cabana em Bishore e passaram lá 15 dias onde Todd aliviou a cabeça durante aquele mesmo ano Todd matou quatro vagabundos esfaqueou dois deles e nos outros bateu com um cacete sempre vestia duas calças para o que chamava de expedições de caça algumas vezes rodava nos ônibus da cidade procurando lugares prováveis os dois melhores descobriu eram a missão de Santo Donato para indigentes na Douglas Street e a esquina do Exército da Salvação na Euclid percorria lentamente esses lugares esperando ser abordado por alguém pedindo esmolas quando um bêbado aproximava-se dele Todd dizia que ele Todd queria uma garrafa de whisky e que se o bêbado fosse comprá-la dividiria com ele conhecia um lugar dizia onde poderiam ir cada vez era um lugar diferente claro resistia a uma necessidade intensa de voltar à plataforma de trem e ao cano atrás do terreno baldio na estrada para Sienaga retornar ao local de um crime anterior seria insensato durante o mesmo ano o Dussander fumou moderadamente bebeu bourbon e viu televisão Todd aparecia às vezes mas suas conversas tornavam-se cada vez mais áridas estavam tomando rumos diferentes Dussander comemorou seu aniversário de 79 anos quando Todd fez 16 Dussander observou que 16 anos era a melhor idade da vida de um jovem 41 da de um homem de meia-idade e 79 da de um velho Todd concordou polidamente com um aceno de cabeça Dussander estava bem alto e tagarelava de uma forma que deixava Todd visivelmente constrangido Dussander matara dois bêbados durante o ano letivo de Todd de 1976 a 1977 o segundo estava mais esperto do que parecia mesmo depois de Dussander tê-lo levado completamente embriagado cambaleou pela cozinha com o cabo de uma faca de carne saindo da nuca jorrando sangue sobre sua camisa e pelo chão o bêbado redescobriram o hall de entrada depois de duas voltas cambaleantes pela cozinha e quase escapara Dussander ficou em pé na cozinha com os olhos arregalados de espanto e descrença observando o bêbado grunir e resfolegar em direção à porta debatendo-se de um lado para o outro do hall e derrubando reproduções baratas de courrier e aives no chão seu espanto sucedeu quando o bêbado já estava tateando a maçaneta da porta então Dussander disparou pela cozinha até a gaveta de utensílios abrindo-a desajeitadamente e tirando seu garfo de carne correu até o hall com um garfo estendido à sua frente e enfiou-o nas costas do bêbado Dussander ficou em pé em cima dele ofegante seu coração velho batendo acelerado de forma amedrontadora batendo acelerado como o da vítima de um ataque cardíaco do programa de tv de sábado à noite de que gostava emergency mas finalmente voltou a um ritmo normal e ele percebeu que ficaria bem teve que limpar com uma grande quantidade de sangue isso fora quatro meses e desde então não fizera mais nenhuma de suas propostas no ponto de ônibus do centro estava com medo desde que quase estragara tudo da última vez mas quando lembrava da forma como tinha conduzido as coisas no último momento seu coração enchia-se de orgulho no final o bêbado não conseguir alcançar a porta e isso era importante 16 no outono de 1977 durante o primeiro trimestre do segundo ano do segundo grau Todd entrou para o clube de tiros por volta de junho de 1978 foi qualificado como perito em tiro ao alvo foi campeão de futebol novamente perdeu uma e ganhou cinco na temporada de beisebol a perda foi resultado de dois erros e um ponto perdido e conseguiu o terceiro melhor grau de aproveitamento da história do colégio candidatou-se a Berkerley e foi imediatamente aceito por volta de abril sabia que seria o primeiro ou o segundo melhor aluno da graduação e provavelmente o orador da turma todos queriam muito que fosse o orador durante a metade final do seu último ano um estranho impulso aconteceu-lhe um impulso tão amedrontador quanto irracional para Todd parecia ter controle total e claro sobre ele e isso pelo menos era tranquilizador mas o fato de tal pensamento ter ocorrido era assustador fizeram um acordo com sua vida resolveram as coisas sua vida era muito parecida com a cozinha brilhante e lustrosa de sua mãe com todas as superfícies cobertas de cromo fórmica ou ácido inoxidável um lugar onde tudo funcionava quando se apertavam os botões havia armários fundos escuros nessa cozinha claro mas muitas coisas poderiam ser guardadas e ainda assim as portas permanecerem fechadas esse novo impulso lembrava-o do sonho no qual vinha descobrir um bêbado morto que sangrava na cozinha limpa e bem iluminada de sua mãe era como se no acordo claro e cuidaroso e cuidaroso que fizera na cozinha onde tudo está no lugar e tudo tem um lugar de sua mente um intruso soturno e sangrento agora caminhasse trópico e cambaleante procurando um lugar para morrer em evidência a 500 metros da casa dos Bolden ficava autoestrada com oito pistas de largura uma ladeira íngreme e coberta de mato levava até ela a ladeira parecia segura seu pai lhe dera uma Winchester 3030 de Natal que tinha mira telescópica removível na hora do rush quando as oito pistas ficavam congestionadas poderia escolher um lugar naquela ladeira e bem poderia facilmente fazer o que? cometer suicídio? destruir tudo o que construíra nesses últimos quatro anos? dizer o que? não senhor não senhor há jeito nenhum como dizem é de fazer rir claro que era mas o impulso continuava um sábado poucas semanas antes de sua formatura de segundo grau Todd colocou a Winchester no estojo depois de esvaziar cuidadosamente o pente pôs o rifle no banco traseiro do brinquedo novo de seu pai um Porsche usado foi até o lugar em que a ladeira coberta de mato encontrava a autoestrada seu pai e sua mãe tinham ido com o furgão para Los Angeles passar o fim de semana Dick agora sócio da firma teria reuniões com o pessoal da Hyatt sobre um novo hotel no Reno o coração de Todd pulava em seu peito e sua boca estava cheia de uma saliva amarga enquanto descia a ladeira com um rifle no estojo em seus braços foi até uma árvore cair e sentou-se de pernas cruzadas atrás dela abriu o estojo e apoiou o rifle no tronco macio da árvore morta um galho espetado formava um ângulo que servia perfeitamente como um descanso para o cano aconchegou a parte posterior na cavidade de seu ombro direito e mirou pelo visor telescópico estupidez gritou uma voz de dentro de sua mente garoto isso é realmente uma estupidez se virem você não importa que a arma esteja ou não carregada vai meter-se em dificuldades talvez até acabe levando um tiro de algum policial era de manhã e o tráfego de sábado estava leve colocou uma mulher atrás do volante de um Toyota azul sob sua mira a janela da mulher estava meio aberta e a gola redonda de sua blusa sem mangas voava Todd centralizou a retícula em sua têmpora e a tirou sem balas era ruim para o percursor mas e daí pô sussurrou ele quando o Toyota desapareceu num cruzamento da estrada a alguns metros da rampa em que estava sentado engoliu em seco e sentiu um gosto de uma massa compacta de moedas aí vinha um homem atrás de um volante de uma caminhoneta Subaru Brett esse homem tinha uma barba grisalha de aspecto maltratado e usava um chapéu de beisebol do San Diego Padres você é você é um canalha o canalha que atirou no meu irmão murmurou Todd com um risinho e disparou ao Inchetta novamente atirou em mais cinco carros o barulho impotente do percursor desmanchando a ilusão ao final de cada morte bom então colocou o rifle no estojo novamente subiu a ladeira com ele bem agachado para não ser visto colocou-o no banco traseiro do Porsche o barulho de tiros secos ecoava em sua mente dirigiu até em casa subiu para o seu quarto masturbou-se 17 o mendigo usava uma suéter de pele de rena maltrapilha e desfiada tão estranha que parecia quase surreal aqui no sul da Califórnia também usava jeans de pescador pelos joelhos que revelavam uma pele branca e cabeluda e muitas cascas de feridas levantou o copo de geleia Fred e Vilma e Barney e Beth dançando em volta da borda no que poderia ser um grotesco rito de fertilidade e virou uma dose de bourbon num só gole estalou os lábios pela última vez na vida senhor isso estava muito bom não me incomodo em dizer aprecia um drink à noite concordou do Sander por trás dele então cravou a faca de açougueiro no pescoço do mendigo ouviu-se um barulho de cartilagem rasgada um som como o de uma coxa sendo entusiasticamente arrancada de uma tenra galinha assada o copo de geleia caiu da mão do mendigo sobre a mesa rolou até a borda aumentando com esse movimento a impressão de que os personagens estavam dançando o mendigo jogou a cabeça para trás e tentou gritar nada saiu a não ser um horrível guincho seus olhos arregalaram-se arregalaram-se e então sua cabeça tombou pesadamente sobre o oleado em xadrez vermelho e branco que cobria a mesa da cozinha de do Sander a dentadura superior do mendigo escorregou até a metade para fora da boca como um sorriso destacado do Sander tirou a faca teve que usar as duas mãos para isso e cruzou a cozinha até a pia estava cheia de água quente detergente de limão e a louça suja do jantar a faca desapareceu num monte de espuma como um avião de caça muito pequeno mergulhando numa nuvem aproximou-se da mesa novamente e parou ali repousando uma das mãos sobre o ombro do mendigo morto enquanto um acesso de tosse fazia-o tremer tirou um lenço do bolso traseiro e cuspiu uma secreção marrom amarelada vinha fumando muito ultimamente isso sempre acontecia quando estava premeditando o outro mas esse tinha sido tranquilo muito tranquilo na verdade andava com medo desde a confusão que fizera com o último que estivesse desafiando o destino se tentasse mais uma vez essas bobagens agora sendo-se depressa ainda conseguiria ver a segunda parte de Lawrence Weck apressou-se cruzando a cozinha abriu a porta do porão e acendeu o interruptor voltou a pia e pegou o pacote de sacos plásticos verde no armário que ficava embaixo com uma sacudida abriu um deles enquanto voltava até o bêbado caído o sangue escorrer em todas as direções por cima do oleado havia uma poça no colo do bêbado e no lino óleo desbotado deveria haver na cadeira também mas tudo ficaria limpo Dussander agarrou o mendigo pelos cabelos e levantou sua cabeça foi fácil e um minuto depois o bêbado estava com a cabeça caída para trás como um homem que espera uma lavagem de cabelo antes do corte Dussander enfiou o saco de lixo pela cabeça do bêbado passando pelos ombros e indo até os cotovelos era o máximo que ia desabotou o cinto do seu último convidado e tirou-o das presilhas amarrou o cinto em volta do saco de lixo alguns centímetros acima dos ombros com força o plástico enrugou-se Dussander começou a cantarolar os pés do bêbado estavam calçados com chinelas gastas e sujas formavam um V flácido enquanto Dussander o arrastava pelo cinto até a porta do porão uma coisa branca caiu do saco plástico e bateu no chão era a dentadura superior do bêbado Dussander notou pegou-a e enfiou num dos seus bolsos da frente colocou o bêbado sobre a porta do porão com a cabeça caída para trás no segundo degrau Dussander contornou o corpo e deu três chutes firmes o corpo moveu-se ligeiramente com os dois primeiros e o terceiro lançou pesadamente escara baixo na metade do trajeto os pés levantaram-se e passaram por cima da cabeça e o corpo deu um giro acrobático caiu de barriga para baixo no chão sujo do porão com um ruído surdo uma das chinelas voou do pé e Dussander mentalmente lembrou-se de pegá-la desceu as escaras contornou o corpo e aproximou-se do banco de ferramentas à esquerda do banco uma pá um ansinho e uma inchada estavam encostados na parede um ao lado do outro em fila Dussander pegou a pá um pouco de exercício faz bem a um velho um pouco de exercício podia fazer a pessoa sentir-se mais jovem o cheiro lá embaixo não era bom mas não incomodava muito passava cá uma vez por mês uma vez a cada três dias depois que dava fim a um dos bêbaros e tinha um ventilador que levava para cima para que o cheiro não ficasse impregnado na casa nos dias muito quentes e sem vento Joseph Kramer lembrava-se adorava dizer que os mortos falam mas nós os ouvimos com um nariz Dussander escolheu um lugar no canto norte do porão e começou a trabalhar as dimensões da cova eram 70 centímetros por 1 metro e 80 já tinha cavado 60 centímetros de profundidade quase o suficiente quando uma dor paralisante atacou-lhe o peito como um tiro ergueu as costas com os olhos esbugalhados e tremendo a dor rolou para baixo do braço uma dor inacreditável como se uma mão invisível houvesse puxado todos os seus vasos sanguíneos viu a pá cair para o lado e sentiu seus joelhos dobrarem-se por um instante terrível teve a certeza de que ele próprio ia cair na cova de alguma hora deu três passos cambaleantes para trás e jogou-se no banco havia uma expressão de espanto estúpido em seu rosto podia senti-la e pensou que devia estar parecendo um daqueles comediantes do cinema mudo quando uma porta de vai e vem lhe acerta a cara ou quando pisam num cocô de vaca abaixou a cabeça até os joelhos e respirou convulsivamente passaram-se quinze minutos a dor começara a amenizar de certa forma mas não acreditava que fosse capaz de levantar-se pela primeira vez compreendeu as verdades da velhice das quais fora poupado até agora estava tão horrorizado que estava a ponto de chorar a morte esbarrara nele nesse porão úmido e mal cheiroso tocara do Sander com a bainha de seu manto no entanto voltaria mas não morreria ali embaixo não se pudesse evitar levantou-se as mãos ainda cruzadas sobre o peito como que ia segurar a frágil maquinaria cambalhou no espaço vazio entre o banco e a escada tropeçou com o pé esquerdo na perna estirada do bêbado e caiu de joelhos com um leve gemido sentiu um aperto sombrio no peito olhou para cima para a escada a íngreme íngreme escada doze degraus o quadrado de luz no alto parecia sarcasticamente distante hein disse Kurt do Sander e ergueu-se furiosamente no primeiro degrau zuei drei vier levou vinte minutos para alcançar o chão de linoleo da cozinha duas vezes na escada a dor ameaçara voltar e ambas as vezes do Sander esperara de olhos fechados para ver o que ia acontecer perfeitamente consciente de que se voltasse com a violência que o atacara embaixo provavelmente morreria das duas vezes a dor passara engatinhou no chão da cozinha até a mesa evitando as poças e manchas de sangue que começava a endurecer pegou a garrafa de bourbon tomou um gole e fechou os olhos uma coisa que lhe apertava o peito parecia afrouxar-se a dor amenizou um pouco mais depois de mais cinco minutos começou a caminhar lentamente pelo hall seu telefone ficava numa pequena mesa no meio do hall eram vinte e um e quinze quando o telefone tocou na casa dos Baldwin Todd estava sentado de pernas cruzadas no sofá lendo seus apontamentos para a prova final de trigonometria a trigonometria era um problema para ele assim como todas as matemáticas e provavelmente sempre seria seu pai estava sentado do outro lado da sala verificando os canhotos do talão de cheques com uma calculadora portátil no colo e uma expressão ligeiramente incrédula no rosto Monica mais perto do telefone estava vendo um filme de James Bond de que Todd gravara da televisão algumas noites atrás alô? ficou esperando franziu o senho ligeiramente e estendeu o fone para Todd é o senhor Denker parece exaltado com alguma coisa ou triste o coração de Todd pulou até a garganta mas sua expressão não mudou é mesmo? foi até o telefone e pegou-o nas suas mãos olá senhor Denker a voz do Sander estava rouca e ríspida vem agora mesmo para cá tive um ataque cardíaco muito forte eu acho ah disse Todd tentando reunir seus pensamentos dispersos tentando enxergar apesar do medo que agora crescia em sua cabeça é interessante mas já é bem tarde eu estava estudando sei que não pode falar do Sander continuou com aquela voz áspera quase grunhindo mas pode ouvir não posso chamar uma ambulância nem ligar para a emergência pelo menos não por enquanto está uma confusão aqui preciso de ajuda e isso significa que você precisa de ajuda bem se coloca dessa maneira o coração de Todd atingira 120 batidas por minuto mas seu rosto estava calmo quase sereno não soubera desde sempre que uma noite como esta chegaria sim claro que soubera diga a seus pais que recebeu uma carta disse do Sander uma carta importante entende sim está bem disse Todd agora veremos garoto veremos do que você é feito claro disse Todd de repente percebeu que sua mãe olhava-o e não o filme então forçou um sorriso até logo do Sander estava dizendo alguma coisa mas Todd desligou vou até a casa do senhor Tenker um instante disse ele falando com os dois mas olhando para a mãe aquela ligeira expressão de preocupação ainda aparecia em seu rosto querem que compre alguma coisa para vocês limpadores de cachimbo para mim e um pacote pequeno de responsabilidade financeira para sua mãe disse Dick muito engraçado respondeu Mônica Todd o senhor Tenker pelo amor de Deus o que você comprou no Pildings aquele porta-bijuterias que está no closet eu lhe disse não há nada errado com o senhor Tenker não é Todd a voz dele estava um pouco estranha existe mesmo esse negócio de porta-bijuterias pensei que aquelas inglesas malucas que escrevem histórias de mistério tivessem inventado isso para que sempre o assassino pudesse encontrar um instrumento cego Dick vamos deixar essa conversa para depois claro à vontade mas e o closet ele está bem eu acho disse Todd vestiu a jaqueta de couro e puxou o zíper até em cima mas ele estava exaltado recebeu uma carta de um sobrinho de Hamburgo do seu Dorf ou algum outro lugar não tem notícias de seus familiares há muito tempo e agora recebeu essa carta e não consegue ler isso não é uma droga disse Dick vá Todd vá lá e tranquilize o homem achei que ele tinha outra pessoa para ler um outro garoto ele tem Todd concordou de repente odiando sua mãe odiando uma intuição algo bem informada que via em seus olhos talvez ele não estivesse em casa ou não pudesse ir tão tarde ah bem então vá mas tenha cuidado pode deixar não precisam de nada da rua não e quanto aos estudos para a prova de cálculo não é só a prova final é trigonometria disse Todd acho que está tudo bem e é mesmo dizer a vocês que vai ser moleza era uma grande mentira quer ir de porte perguntou Dick não vou de bicicleta queria mais cinco minutos para recobrar-se e controlar suas emoções pelo menos para tentar ir no estado em que se encontrava provavelmente entraria com o Porsche num Porsche telefônico coloque a placa refletora nos joelhos disse Mônica e dê lembranças para o Sr. Denker está bem a incerteza ele estava nos olhos de sua mãe mas agora menos evidente jogou um beijo para ela e foi para a garagem onde guardava sua bicicleta uma bicicleta de corrida italiana e não mais a sua menina seu coração estava disparado e sentiu uma louca necessidade de voltar pegar o rifle atirar nos pais e ir até a ladeira com vista para a autoestrada chega de preocupação com Dussander chega de pesadelos e de bêbados iria atirar atirar deixando uma bala apenas para o final então recobrou a razão e dirigiu-se à casa de Dussander a placa refletora balançando para cima e para baixo acima dos joelhos os longos cabelos louros voando no rosto meu Deus Todd quase gritou estava parado na porta da cozinha Dussander estava afundado nos cotovelos com a cabeça entre eles junto à caneca grandes gotas de suor sobressaiam em sua testa mas não era para Dussander que Todd estava olhando era para o sangue parecia haver sangue por toda parte havia poças de sangue na cadeira vazia da cozinha no chão onde está sangrando? gritou Todd finalmente conseguindo mover os pés paralisados parecia que estava parado na porta pelo menos 100 anos isto é o fim pensava ele o fim absoluto de tudo ai 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 está chegando a hora e agora? ao mesmo tempo teve o cuidado de não pisar no sangue achei que você tinha dito que tinha tido uma merda de um ataque cardíaco não é meu sangue murmurou Dussander o que? Todd parou o que você disse? desça você verá o que precisa ser feito que diabo é isso? perguntou Todd uma súbita e terrível ideia ocorreu-lhe não perca tempo garoto acho que não vai ficar muito surpreso com o que vai encontrar lá embaixo acho que já deve já deve ter tido essa experiência já deve ter experiência nesses assuntos experiência de primeira mão Todd olhou para ele incrédulo por mais um instante e então lançou-se escara abaixo de dois em dois degraus logo que chegou ao porão com sua iluminação fraca e amarelada de uma única lâmpara achou que Dussander tivesse levado um saco de lixo lá para baixo então viu as pernas estiradas e as mãos sujas presas para baixo com o cinto meu Deus repetiu mas dessa vez as palavras saíram sem força e emergiram num sussurro frágil e débil apertou as costas das mãos contra os lábios secos como uma lixa fechou os olhos por um momento e quando os abriu novamente sentia-se finalmente com controle sobre si mesmo Todd começou a mover-se viu o cabo da pá saindo de um buraco raso num canto e entendeu na hora o que Dussander estava fazendo quando seu coração falhara um minuto depois tomou consciência do odor fete de urbuporão um cheiro de tomates podres já havia sentido aquele cheiro mas em cima era muito mais fraco e também não ia lá com muita frequência nos últimos anos agora entendi exatamente de onde vinha aquele cheiro e durante muito tempo teve que lutar contra a náusea emitiu uma série de barulhos engasgados de ânsia de vômito abafados pela mão que cobria a boca e o nariz aos poucos recobrou o controle novamente segurou as pernas do bêbado e arrastou-o até a beirada do buraco soltou-as limpou o suor da testa com o punho esquerdo e ficou completamente parado por um minuto pensando com uma intensidade que nunca havia sentido antes então pegou a pá e começou a cavar mais o buraco quando estava com um metro e cinquenta de profundidade saiu e empurrou o corpo do indigente com os pés Todd ficou na beira da cova olhando para baixo calças jeans esfarrapadas mãos nojentas e cheias de crostas era um mendigo, claro a ironia era quase engraçada tão engraçada que podia gritar de tanto rir subiu correndo as escadas como você está? perguntou a Dussander vou melhorar cuidou de tudo? estou cuidando está bem? ande rápido ainda falta aqui em cima queria dar você de alimento aos porcos disse Todd e desceu para o porão antes que Dussander pudesse responder já cobrira quase todo o bêbado quando começou a achar que havia algo errado olhou dentro da cova segurando o cabo da pá com uma das mãos as pernas do bêbado estavam para fora do monte de terra abertas assim como as pontas dos pés um sapato velho provavelmente uma chinela e uma meia ginástica nojenta que já devia estar branca quando Taft era presidente uma chinela uma Todd praticamente correu até a escada olhou em volta desesperado uma dor de cabeça começava a fazer a sua testa latejar a fazê-lo perder a calma deu a chinela velha a um metro e cinquenta de distância revirada à sombra de uma estante abandonada Todd pegou-a voltou correndo para a cova e jogou-a dentro então recomeçou a jogar terra cobriu a chinela as pernas tudo quando a terra estava toda dentro do buraco bateu com a pá repetidamente para firmá-la então pegou o ansinho e passou por cima tentando disfarçar a terra recentemente revolvida não adiantou muito sem boa camuflagem um buraco que foi recentemente cavado e recoberto vai sempre parecer um buraco que foi recentemente cavado e recoberto entretanto ninguém terá oportunidade de descer aqui não é? ele e do Sander teriam que esperar muito bom eles teriam que esperar muito que ninguém descesse ali Todd voltou correndo ofegante os cotovelos de do Sander haviam se separado e sua cabeça estava caída na mesa seus olhos estavam fechados e as pálpebras roxas da cor de asteres do Sander gritou Todd sentiu um gosto forte picante na boca um gosto de medo misturado com adrenalina e sangue quente e pulsante não ouse morrer aqui comigo seu velho idiota abaixa a voz disse do Sander sem abrir os olhos a vizinhança toda vai correr para cá onde ficam os produtos de limpeza removedor desinfetante qualquer coisa desse tipo e panos preciso de panos está tudo embaixo da pia grande parte do sangue já havia secado do Sander levantou a cabeça e observou Todd engatinhar pelo chão esfregando primeiro as poças no linoleo e depois as manchas que tinham escorrido pelas pernas da cadeira na qual o bêbado sentara o garoto mordia compulsivamente os lábios quase mastigando-os como um cavalo o cheiro forte de removedor enchia o ambiente há uma caixa com panos velhos embaixo das escadas disse do Sander coloque esses sujos de sangue por baixo não esqueça de lavar as mãos não preciso de seus conselhos você me meteu nisso foi? posso dizer que saiu-se muito bem por um momento sua voz assumiu um tom de zombaria então uma expressão severa transformou seu rosto depressa Todd pegou os panos velhos e subiu as escadas pela última vez olhou nervosamente para baixo então apagou a luz e fechou a porta foi até a pia levantou as mangas e lavou as mãos com a água mais quente que pôde suportar mergulhou as mãos na espuma e tirou-as segurando o facão de açougueiro que do Sander tinha usado queria cortar sua garganta com isso disse Todd impiedosamente é? e depois me dar de comer aos porcos não tenho dúvida Todd lavou a faca secou-a e colocou-a de lado lavou o resto da louça rapidamente esvaziou a pia e limpou-a olhou para o relógio enquanto secava as mãos e viu que passavam 20 minutos das 10 horas foi até o telefone no hall pegou o fone e olhou para ele repetidamente e pensou a impressão de que esquecer alguma coisa alguma coisa tão condenadora quanto a chinela do bêbado isso importunava-o o que? não sabia se não fosse a dor de cabeça talvez conseguisse lembrar a droga da dor de cabeça não era de esquecer as coisas e aquilo o assustava discou o 222 e após um único toque uma voz respondeu aqui é do centro médico de Santo Lanato algum problema médico? meu nome é Todd Baldwin estou no número 963 da Claremont Street preciso de uma ambulância qual é o problema meu filho? é meu amigo o senhor mordeu o lábio com tanta força que o fez sangrar e por um momento ficou perdido mergulhado na sua dor de cabeça do Sander quase deram o nome verdadeiro de do Sander para a voz anônima do centro médico acalme-se filho disse a voz acalme-se e ficará bem meu amigo senhor Denker disse Todd acho que ele teve um ataque cardíaco quais os sintomas? Todd começou a dá-los mas a voz já ouviu o suficiente quando Todd descreveu a dor no peito que migrara para o braço esquerdo ele disse a Todd que a ambulância chegaria dentro de 10 a 20 minutos dependendo do tráfego Todd desligou e pressionou as mãos contra os olhos conseguiu perguntou do Sander com a voz fraca conseguiu? consegui gritou Todd consegui consegui sim consegui sim droga calha a boca pressionou as mãos com mais força ainda contra os olhos criando o primeiro flash de luz sem sentido depois um brilhante campo vermelho controle-se Todd querido fique sereno calmo quieto controle-se abriu os olhos e pegou o fone novamente agora a pior parte agora é hora de ligar para casa alô a voz suave refinada de Mônica em seu ouvido por um instante apenas um instante viu-se enfiar na boca do rifle em seu nariz e puxando o gatilho com a primeira jorrada de sangue é Todd mamãe deixa eu falar com o papai rápido não a chamava mais de mamãe sabia que perceberia mais rápido que qualquer coisa e percebeu o que houve há alguma coisa errada Todd deixa eu falar com ele mas o que o telefone chacoalhou como estrépido ouviu sua mãe dizendo algo a seu pai Todd preparou-se é o senhor Denker papai ele ele foi um ataque cardíaco eu acho tenho certeza que foi meu Deus a voz de seu pai afastou-se Todd ouviu-o repetindo a informação para a esposa então voltou ele ainda está vivo você pode dizer isso ele está vivo consciente muito bem graças a Deus chamei uma ambulância acabei de chamar do centro médico foi bom garoto sabe dizer se ele está muito mal não sei papai disseram que a ambulância chegaria logo mas estou com um pouco de medo você pode vir para cá e esperar comigo claro em quatro minutos estarei aí Todd ouviu sua mãe dizendo qualquer coisa quando seu pai desligou Todd recolocou o fone ao gancho quatro minutos quatro minutos para fazer qualquer coisa que não tivesse sido feita quatro minutos para lembrar o que estava esquecendo tinha mesmo esquecido alguma coisa talvez fosse só o nervosismo meu Deus queria não ter chamado pai mas era normal fazer isso não era claro havia alguma coisa normal que não tivesse sido feita alguma coisa seu cabeça de vento murmurou de repente e disparou para a cozinha novamente a cabeça de do Sander pendia sobre a mesa os olhos entreabertos apáticos do Sander gritou Todd sacudiu do Sander com força e o velho gemeu acorde acorde seu canalha nojento o que foi a ambulância a carta meu pai vem aí deve estar chegando onde está a merda da carta o que? que carta? você me disse para dizer a eles que tinha recebido uma carta importante eu disse seu coração apertou-se eu disse que tinha vindo do exterior da Alemanha meu Deus Todd passou as mãos nos cabelos uma carta do Sander ergueu a cabeça lentamente com dificuldade suas faces vincadas estavam doentiamente pálidas os lábios azulados de Willy eu acho Willy Frankel querido querido Willy Todd olhou para o relógio e viu que dois minutos haviam se passado desde que desligaram o telefone seu pai não iria não podia levar quatro minutos de casa até a casa de do Sander mas podia vir rápido de Porsche rápido isso tudo acontecia rápido demais e ainda havia alguma coisa errada ali sentia isso mas não havia tempo para parar e procurar a lacuna sim está bem eu estava lendo a carta para você você se emocionou e teve um ataque cardíaco muito bem onde está a carta do Sander olhou o inexpressivo a carta? onde está? que carta? perguntou do Sander vagamente e Todd sentiu uma ânsia de esganar o monstro velho bêbado aqui eu estava lendo para você a do Willy não sei das quantas onde está? ambos olharam para a mesa como que esperando que ela se materializasse ali lá em cima disse do Sander finalmente procure no meu armário na terceira gaveta há uma pequena caixa de madeira no fundo da gaveta vai ter que quebrá-la para abrir perdi a chave há muito tempo há algumas cartas muito antigas de um amigo meu sem assinatura sem data todas em alemão uma ou duas páginas vão servir para disfarçar como vocês dizem sem andar rápido você está maluco esbravejou Todd eu não sei alemão como eu ia ler uma carta em alemão seu idiota porque o Willy escreveria em inglês retrucou do Sander estenuado se você lesse a carta em alemão eu entenderia mesmo que você não entendesse claro que sua pronúncia seria horrível mas mesmo assim eu do Sander estava certo certo mais uma vez e Todd não esperou mais mesmo depois de um ataque cardíaco o velho estava sempre um passo à frente Todd correu pelo hall até as escadas parando apenas o tempo suficiente em frente à porta de entrada para certificar-se de que o porte de seu pai ainda não se aproximava não estava lá mas o relógio de Todd indicou-lhe como o tempo estava ficando curto já se passaram cinco minutos agora subiu as escadas de dois em dois degraus e abriu com violência a porta do quarto de do Sander nunca tinha entrado ali nem tivera curiosidade e por um momento ficou olhando distraidamente o território desconhecido então viu o armário um móvel barato no estilo que seu pai chamava de descartável ajoelhou-se em frente a ele e puxou a terceira gaveta ela abriu até a metade depois correu para o lado e emperrou merda murmurou ele seu rosto estava pálido como o de um morto a não ser pelas manchas vermelho escuras nas bochechas e seus olhos azuis que pareciam sombrios como as nuvens de tempestade do Atlântico merda de gaveta sai puxou com tanta força que a gaveta inteira veio para a frente e quase caiu em cima dele antes de parar a gaveta parou em seu colo as meias, cuecas e lenços de do Sander espalharam-se em volta dele vasculou as coisas que ainda ficaram dentro e tirou uma caixa de madeira com cerca de 22 centímetros de comprimento e 7 de profundidade tentou tirar a tampa nada aconteceu estava trancada como o do Sander dissera nada estava livre naquela noite enfiou as roupas de volta na gaveta e empurrou-a encaixando-a novamente nos trilhos ficou emperrada Todd lutou para soltá-la balançando-a para a frente e para trás enquanto o suor escorria em seu rosto finalmente conseguiu fechá-la com um estrondo levantou-se com a caixa quanto tempo havia se passado agora a cama de do Sander tinha colunas que saiam dos pés e Todd forçou o lado trancado da caixa contra uma dessas colunas com toda a força que tinha arreganhando os dentes por causa do impacto que fazia tremer suas mãos e subia até os cotovelos olhou a tranca parecia um pouco amassada mas estava intacta pressionou-a contra a coluna novamente dessa vez com mais força indiferente a dor um pedaço de madeira voou da coluna da cama mas a da tranca não cedeu Todd soltou um risinho e levou a caixa para o outro lado da cama levantou-a acima de sua cabeça e baixou-a com toda a força dessa vez a tranca rompeu-se quando levantou a tampa faróis passaram pela janela de Dussander vasculhou loucamente a caixa cartões postais um medalhão uma fotografia amassada de uma mulher usando apenas ligas pretas de babados uma antiga carteira de notas vários conjuntos de carteira de identidade uma capa de couro para passaporte vazia no fundo cartas a luz ficou mais forte ouviu o barulho inconfundível do motor do Porsche ficou mais forte e então parou Todd agarrou três folhas de papel de carta compactamente escritas em alemão dos dois lados e saiu correndo do quarto estava quase nas escadas quando lembrou que tinha esquecido a caixa aberta em cima da cama de Dussander voltou correndo pegou-a e abriu a terceira gaveta do armário emperrou de novo dessa vez fazendo um barulho agudo de madeira contra madeira do lado de fora ouviu o freio de mão do Porsche sendo puxado a porta do motorista sendo aberta e fechada com uma batida indistintamente ouviu seu próprio gemido colocou a caixa na gaveta torta levantou-se e chutou-a violentamente a gaveta fechou com perfeição ficou olhando para ela por um momento seus olhos piscando e voltou correndo para o hall voou escadas abaixo na metade da descida ouviu os passos rápidos de seu pai na lameda de Dussander Todd saltou contornando o balaústre pousou com leveza e entrou correndo na cozinha as páginas voando em suas mãos um golpe na porta Todd Todd sou eu e ouviu também uma sirene de ambulância à distância Dussander estava semiconsciente de novo estou indo papai gritou Todd colocou as folhas de papel de carta na mesa separando-as um pouco para parecer que tinham sido largadas com pressa e voltou ao hall para abrir a porta para seu pai onde está ele? perguntou Dick Bolden passando por Todd na cozinha você fez tudo certo Todd disse seu pai e abraçou-o de uma forma rude sem jeito só espero não ter esquecido nada disse Todd com modéstia e seguiu o pai do hall à cozinha na pressa de tirar Dussander de casa a carta foi completamente ignorada o pai de Todd pegou-a rapidamente e a colocou de volta na mesa quando os médicos entraram com a maca Todd o pai seguiu a ambulância e sua explicação super acontecida foi aceita sem objeções pelo médico que cuidava do caso de Dussander afinal de contas o senhor Denker tinha 80 anos de idade e seus hábitos não eram um dos mais saudáveis o médico também elogiu Todd seu raciocínio e iniciativa rápidos Todd agradeceu seu entusiasmo e perguntou ao pai se podiam ir para casa no caminho de volta a dica lhe disse outra vez como estava orgulhoso Todd mal ouviu estava novamente pensando no rifle 18 foi no mesmo dia em que Morris Hazel quebrou a espinha Morris não tinha a intenção de quebrar a espinha só tinha a intenção de prender a calha de chuva do lado leste de sua casa quebrar a espinha era a última coisa que lhe passava pela cabeça já tinha sofrido muito na vida sem aquilo muito obrigado sua primeira esposa morreu aos 25 anos e suas duas filhas também tinham morrido seu irmão faleceu num trágico acidente de carro perto da Disneyland em 1971 o próprio Morris estava beirando 60 anos e sofria de artrite que piorava a cada dia também tinha verrugas nas duas mãos verrugas que pareciam nascer com a mesma velocidade que o médico as queimava era além disso propenso a enxaquecas e nos últimos anos aquele babaca do Rogan que morava ao lado começara a chamá-lo de Morris o gato Morris perguntava em voz alta a Lídia sua segunda mulher se Rogan gostaria que começasse a chamá-lo de Rogan hemorroidas pare com isso Morris disseram a Lídia numa dessas ocasiões você não admite brincadeiras nunca admitiu às vezes me pergunto como me casei com um homem sem o menor senso de humor vamos para Las Vegas continuou Lídia dirigindo-se à cozinha vazia como se uma multidão de espectadores invisível que só ela via estivesse ali vemos o show de Buddy Hackett e Morris não ri uma vez além de artrite verrugas e enxaqueca Morris também tinha Lídia que Deus me perdoe tinha se transformado numa rabugenta nos últimos cinco anos mais ou menos desde sua esterectomia já tinha muitas mágoas e problemas sem ter quebrado a espinha Morris gritou Lídia vindo até a porta dos fundos enxugando o sabão das mãos com um pano de prato Morris desça dessa escada imediatamente o que? virou a cabeça para olhá-la estava quase no último degrau de sua escada de alumínio havia um adesivo amarelo forte nesse degrau que dizia perigo o equilíbrio pode ser alterado a partir deste degrau Morris usava seu avental de carpinteiro com grandes bolsos um deles cheio de pregos e o outro cheio de grampos o chão era um pouco irregular e a escada balançou ligeiramente quando ele se mexeu seu pescoço doía com o desagradável princípio de enxaqueca estava fora de si o que? eu disse para você descer daí disse ela antes que quebre a espinha estou quase acabando você está balançando nessa escada como se estivesse num barco Morris desça daí vou descer quando acabar disse com raiva me deixa em paz vai quebrar a espinha repetiu melancólica e voltou para dentro de casa dez minutos depois quando estava colocando o último prego na calha tão na ponta do degrau que estava a ponto de perder o equilíbrio ouviu um miado e um látido feroz pelo amor de Deus o que? virou-se para olhar e a escada balançou assustadoramente na mesma hora o gato deles chamado Mimoso e não Morris dobrou correndo o lado da garagem o pelo eriçado os olhos verdes brilhando o cachorrinho Colley dos Rogan perseguia-o ávidamente com a língua para fora e a coleira arrastando no chão Mimoso aparentemente não supersticioso correu para baixo da escada o Colley seguiu cuidado cuidado se ouvir a lata estúpido gritou Morris a escada balançou o cachorro esbarrou nela com o lado do corpo a escada virou e Morris virou junto soltando um muivo de terror caiu metade dentro e metade fora do caminho de cimento e uma dor imensa atingiu suas costas não somente ouviu como sentiu seu espinho instalar depois o mundo ficou cinza por um tempo quando as coisas entraram em foco novamente ele estava deitado metade dentro e metade fora do caminho de cimento no meio de pregos e grampos espalhados por toda a parte Lidia estava ajoelhada junto dele chorando Rogan o vizinho também estava lá o rosto branco como um sudário eu disse repetia Lidia eu disse para você descer dessa escada agora olhe olhe o que aconteceu Morris descobriu que não tinha a menor vontade de olhar uma dor sufocante latejante apertava sua cintura como um cinturão e isso era ruim mas havia algo muito pior não sentia nada daquele cinturão para baixo nada nada reclame depois disse ele com a voz rouca agora chame o médico vou chamar disse Rogan e voltou correndo para sua casa Lidia disse Morris molhou os lábios o que? o que Morris? inclinou-se sobre ele e uma lágrima pingou em sua face era comovente ele achava mas aquilo o fez retrair-se e piorou a dor Lidia eu também estou com uma daquelas minhas enxaquecas oh coitadinho pobre Morris mas eu avisei fiquei com dor de cabeça porque o cachorro do babaca do Rogan latiu a noite inteira e eu não consegui dormir hoje o cachorro persegue meu gato derruba minha escada e acho que quebrei a espinha Lidia soltou um grito estridente o barulho fez a cabeça de Morris vibrar Lidia disse ele molhou os lábios novamente o que foi querido suspeitei de uma coisa durante muitos anos agora tenho certeza pobre Morris o que? Deus não resiste disse Morris e desmaiou levaram-no para Santo Donato e o médico lhe disse por volta da mesma hora em que habitualmente sentava-se para jantar e comer os insuportáveis pratos de Lidia que nunca mais iria andar a essa altura já tinha engessado o corpo inteiro amostras de sangue e urina haviam sido tiradas Dr. Kemelman havia examinado seus olhos e batido em seus joelhos com um pequeno martelo de borracha mas suas pernas não tiveram nenhum reflexo e em todas as ocasiões Lidia estava presente lágrimas correndo de seus olhos usando um nesso atrás do outro Lidia que estava sempre pronta para enfrentar as situações com firmeza e coragem ia para todos os lugares bem provida de pequenos lenços de papel caso tivesse motivos para um ataque convulsivo de choro tinha ligado para sua mãe e a sua mãe chegaria logo tudo bem Lidia embora se havia uma pessoa no mundo que Morris odiava era a sua mãe era a mãe de Lidia tinha telefonado para o Rabino chegaria em breve também tudo bem Lidia embora ele não colocasse os pés na sinagoga há cinco anos e não tivesse nem certeza do nome do Rabino tinha ligado para o patrão dele e antes de chegar em pouco tempo já mandava desejar melhoras e seus sentimentos tudo bem Lidia embora se houvesse alguém na mesma classe da mãe de Lidia era aquele mascador de charutos Frank Haskell finalmente deram um valium para Morris e levaram Lidia embora pouco depois Morris adormeceu sem preocupações enxaquecas nada se continuassem lhe dando pequenas pílulas azuis como aquela foi seu último pensamento subiria naquela escada e quebraria a espinha de novo quando acordou ou melhor recobrou a consciência já era madrugada e o hospital estava quieto como Morris imaginava que ficava sentia-se muito calmo quase sereno não sentia dor seu corpo estava enfaixado e leve sua cama estava cercada por uma espécie de engenhoca como uma gaiola de esquilo uma coisa com grades de aço inoxidável esteios e rultanas suas pernas estavam suspensas por cabos ligados a esse aparelho suas costas pareciam estar curvadas por algo colocado embaixo mas era difícil dizer o que tinha apenas seu ângulo de visão para julgar outros sofrem mais pensou no mundo inteiro outras pessoas sofrem mais em Israel os palestinos matam milhares de fazendeiros que cometem o crime político de ir à cidade assistir a um filme os israelenses enfrentam a injustiça jogando bombas nos palestinos e matando as crianças que estiverem junto com os terroristas outros sofrem mais que eu o que não quer dizer que isso é bom não pense isso mas outros sofrem mais levantou uma das mãos com esforço senti a dor em alguma parte do corpo mas bem tênue e fechou-a levemente em frente a seus olhos nada de errado com as mãos nada de errado com os braços também não sentia nada da cintura para baixo e daí? havia pessoas no mundo inteiro paralisadas do pescoço para baixo havia pessoas com lepra pessoas morrendo de sífilis em algum lugar do mundo neste momento deve haver pessoas entrando no avião que vai cair não isso não era bom mas havia coisas piores no mundo e houve em certa época coisas muito piores no mundo levantou o braço esquerdo pareceu flutuar desencorporado perante seus olhos um braço de velho esquelético com os músculos se deteriorando estava vestido com um roupão de mangas curtas do hospital e ainda podia ler os números no monte braço tatuados em tinta azul desbotada P499965214 coisas piores sim coisas piores que caíram de uma escada no subúrbio quebrar a espinha e ser trazido para um hospital metropolitano limpo e esterilizado e tomar um valium que garantidamente dissimula seus problemas havia os chuveiros eram piores sua primeira mulher Ruth morreram num dos chuveiros sórdidos deles havia as trincheiras que se transformaram em covas podia fechar os olhos e ainda havia os homens alinhados ao longo das trincheiras abertas ainda ouvia a saraivada de tiros de rifle ainda lembrava a maneira como caíam pesadamente na terra como fantoches mal feitos havia os crematórios eram piores também os crematórios que enchiam o ar com o cheiro incessante e doce de judeus queimando como tochas que ninguém via as caras de horror de antigos amigos e parentes rostos que se derretiam como velas flamejantes rostos que pareciam derreter diante de seus próprios olhos ficando finos finos mais finos então um dia se foram para onde para onde vai a chama de uma tocha quando o vento a apaga para o céu para o inferno luzes na escuridão velas ao vento quando jor finalmente sucumbiu e questionou deus perguntou-lhe onde estava você quando criei o mundo se morris hazel fosse jor teria respondido onde estava o senhor quando minha rute estava morrendo seu babaca protegendo os ianques e os senadores se não pode dedicar-se melhor a seu ofício desapareça da minha frente sim havia coisas piores que quebrar a espinha não duvidava disso mas que espécie de deus teria permitido que quebrasse a espinha e ficasse paralisado depois de ver a mulher as filhas e os amigos morrerem nenhum deus era isso uma lágrima escorreu do canto de seu olho e desceu devagar pelo lado de sua cabeça até a orelha do lado de fora do quarto do hospital uma campainha soou suavemente uma enfermeira chegou fazendo um encheado com sapatos brancos de sola de querepe sua porta estava encostada e na parede final do corredor podia ler as letras T R A T N S I V O e imaginou que o letreiro todo seria tratamento intensivo houve movimento no quarto um farfalhar de roupas de cama movendo-se cuidadosamente Morris virou a cabeça para a direita o lado oposto à porta viu uma mesa de cabeceira perto de si com uma jarra de água em cima havia dois botões para chamada na mesa do outro lado da mesa uma outra cama e nessa cama estava um homem que parecia mais velho e doente do que Morris não estava preso numa gigantesca roda de exercícios como Morris mas tinha soro perto da cama e uma espécie de monitor aos pés a pele do homem era encovada e pálida tinha linhas fundas ao redor dos olhos da boca seus cabelos eram brancos e amarelados secos e sem vida suas pálpebras finas tinham uma aparência deformada e brilhante e em seu grande nariz Morris viu os vasos capilares rompidos de um homem que bebeu a vida inteira Morris olhou para o outro lado depois olhou de novo quando começou a clarear e o hospital começava a despertar teve a estranha sensação de que conhecia seu companheiro de quarto podia ser o homem parecia ter entre 75 e 80 anos e Morris não acreditava que conhecesse alguém tão velho com exceção da mãe de Lydia uma pessoa horrorosa que Morris às vezes acreditava ser mais velha que a esfinge com que a mulher se parecia muito talvez o cara fosse alguém que conhecera no passado talvez antes de ter vindo para a América talvez sim talvez não e por que de repente isso parecia importante porque de repente as lembranças do campo de Patin tinham voltado fortemente naquela noite já que sempre tentava e sempre conseguia manter aquelas coisas enterradas sentia um arrepio repentino como se tivesse entrado numa casa imaginária mão assombrada onde corpos antigos agonizavam e fantasmas antigos perambulavam podia ser mesmo aqui e agora nesse hospital limpo trinta anos depois que aquela época sinistra chegar ao fim desviou os olhos do homem na cama ao lado e logo começou a sentir-se sonolento novamente é uma artimanha da sua mente achar que esse homem pareça familiar apenas sua mente distraindo-o da melhor maneira possível distraindo-o da maneira como costumava tentar distraí-lo no mas não iria pensar naquilo não se permitiria pensar naquilo quase caindo no sono lembrou-se de uma coisa que costumava dizer a Ruth com orgulho mas nunca a Lídia não vale a pena dizer essas coisas a Lídia ela não era como Ruth que sempre sorria docemente quando ele se vangloriava ou cantava vitórias nunca me esqueço de um rosto aí estava uma chance de descobrir se aquilo ainda era verdade se tivesse mesmo conhecido o homem da outra cama em alguma época talvez pudesse lembrar quando bom pudesse lembrar quando e onde muito perto de dormir entrando e saindo do limite do sono Morris pensou talvez o conheça do campo seria realmente irônico o que chamam ironia do destino Deus? que Deus? Morris Hazel perguntou a si mesmo novamente e adormeceu 19. Todd foi o segundo orador de sua turma de formatura possivelmente por causa da nota baixa que tirou na prova final de trigonometria para a qual estava estudando na noite em que Dussander teve o ataque cardíaco sua nota final no curso abaixou para 89 um ponto abaixo da média correspondente a A- uma semana após a formatura os Baldwin foram visitar o Sr. Denker no Hospital Geral de Santo Donato Todd conversou banalidades nervosamente durante 15 minutos fazendo perguntas sobre seu estado de saúde e ficou agradecido com o intervalo quando o homem na outra cama perguntou se ele poderia ir até lá um instante que iria me desculpar disse o homem gentilmente eu estava com um gesso imenso no corpo e por alguma razão estava preso a um sistema elevado de roldanas e fios meu nome é Morris Hazel quebrei a espinha isso é muito ruim disse Todd circunspecto ah muito ruim diz ele esse garoto tem o dom de atenuar os fatos Todd começou a desculpar-se mas Hazel ergueu a mão sorrindo ligeiramente seu rosto estava pálido e cansado o rosto de qualquer velho que está no hospital encarando uma vida cheia de mudanças repentinas à sua frente e com certeza poucas delas para melhor naquele aspecto pensou Todd ele e o Santa eram iguais não precisa disse Morris não precisa responder a um comentário rude você é um estranho um estranho precisa envolver-se com meus problemas nenhum homem é uma ilha plena começou Todd e Morris riu oh ele faz citações um menino inteligente o seu amigo ali ele está muito ruim bem o médico diz que ele está indo bem considerando a idade dele tem 80 anos tudo isso exclamou Morris sabe ele não conversa muito comigo mas pelo pouco que falou acho que ele é naturalizado como eu sou polonês sabe quer dizer minha origem sou de Redon é disse Todd educado é sabe como se chama uma coisa larga redonda chatada e laranja não disse Todd sorrindo Howard Johnson disse Morris e riu Todd riu também do sander olhou para ele surpreendido pelo barulho a testa um pouco franzida então Mônica falou alguma coisa e ele olhou para ela seu amigo é naturalizado é sim disse Todd ele é da Alemanha é sim conhece essa cidade não respondeu Morris só estive na Alemanha uma vez fico pensando se ele não esteve na guerra não sei dizer os olhos de Todd ficaram distantes não bem não importa isso faz muito tempo a guerra dentro de mais três anos haverá pessoas neste país candidatas a presidente presidente que não eram nem nascidas depois que a guerra acabou para elas para elas não deve haver diferença entre o milagre de Dunkirk e o dia que Aníbal levou os elefantes para os Alpes o senhor esteve na guerra perguntou Todd acho que posso dizer que sim até certo ponto você é um bom menino para estar visitando um homem tão velho dois contando comigo Todd sorriu com modeste estou cansado agora disse Morris acho que vou dormir espero que o senhor melhore logo disse Todd Morris balançou a cabeça sorriu e fechou os olhos Todd voltou à cama de do sander onde seus pais preparavam-se para sair seu pai ficava olhando para o relógio e exclamando com falsa cordialidade que estava ficando muito tarde dois dias depois Todd voltou sozinho ao hospital desta vez Morris Hazel estava imóvel dentro do gesto dormia profundamente na outra cama você fez tudo muito bem disse do sander calmamente voltou à casa depois? voltei queimei a droga da carta acho que ninguém estava muito interessado naquela carta tive medo, não sei deu de ombros incapaz de dizer a do sander que estava quase com uma superstição em relação à carta com medo que alguém que soubesse alemão entrasse na casa lesse a carta e notasse referências de dez ou vinte anos atrás da próxima vez que vier aqui trago alguma coisa escondida para eu beber disse do sander descobri que não sinto falta de cigarro mas não vou mais voltar disse Todd com tédio nunca mais é o fim estamos quites quites? do sander cruzou as mãos sobre o peito e sorriu não foi um sorriso gentil mas talvez tenha sido mais próximo a isso que do sander conseguiu chegar achava que isso era só nas cartas vamos deixar sair deste cemitério semana que vem pelo menos me prometeram o médico diz que ainda tem alguns anos de vida pergunto quantos mas ele só ri acho que isso quer dizer não mais de três e provavelmente não mais de dois mesmo assim talvez lhe cause uma surpresa Todd não respondeu nada mas entre você e mim garoto já quase abandonei as esperanças de ver o cérculo mudar quero lhe perguntar uma coisa disse Todd olhando com firmeza para do sander foi por isso que vim aqui hoje quero lhe perguntar sobre uma coisa que disse certa vez Todd olhou por cima do ombro para o homem da outra cama e chegou à cadeira mais perto da cama de do sander podia sentir o cheiro de do sander tão seco como o quarto egípcio no museu então pergunte aquele bêbado você disse alguma coisa sobre eu ter experiência experiência de primeira mão o que queria dizer com isso? o sorriso de do sander alargou um pouco eu leio jornais garoto os velhos sempre leem jornais mas não da mesma maneira que os jovens sabia que alguns vagabundos concentram-se no final das pistas de pouso de certos aeroportos na América do Sul quando os ventos não estão favoráveis? é assim que os velhos leem jornal ao mês saiu uma história no jornal de domingo na primeira página não, não, minto não foi na primeira página ninguém dá importância a vagabundos e bêbados para colocá-los na primeira página mas foi a principal notícia da parte em que apareceu alguém está perseguindo os mendigos de Santo Donato era esse o título áspero, sensacionalista vocês americanos são famosos por isso as mãos de Todd se fecharam escondendo as unhas ruídas nunca liam jornais de domingo tinha coisas melhores para fazer claro que tinham consultado jornais todos os dias pelo menos uma semana depois de cada uma de suas pequenas aventuras e nenhum de seus mendigos aparecia até a página 3 a ideia de que alguém fazia associações pelas suas costas enfureceu-o a notícia mencionava vários assassinatos assassinatos extremamente brutais estocadas marritadas brutalidade sub-humana foi a expressão que o autor usou mas você sabe como são os repórteres o autor dessa lamentável matéria admitiu que existe um alto índice de morte entre esses infelizes e que Santo Donato tem tido muitos indigentes ao longo dos anos em determinado ano nem todos esses homens morrem de morte natural ou devido a seus péssimos hábitos há assassinatos frequentes mas na maioria das vezes o assassino é um dos companheiros do finado e o motivo nada além de uma discussão por causa de um sente perdido no jogo de cartas ou uma garrafa de moscatel geralmente o assassino fica feliz em confessar fica cheio de remorso mas esses últimos assassinatos não foram esclarecidos Dussander torseguiu ainda mais sinistro na opinião desse jornalista sensacionalista é o alto índice de desaparecimento nos últimos anos é claro ele admite esses homens não são mais que vagabundos modernos vêm e vão alguns não recebem nenhuma ajuda nunca nem no dia do trabalho nem de instituições de caridade alguns deles podem ser vítimas desse assassino de bêbaros criado pelo jornalista sensacionalista? pergunta ele vítimas que não foram encontradas? ora Dussander balançou a mão no ar como que descartando tamanho e responsabilidade puro sensacionalismo claro dar uma certa emoção às pessoas no domingo de manhã ele recorda antigos criminosos esquecidos mas muito úteis o assassino de Cleveland o misterioso Mr. X Jack o estripador bobagens mas me faz refletir o que um velho tem a fazer se não pensar quando os velhos amigos não vêm mais visitá-lo? Todd balançou os ombros eu pensei se eu quisesse ajudar esse detestável cão sensacionalista o que com certeza não farei poderia explicar alguns desaparecimentos porque pelo menos alguns dos vagabundos estão no meu porão não os corpos apunhalados nem marretados não eles Deus guarde suas almas intoxicadas mas alguns desaparecidos quantos estão no seu porão seis disse o Sander com calma contando com aquele que você me ajudou a remover seis você é mesmo louco disse Todd a pele embaixo de seus olhos ficará branca e brilhante num certo momento você perdeu as estribeiras perdi as estribeiras? que expressão charmosa talvez você esteja certo mas então pensei comigo mesmo esse chacal do jornal adoraria atribuir os assassinatos e desaparecimentos à mesma pessoa o hipotético assassino de bêbaros mas acho que talvez não tenha sido isso que ocorreu na verdade então pensei comigo será que conheço alguém que tenha andado no mesmo estado de tensão que eu nos últimos anos? alguém que tenha andado ouvindo fantasmas arrastando correntes? e a resposta é sim conheço você garoto nunca matei ninguém a imagem que lhe veio não foi dos bêbaros não eram gente gente de verdade a imagem que lhe veio foi de si mesmo abaixado atrás da árvore caída olhando através da mira telescópica do rifle centralizado na têmpora do homem de barba maltratada o homem que dirigia a caminhonete Brett talvez não concordou do Sander amavelmente no entanto agiu tão bem naquela noite você sentiu mais raiva do que susto por ser envolvido numa situação tão perigosa devido à doença de um velho estou errado? não não está errado fiquei muito aborrecido com você e ainda estou escondi-o para você porque porque você tem uma coisa num cofre que pode destruir minha vida não, não tenho o que? o que está dizendo? foi um blefe igual a sua carta deixada com um amigo você nunca escreveu tal carta nunca existiu esse amigo e eu nunca escrevi uma única palavra sobre nossa associação devo dizer agora coloco minhas cartas na mesa você salvou minha vida não interessa que tenha agido apenas para se proteger isso não muda a eficácia e rapidez com que você agiu não posso lhe fazer mal garoto digo-lhe isso francamente vi a morte de perto e isso me assustou mas não como pensei que aconteceria não há nenhum documento e, como você diz estamos quites Todd sorriu com um estranho repuxar de lábios um estranho sarcástico brilho dançava e palpitava em seus olhos herr do sander disse ele se eu pudesse acreditar nisso no final da tarde Todd desceu a ladeira com vista para a autoestrada subiu na árvore caída e sentou-se nela passava da hora do crepúsculo estava quente os faróis dos carros cortavam a penumbra em longas e amareladas correntes não há documento nenhum não havia percebido que a situação toda era completamente irreparável até o diálogo que se seguira do sander sugerira que Todd procurasse a chave do cofre pela casa e caso não encontrasse estaria provado que não havia nenhum cofre e consequentemente nenhum documento mas uma chave poderia estar escondida em qualquer lugar poderia ser colocada numa lata de refrigerante enterrada numa lata de açúcar e enfiada atrás de uma tábua frouxa que fora posteriormente consertada do sander podia até ter pego um ônibus para San Diego e a colocar atrás de uma das pedras do muro decorativo que circundava a área dos ursos aliás continuava Todd do sander poderia até ter jogado a chave fora por que não só tinha precisado dela uma vez para guardar os documentos se ele morresse alguém os tiraria do sander bansou a cabeça relutante ao ouvir aquilo mas após refletir um pouco fez outra sugestão quando estivesse bom e voltasse para casa faria o garoto ligar para todos os bancos de Santo Donato diria a cada funcionário que estava ligando em nome de seu avô coitado do vovô diria ele tinha ficado muito senil nos últimos dois anos e agora não lembrava onde tinha guardado a chave do cofre pior não lembrava mais em que banco o cofre estava poderiam procurar no arquivo o nome de Arthur Denker sem nenhum inicial no meio e quando Todd fosse mal sucedido em todas as suas tentativas com todos os bancos da cidade Todd já balançava a cabeça de novo primeiro uma história como aquela quase certamente levantaria suspeitas era planejada demais provavelmente suspeitariam de fraude e entrariam em contato com a polícia mesmo se todos engolissem a história não seria convincente se nenhum dos cento e tantos bancos de Santo Donato tivesse um cofre no nome de Denker isso não significava que do sander não tivesse alugado um em San Diego Los Angeles ou outra cidade finalmente do sander desistiu você tem todas as respostas garoto todas menos uma o que eu ganharia mentindo para você inventei essa história para me proteger de você é um motivo agora estou tentando desinventá-la que possível ganho você ver nisso do sander ergueu-se com dificuldade em um dos ombros para que eu precisaria de um documento a esta altura poderia destruir sua vida nessa cama de hospital se quisesse isso poderia abrir a boca para o primeiro médico que passasse são todos judeus todos saberiam quem eu sou ou pelo menos quem eu fui mas por que faria isso você é um bom aluno tem uma boa carreira pela frente a menos que se descuide dos seus bêbalos o rosto de Todd ficou paralisado eu disse eu sei nunca ouviu falar neles nunca tocou um fio de cabelo de suas cabeças desprezíveis cheias de piolhos certo bom está bem apenas me diga garoto por que iria mentir sobre isso você diz que estamos quites mas digo a você que só poderíamos estar quites se pudermos confiar um no outro agora sentado atrás da árvore caída na ladeira que descia até a autoestrada olhando todos os faróis anônimos que desapareciam interminavelmente como rastros lentos de balas ele sabia muito bem do que tinha medo o sander falando sobre confiança aquilo lhe dava medo a ideia de que o sander estivesse cultivando uma pequena mas perfeita cólera em seu coração também lhe dava medo a cólera contra Todd Bolden que era jovem, bonito, sem rugas Todd Bolden um aluno inteligente com uma vida inteira brilhante pela frente mas o que mais temia era que o sander se recusasse a pronunciar seu nome Todd o que havia de tão difícil naquele nome mesmo para um velho alemão de dentadura Todd uma sílaba fácil de dizer coloque a língua no céu da boca abaixe os dentes um pouco torne a colocar a língua e pronto no entanto o sander sempre o chamava de garoto só isso desenhoso, anônimo sim, era isso anônimo anônimo como um número num campo de concentração talvez o sander estivesse dizendo a verdade não não apenas talvez provavelmente mas havia aqueles medos o pior de todos era a recusa de do sander em usar o seu nome e no fundo no fundo de tudo estava sua própria incapacidade de tomar uma decisão final difícil e no fundo de tudo havia uma verdade dolorosa mesmo depois de visitar do sander durante quatro anos ainda não sabia o que se passava pela cabeça do velho talvez não fosse um aluno tão inteligente carros, carros e mais carros seus dedos coçavam para segurar o rifle quantos conseguiria acertar? três? seis? uma dúzia de frade? que são treze? e quantos quilômetros até a Babilônia? mexeu-se inquieto apreensivo apenas a morte de do sander revelaria a verdade final ele achava dentro dos próximos cinco anos talvez antes três a cinco soava com uma sentença de prisão Todd Boden este tribunal contena você de três a cinco anos por associação com um criminoso de guerra conhecido três a cinco anos de pesadelos e suores frios mais cedo ou mais tarde do sander simplesmente cairia morto então começaria a espera um nó no estômago cada vez que o telefone ou a campainha tocassem não sabia se aguentaria aquilo seus dedos coçavam para segurar a arma e Todd fechou as mãos e as empurrou contra a virilha uma dor forte consumia sua barriga e por um tempo ficou deitado contorcendo-se no chão os lábios se puxaram para trás como uma risada silenciosa a dor era terrível mas encobriu o desfile interminável de pensamentos pelo menos por um tempo CD 4 20 para Morris Hazel aquele domingo foi um dia de milagres o Atlanta Braves seu time predileto de beisebol ganhou duas partidas do forte e poderoso Cincinnati Reds com resultados de 7 a 1 e 8 a 0 Lydia que se vangloriava presunçosamente de sempre cuidar de si e adorava dizer antes de uma visita ao médico que uma temporada no hospital escorregara no chão um olhado da cozinha de sua amiga Jeanette e deram um jeito no quadril estava em casa de cama não era sério de jeito nenhum graças a Deus que Deus mas significava que não poderia visitá-lo pelo menos nos próximos dois dias talvez quatro quatro dias sem Lydia quatro dias sem ouvi-la dizer que tinha avisado que a escada estava bamba e que ele estava muito no alto quatro dias sem ter que ouvir Lydia dizer que sempre avisara que o cachorro de Rogan lhe estraria aborrecimento sempre perseguindo Mimoso daquela maneira quatro dias sem ouvir Lydia lhe perguntar se não estava satisfeito agora por ela ter insistido para que fizesse o seguro pois se não tivesse feito estariam com certeza no asilo de pobres quatro dias sem Lydia lhe dizer que muitas pessoas levavam vidas normais ou quase paralisadas da cintura para baixo por que não? todos os museus e galerias da cidade tinham rampas para cadeiras de rodas além de escadas e havia até ônibus especiais após os comentários Lydia sorria encorajadoramente e então inevitavelmente desvazia-se em lágrimas Morris tirou um cochilo satisfeito no final daquela tarde quando acordou eram 17h30 seu companheiro de quarto estava dormindo ainda não sabia de onde conhecia Denker mas com certeza conhecera o homem em alguma época por uma ou duas vezes começara a fazer perguntas a Denker mas alguma coisa o levava sempre a manter uma conversa banal com o homem o tempo o último terremoto o próximo terremoto e sim o guide tinha dito que Myron Flowering voltaria para uma apresentação especial como convidado neste fim de semana na televisão Morris dizia a si mesmo que odiava ou melhor adiava as perguntas porque lhe servia como um jogo mental e quando se está engessado dos ombros aos quadris os jogos mentais são muito convenientes quando se tinha um pequeno exercício mental não se tinha que passar tanto tempo pensando como seria ter que urinar o resto da vida por um catéter se chegasse e perguntasse a Denker o jogo mental provavelmente chegaria ao final rápido e insatisfatório seus passados coincidiriam em alguma experiência comum uma viagem de trem de barco possivelmente até o campo Denker devia ter passado por Patin havia muitos judeus alemães lá por outro lado uma das enfermeiras havia lhe dito que Denker provavelmente teria alta em uma ou duas semanas se Morris não conseguisse descobrir até lá declararia o jogo mentalmente perdido e perguntaria diretamente ao homem escute tenho a impressão de que eu conheço mas havia algo além daquilo admitia alguma coisa dentro de si uma espécie de contracorrente maligna que fazia pensar na história a pata do macaco em que todos os desejos tinham sido realizados como resultado de alguma inversão fumesta do destino o velho casal que possuía a pata desejava cem dólares e recebeu-os como compensação quando seu único filho morreu num terrível acidente no moinho depois a mãe desejou que o filho voltasse para eles logo ouviram um passo se arrastando pelo caminho da estrada de casa depois batidas na porta a mãe louca de alegria desceu correndo as escadas para abrir a porta para seu único filho o pai tomado de medo procurou a pata atordoada no escuro encontrou-a e finalmente desejou que o filho morresse de novo a mãe abriu a porta apreciadamente um minuto depois e encontrou no alpendre apenas um redemoinho de vento noturno de alguma maneira Morris sentia que talvez realmente soubesse de onde ele e Denker se conheciam mas esse conhecimento era como o filho do velho casal vindo da cova não como na lembrança da mãe ao contrário deformadamente esmagado e mutilado pela maquinaria que girava com rangidos achava que seu conhecimento de Dussander era uma coisa subconsciente batendo a porta entre aquela área de sua mente e a área do reconhecimento e da compreensão racional pedindo licença e que outra parte dele procurava desesperadamente a pata do macaco ou seu equivalente psicológico o talismã que acabaria com o desejo de conhecê-lo para sempre olhou para Denker franzindo o senho Denker Denker onde o conheci Denker foi em Patin é por isso que não quero saber mas com certeza dois sobreviventes do mesmo horror não precisam ter medo um do outro a menos claro franziu a testa sentiu-se muito perto de repente mas seus pés formigavam atrapalhando sua concentração perturbando-o formigavam como um membro formiga quando se dorme em cima dele e a circulação começa a voltar se não fosse aquele maldito gesso poderia sentar-se e esfregar os pés até o formigamento passar poderia os olhos de Morris cresceram por um longo tempo ficou completamente parado esqueceu-se de Lidia esqueceu-se de Denker esqueceu-se de Patin esqueceu-se de tudo menos da sensação de formigamento nos pés sim em ambos os pés mas era mais forte no direito quando se tem esse formigamento disse meu pé está dormindo mas o que você quer mesmo dizer claro é meu pé está acordando Morris tatiou a mesa procurando a campainha pressionou-a insistentemente até a enfermeira vir a enfermeira tentou dar pouca importância ao fato já tivera pacientes esperançosos antes o médico não estava no prédio não queria chamá-lo em casa o doutor Camelman era muito conhecido por seu temperamento principalmente quando era chamado em casa Morris não deixaria que ela desprezasse o que estava sentindo era um homem calmo mas estava preparado para fazer mais do que uma confusão estava preparado para fazer um estardalhaço se fosse preciso os braves haviam ganho duas partidas Lidia teram um jeito no quadril mas as coisas boas acontecem em três todos sabiam disso finalmente a enfermeira veio com um interno um jovem rapaz chamado doutor Timpnell cujos cabelos pareciam ter sido cortados por um aparador de grama com lâminas cegas o doutor Timpnell tirou um canivete suíço do bolso de sua calça branca puxou a chave Phillips e correu a dos dedões do pé direito de Morris até o calcanhar o pé não se moveu mas os dedos se contraíram foi uma contração óbvia evidente demais para passar despercebida Morris caiu no choro Timpnell parecendo um tanto atordido sentou-se a seu lado na cama e bateu na sua mão esse tipo de coisa acontece de vez em quando disse ele provavelmente baseado em sua carga de experiência prática que chegava a talvez seis meses nenhum médico pode prever isso mas acontece aparentemente aconteceu com o senhor Morris assentiu em meio às lágrimas obviamente o senhor não está totalmente paralisado Timpnell batia em sua mão mas não tentaria prever se sua recuperação será insignificante total ou parcial duvido que o doutor Kammelman o faça suspeito que o senhor terá que submeter-se a muita fisioterapia que não será muito agradável em sua maior parte mas será mais agradável do que o senhor sabe sim disse Morris em lágrimas sei graças a Deus lembrava de ter dito a Lidia que Deus não existia e sentiu seu rosto ficar quente e vermelho tratarei de informar ao doutor Kammelman Timpnell deu um último tapinha na mão de Morris e levantou-se o senhor poderia chamar minha mulher perguntou Morris porque mais superstições e negativismos à parte senti alguma coisa por ela talvez fosse até amor um sentimento que tem pouco a ver com a vontade de às vezes torcer o pescoço de uma pessoa sim providenciarei isso enfermeira poderia claro doutor disse a enfermeira e Timpnell mal pôde conter o largo sorriso muito obrigado Morris enxugou os olhos com um lenço Clinics da caixa sobre a mesa de cabeceira muito obrigado Timpnell saiu em alguma parte da conversa o senhor Denker acordara Morris pensou em desculpar-se por todo o barulho ou talvez por suas lágrimas depois achou que não era preciso creio que deve ser parabenizado disse o senhor Denker veremos Morris respondeu mas como Timpnell mal pôde conter o sorriso largo veremos as coisas tem uma maneira própria de se resolverem retrucou Denker vagamente e ligou a TV com o aparelho de controle remoto eram agora 17h45 e viram a última parte do programa He Hall antecedia o jornal da noite o desemprego estava pior a inflação não tão ruim Billy Carter pensava em entrar no ramo de cervejas uma nova pesquisa do Instituto Gallup mostrava que se as eleições ocorressem agora quatro candidatos republicanos derrotariam o irmão de Billy Jimmy e haviam ocorrido incidentes radicais em consequência do assassinato de uma criança negra em Miami uma noite de violência anunciou o locutor mais perto um homem não identificado foi encontrado num pomar perto da autoestrada 46 esfaqueado e marretado Lydia telefonou pouco antes das 18h30 o Dr. Kemelman lhe telefonara e baseado no relatório do jovem interno estava cautelosamente otimista Lydia estava cautelosamente feliz jurou ir visitar-o no dia seguinte mesmo que morresse de dor Morris disse que a amava naquela noite amava todos Lydia o Dr. Timpnell com seu corte de cabelo feito pelo aparador de grama o Sr. Denker e mesmo a jovem que trouxe as bandejas do jantar quando Morris desligou o telefone o jantar foi hambúrgueres pôs de batata uma combinação de cenoura com ervilhas e pequenas taças de sorvete para a sobremesa a jovem auxiliar de enfermagem que se entreviu chamava-se Felice uma loura tímida de talvez 20 anos tinha boas notícias seu namorado conseguiu um emprego como programador de computadores na IBM formalmente a pedir em casamento o Sr. Denker que transpirava um certo charme e corteza ao qual todas as jovens mostram-nos sensíveis expressou o grande contentamento é mesmo? que maravilha sente-se a quem nos conte conte-nos tudo não omita nada Felice corou sorriu e disse que não podia fazer aquilo ainda temos que servir o resto da ala B e a ala C depois disso e veja já são 18h30 então amanhã amanhã à noite sem falta fazemos questão não é Sr. Hazel? sim, claro murmurou Morris mas sua cabeça estava a quilômetros de distância sente-se aqui e conte-nos palavras ditas exatamente no mesmo tom bem humorado ouvir essas palavras antes quanto a isso não havia dúvidas mas fora Denker quem as dissera? fora? conte-nos tudo a voz de um homem polido um homem refinado mas havia uma ameaça em sua voz a mão de aço numa luva de veludo sim onde? conte-nos tudo não omita nada Patin? Morris Hazel olhou para sua refeição o Sr. Denker já havia começado a comer com vontade o encontro com Felice o deixara muito bem humorado como ficara depois que o garoto de cabelos louros o visitara? uma menina simpática disse Denker suas palavras abafadas por uma garfada de cenouras com ervilhas oh, claro sente-se você fala de Felice ela é e conte-nos tudo muito doce conte-nos tudo não omita nada olhou para sua própria refeição lembrando-se repentinamente como era no campo depois de um tempo no começo você morreria por um pedaço de carne mesmo que estivesse bichada ou verde de mofo mas depois de um tempo aquela fome louca passava e sua barriga era como uma pequena pedra cinza dentro de você você achava que nunca mais teria fome até alguém mostrar-lhe comida conte-nos tudo meu amigo não omita nada sente-se e conte-nos tudo o prato principal na bandeja de plástico do hospital de Morris era hambúrguer por que deveria fazer-o lembrar de cordeiro não de carneiro nem de costeletas de carneiro o carneiro era geralmente fibroso as costeletas geralmente duras e uma pessoa cujos dentes haviam apodrecido como troncos velhos talvez não se sentisse demasiadamente tentada por carneiro nem costeletas não o que pensava agora era num saboroso ensopado de cordeiro cheio de molho e de legumes legumes gostosos e macios por que pensar em ensopado de cordeiro por que? a menos a porta abriu-se ruidosamente era Lídia o rosto corrado e sorridente tinha um amuleto de alumínio embaixo do braço e andava como um amigo do marechal Dillon Chester Morris pinchou ela apoiando-a e parecendo tão feliz quanto ela estava Emma Rogan a vizinha o senhor Denk era aturdido soltou o garfo no chão xingou-o mentalmente e pegou-o com impaciência que maravilha Lídia estava quase latindo de excitação telefonei para Emma e perguntei se poderíamos vir hoje à noite em vez de amanhã eu já tinha amuleto e disse Emma se não consigo suportar essa agonia por Morris que espécie de esposa eu sou para ele foram essas as minhas palavras não foram Emma Emma Rogan talvez lembrando que seu filhote de cole causara pelo menos parte do problema concordou entusiasmada então telefonei para o hospital disse Lídia tirando o casaco e se instalando para uma longa visita eles disseram que já passava da hora de visitas mas no meu caso abririam uma exceção só que não podemos ficar muito tempo para não incomodar o senhor Denker não estamos incomodando o senhor estamos senhor Denker não minha senhora Denker respondeu resignado sente-se Emma pegue a cadeira do senhor Denker ele não está usando Morris pare de tomar o sorvete está deixando escorrer tudo em cima de você como um bebê não tem problema logo você estará de pé e de volta vou dar sua comida Gugu Dadá Gugu Dadá abra bem a boca assim preparar apontar já não diga nada a mãe sabe mais você olharia para ele Emma quase não tem mais cabelo não é de admirar e diria que ele nunca mais ia andar é uma graça de Deus eu disse a ele que aquela escada estava bamba eu disse Morris desça daí antes ela lhe deu o sorvete e falou durante uma hora e quando foi embora mancando ostensivamente sobre a amuleta enquanto Emma segurava seu braço as lembranças de ensopado de cordeiro e vozes ecoando através dos anos eram as últimas coisas que passavam pela cabeça de Morris estava exausto dizer que tinha sido um dia agitado era pouco Morris adormeceu profundamente acordou entre três e quatro horas da manhã com um grito preso nos lábios agora sabia sabia exatamente onde e quando conhecer o homem da cama ao lado apenas seu nome não era Denker não era Denker naquela época não de jeito nenhum tiveram o pior pesadelo de toda a sua vida alguém dera a ele e Lydia uma pata de macaco e eles desejaram dinheiro então de alguma forma um garoto vestido com um uniforme da juventude hitlerista estava no mesmo lugar que eles entregava um telegrama a Morris que dizia sentimos informar ambas filhas mortas PT campo de concentração de patin PT muito pesar pelo resultado final PT segue carta comandante PT contaremos tudo omitir nada PT por favor aceitem cheque de 100 marcos alemães amanhã depositado conta PT assinado chanceler Adolf Hitler Lydia caía num pranto e embora nunca tivesse visto as filhas de Morris levantava a pata do macaco desejava que ressuscitassem o quarto ficava escuro de repente ouviam-se passos arrastados e cambaleantes do lado de fora Morris estava de quatro numa escuridão que de repente cheirava fumaça gás de morte procurava a pata mais um pedido se encontrasse a pata pediria para acabar com aquela coisa horrível poupar-se-ia da visão de suas filhas magras como espantalhos seus olhos dois buracos fundos seus números quem manda na pele escassa de seus braços batendo na porta no pesadelo a busca pela pata era cada vez mais fanática mas não adiantava parecia continuar por anos então atrás dele a porta abria-se com um estrondo não pensava ele não vou olhar fecharei os olhos vou tirá-las de minha cabeça se for necessário mas não olharei mas olhava teve que olhar no sonho era como se duas imensas mãos agarrassem sua cabeça e a virassem não eram suas filhas de pé na porta era Denker um Denker muito mais jovem um Denker que usava o uniforme da SS nazista o boneco a insígnia da morte aprumada ostensivamente do lado os botões brilhavam impiedosamente as botas polidas tinham um lustre assassino segurava nas mãos um pote imenso de ensopado de cordeiro que borbulhava lentamente e o Denker do sonho com um sorriso suave e sinistro dizia sente-se e conte-nos tudo como se fosse um amigo ouvimos dizer que esconderam ouro armazenaram tabaco que não era comida envenenada com Schneebel mas pó de vidro no jantar de dois dias atrás não deve insultar nossa inteligência fingindo que não sabe de nada você sabia de tudo então conte tudo não omita nada e na escuridão sentindo o cheiro enlouquecedor de ensopado contava tudo seu estômago antes de uma pequena pedra cinza era agora um tigre voraz as palavras saíram sem controle de seus lábios eram lançadas num sermão sem sentido de um lunático verdades e mentiras misturadas Brodin guarda a aliança de casamento de sua mãe embaixo do escroto sente-se Lácio e Hermann Dorsky falaram em atacar o guarda da torre número 3 e conte-nos tudo o marido de Raquel Tenenbaum tem tabaco ele deu para o guarda que entra depois de Zeiker aquele que chamam de comimeleca pois sempre coloca o dedo no nariz e depois na boca Tenenbaum deu um pouco para o comimeleca senão não poderia levar os brincos de pérola da mulher oh isso não faz nenhum sentido você misturou duas histórias diferentes eu acho mas tudo bem muito bem preferimos que misture duas histórias a que omita uma completamente não deve omitir nada há um homem que responde pelo filho morto para receber provisões duplas digo o nome dele eu não sei mas posso apontá-lo para vocês por favor eu posso apontá-lo posso mostrá-lo a vocês mostrarei eu mostrarei mostrarei conte-nos tudo tudo o que sabe contarei 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 até que acordou com um grito preso na garganta com fogo tremendo incontrolavelmente olhou a forma dormindo na outra cama descobriu-se olhando fixamente para a boca encovara e enrugada tigre velho sem dentes elefante canalha ancião e perverso sem um chifre e com um outro podre e bambu dentro da cavidade monstro senil oh meu Deus sussurrou Morris sua voz alta e fraca era audível apenas para ele as lágrimas escorriam em seu rosto em direção às orelhas oh meu Deus oh meu bendito Deus o homem que assassinou minha mulher e minhas filhas está dormindo no mesmo quarto que eu oh meu Deus santo, santo Deus ele está aqui comigo agora neste quarto as lágrimas começaram a correr mais rápido agora lágrimas de ódio terror quentes e escaldantes tremia e esperava amanhã amanhã que não chegava nunca 21 no dia seguinte, segunda-feira Todd levantou-se às seis horas da manhã e comia indiferentemente um ovo que ele mesmo preparara quando seu pai desceu ainda com um roupão com monograma e de chinelos dia disse a Todd passando por ele ao ir até a geladeira pegar um suco de laranja Todd respondeu com outro grunhido sem tirar os olhos do livro um de mistério tivera muita sorte em conseguir um emprego no verão e com uma firma que ajardinava terrenos depois de Passadina seria longe demais para ir todos os dias mesmo que seus pais estivessem dispostos a emprestar-lhe um carro para o verão nenhum dos dois estava mas seu pai estava trabalhando num terreno não muito distante da casa e podia deixar Todd no ponto de ônibus na ida e pegá-lo no mesmo lugar na volta Todd estava furioso com a combinação não gostava de voltar do trabalho para casa com seu pai e simplesmente detestava ir para o trabalho com ele de manhã era pela manhã que se sentia mais exposto quando a divisória entre o que era e o que podia ser parecia mais estreita era pior depois de uma noite de sonhos maus mas mesmo que não estivesse era ruim uma manhã percebeu com terror que vinha pensando seriamente em passar por cima da pasta de documentos de seu pai meter a mão no volante do poste e fazer-os rodopiar no meio da rua entre duas vias expressas causando uma destruição completa entre os que se dirigiam ao trabalho de manhã quer outro ovo? grande Todd não obrigado papai de que bordo encomia os fritos como alguém podia aguentar comer um ovo frito dois minutos na chapa e pronto o resultado final do prato parecia um gigante olho morto com uma catarata em cima um olho que sangrava a laranja quando você o espetava com o garfo empurrou os ovos mexidos para longe mal os tocara do lado de fora o jornal foi colocado sobre o degrau seu pai terminou de cozinhar desligou a chapa e veio para a mesa não está com fome hoje? grande Todd se me chamar assim mais uma vez vou enfiar minha faca pelo seu nariz de merda grande pai acho que não estou com muito apetite Dick sorriu afetuosamente para seu filho ainda havia uma pequenina gota de creme de barbear na orelha direita do garoto Betty Trask roubou seu apetite é isso que eu acho é, talvez seja isso ofereceu um sorriso débil que desapareceu tão logo seu pai desceu as escadas da saleta de café da manhã para pegar o jornal ficaria feliz se eu lhe dissesse que ele é uma piranha grande pai e se eu dissesse ah, falando nisso sabia que a filha do seu grande amigo Ray Trask é uma das maiores prostitutas de Santo Donato? beijaria a própria vagina se tivesse articulações ultra flexíveis grande pai é assim que ela é uma prostitutazinha fedorenta duas carreiras de coca e ela é sua aquela noite e se por acaso você não tiver coca ela é sua do mesmo jeito ela treparia com um cachorro se não tivesse um homem acha que ficaria feliz com isso? grande pai seria um começo de dia afastou os pensamentos violentamente sabendo que não passariam seu pai voltou com o jornal Todd olhou de relance a manchete nave não levantará voo diz o especialista Dick sentou-se Betty é uma menina bonita disse ele lembra sua mãe quando a conhecia é? bonita, jovem, saudável os olhos de Dick Bolden ficaram distantes então voltaram fixando-se quase ansiosamente no filho não que sua mãe não seja mais bonita mas com aquela idade a menina tem um certo brilho acho que pode se dizer assim permanece um tempo e depois desaparece deu de ombros e abriu o jornal se ela vir eu acho ela é uma puta no cio talvez isso a faça brilhar você está tratando ela bem não está? grande Todd seu pai percorria rapidamente como de costume as páginas até as de esporte não está forçando muito a barra tudo em cima, papai se ele não parar logo eu vou fazer alguma coisa gritar, jogar o café na cara dele alguma coisa eu tenho que fazer Ray, acha você um ótimo menino? disse Dick que é ausente finalmente chegará parte de esportes ficou absorvido houve um silêncio abençoado à mesa do café Betty Trask ficou entusiasmada por ele a primeira vez que saíram juntos ele a levou para a rua dos namorados local depois do cinema porque sabia que se esperava que fizessem isso podiam trocar saliva por meia hora mais ou menos e teriam o que contar para os amigos no dia seguinte ela poderia revirar os olhos e contar como lutara contra os avanços dele os garotos eram tão cansativos é verdade ela nunca transava no primeiro encontro não era esse tipo de garota suas amigas concordariam então todas elas se reuniriam no quarto das garotas e fariam o que quer que seja que façam lá dentro retocar a maquiagem colocar tampax qualquer coisa para o cara bem você tinha que conseguir tinha que chegar pelo menos na segunda etapa e tentar a terceira porque havia reputações e reputações Todd não ligava muito para o fato de ter fama de machão queria apenas ter fama de normal e se você nem ao menos tentasse começavam a falar as pessoas começavam a pensar se você não era mesmo anormal e se você nem ao menos tentasse começavam a falar as pessoas começavam a pensar se você era mesmo normal então ele as levava até Janice Hill beijava-as pegava em seus seios e ia um pouco mais longe se elas permitissem a garota o impediria ele daria uma desculpa bem-humorada e a levaria para casa não se preocuparia com o que diriam no quarto das garotas no dia seguinte não se preocuparia que alguém fosse pensar que Todd Baldwin não era normal a não ser a não ser Betty Trask que era o tipo de garota que transa no primeiro encontro em todos os encontros e entre os encontros a primeira vez tinha sido um mês mais ou menos antes do infarto do maldito nazista e Todd achava que tinha se saído muito bem para uma paz virgem talvez pelo mesmo motivo que um lançador de beisebol se sairá bem se tiver que jogar no principal jogo do ano sem aviso prévio não houverá tempo de se preocupar de se preparar antes Todd sempre fora capaz de sentir quando uma garota tinha resolvido que no encontro seguinte ela simplesmente se deixaria levar ele sabia que tinha uma boa aparência que tanto seu físico quanto sua situação eram bons o tipo de garoto que as mães rabugentas viam como um bom partido e quando sentia essa rendição física prestes a acontecer começava a sair com outra garota e o que quer que isso diga de sua personalidade Todd admitiu para si próprio que se algum dia começasse a sair com uma garota realmente frígida provavelmente ficaria feliz em sair com ela durante anos talvez até casasse com ela mas a primeira vez com Betty tinha se saído muito bem ela não era virgem apesar de ele ser ela teve que ajudá-lo a introduzir o pênis dentro dela mas pareceu que já esperava por aquilo e na metade do ato tinha dito no cobertor onde estavam deitados eu simplesmente amo transar foi o tom de voz que outra garota usaria para expressar seu amor por sorvete de morango os últimos encontros tinham sido cinco cinco e meio se quisesse contar o de ontem à noite não tinham sido tão bons na verdade tinham piorado ao que parecia ser uma razão exponencial embora ainda não acreditasse que Betty tivesse percebido pelo menos não até ontem à noite na verdade muito pelo contrário Betty aparentemente acreditava que tinha encontrado o garanhão dos seus sonhos Todd não sentira nada do que deveria sentir naquelas ocasiões beijar seus lábios foi como beijar fígado quente mais cru ter sua língua dentro da boca só o fez pensar que tipo de germes ela teria e em alguns momentos ele achava que podia sentir o cheiro de suas obturações um odor metálico desagradável como o cromo seus seios eram trouxas de carne nada mais Todd tinha feito mais duas vezes com ela antes do enfarte de Dussander cada vez teve mais problemas em conseguir ter uma ereção nas duas vezes conseguira finalmente usando a fantasia ela estava nua na frente de todos os amigos deles chorando Todd a obrigava a andar de um lado para o outro na frente deles enquanto ele gritava mostre os peitos deixe eles verem tudo sua prostituta barata abra as pernas isso curve-se e abra as pernas o deleite de Betty não fora totalmente surpreendente ele era um bom amante não apesar de seus problemas mas por causa deles conseguir ter uma ereção era apenas o primeiro passo depois você tinha que ter um orgasmo a quarta vez que tinham feito três dias depois do enfarte Dussander ficava dentro dela mais de dez minutos Betty Trask achava que tinha morrido e ido para o paraíso ela teve três orgasmos e estava tentando o quarto quando Todd recordou uma antiga fantasia na verdade a primeira fantasia a garota na mesa presa e indefesa o enorme pênis artificial o bulbo de borracha apenas então desesperado suado e louco para acabar com tudo aquilo o rosto da garota da mesa tornara-se o rosto de Betty isso trouxe um espasmo sem graça artificial que acreditou que fosse tecnicamente pelo menos um orgasmo um momento depois Betty estava sussurrando no seu ouvido seu hálito quente e cheirando a chiclete de frutas querido você me terá a qualquer hora é só ligar Todd quase resmungou em voz alta o ponto principal de seu dilema era este sua reputação não sofreria se terminasse com uma garota que obviamente queria entregar-se a ele as pessoas não se surpreenderiam parte dele dizia que não lembrava de ter caminhado pelo corredor atrás de dois garotos mais velhos no ano em que era calouro e ter ouvido um deles dizer para o outro que tinha terminado com a namorada o outro que saber porquê já trepei muito com ela disse o primeiro e os dois caíram na gargalhada se alguém me perguntar porquê a deixei vou dizer simplesmente que já trepei muito com ela mas e se ela disser que só fizemos cinco vezes é o bastante o quê? quantas vezes? quantas? quem vai falar? o que vão dizer? assim sua mente divagava inquieta como um rato faminto num laboratório insolúvel estava vagamente consciente de que transformava um pequeno problema num grande problema e que essa incapacidade de resolver ou tinha alguma relação com o estado de insegurança em que havia ficado mas saber disso não lhe dava estímulo para mudar seu comportamento e ele caía em profunda depressão a faculdade? a faculdade era a resposta a faculdade era uma desculpa para acabar com Beth que ninguém questionaria mas setembro parecia tão longe da quinta vez levará quase vinte minutos para conseguir ter uma ereção mas Beth achou que pela experiência valer a pena esperar então ontem à noite não conseguira de jeito nenhum afinal de contas o que você é? perguntara Beth petulante depois de vinte minutos manipulando seu pênis flácido ela ficará desgrenhada e impaciente você é um desses caras gilete? ele quase a estrangulou naquela hora e se tivesse o rifle? ora esse safadinho parabéns filho hã? olhou para o pai saindo de seus pensamentos sombrios você foi um dos astros do segundo grau do sul da Califórnia Dick sorria com orgulho e prazer foi mesmo? por um momento mal sabia sobre o que seu pai falava teve que adivinhar o sentido das palavras ah é Coach Haynes falou qualquer coisa sobre isso no final do ano disse que ia colocar Billy the Lions e eu como candidatos nunca esperei que alguma coisa fosse acontecer meu Deus você não parece muito entusiasmado ainda estou tentando quem liga pra essa merda? me acostumar a ideia com enorme esforço conseguiu dar um sorriso posso ver o artigo? seu pai passou-lhe o jornal por cima da mesa e levantou-se vou acordar Mônica tem que ver isso antes de sairmos não pelo amor de Deus não consigo encarar os dois hoje de manhã ah não faça isso você sabe que ela não vai mais conseguir dormir se acordá-la vamos deixar o jornal para ela em cima da mesa é, acho que podemos fazer isso você mesmo é um garoto sensato bateu nas costas de Todd que fechou os olhos com força ao mesmo tempo sacudiu os ombros num gesto de quem não está ligando que fez seu pai rir Todd abriu os olhos novamente e olhou para o jornal quatro garotos eleitos astros do sul da Califórnia dizia Manchete embaixo havia fotografias deles em seus uniformes o apanhador e o que ficava à esquerda do campo de Fairview High o canhoto de Montfort e Todd na extrema direita sorrindo abertamente para o mundo debaixo da aba de seu boné de beisebol leu a matéria e viu que Billy de Lyons tinha ficado em segundo aquilo, pelo menos era algo para alegrar-se de Lyons podia jurar que era metodista até a morte se isso o fizesse sentir-se bem mas não estava fazendo Todd de bobo sabia perfeitamente bem quem era Billy de Lyons talvez devesse apresentá-lo a Betty Trask outra mentirosa tinha pensado naquilo durante muito tempo e ontem tivera certeza os Trask estavam querendo se fazer de brancos bastava olhar para o nariz e para aquela pele de oliva a do pai dela era ainda pior isso servia para ter certeza provavelmente foi por isso que não conseguiu levantá-lo era simples seu pênis sabia disso antes de sua mente quem eles achavam que estavam enganando se chamando de Trask parabéns mais uma vez filho olhou para cima e primeiro viu a mão esticada de seu pai depois seu rosto toro e sorridente seu queridinho amigo Trask é um judeu ouviu sua voz gritando na cara de seu pai foi por isso que fiquei impotente com a piranha da filha dele ontem à noite o motivo é esse então logo em seguida a voz fria que algumas vezes aparecia em momentos como esse surgiu de dentro dele prendendo a crescente onda de irritação como que controle-se agora mesmo atrás de um portão de aço segurou a mão de seu pai e apertou-a sorriu sinceramente para o rosto orgulhoso dele e disse puxa obrigado papai deixaram aquela página do jornal dobrado e um bilhete para a Mônica que Dick insistiu para que Todd escrevesse e assinasse seu filho Astro Todd 22 Ed French também conhecido como Enrugado French Fiapo o Homem do Keds e também Ed Galocha estava numa pequena e adorável cidade de praia chamada San Remo para uma convenção de supervisores conselheiros era uma perda de tempo tudo em que os supervisores concordavam é que não concordavam em nada e ficou cada vez mais chato com os ensaios seminários e debates depois do primeiro dia na metade do segundo dia Ed descobriu que também estava entediado com San Remo e que dos adjetivos pequena, adorável e praiana o mais adequado era pequena paisagens deslumbrantes e sequoias à parte San Remo não tinha um cinema nem uma pista de boliche e Ed não quis ir ao único bar do local tinha um estacionamento sujo cheio de caminhonetes a maioria das quais com adesivos de Hagan os paralamas enferrujados não tinha medo de ser incomodado mas não quis passar uma noite inteira olhando homens de chapéu de cowboy ouvindo Loretta Lynn no joke box assim lá estava ele no terceiro dia da convenção que incrivelmente durou quatro dias lá estava ele no quarto 217 do Holiday Inn sua mulher e sua filha em casa a televisão quebrada um cheiro ruim exalando do banheiro havia uma piscina mas seu eczema estava tão mal este ano que ele não colocaria um calção de banho nem morto dos joelhos para baixo parecia um leproso tinha uma hora até o próximo seminário ajudando crianças com problemas de fala o que tensionavam era fazer alguma coisa pelas crianças que gaguejavam ou tinham fenda palatina mas não poderíamos chegar e dizer isso não, de jeito nenhum alguém podia diminuir nossos salários almoçaram num único restaurante de San Remo não quis dormir e o único canal de TV exibiu um episódio repetido da feiticeira então sentou-se com um catálogo de telefones no colo e começou a correr os dedos por ele aísmo inconsciente no que estava fazendo pensando distante se conhecia alguém maluco o suficiente com relação a lugares pequenos adoráveis ou que gostasse de praia para morar em San Remo imaginou que era isso que todas as pessoas entediadas de todos os holiday-ins do mundo acabavam fazendo procurando um amigo ou parente esquecido para telefonar era fazer isso ver a feiticeira ou ler a bíblia e se por acaso encontrasse alguém que diabo iria dizer Frank, como vai? e aliás me explica o motivo é porque o lugar é pequeno, adorável ou você gosta de praia? claro, certo dê um charuto para o sujeito e coloque-o numa enrascada no entanto enquanto estava deitado na cama correndo os dedos pelo fino catálogo de San Remo e passando a vista pelas colunas ocorreu-lhe que realmente conhecia alguém em San Remo um vendedor de livros um dos sobrinhos ou sobrinhas de Sondra que tinha um batalhão deles um colega de jogo da faculdade um parente de algum aluno isso parecia acender uma luz mas não conseguia lembrar-se com mais clareza continuava examinando e percebeu que estava com sono apesar de tudo já tinha quase caído no sono quando ocorreu-lhe e sentou-se bem acordado novamente Lord Petter estavam reprisando as histórias de Winsey recentemente no PSB Clothes of Witness Mordor Must Advise The Nine Taylors ele e Sondra adoravam um homem chamado Ian Carmichael fazia o papel de Winsey e Sondra era louca por ele tão louca na verdade que Ed que não achava que Carmichael se parecia com Lord Petter ficou bastante irritado Sandy o formato do rosto dele é horrível e ele usa a dentadura pelo amor de Deus humm replicara Sondra do sofá onde estava enrolada você está aí com ciúmes ele é tão lindo o papai está com ciúmes o papai está com ciúmes cantarolava a pequena Norma saltitando pela sala com seu pijama de algodão você já devia ter ido para a cama uma hora disse-lhe Ed olhando para a filha com olhos apaixonados e se eu continuar reparando que você está aqui provavelmente lembrarei que não está lá a pequena Norma ficou desconcertada Ed virou-se para Sondra lembro que há três ou quatro anos tive um aluno chamado Todd Bolden e o avô dele foi até a escola para uma reunião aquele sujeito parecia-se com um Winsey um Winsey bem mais velho mas o formato de seu rosto era exatamente lá 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 cantava a pequena Norma lá 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 xiii silêncio vocês dois disse Sondra acho que ele é o homem mais bonito do mundo que mulher irritante mas o avô de Todd Bolden não tinha ido para San Remo claro estava na ficha Todd tinha sido um dos melhores alunos da classe naquele ano então de repente suas notas tinham caído assustadoramente o velho tinha ido lá contou uma história de problemas conjugais e convenceu Ed a deixar a situação como estava para ver se as coisas não se resolviam sozinhas a opinião de Ed era que a velha teoria do laissez-faire não funcionava se você dissesse a um adolescente para lutar esforçar-se ou morrer ele geralmente morria mas o velho tinha sido extraordinariamente persuasivo era a semelhança com o Winsey talvez e Ed concordar em dar uma chance a Todd até a entrega dos próximos boletins de bomba e dane-se se Todd não conseguisse sair do aperto o velho deve ter chegado para a família inteira e repreendido alguém pensou Ed parecia o tipo que não só poderia fazer isso como teria um prazer austero em fazê-lo então há dois dias vira a fotografia de Todd no jornal foram um dos astros de beisebol do sul da Califórnia nada desprezível se considerasse uma vera achava que nunca teria lembrado do nome do avô se não tivesse visto a fotografia folheou as páginas brancas com mais determinação dessa vez correu o dedo por uma coluna de letras miúdas e lá estava Bolden Victor 403 Rid Lane Ed discou o número e o telefone tocou diversas vezes já estava quase desligando quando um velho atendeu alô olá senhor Bolden aqui é Ed French do ginásio de Santo Donato sim nada além de gentileza certamente não o identificou bem o sujeito o encontrar há três anos nossa sem dúvida fugiu de sua mente de vez em quando o senhor lembra de mim deveria a voz de Bolden soou cautelosa e Ed sorriu o velho esqueceu as coisas mas não queria que ninguém soubesse seu próprio pai era assim quando começou a perder a audição fui supervisor conselheiro de seu neto Todd no ginásio de Santo Donato telefonei para lhe dar os parabéns com certeza ele deixou o beisebol um pouco de lado quando entrou para o segundo grau não foi agora é um astro do esporte para completar uau Todd Todd disse o homem sua voz animando-se na mesma hora é realmente ele foi brilhante não foi segundo da classe e a garota que ficou na frente dele fez o curso de ciências contábeis um certo desdém na voz do velho meu filho telefonou se oferecendo para me levar a formatura de Todd mas estou numa cadeira de rodas agora fraturei a bacia em janeiro passado não quis ir de cadeira de rodas mas guardo a fotografia de sua formatura na parede do corredor como você pode imaginar Todd deixou seus pais muito orgulhosos e eu também claro é acho que conseguimos fazê-lo superar as dificuldades disse Ed estava sorrindo quando disse isso mas seu sorriso estava um pouco intrigado de alguma forma o avô de Todd não parecia o mesmo mas tinha sido há muito tempo claro dificuldades que dificuldades a conversa que tivemos quando Todd estava com problemas na escola não estou compreendendo disse o velho devagar nunca me atreveria a falar pelo filho de Richard causaria problemas e você nem imagina o problema que causaria você está enganado meu jovem mas deve ter havido algum engano acho que você se confundiu com outro aluno e com outro avô Ed ficou por um momento assombrado uma das primeiras vezes na sua vida em que não sabia o que dizer se houver alguma confusão com certeza não era de sua parte bem disse Bolden com voz reticente foi uma gentileza sua telefonar senhor Ed recobrou a fala estou aqui na cidade senhor Bolden para uma convenção de supervisores conselheiros estarei livre amanhã às dez depois do último trabalho eu poderia ir até aí na consultou o catálogo novamente Reed Lane vê-lo por alguns minutos mas para quê apenas curiosidade eu acho só para esclarecer as coisas há uns três anos Todd teve sérios problemas com suas notas ficaram tão ruins que mandei uma carta para sua casa junto com um boletim pedindo uma reunião com um dos responsáveis ou de preferência com os dois responsáveis recebi então o seu avô um senhor muito agradável chamado Victor Bolden mas já lhe disse é eu sei mesmo assim eu falei com uma pessoa que disse ser o avô de Todd agora não importa muito eu acho mas é ver para crer tomaria apenas cinco minutos de seu tempo e é só do que disponho pois estarei sendo esperado para o almoço em casa logo em seguida tempo é tudo que eu tenho disse Bolden um pouco pesaroso estarei em casa o dia inteiro você será bem-vindo Reed agradeceu despediu-se e desligou sentou-se na beira da cama olhando pensativo para o telefone depois de um tempo tirou um maço de filas carrots do casaco esporte pendurado no encosto da cadeira da escrivaninha tinha que ir havia um seminário e se não fosse sua foto seria sentida acendeu o carrot com fósforo do Holiday Inn e jogou-o fora no cinzeiro do Holiday Inn foi até a janela do Holiday Inn e olhou confuso para o pátio do Holiday Inn agora não importa muito tinha dito a Bolden mas para ele importava não estava acostumado a ser enganado por seus alunos e essa notícia inesperada aborreceu-o tecnicamente ainda achava que podia ser um caso de senilidade do velho mas Victor Bolden não parecia estar gaga ainda e droga sua voz não parecia a mesma Todd Bolden o enganar decidiu que podia ser que sim pelo menos teoricamente principalmente um garoto esperto como Todd podia ter enganado todo mundo não apenas Ed French podia ter falsificado a assinatura de seu pai ou sua mãe nos boletins de bomba que receberam na época em que estava com problemas muitos alunos descobriram ou descobriam um talento para falsificação latente quando recebiam boletins de bomba podia ter usado o removedor de tinta nos boletins do segundo e terceiro trimestres aumentando as notas para seus pais e diminuindo-as de novo para que o professor não reparasse nada estranho caso passasse a vista por eles duas aplicações de removedor de tinta seriam visíveis para alguém que estivesse realmente olhando mas os professores tinham uma média de 60 alunos cada um tinham sorte se conseguiam fazer toda a chamada antes do primeiro sinal quanto mais verificar boletins para descobrir falsificações quanto a situação final de Todd podia ter caído talvez não mais de 3 pontos no global dois meses ruins num total de 12 suas outras notas tinham sido extremamente boas para compensar e quantos pais vêm ao colégio verificar o registro do aluno mantido pelo Departamento de Educação da Califórnia principalmente pais de um aluno brilhante como Todd Bolden linhas de preocupação apareceram na testa geralmente lisa de Ed French agora não importa muito aquilo não passava na verdade o trabalho de Todd no segundo grau fora exemplar não havia jeito no mundo de falsificar uma média global 94 o garoto ia para Berkeley dissera o artigo do jornal e Ed imaginava que seus pais deviam estar super orgulhosos como tinham todo o direito de estar cada vez mais parecia a Ed que havia um lado corrompido da vida americana formas escorregadias de oportunismos macetes drogas fáceis sexo fácil uma moralidade cada vez mais obscura quando seu filho saia-se incrivelmente bem os pais tinham o direito de sentirem-se orgulhosos agora não importa muito mas quem era o falso avô? aquilo ficou martelando em sua cabeça quem realmente? Ted Bolden teria ido à agência local de atores de televisão e pendurado um bilhete no quadro de avisos? jovem com problemas de notas precisa de homem mais velho de preferência 70 a 80 anos para a representação de avô paga-se preço de mercado ha 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 de jeito nenhum e que tipo de adulto teria se envolvido numa conspiração tão maluca e para quê? Ed French também conhecido como enrugado e Ed Galocha simplesmente não sabia e porque realmente não importava apagou o carrot e foi para o seminário mas estava dispersivo no dia seguinte foi até Reed Lane e conversou longamente com Victor Bolden falaram sobre uvas falaram sobre a venda a varejo de artigos de mercearia e como as cadeias de grandes lojas estavam expulsando os pequenos comerciantes falaram sobre o clima político no sul da Califórnia o senhor Bolden ofereceu um copo de vinho mesmo sendo apenas 10 e 40 Victor Bolden parecia-se com Peter Winsey tanto como um revólver parece com um porrete Victor Bolden não tinha nem um pouco daquele ligeiro sotaque de que Ed se lembrava e era bem gordo o homem que tinha passado por avô de Todd era magro como uma vara antes de ir embora Ed lhe disse gostaria muito que o senhor não comentasse nada disso com o senhor e a senhora Bolden deve haver uma explicação perfeitamente razoável para tudo isso e mesmo que não haja tudo faz parte do passado algumas vezes disse Bolden segurando o copo de vinho contra a luz do sol e admirando a sua rica cor escura o passado não é esquecido tão facilmente por que outro motivo as pessoas estudam história? Ed sorriu constrangido e não disse nada mas não se preocupe nunca interfiro nos assuntos de Richard e Todd é um bom menino orador da turma deve ser um bom menino estou certo? como dois e dois são quatro disse Ed French entusiasticamente e pediu outro copo de vinho 23 o sono de Dussander foi agitado estava numa maré de sonhos maus estavam quebrando a cerca centenas talvez milhares deles saiam correndo da floresta e jogavam-se contra o arame farpado e eletrificado que agora começava a ceder perigosamente alguns arames haviam arrebentado e caíam enrolados no chão de terra batida da praça de armas jorrando centelhas azuis mesmo assim eles não tinham fim não tinham fim o Führer era louco como Rommel teria afirmado se achasse agora se é que algum dia achou que poderia haver uma solução final para esse problema havia bilhões deles enchiam o universo e estavam atrás dele velho acorde velho do Sander acorde acorde velho acorde primeiro achou que fosse a voz do sonho falando em alemão tinha que ser parte do sonho é por isso que a voz era tão apavorante claro se acordasse escaparia dela então ergueu-se tonto o homem estava sentado perto de sua cama numa cadeira que havia sido virada ao contrário um homem real acorde velho dizia o visitante era jovem não mais de trinta anos seus olhos eram escuros e compenetrados atrás das lentes dos óculos simples de aros prateados seus cabelos castanhos eram longos e iam até a gola e por um confuso momento do Sander achou que fosse um menino disfarçado mas esse não era o menino vestindo um terno azul meio antiquado quente demais para o clima da Califórnia havia um broche de prata na lapela do terno prata ou metal com que se matam vampiros e lobisomens era uma estrela judia está falando comigo perguntou do Sander em alemão com quem mais seu companheiro de quarto foi embora Hazel é ele foi para casa ontem está acordado agora claro mas acho que o senhor me confundiu com alguém meu nome é Arthur Denker talvez esteja no quarto errado meu nome é Wes Koff e o seu é Kurt do Sander do Sander quis lamber os lábios mas não o fez possivelmente isso era parte do sonho uma outra frase nada além disso traga-me um bêbado e uma faca de carne senhor estrela judia na lapela e eu o soprarei para longe como fumaça não conheço nenhum do Sander disse ao jovem não estou entendendo o senhor devo chamar a enfermeira entende sim insistiu Wes Koff mudou ligeiramente de posição e tirou uma mecha de cabelo da testa o gesto tão comum tirou as últimas esperanças de do Sander Hazel disse o Sander e apontou para a cama vazia Hazel do Sander o Sander nenhum desses nomes significa coisa alguma para mim Hazel caiu da escada enquanto pegava uma calha nova do lado da sua casa disse Wes Koff quebrou a espinha talvez nunca mais volte a andar infelizmente mas essa não foi a única tragédia de sua vida foi prisioneiro de Patin onde perdeu a mulher e as filhas Patin que o senhor comandou acho que o senhor está louco respondeu do Sander meu nome é Arthur Denker vim para este país quando minha mulher morreu antes eu era poupe-me de sua história disse Wes Koff levantando uma das mãos ele não esqueceu do seu rosto este rosto Wes Koff sacudiu uma fotografia na cara de do Sander como um mágico fazendo um truque era uma daquelas que o menino lhe mostrara anos atrás um do Sander jovem com um boné da SS elegantemente aprumado sentado atrás da mesa do Sander falou devagar dessa vez em inglês pronunciando as palavras cuidadosamente durante a guerra fui mecânico de uma fábrica meu trabalho era supervisionar a manufatura de colunas de direção e transmissões para carros e caminhões blindados depois ajudei na construção de tanques Tiger minha unidade de reserva foi convocada durante a batalha de Berlim e lutei honrosamente para ser sucinto depois da guerra trabalhei em Essen na Menskler Motor Works até até que você teve que fugir para a América do Sul com o ouro derretido dos dentes dos judeus e a prata derretida das joias dos judeus e sua conta na Suíça o senhor Hazel foi para a casa feliz você imagina não? ah ele passou um mau momento quando acordou na escuridão e percebeu com quem estava dividindo um quarto mas agora sente-se melhor acha que Deus concedeu-lhe o sublime privilégio de quebrar a espinha para que pudesse ser útil na captura de um dos maiores carrascos de seres humanos ainda vivo depois ajudei na construção de tanques Tiger por que ser cansativo? por que insistir nisso? minha unidade de reserva foi convocada então, muito bem você me verá de novo em breve o Escoff levantou-se saiu do quarto por um momento sua sombra ficou balançando na parede depois foi-se também Lussander fechou os olhos pensava-se o Escoff poderia estar falando a verdade sobre a cooperação americana há três anos quando o petróleo era escasso na América não teria acreditado mas a atual situação política no Irã pode aumentar o apoio americano no Israel era possível e o que importava de uma maneira ou de outra legal ou ilegal o Escoff e seus companheiros o prenderiam na questão nazista eram intransigentes e na questão dos campos eram lunáticos seu corpo inteiro tremia mas sabia o que tinha que fazer agora 24 os registros dos alunos que tinham passado pelo ginásio de Santo Donato eram guardados num velho destacado galpão do lado norte não ficava longe da linha de trem abandonada era escuro fazia eco e cheirava cera polidor e removedor industrial era também o galpão de custódia de um dos departamentos da escola Ed French chegou lá por volta de 4 horas da tarde com Norma a reboque um zelador deixou-os entrar e disse a Ed que o que ele queria estava no quarto andar e encaminhou-os até um elevador lento e barulhento que apavorou Norma fazendo-a cair num silêncio pouco comum recuperou-se no quarto andar saltitando e correndo por entre as alas sombrias de pilhas de caixas e arquivos enquanto Ed procurava até que finalmente ele achou os arquivos que continham os boletins de 1975 puxou a segunda caixa e começou a folhear os B's Bork Bostwick Boswell Bolden Bolden Todd Bolden puxou o boletim balançou a cabeça impacientemente sob a luz sombria e levou-o até uma das janelas altas empoeiradas do outro lado não fique correndo por aqui querida gritou por sobre o ombro por que papai porque o bicho papão vai te pegar disse ele e segurou o boletim de Todd contra a luz viu logo esse boletim no arquivo há três anos agora tinha sido cuidadosamente quase profissionalmente falsificado meu Deus murmurou Ed French bicho papão bicho papão bicho papão cantarolava a norma alegremente enquanto continuava a dançar por entre as alas 25 Lucander desceu cuidadosamente corredor do hospital ainda tinha as pernas um pouco trêmulas usava seu roupão de banho azul por cima do avental do hospital era de noite passava as 20 horas as enfermeiras faziam a troca de turnos a próxima meia hora seria confusa tinha observado que as trocas de turnos eram confusas era hora de trocar bilhetes fofocar e tomar café na sala das enfermeiras que ficava depois do bebedouro o que ele queria ficava em frente ao bebedouro não foi percebido no largo corredor que a essa hora lembrava-lhe uma longa e confusa estação de trens minutos antes de um trem de passageiros partir o desfile de doentes para cima e para baixo era lento alguns vestidos com roupões como ele outros segurando as pontas do avental para trás músicas desconexas vinham de meia dúzia de rádios diferentes em meia dúzia de quartos diferentes as visitas iam e vinham um homem ria num dos quartos e um outro parecia estar chorando pelo corredor um médico caminhava com o nariz enfiado num livro Dussander foi até o bebedouro bebeu água secou a boca com as mãos fechadas e olhou para a porta fechada do outro lado do corredor essa porta ficava sempre trancada pelo menos a teoria era essa na prática havia observado que algumas vezes ficava aberta e a sala vazia quase sempre durante a caótica meia hora em que os turnos eram trocados as enfermeiras reuniam-se nos cantos Dussander observara tudo isso com os olhos treinados e precavidos de um homem que está na atividade há muito, muito tempo desejava apenas poder observar a porta por mais uma semana mais ou menos procurando falhas perigosas aparentes teria apenas uma chance mas não tinha mais uma semana sua condição de lobisomem poderia manter-se desconhecida por mais dois ou três dias mas poderia ser descoberta amanhã não ousaria esperar quando sua identidade fosse revelada ele seria constantemente vigiado bebeu mais um pouco secou a boca novamente olhou para os dois lados então naturalmente sem tentar disfarçar cruzou o corredor girou a maçaneta e entrou no depósito de remédios se a mulher responsável já estivesse por acaso sentada atrás da mesa ele era apenas o humilpe senhor Denker sinto muito minha senhora achei que fosse o banheiro que estupidez a minha mas o depósito de remédios estava vazio correu à vista pela prateleira de cima à sua esquerda nada além de colírios e remédios para o ouvido segunda prateleira laxantes supositórios na terceira prateleira viu seconal e veronal enfiou um vidro de seconal no bolso do roupão depois voltou para a porta e saiu sem olhar para os lados um sorriso intrigado nos lábios aquilo com certeza não era o banheiro era lá estava ao lado do bebedouro que estupidez a minha cruzou a porta com o nome homens e lavou as mãos então desceu o corredor de volta para o quarto semiparticular que agora era completamente particular desde a saída do ilustre senhor Hazel na mesa entre as duas camas havia um copo e uma jarra de plástico com água pena que não havia bourbon realmente era uma vergonha mas as pílulas o deixariam flutuando da mesma forma agradável não importando o quanto bebesse de água saúde Morris Hazel disse ele com um sorriso débil e serviu um copo de água depois de todos aqueles anos fugindo de sombras vindo rostos que pareciam familiares nos bancos de praça restaurantes e pontos de ônibus finalmente fora reconhecido e capturado por um homem que não tinha nem ideia de quem fosse era quase engraçado mal olhara duas vezes para Hazel Hazel e sua espinha quebrada por Deus pensando melhor não era quase engraçado era muito engraçado colocou três pílulas na boca engoliu-as com água engoliu mais três e depois mais três no quarto do outro lado do corredor podia haver dois homens debruçados sobre uma mesa de cabeceira jogando um aborrecido jogo de cartas um deles tinha uma hérnia do Sander sabia o que tinha o outro cálculo biliar cálculo renal tumor na próstata os horrores da idade a saber havia uma multidão deles encheu o copo com água de novo mas não tomou mais pílulas imediatamente se tomasse demais frustraria seu propósito poderia vomitá-las e com isso eliminar o resto que já estava em seu estômago preservando-se para todas as indignidades que os americanos e israelenses pudessem tramar não tinha intenção de tirar a própria vida estupidamente quando começasse a sentir-se sonolento tomaria mais algumas assim seria bom a voz trêmula de um dos jogadores de cartas chegou até ele fino e triunfante uma sequência dupla de 3 a 8 15 a 12 e do valete a 13 que tal essas jogadas? não se preocupe disse o velho com a hérnia confiante fiz a sequência primeiro bati bati pensou do sander já sonolento uma palavra bem apropriada mas os americanos tinham a tendência de dar voltas para falar estou pouco ligando se enturmo ou cai fora lá onde o vento faz a curva dinheiro não tem vez e ninguém cede o xadrez que idioma maravilhoso achavam que o tinham agarrado mas ia bater as botas na frente deles pegou-se desejando entre todas as coisas absurdas que pudesse deixar um bilhete para o garoto desejando que pudesse dizer a ele para tomar cuidado para ouvir um velho que finalmente excedera-se desejava poder dizer ao garoto que no final ele do sander passara a respeitá-lo mesmo nunca tendo gostado dele que ter conversado com ele tinha sido o melhor bom que tinha sido o melhor que ficar ouvindo os próprios pensamentos mas qualquer bilhete mesmo mais inocente levantaria suspeitas contra o garoto e do sander não queria isso passaria uns dois meses horríveis esperando que algum agente do governo de repente aparecesse para questioná-lo sobre um certo documento que fora achado num cofre público alugado por Kurt do sander também conhecido como Arthur Denker mas depois de um tempo o garoto acreditaria que ele tinha falado a verdade não havia necessidade de o garoto envolver-se nisso desde que tivesse cabeça do sander esticou a mão como se fosse por quilômetros pegou o copo d'água e mais três pílulas soltou o copo fechou os olhos e acomodou-se mais profundamente em seu travesseiro macio, macio nunca tivera tanta vontade de dormir e seu sono seria longo seria repousante a menos que tivesse sonhos o pensamento apavorou sonhos? não, pelo amor de Deus não aqueles sonhos não parei a eternidade não sem nenhuma possibilidade de acordar não com repentino pavor tentou lutar para ficar acordado parecia que mãos tentavam desesperadamente pegá-lo saindo de debaixo da cama mãos com dedos famintos não seus pensamentos dissolveram-se numa espiral ascendente de escuridão e ele desceu por essa espiral como por uma infinita curva deslizante cada vez mais para baixo para quaisquer sonhos que tivesse sua overdose foi descoberta a 1h35 e sua morte anunciada 15 minutos depois a enfermeira em serviço era jovem e havia se sensibilizado com as cortesias ligeiramente irônicas do Sr. Denker rompeu em lágrimas era católica e não pôde entender porque um senhor tão doce que estava melhorando quis fazer aquilo e mandar sua alma imortal para o inferno 26 no sábado de manhã na casa dos Bolden ninguém acordou antes das nove nesse dia às nove e trinta Todd e seu pai estavam lendo na mesa enquanto Mônica que custava despertar completamente servia-lhes ovos mexidos sulco e café sem falar ainda meio dormindo Todd lia um romance de ficção científica e Dick estava absorvido na leitura da Arquitetural Digest quando o jornal foi jogado na porta quer que eu pegue papai? deixa que eu vou Dick trouxe-o para dentro começou a tomar seu café e então engasgou-se ao olhar a primeira página Dick, o que aconteceu? perguntou Mônica correndo em sua direção Dick cuspiu café tossindo pois tinha descido pelo lugar errado e enquanto Todd olhava por cima do livro com certo espanto Mônica começou a bater em suas costas na terceira batida seus olhos caíram na manchete do jornal e ela parou no meio como uma estátua seus olhos arregalaram-se até parecer que iam realmente cair na mesa meu santo deus conseguiu dizer Dick com a voz engasgada não é não posso acreditar começou Mônica e depois ficou em silêncio olhou para Todd ó querido seu pai também estava olhando para ele agora alarmado Todd deu a volta na mesa o que foi? o senhor Denker disse Dick e foi tudo o que conseguiu articular Todd leu a manchete e entendeu tudo em letras escuras dizia fugitivo nazista comete suicídio no hospital de Santo Donato abaixo havia duas fotos Todd já vira as duas uma delas mostrava Arthur Denker seis anos mais moço e mais vivo Todd sabia que tinha sido tirada por um fotógrafo hippie de rua e que o velho só a comprara para que por acaso não caísse em mãos erradas a outra mostrava um oficial da SS chamado Kurt do Sander atrás de sua mesa em Patin o boné virado para o lado se tinha uma fotografia que o hippie tirara tinham ido a sua casa Todd leu superficialmente o artigo a cabeça zunindo desvairadamente nenhuma alusão aos bêbados mas os corpos seriam achados e quando isso acontecesse a história seria conhecida no mundo inteiro comandante de Patin nunca perdeu o hábito horror no porão do nazista ele nunca deixou de matar Todd Baldwin perdeu o equilíbrio ao longe ecoando ouviu sua mãe dar um grito estridente segure o dique ele vai desmaiar a palavra desmaiar 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 repetisse sem parar sentiu vagamente sentiu vagamente os braços de seu pai segurando-o e então por algum tempo Todd não sentiu nada não ouviu absolutamente nada 27 Eddie French estava comendo um biscoito quando desdobrou o jornal tossiu fez um barulho como se fosse vomitar e cuspiu na mesa Eddie disse Sondra French assustada bom um pouco assustada você está bem papai engasgou papai engasgou anunciou a pequena norma com agitado bom humor e juntou-se contente a mãe para bater-lhe nas costas Eddie mal sentiu os golpes ainda estava com os olhos esbugalhados para o jornal o que há de errado Eddie perguntou Sondra novamente é ele é ele gritava Eddie apontando o jornal com tanta força que sua unha rasgou todo o primeiro caderno aquele homem o Lorde Peter pelo amor de Deus o que você está de esse é o avô de Todd Bolden o que? esse criminoso de guerra Eddie que loucura mas é ele Eddie quase gemeu meu Deus todo poderoso é ele Sondra French olhou a fotografia longa e fixamente ele não se parece nada com Peter Winsey disse finalmente 28 Todd branco como uma parede estava sentado no sofá entre sua mãe e seu pai em frente a eles estava um detetive da polícia grisalho e delicado chamado Hitler o pai de Todd havia se oferecido para chamar a polícia mas o próprio Todd o fizera a voz dissonante mudando de registro como acontecia aos 14 anos terminou seu depoimento não levara muito tempo falou mecanicamente sem emoção o que apavorou Mônica tinha 17 anos é bem verdade mas ainda era um garoto em vários aspectos aquilo o marcaria para sempre eu lia para ele ah não sei Tom Jones The Mirror and the Floss esse foi chato achei que nunca fôssemos terminar algumas histórias de Hal Thorn lembro que ele gostou especialmente The Great Stone Face e The Young Goodman Brown começamos The Pickwick Papers mas ele não gostou disse que Dickens só conseguia ser engraçado quando era sério e esse era brincalhão essa foi a palavra que ele usou brincalhão conseguimos ler melhor Tom Jones nós dois gostamos e isso foi há 3 anos disse Richler Sim sempre ia lá quando tinha uma chance mas no segundo grau tínhamos que cruzar a cidade de ônibus e alguns garotos começaram a formar um time de beisebol havia mais dever de casa ou o senhor sabe as coisas estavam acontecendo você tinha menos tempo menos tempo é isso no segundo grau tinha que estudar muito mais conseguir boas notas para entrar na faculdade mas Todd é um aluno muito inteligente disse Mônica quase automaticamente foi orador de sua turma ficamos muito orgulhosos imagino que sim Richler falou com um sorriso caloroso tenho dois filhos em Fairview no Vale e eles só são capazes de se sair bem nos esportes virou-se para Todd você parou de ler livros para ele depois que entrou para o segundo grau não de vez em quando lia o jornal para ele eu chegava e ele me perguntava quais eram as manchetes estava interessada no Watergate que estava acontecendo bem na época e sempre queria saber sobre o mercado de ações e a letra daquela página costumava deixar ele puto desculpe mamãe ela bateu em sua mão não sei porque se interessava pelo mercado de ações mas sei que se interessava tinha algumas ações disse Richler era disso que vivia tinha também cinco carteiras de identidade espalhadas pela casa era mesmo esperto acho que ele guardava as ações num cofre em algum lugar comentou Todd como disse Richler levantou as sobrancelhas nas ações disse Todd seu pai que também parecia intrigado assentiu para Richler os certificados das ações os poucos que restaram estavam no baú embaixo de sua cama disse Richler junto com a foto dele como Denker ele tinha um cofre alugado meu filho ele alguma vez falou disso Todd pensou e balançou a cabeça só achei que era lá que guardavam as ações não sei essa coisa toda está o senhor sabe me deixando maluco sacudiu a cabeça aturdida de forma perfeitamente real estava realmente aturdido no entanto aos poucos sentiu seu instinto de auto preservação aflorar sentiu uma crescente vivacidade os primeiros sinais de confiança se o Sander tivesse mesmo alugado um cofre para guardar seu documento não teria transferido o certificado de ações restantes para lá e aquela fotografia estamos trabalhando junto com os israelenses nesse caso disse Richler de forma não oficial ficaria muito grato se não mencionasse isso se decidisse falar à imprensa são profissionais mesmo há um senhor chamado Wescoff que deseja falar com você amanhã Todd se você e seus pais não se acuserem acho que não há problema disse Todd mas sentia um certo medo otávico ao pensar que seria farejado pelos mesmos cães de caça que haviam perseguido do Sander na última metade de sua vida do Sander tinha um grande respeito por eles e Todd sabia que seria bom ter isso em mente senhor e senhora Bolden o senhor se opõe a que Todd encontre o senhor Wescoff não se Todd não se opuser disse Dick Bolden no entanto gostaria de estar presente já li sobre esses personagens do Mossad o Wescoff não era Mossad é o que os israelenses chamam de um detetive especial na verdade ele eleciona literatura hídice e gramática inglesa também já escreveu dois romances Richler sorriu Dick ergueu a mão em sinal de desprezo ele pode ser o que for mas não vou deixá-lo atormentar Todd pelo que eu li esses camaradas às vezes são um pouco profissionais demais talvez não ele mas quero que o senhor e esse tal de Wescoff lembrem-se de que Todd tentou ajudar esse senhor ele estava usando uma identidade falsa mas Todd não sabia disso chega papai interrompeu Todd com um sorriso pálido quero apenas que vocês cooperem ao máximo disse Richler compreendo a sua preocupação senhor Bolden creio que o senhor achará o Wescoff uma pessoa agradável e calma acabei minhas perguntas mas vou entrar um pouco em outra área dizendo-lhes em que os israelenses estão mais interessados Todd estava com Lussander quando ele teve um infarte que o levou ao hospital pediu para que eu fosse ler uma carta para ele disse Todd sabemos disso Richler inclinou-se para a frente apoiou os cotovelos nos joelhos e sua gravata formou uma linha de prumo com o chão os israelenses querem saber sobre essa carta Lussander era um peixe grande mas não o último do lago pelo menos é o que diz o Wescoff e eu acredito nele eles acham que Lussander devia conhecer vários outros peixes a maioria dos que estão vivos provavelmente está na América do Sul mas pode haver outros em outros países inclusive nos Estados Unidos os senhores sabiam que prenderam um homem que havia sido intercomandante em Bunchenwald no saguão de um hotel em Tel Aviv é mesmo disse Mônica e seus olhos se arregalaram é mesmo assentiu Richler há dois anos a questão é que os israelenses acham que a carta que Lussander pediu a Todd que desse pode ser um desses outros peixes pode ser de um deles talvez estejam certos talvez não de qualquer forma querem saber Todd que voltar à casa de Lussander e queimar a carta disse eu ajudaria o senhor ou esse o Wescoff se pudesse Tenente Richler mas a carta era em alemão foi mesmo difícil de ler senti-me um bobo o senhor Denker do Sander ficava cada vez mais empolgado e me pedia para soletrar as palavras que não entendia por causa de minha o senhor sabe minha pronúncia mas acho que ele entendeu bem lembro que uma hora ele riu e disse isso e isso é o que você faria não é? depois disse alguma coisa em alemão isso foi dois ou três minutos antes de ter um infarte alguma coisa como Duncoff acho que isso quer dizer estúpido em alemão estava olhando para Richler com incerteza intimamente feliz com sua mentira Richler balançava a cabeça é sabemos que a carta era em alemão o médico que atendeu-os ouviu sua história e confirmou mas a carta propriamente dita Todd lembra-se do que aconteceu com ela? aqui está pessoal Todd o ponto crítico acho que ainda estava em cima da mesa quando a ambulância chegou todos nós saímos não poderia firmar no tribunal mas acho que havia uma carta em cima da mesa disse Dick peguei alguma coisa e dei uma olhada um papel de carta eu acho mas não reparei se estava escrito em alemão então ainda deveria estar lá disse Richler é isso que não conseguimos entender não está? perguntou Dick quer dizer não estava? não estava e não está talvez alguém tenha arrombado a porta sugeriu Mônica não haveria necessidade de arrombar a porta disse Richler na confusão de sair a casa não foi trancada o próprio do Sander não pensou em pedir para alguém fechá-la aparentemente a chave ainda estava em sua calça quando ele morreu a casa ficou aberta no momento em que os assistentes do centro médico levaram até a hora em que a fechamos hoje às duas e trinta então é isso disse Dick não discordou Todd sei o que está intrigando o tenente Richler é claro sabia muito bem teria que ser idiota para não saber porque um ladrão roubaria apenas uma carta principalmente uma carta em alemão não faz sentido o senhor Denker não tinha muita coisa mas um ladrão que arrombasse a porta poderia achar algo melhor do que isso muito bem você entendeu disse Richler nada mal Todd antigamente queria ser detetive quando crescesse disse Monique e acariciou rapidamente o cabelo de Todd desde que crescera parecia não gostar disso mas naquele momento parecia eu não ligar Deus como ela detestava vê-lo tão pálido acho que hoje em dia prefere história história é um bom campo disse Richler pode ser um historiador investigador já leu Josephine Tay não senhor não tem importância só queria que meus filhos tivessem uma ambição maior que ver os Angels ganharem a Flórmula este ano Todd deu um sorriso pálido e não disse nada Richler ficou sério novamente pois bem vou contar-lhes a nossa teoria achamos que alguém provavelmente aqui mesmo em Santo Donato sabia quem e o que do Sander era verdade? perguntou Dick sim alguém que sabia a verdade talvez outro fugitivo nazista sei que isso parece coisa de Robert Ludum mas quem iria imaginar que havia ao menos um fugitivo nazista num lugar tão tranquilo tranquilo e pequeno como este e quando o Sander foi levado para o hospital achamos que o senhor X correu até a casa e pegou a carta em criminatura que a essa altura são cinzas em decomposição flutuando no esgoto isso também não faz muito sentido disse Todd por que não? Todd bem se o senhor Denker se do Sander tinha um antigo companheiro de campo ou apenas um companheiro nazista por que quis que eu fosse ler aquela carta? quero dizer se pudessem ter visto como me corrigia e tudo pelo menos esse antigo companheiro nazista que vocês falam saberia falar alemão um bom detalhe a menos que esse companheiro esteja numa cadeira de rodas ou cego pelo que sabemos poderia ser o próprio Borman mas ele nem ousa colocar a cara na rua pessoas cegas ou em cadeira de rodas não são muito boas para correr e pegar cartas disse Todd Richler pareceu admirado novamente é verdade mas o homem cego poderia roubar uma carta mesmo que não pudesse lê-la ou contratar alguém para isso Todd pensou sobre isso e assentiu mas deu de ombros ao mesmo tempo para mostrar como a ideia lhe parecia forçada Richler passara muito além de Robert Ludlum e entraram na terra de Sax Homer mas o quanto a ideia parecia forçada não importava porra nenhuma não é? não o que importava era que Richler ainda estava farejando e aquele judeuzinho o Escoff também estava farejando a carta a maldita carta a maldita ideia estúpida de Dussander e de repente estava pensando no rifle descansando dentro do estojo na estante da garagem serena e escura afastou isso da cabeça rapidamente as palmas de sua mão ficaram úmidas você sabe se Dussander tinha algum amigo? Richler estava perguntando amigos? não ele tinha uma faxineira mas ela saiu e ele não se preocupou em arranjar outra no verão contratou um garoto para cortar a grama mas acho que este ano não tinha ninguém a grama está bem alta, não está? sim, estivemos em várias casas e não parece que ele tenha contratado alguém ele recebia telefonemas ou não recebia? claro respondeu Todd de pronto aí estava um lampejo de luz uma possível forma de escape relativamente segura o telefone de Dussander realmente tocara meia dúzia de vezes desde que o conhecera vendedores uma organização de pesquisa de opinião pública querendo saber sobre os alimentos do café da manhã o resto enganos só tinha o telefone para o caso de ficar doente como finalmente aconteceu que sua alma apodreça no inferno costumava receber um ou dois telefonemas por semana ele falava em alemão nessas ocasiões? perguntou Richler rapidamente parecia empolgado não respondeu Todd repentinamente cauteloso não gostava da empolgação de Richler havia algo errado naquilo algo perigoso tinha certeza disso e de repente teve que esforçar-se violentamente para não perder a paciência ele não falava muito lembro que algumas vezes disse algo como o garoto que lê para mim está aqui neste momento telefono para você depois aposto que é isso disse Richler batendo as mãos nas pernas aposto o salário de duas semanas que esse era o cara fechou o caderno de anotações com uma batida pelo que Todd pôde ver tinha apenas rabiscado nele e levantou-se quero agradecer a vocês três pelo tempo que me dedicaram você em particular Todd sei que tudo isso foi um choque para você mas logo terminará vamos virar a casa de cabeça para baixo hoje à tarde do porão ao sótão e de novo ao porão levaremos todas as equipes especiais talvez encontremos alguma pista do companheiro de telefone disse o Sander eu espero que sim disse Todd Richler apertou a mão de todos e retirou-se Dick perguntou a Todd se gostaria de jogar peteca até a hora do almoço Todd disse que não tinha vontade nem de jogar peteca nem de almoçar e subiu as escadas de cabeça baixa e ombros caídos seus pais trocaram olhares solidários e apreensivos Todd deitou-se na cama afitou o teto e pensou no rifle podia vê-lo muito bem mentalmente pensou em enfiar o cano azulado de aço bem no buraco melado de judia de Beth Trask era tudo o que precisavam um pau que nunca ficasse mole que tal bete? ouvia a voz lhe perguntando diga apenas quando bastar está bem? imaginava seus gritos e finalmente um sorriso tolo surgiu em seu rosto claro apenas me diga sua puta se está bem está bem? está bem assim? então o que acha? perguntou o Skoff a Richler quando o espegou numa lanchonete a três quadras da casa dos Bolden olha acho que o garoto participou disso de alguma forma disse Richler de alguma forma de alguma maneira até certo ponto mas puxa como é calmo se você jogasse água quente na boca dele acho que cuspiria pedras de gelo eu o confundi algumas vezes mas não consegui nada que pudesse usar no tribunal e se eu tivesse ido mais longe algum advogado esperto poderia conseguir livrá-lo da armadilha mesmo que alguma coisa ficasse evidente quero dizer a justiça ainda o vê como criança o garoto só tem 17 anos em certos aspectos acho que ele não é uma criança de verdade desde talvez os 8 anos cara ele é horrível Richler colocou um cigarro na boca e riu uma risada vacilante estou dizendo ele é horrível que deslizes ele cometeu os telefonemas é a coisa mais importante quando lancei a ideia vi seus olhos acenderem como um fliperama Richler dobrou a esquerda e entrou com a indescritível cheve nova na rampa de entrada da autoestrada a 200 metros à direita deles fica a valadeira e a árvore caída onde Todd dera tiros simulados com seu rifle no trânsito da autoestrada num sábado de manhã não fazia muito tempo ele estava pensando esse tira deve estar maluco se acha que Dussander tinha um amigo nazista aqui na cidade mas se ele realmente acha isso saiu dessa fria então ele disse sim Dussander recebeu um ou dois telefonemas por semana muito misterioso não posso falar agora Z5 ligo depois esse tipo de coisa mas Dussander teve um telefone bem quieto nos últimos anos quase sem atividade e nenhuma chamada inteira urbana não recebia um ou dois telefonemas por semana o que mais? ele imediatamente chegou à conclusão de que a carta tinha sumido e pronto ele sabia que era a única coisa que estava faltando porque foi ele que voltou e pegou-a Richler amassou o cigarro no cinzeiro achamos que a carta foi apenas um álibi achamos que Dussander teve um infarte enquanto tentava enterrar o corpo o mais recente havia sujeira em seus sapatos e punhos logo amassou a posição razoável isso significa que chamou o garoto depois que teve o infarte não antes ele sobe de quatro as escadas e telefona para o garoto o garoto fica apavorado se é que fica apavorado de vez em quando e inventa a história da carta impulsivamente não é genial mas também não é tão má considerando-se as circunstâncias ele vai lá e limpa a sujeira que Dussander fez então o garoto fica numa agonia fodida a ambulância do centro médico está chegando seu pai está chegando e ele precisa da carta para disfarçar ele sobe e arromba a caixa tem confirmação disso? perguntou o Escoff acendendo um cigarro era um player sem filtro e para Richler tinha cheiro de merda de cafalo não era de se admirar que o império britânico caísse se eles começassem a formar cigarros como esse sim temos confirmação total disse Richler há impressões digitais na caixa que coincidem com as do seu registro escolar mas as impressões digitais dele estão em quase todos os lugares da droga daquela casa no entanto se confrontá-lo com tudo isso pode assustá-lo disse o Escoff ei, olha aqui você não conhece esse menino quando eu disse que ele era calmo estava falando sério ele diria que Dussander lhe pedira para apanhar a caixa uma ou duas vezes para guardar ou pegar alguma coisa suas impressões digitais estão na par diria que a usara para plantar uma roseira no jardim Richler pegou um maço de cigarros mas estava vazio o Escoff ofereceu-lhe um player Richler deu uma tragar e começou a tossir o gosto é tão ruim quanto o cheiro disse engasgado como os hambúrgueres que comemos ontem no almoço respondeu o Escoff rindo aqueles McBurgers Big Macs Richler riu também é isso aí quer dizer que a miscigenação cultural nem sempre funciona seu sorriso murchou ele parece muito distinto sabia? sim não nenhum desquijoque cabeludo com correntes nas botas de motocicleta não disse o Escoff que olhava o tráfego a sua volta e estava muito feliz por não estar dirigindo ele é apenas um garoto um garoto branco de boa família e acho difícil acreditar que pensei que vocês mandavam ele segurar em rifles e granadas quando chegavam aos 18 anos em Israel sim mas ele só tinha 14 anos quando tudo isso começou porque um garoto de 14 anos se envolveria com um sujeito como o do Sander já tentei entender várias vezes e ainda não consegui vamos tentar descobrir disse Richler e atirou o cigarro pela janela estava lhe dando dor de cabeça talvez se aconteceu tenha sido apenas sorte uma coincidência uma descoberta feliz inesperada feliz ou infeliz não sei sobre o que está falando disse Richler melancolicamente só sei que esse garoto é mais horrível que um inseto debaixo de uma pedra o que estou dizendo é é bem simples qualquer outro garoto ficaria muito feliz em contar para seus pais ou para a polícia dizer reconheci um fugitivo ele mora nesse endereço sim, tenho certeza então deixar as autoridades resolverem acho que estou errado não, acho que não o garoto ficaria em evidência por alguns dias a maioria dos garotos adoraria esse outro menino fotografias nos jornais entrevistas no noticiário noturno provavelmente um prêmio de boa cidadania do colégio Richler riu pô, o garoto podia até sair no Real People o que é isso? deixa pra lá disse Richler teve que aumentar a voz porque caminhões de dez rodas ultrapassavam um cheve nova de cada lado o Scoff olhava nervosamente de um lado para o outro você não quer saber mas está certo quanto à maioria dos garotos a maioria mas não esse garoto continuou o Scoff esse garoto talvez tenha descoberto o disfarce de do Sander por pura sorte no entanto em vez de procurar as autoridades ou contar para os pais ele procura do Sander por quê? você disse que não importa mas eu acho que sim acho que isso deixa você tão obcecado quanto a mim nada de chantagem disse Richler isso é certo esse garoto tem tudo o que um garoto poderia querer tinha um bugre de areia na garagem para não mencionar uma arma de marfim na parede e mesmo que ele quisesse extorquir do Sander só pela emoção de fazer isso do Sander era praticamente miserável fora aquelas poucas ações não tinha nada tem certeza absoluta que o garoto não sabe que encontramos os corpos? tenho talvez eu volte hoje à tarde e dê essa notícia nesse momento parece a melhor coisa a fazer Richler deu uma batidinha de leve no volante se tudo isso tivesse acontecido pelo menos um dia antes acho que eu teria pedido uma garantia de investigação e as roupas que o garoto estava usando naquela noite? pois é se tivéssemos encontrado manchas de terra em suas roupas iguais às que havia no porão acho que era quase certo arruinarmos ele mas as roupas que ele usava naquela noite já devem ter sido lavadas bem umas seis vezes desde então e os outros bêbados mortos? os que o seu departamento de polícia vem encontrando pela cidade? esses pertencem a Adam Boseman acho que não há nenhuma ligação do Sander não era tão forte assim e além do mais ele já tinha um plano bem organizado prometia-lhes um drink e uma refeição levava-os para a casa de ônibus a merda do ônibus municipal liquidava-os na cozinha mesmo o Escoff diz tranquilamente não era em do Sander que eu estava pensando o que você quer dizer com? começou Richler de repente e calou-se houve um momento inacreditavelmente longo de silêncio quebrado apenas pelos unidos do tráfego em volta então Richler disse suavemente ei, ei, calma aí pô, dá um tempo como agente de meu governo só estou interessado em Bolden pelo que ele possa saber sobre os contatos de do Sander com outros nazistas foragidos se sabe de alguma coisa mas, como ser humano estou ficando cada vez mais interessado no garoto propriamente gostaria de saber o que o faz interessar-se no assunto e quero saber por quê e quando eu tento responder essa pergunta para minha própria satisfação descubro que cada vez mais me pergunto o que mais? mas, você acha fico me perguntando que as atrocidades em que do Sander tomava parte formavam a base de atração entre eles? é uma ideia terrível eu sei disso as coisas que aconteceram naqueles campos ainda tem força suficiente para dar náuseas sinto isso embora o único parente meu que foi para um campo de concentração tenha sido meu avô que morreu quando eu tinha 3 anos mas talvez alguma coisa que os alemães fizeram exerça uma fascinação enorme sobre nós alguma coisa que abre as catacumbas da imaginação talvez parte da aversão e do horror venha da consciência secreta de que sob as circunstâncias certas ou erradas nós mesmos estaríamos dispostos a construir lugares assim descoberta inesperada e infeliz talvez saibamos que sob as circunstâncias certas as coisas que vivem nas catacumbas gostariam de sair e como acha que iriam parecer? führers loucos com topetes e picotes de graxa de sapato mandando em tudo? como diabos vermelhos demônios ou como dragões que flutuam com suas asas fétidas de réptil? não sei disse Richler acho que a maioria pareceria contadores comuns disse o Skoff homenzinhos medíocres com gráficos mapas e calculadoras prontos para começar a aumentar o índice de mortes para que da próxima vez pudessem matar talvez 20 ou 30 milhões em vez de apenas 6 e algum deles poderá se parecer com Todd Baldwin? você é quase tão arrepilante quanto ele disse Richler o Skoff assentiu é um assunto arrepilante encontrar aqueles homens e bichos mortos no porão de Dussander isso é arrepilante não é? já pensou que talvez esse garoto tenha começado com um simples interesse pelos campos um interesse não muito diferente dos interesses de garotos que colecionam selos ou moedas e que gostam de ler sobre os desesperados do oeste no tempo dos pioneiros? e que ele foi até Dussander conseguir suas informações diretamente da fonte? claro disse Dussander automaticamente cara essa altura acredita em qualquer coisa pode ser murmurou o Skoff sua voz quase se perdeu com um estrondo de outro caminhão estava escrito Budweiser no caminhão de 10 horas que passava por eles em enormes letras de um dos lados que país engraçado pensou o Skoff e acendeu outro cigarro eles não entendem como podemos viver cercados de árabes malucos mas eu se morasse aqui dois anos teria um esgotamento nervoso pode ser e pode ser impossível estar perto de um assassinato atrás do outro e não se sensibilizar com isso 29 o cara abaixo que entrou na sala da polícia trouxe um fedor perturbador com ele cheirava banana podre óleo de fígado de bacalhau merda de barata e o interior de um caminhão de lixo no final de uma semana movimentada usava velhas calças compridas de tecido em espinha de peixe uma camisa cinza e rasgada de uma instituição e uma jaqueta azul desbotada cujo zíper estava caído como um colar de dentes de pigmel seus sapatos estavam remendados com cola tinha um chapéu horrível na cabeça ó meu Deus saia daqui gritou o sargento tarefado você não está preso rap juro por Deus juro pela minha mãe saia daqui quero respirar de novo quero falar com o tenente Bozeman ele morreu rap foi ontem estamos fodidos por causa disso por isso saia daqui e deixe-nos chorar em paz quero falar com o tenente Bozeman disse ele mais alto seu hálito cheirava a uma mistura fermentada e suculenta de pizza house mentoliptus e vinho tinto doce ele teve que ir a Cian resolver um caso rap então por que não sai daqui vá para algum lugar comer uma lâmpada quero falar com o tenente Bozeman e não vou sair daqui até falar o sargento tarefado saiu da sala voltou cinco minutos depois com Bozeman um homem magro ligeiramente corcunda de cinquenta anos leve-o para sua sala está bem implorou o atarefado sargento está bem assim venha rap disse Bozeman e um minuto depois estava na barraca de três parias diz que era a sala de Bozeman ele prudentemente abriu a única janela e ligou o ventilador antes de sentar-se posso fazer alguma coisa por você rap ainda está investigando aqueles assassinatos tenente Bozeman dos indigentes é acho que isso ainda é comigo sei quem foi é verdade rap perguntou Bozeman estava ocupado assinando seu cachimbo raramente fumava cachimbo mas nem o ventilador nem a janela aberta conseguiram afastar o cheiro de rap logo pensou Bozeman a pintura começaria a empolar e descascar suspirou lembra que te contei que Poley estava conversando com um cara um dia antes de ser encontrado todo cortado naquele cano lembra que eu falei isso para o senhor Poley Smith tinham visto um cara por perto um cara novo conversando com Poley ninguém sabia disso com certeza ninguém sabia se Poley tinha saído com o cara mas Rap e dois outros afirmavam ter visto Poley caminhar com ele tinham ideia de que o cara era menor e que estava disposto a trocar uma garrafa de vinho moscatel por um suco vários outros bêbaros afirmaram ter visto um cara como esse por perto a descrição do cara era esplêndida obrigatoriamente sustentável no tribunal vindo de fontes tão incontestáveis jovem, louro e branco o que mais era preciso para dar errado? bem, ontem à noite eu estava no parque disse Rap e por acaso eu tinha um monte de jornais velhos há uma lei contra vadiagem nessa cidade Rap eu só estava colecionando disse Rap com firmeza é horrível que umas pessoas sujam a cidade eu estava dormindo num lugar público um lugar público horrível alguns jornais eram de uma semana antes sim Rap disse Bozeman lembrava vagamente que estava com muita fome e louco para almoçar esse tempo todo parecia muito distante agora quando eu acordei o jornal tinha voado da minha cara e eu estava olhando para o sujeito deu um pulo enorme vou te dizer olha esse é o cara esse cara aqui pegou uma folha de papel amassada amarelada e manchada de água dentro da jaqueta e desdobrou-a Bozeman inclinou-se para a frente agora moderadamente interessado Rap colocou o jornal em cima da mesa para que ele lesse a manchete rapazes ingressam na faculdade qual deles Rap? apontou com um dedo encardido a fotografia à direita ele diz que o nome dele é Todd Bolden Bozeman olhou da fotografia para Rap pensando quantas células da mente de Rap ainda estavam inteiras e funcionando depois de 20 anos mergulhadas em vinho barato e temperadas ocasionalmente com um externo nota do tradutor externo pasta feita com álcool e vaselina para fazer fogo fim da nota do tradutor como pode ter certeza Rap? ele está com um boné de beisebol na fotografia não dá para ver se ele é louro ou não o sorriso disse Rap é o jeito que ele está sorrindo ele estava dando esse mesmo sorriso a vida não é lá essas coisas para a Polly quando eles caminharam juntos não confundiria esse sorriso nem daqui a um milhão de anos é ele é esse o cara Bozeman mal ouviu essa última frase estava pensando e pensando muito Todd Bolden o nome parecia muito familiar algo que o incomodava mais ainda do que a ideia de um herói do segundo grau estar andando com bêbados e os matando achava que tinha ouvido aquele nome hoje de manhã numa conversa franziu a testa tentando lembrar onde Rap saíra e Dan Bozeman ainda estava tentando descobrir quando Richler e Wescoff entraram e foi o som de suas vozes enquanto serviam-se de café na sala da polícia que finalmente o fez lembrar santo Deus disse o tenente Bozeman e levantou-se apressado seus pais tinham se oferecido para cancelar seus compromissos à tarde Mônica as compras e Dick o jogo de golfe com pessoas de negócios e ficar em casa com ele mas Todd lhes disse que preferia ficar sozinho achava que ia limpar o rifle e refletir sobre tudo o que acontecera tentar esclarecer as coisas em sua cabeça Todd disse Dick e de repente descobriu que não tinha muito a dizer achava que se fosse o seu próprio pai teria aconselhado orações a essa altura mas as gerações tinham mudado e os Bolden já não tinham tanto esse hábito às vezes essas coisas acontecem finalizou sem muita convicção porque Todd continuava olhando para ele tente não remor muito essa ideia tudo bem disse Todd depois que foram embora pegou alguns pedaços de pano e uma garrafa de óleo para armas e levou-os para o banco do jardim ao lado das roseiras voltou à garagem pegou o rifle levou-o para o banco e abriu-o o perfume doce e seco das rosas penetrando agradavelmente em seu nariz limpou o rifle completamente murmurando uma canção enquanto isso algumas vezes assoviando por entre os dentes fechou a arma de novo fazia isso muito bem no escuro sua mente vagava livre quando retornou cinco minutos depois observou que carregara a arma a ideia de mirar não o atraía muito não hoje mas já tinha carregado pensou consigo que não sabia porquê claro que sabe Todd querido a hora de falar chegou e foi quando o saab amarelo brilhante dobrou na entrada de automóveis de sua casa o homem que saltou era vagamente familiar a Todd mas não o identificou até bater a porta do carro e começaram a andar em sua direção quando Todd viu o tênis de cano baixo um cadiz azul claro raios do parto aí estava caminhando na lameda da casa de Todd é de galocha French o homem dos cadiz olá Todd há quanto tempo Todd encostou o rifle na beira do banco e ofereceu seu sorriso largo e cativante olá senhor French o que o senhor está fazendo neste lado distante da cidade seus pais estão em casa e não queria alguma coisa com eles não disse Ed French depois de uma longa pausa meditativa não acho que não acho que talvez seja melhor só nós dois conversarmos só para começar aliás talvez você possa dar uma explicação perfeitamente razoável para tudo isso embora Deus saiba que tenho minhas dúvidas colocou a mão no bolso da frente da calça e tirou um pedaço de jornal Todd sabia o que era mesmo antes de Ed French entregar-lhe e pela segunda vez naquele dia estava olhando as fotos comparativas de Dussander a que o fotógrafo de rua tirara havia sido circundada com caneta preta o sentido estava bem claro para Todd French reconhecer o avô de Todd e agora queria contar para todo mundo queria ajudar a espalhar as boas notícias o bom e velho Ed Galocha com sua conversa cansativa e o tênis filho da puta a polícia ficaria muito interessada mas é claro já estava sabia disso agora a sensação de depressão começara cerca de 30 minutos depois que Richler saíra era como se tivesse viajado muito alto num balão cheio de gás da felicidade então uma fria flecha de aço furara o balão que agora caía vertiginosamente os telefonemas essa foi boa Richler apresentara aquilo habilmente claro dissera ele arriscando-se a cair na armadilha ele recebe um ou dois telefonemas por semana deixe eles saírem procurando com o alar de ex-nazistas velhos por todo o sul da Califórnia ótimo a não ser que tivessem ouvido uma história diferente da telefônica Todd não sabia se a companhia telefônica podia informar o quanto o telefone é usado mas ele vira um brilho nos olhos de Richler então ouve a carta inadvertidamente dissera a Richler que a casa não havia sido roubada e Richler não tivera dúvidas de que Todd só poderia saber disso se tivesse voltado como na realidade fizera não apenas uma vez mas três vezes primeiro para pegar a carta e duas vezes mais para procurar algum incriminador não havia nada até o uniforme da SS não estava lá embora tivesse sido utilizado algumas vezes por Dussander nos últimos quatro anos e também os corpos Richler não os mencionara primeiro Todd achou que fora bom deixe eles caçarem um pouco mais até se esclarecerem as coisas e sua história na sua cabeça não havia por que se preocupar com manchas de terra nas roupas que usava quando enterrou o corpo tinham sido lavadas naquela mesma noite ele mesmo as pusera na máquina perfeitamente consciente de que Dussander poderia morrer e vir tudo à tona nunca se é cuidadoso demais garoto como o próprio Dussander diria então aos poucos percebera que aquilo não era nada bom o tempo estava quente nos dias de calor o cheiro do porão piorava em sua última visita à casa de Dussander ele lembrava de sentir o cheiro o cheiro era quase uma presença marcante com certeza a polícia se interessaria por aquele cheiro e chegaria à fonte então por que Richler guardar a informação para mais tarde para fazer uma desagradável surpresinha e se Richler estava querendo fazer surpresinhas desagradáveis só podia ser porque suspeitava Todd tirou os olhos do jornal e viu que Edgar Lodge estava meio virado de costas para ele olhava a rua embora não houvesse muitas coisas acontecendo lá Richler podia suspeitar mas era o máximo que podia fazer a não ser que houvesse alguma prova concreta da ligação de Todd com o velho exatamente o tipo de prova que Edgar Lodge a French podia dar homem ridículo com um par de tênis ridículo um homem tão ridículo não merecia viver Todd segurou o cano do rifle sim Edgar Lodge era um elo que eles não tinham nunca poderiam provar que Todd fora cúmplice de nenhum dos assassinatos de Dussander mas com o testemunho de Edgar Lodge poderiam provar conspiração e mesmo isso acabaria com tudo oh não pegariam seu retrato de formatura e no dia seguinte começariam a mostrá-lo para todos os mendigos do distrito de Mission uma tentativa com pouca possibilidade de êxito mas Richler tentaria de qualquer maneira se não podiam culpá-lo com a colaboração desse grupo de bêbados tentaria um outro e depois? depois tribunal seu pai contrataria um grupo maravilhoso de advogados para ele claro e os advogados o livrariam claro provas circunstanciais em demasia passariam uma impressão muito favorável para o júri mas a essa altura sua vida já estaria arruinada de qualquer maneira como Dussandra dissera seria exposta nos jornais remexida e trazida à luz como os corpos meio apodrecidos no porão de Dussandra o homem da fotografia é o homem que foi ao meu escritório quando você estava no colégio disse Ed repentinamente a Todd virando-se novamente para ele ele se fez passar por seu avô agora ele é reconhecido como um criminoso de guerra procurado sim disse Todd seu rosto estava estranhamente pálido o rosto de um manequim de uma loja de departamentos toda a saúde vida e animação haviam desaparecido o que restar era amedrontador em seu vazio oco como aconteceu perguntou Ed e talvez pretendesse que a pergunta tivesse o impacto de uma acusação mas saiu queixosa perdida e de alguma forma falsa como aconteceu Todd uma coisa simplesmente seguiu a outra disse Todd e pegou o rifle foi assim mesmo que aconteceu uma coisa simplesmente seguiu a outra destrancou a trava de proteção e apontou o rifle para Ed Galocha estúpido como possa parecer foi simplesmente o que aconteceu era só o que restava Todd disse Ed arreglando os olhos deu um passo para trás Todd você não quer? por favor Todd podemos conversar podemos discutir você e o alemão filho da puta podem discutir no inferno disse Todd e apertou o gatilho o barulho do tiro ecoou na quietude quente e sem vento da tarde Ed French caiu violentamente para trás de encontro a Saab tentou apoiar-se e arrancou um limpador de parabrisa olhou para ele atordoado enquanto o sangue espalhava-se em sua suéter azul depois largou-o e olhou para Todd Norma sussurrou está bem disse Todd qualquer coisa que você disser seu babaca atirou em Ed Galocha novamente quase metade de sua cabeça desapareceu num jato de sangue e ossos Ed cambaleante começou a ir em direção à porta do motorista falando o nome de sua filha seguidamente com voz engasgada e debilitada Todd atirou novamente mirando a base de sua espinha e Ed caiu seus pés tremeram ligeiramente no cascalho e depois pararam uma morte sem dúvida cruel para um supervisor conselheiro pensou Todd e um breve riso escapou-lhe na mesma hora uma dor agora surgiu em sua cabeça como se ele tivesse sido espetado com um furador de gelo e Todd fechou os olhos quando abriu-os de novo sentiu-se bem como há muitos meses não se sentia talvez como há muitos anos tudo estava bem tudo resolvido a palidez desapareceu de suas faces e uma espécie de beleza selvagem tomou-as voltou para a garagem e pegou toda a munição que tinha mais de 400 cartuchos colocou-os em sua velha mochila e pendurou-a nas costas quando saiu ao sol sorria excitado os olhos dançando como garotos que sorriam em seus aniversários no Natal no 4 de julho era o sorriso de quem via foguetes casas nas árvores sinais secretos lugares de encontros o resultado de um grande jogo triunfal quando os jogadores são carregados nos ombros dos fãs exultantes para o meio do estádio e para a cidade o sorriso de êxtase de rapazes que saem para a guerra com capacetes que lembram baldes de carvão sou o rei do mundo gritou poderosamente para o céu e ergueu o rifle com as duas mãos acima da cabeça por um momento então segurando-o com a mão direita começou a caminhar em direção ao lugar acima da autoestrada onde a terra se dissolvia e a árvore caída lhe daria abrigo 5 horas depois quase noite eles o levaram fim do CD MP3 1 e aí e aí e aí